E que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão. Daí o entendimento da minha parte. Eu não tenho nenhum tipo de superintendente ou diretor. Para mim, se está vindo as informações que V. Exª, que é o autor do requerimento, se o senhor não ficar satisfeito na explanação dele, só convida agora. Era como chamar o ministro para tratar desse assunto. Nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão. É o que eu penso. Desculpe, quem sou eu para estar discutindo com o senhor? Não, eu acho que a ponderação de V. Exª tem razão. Mas, por exemplo, nós concordamos em não convocar o ministro. Foi naquele caso até da questão de Mossoró. No caso anterior, havia uma cogitação de convocar o ministro. Feito uma ponderação? Não, vamos chamar o diretor da Polícia Federal para esclarecer esse episódio. E, de repente, ele também não comparece? Eu acho, sinceramente, senador, eu não concordo nesse caso. Não, eu lhe entendo. Ele deveria ter vindo. Se coloca à disposição para estar presente. Não, eu lhe entendo. A gente não está chamando ele aqui toda semana para falar. Eu lhe entendo. Só que o critério que foi estabelecido para o ministro, na minha humilde opinião, eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer. Aqui nós temos uma autoridade da Polícia Federal. Jamais o diretor de Polícia Federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto. É isso que eu entendi. Nós temos aqui a maior autoridade de portos e aeroportos, é o delegado. E é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando ter as informações. Como requerente, senhor presidente, eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira, que é diretor de Polícia Administrativa. Sempre é muito bom dialogar, ouvir. O nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem à Polícia Federal. Pode ter convicção disso. O conjunto da obra da Polícia Federal é de encher os olhos dos brasileiros. Inclusive, estamos completando agora, nessa semana, domingo, os 10 anos da Operação Lava Jato, que o brasileiro acompanhou cada operação. E vocês fizeram um trabalho junto com a Força Tarefa, que foi muito competente. Mas, presidente, a gente precisa relembrar um pouco o histórico. Como bem lembrou o senador Sérgio Moro, a ideia original era chamar o ministro Lewandowski. O senhor lembra disso? O senhor ponderou. O senhor chegou e disse, não, vamos tentar uma coisa mais objetiva. O diretor da Polícia Federal e tal. Foi o ministro que ponderou. Quem sou eu para ponderar? Ele que ponderou que a Polícia Federal poderia ter mais informações. Poderia ter mais informações. Então, a expectativa nossa, pelo menos até agora, minha, aqui, era de ouvir o doutor Andrei, que a gente já teve em outros eventos com ele, aqui mesmo no Senado Federal, na formação da turma da Polícia Legislativa. Então, era importante que a gente ouvisse o diretor-geral. Eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da Polícia Federal. Não sei se o senhor lembra. Nós entramos juntos aqui no Senado e eu propus, senador Petecão, uma PEC para dar autonomia e independência à Polícia Federal. Em 2020, conseguimos a assinatura. O senhor foi signatário também, vários colegas senadores. Então, era, eu acho, uma questão até de liturgia, de respeito. Não que a vinda do senhor Rodrigo, muito pelo contrário, não é desrespeito, mas eu acredito que era uma questão de uma cordialidade importante dessa Casa da República que está fazendo 200 anos, está recebendo aqui o diretor da Polícia Federal. Mas, nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo, vamos continuar até em respeito à presença dele aqui. Se não nos sentirmos contemplados, aí a gente hoje mesmo, não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde, ou outro momento, a gente chama ou o ministro ou o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Eu só gostaria de ser justo. Eu só gostaria de ser justo. O diretor da Polícia Federal, ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou, me ligou, se colocando à disposição, se colocando à disposição, vem a hora que for necessário, mas que o diretor de portos e aeroportos, que é o debate que vai ser feito, com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão nesse debate. E foi por aí que eu interpretei. Eu não tinha nenhum problema de isso. Não, eu gostaria que o senhor estivesse presente lá, agora é o problema. Só que, na minha humilde opinião, peço até desculpa aos senhores, foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão. Foi só nesse sentido. nada de proteger, até porque eu nem conheço o homem, não sei nem quem é ele. Falei com ele por telefone. É isso? Ficou claro? Espero. Com a palavra, o senhor Rodrigo Melo Teixeira, para a sua exposição inicial, no prazo que ele achar necessário. Botei 30 minutos, mas se ele quiser falar só 20, só fala 20. Senador Petecão, agradeço ao senhor pelo convite, agradeço aos senadores pelo convite da minha presença aqui hoje. E estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o Senado, para a Comissão de Segurança. E foi interessante esse debate inicial, porque como se trata de um assunto técnico, e para ficar claro, para ficar bem didático, a Polícia Federal, assim como funciona o Poder Executivo, tem um diretor-geral, que seria simétrico como presidente da República, e várias diretorias temáticas. E a diretoria da qual eu sou o diretor, ela trata do tema de controle de portos, aeroportos, controle migratório, e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião, do convite. Então, estou à disposição, por se tratar de um assunto extremamente técnico, acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessárias. Doutor Rodrigo, o senhor gostaria de... Vamos abrir os questionamentos, pode ser assim? E aí depois, se houver necessidade, ele volta. Quem está inscrito? Não tem ninguém inscrito aqui. Como... Ah, é o autor do requerimento. Desculpe, Girão. Com a palavra, o senador Girão. Presidente, o objetivo desse convite à Polícia Federal aqui, a gente sabe que é natural, o senhor já foi a vários países, inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente, naquele da Venezuela, que pegaram até a sua van lá, junto com outros senadores, deputados. É, pois é, pois é. E o senhor viaja, todos nós aqui em missões ou de forma particular, a gente viaja. E é natural que em alguns países, alguns mais firmes ali, com mais minúcias em algumas perguntas, outros menos, que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar, quanto tempo vai ficar, quanto dinheiro está trazendo, onde vai ficar o hotel. Isso é plenamente, senador Jorge Seif. natural, normal e previsto. O que me deixou extremamente preocupado, haja vista, o Brasil oficialmente é uma democracia ainda, embora que o presidente da República fale que é relativa, mas um cidadão português, comunicador, Sérgio Tavares, que eu tive a oportunidade, senador Marcos Duval, de conhecê-lo lá em Lisboa. Nem a OMS recomenda a vacinação obrigatória e o Brasil está obrigando, pegando refugio dos Estados Unidos de vacina banida lá. E esse cidadão português que busca a verdade, o Sérgio Tavares, também veio cobrir esse evento público no Senado, esse debate. Mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto, e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na sua entrada no nosso Brasil, que ele ficou cerca de quatro horas, quatro a cinco horas no aeroporto, respondendo, e aí vem a nota da Polícia Federal, no dia 25, relacionando o cidadão português, Sérgio Tavares, informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil. Aí eu abro aspas, que o país vive uma ditadura do judiciário, que ele teria dito isso, só pode ser nas suas redes sociais, e ao final e que além das informações, de outras informações da mesma linha, ele fez algumas colocações aqui sobre vacina, sobre urnas eletrônicas, sobre outras situações. E ao final da nota, a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais. Eu, sinceramente, eu já viajei muito, tive uma bênção muito grande de Deus de conhecer vários continentes, vários países, e nunca me fizeram perguntas políticas. nunca me fizeram perguntas políticas. Sinceramente, eu fui em países fechados também. Olha, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte, a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão, senhor Rodrigo, adotada na maioria dos aeroportos internacionais. O senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal? Vossa senhoria, poderia nos comprovar isso? Essa é a primeira pergunta. B, com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos? O senhor poderia informar com dados concretos, dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita? E se só é feita, que não deveria ser, mas só é feita a, me parece aqui, a um espectro político ideológico? Outro questionamento, de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português, Sérgio Tavares? Porque, de acordo com informações que nós recebemos, a pessoa que o abordou lá no aeroporto não sabia que informações, não tinha informações sobre as perguntas. Passou um tempo, passou algumas horas e teria chegado de Brasília. Essas perguntas teriam chegado de Brasília. Eu pergunto, de onde chegou essas informações de Brasília? Foi da Polícia Federal? Foi do Supremo Tribunal Federal? O senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português? Outro questionamento, há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal? Certo? O senhor poderia nos informar qual norma, qual procedimento técnico, se tem alguma nota técnica nesse sentido, ou orientação? também na nota divulgada pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento. Para tanto, conforme a nota, precisaria de visto de trabalho, o que ele não apresentou. Sobretudo, eu pergunto, sobre isso eu pergunto, resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante, pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais. Então, existe algum tipo de monitoramento, existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país, que sistema é esse, com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas, é muito importante isso. Quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período? Doutor Rodrigo, outro questionamento aqui sobre isso, é procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo? em exercício quando em visita ao Brasil? Há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal? Que tipo de, e aí eu emendo uma pergunta com o senhor, que tipo de alinhamento, de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal? Algumas pessoas estão com receio, inclusive senadores questionam em tribuna sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro que não passa pela superintendência, que não passa pela direção da Polícia Federal, tem algum batalhão, algum agrupamento, vamos dizer assim, talvez seja a palavra mais adequada, que é subordinada diretamente ao ministro, não passa pela organização da Polícia Federal, propriamente dita, a estrutura dela. Dentro dessa linha, já me caminhando para o encerramento, senhor presidente, para fotografar um evento não é necessário visto de trabalho. Se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias, o visto regular de visita é suficiente. Em se tratando de cidadão português, nem o visto de visita seria necessário em razão do acordo de reciprocidade. Vossa senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente, doutor Rodrigo? A penúltima pergunta aqui é o seguinte. A liberdade, aliás, a última pergunta. A liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 88, no seu artigo 5º, parágrafo 4º, está ligada ao direito de manifestação de pensamento, possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo. Sobre isso, eu faço a última pergunta para o senhor, agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão. Ao reter, sem nenhuma justificativa plausível, o cidadão português Sérgio Tavares, a Polícia Federal não teria violado texto constitucional ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião, a instituição que o senhor faz parte agiu como censora? Esse é o questionamento, só deixando, senhor presidente, uma informação importante. Devido a esse constrangimento ocorrido por quase cinco horas no aeroporto de Guarulhos, o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobriu o evento aqui sobre o debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de Covid, foi recomendado a, como a gente diz, no linguajar do nosso Nordeste, foi recomendado a vazar do Brasil, foi recomendado a voltar imediatamente pelos seus advogados a Portugal, porque se aconteceu aquilo em Guarulhos ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal. que democracia é essa que vive a nossa nação? Esse é o meu principal questionamento. Muito obrigado, senhor presidente. Senadores, porque a ideia é que nós fizéssemos três, dois ou três, mas o problema é que ele fez muita pergunta, acho que sobre, ele fez pergunta por 10, eu acho, eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado. Tem problema dele responder o Girão e depois até para que já resolve a maioria. Não fica nenhuma pergunta sem responder, presidente. Tranquilo. Não, o plenário é soberano, eu tenho que ouvir o plenário. doutor Rodrigo, fique à vontade o tempo aí que só achar necessário para responder os questionamentos pelo autor do requerimento, não é isso? senador Girão e demais membros, até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui. Como o senhor fez muitas perguntas, eu vou procurar esclarecendo, se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido, o senhor pode me perguntar novamente, cobrar que eu vou esclarecer todas as perguntas. primeiro, o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a lei 13.445 de 2017, artigo 38, e o decreto 9.199, artigo 170. Então, esses são as previdas e a Constituição Federal que compete à Polícia Federal o controle migratório. Então, esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório. Então, eu acho que isso está esclarecido. Dois, quanto à situação do senhor Sérgio Tavares, que tem jornalista, tem blog e tudo. Como que funciona a diretoria da Polícia Administrativa a qual eu sou o diretor? Ela tem N atribuições, uma das atribuições, nós temos um setor de análise. Esse setor de análise faz um controle de passageiros, controle de passageiros que entra e sai do Brasil, procuramos fazer da melhor maneira possível, com a melhor técnica e boa vontade possível. E pessoas que, no caso específico, pessoas que têm uma situação, nós temos duas situações nesse controle, são os casos de restrição e casos de alerta. O que seria restrição? Restrição são as pessoas que têm alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil. Essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida, o Supremo Acorte já entendeu assim, já tem uns três anos, de uma dívida trabalhista, etc. Então, tem essas pessoas que teriam restrição. E tem as pessoas que têm uma situação de alerta que não teriam mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, meu que eu digo, da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, é vendo, acompanhando fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet, YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica, é um direito dele, dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade, como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na rede social dele. E aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador ou de qualquer cidadão ou contra mim que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime. no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia em uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas até o momento, que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações de cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem dois momentos para ficar bem claro. Um é o momento técnico que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha o passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o acordo da amizade e cooperação de países de língua portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí dar entrada nessa documentação, regularizar. Então a parte formal estava correta. Nessa questão de método ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, ele estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu. Perguntado também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior, ele não respondeu, aqui no Brasil, ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas mesmo assim, adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista, ele foi admitido, território nacional. Então tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele não, não, repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido, e entrevistado, entrevistado, aí sim, para ver a questão formal, e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta, ou está muito próximo da situação de criminalidade. Tirado em fontes abertas, não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirar de fontes abertas e quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha, e aí, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em alertas, não era nem para, mas agora já que estou aqui no Senado, acho que os senhores têm o direito de saber essa informação, nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas, que poderiam ser entrevistadas se embarcassem, ou se chegassem no Brasil, e 1 milhão e 600 mil pessoas com restrições, proibido de viajar, vai e volta. E ainda respondendo uma das perguntas do senhor, são feitas, são inadmitidos em território nacional, não entram no Brasil, em torno de 2, 3 por dia, a média, fora os flagrantes de gente que vem com droga, engolido, que ingere droga, então são inadmitidos, em torno de 2, 3 por dia, em Guarulhos, em Guarulhos, essa informação é de Guarulhos. Então, assim, dá em torno, o ano passado, deu 814 inadmissões em território nacional. Então, é um procedimento regular, técnico, que, assim, não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto, é um procedimento técnico, que a gente adota de forma geral. E a informação, que o senhor pergunta, por que veio de Brasília, é porque a nossa análise aqui, o setor de análise é aqui de Brasília, concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro, fica no nosso setor, que tem um nome técnico e tal, mas é um setor de análise. Deixa eu fazer rapidamente a réplica, senhor presidente. Só um minutinho. Senador Carlos Portinho, o senhor pediu para escrever, eu vou acelerar. Como o senhor não é membro desta comissão, mas vou escrever aqui, não, mas, é que tem outros colegas que estão inscritos, mas, o senhor já está inscrito, está bom? Nada, querido. Rapidamente, sobre fazer aqui um esclarecimento, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez, o senhor, o doutor Rodrigo de Mello Teixeira, que de forma muito direta, ele foi muito transparente aqui, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, deixar claro que ninguém concorda, absolutamente, com quebradeira, com incitação, a violência, isso aí, nós estamos alinhados com o senhor. Mas o senhor mencionou a questão de ataque à honra de ministros do Supremo, que nós também não concordamos. podemos discordar, mas jamais abonar esse tipo de conduta. O respeito às pessoas é uma premissa importante. Mas eu lhe pergunto, esse ataque à honra que a Polícia Federal, que o senhor colocou, que viu, que a Polícia Federal monitorou em redes abertas dele, ele foi condenado por isso? Porque no Brasil, pelo que eu saiba, tem um processo de injúria, de calúnia, de informação, tinha sido aberto algum procedimento, alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado e aí sim, se tivesse sido esse procedimento, eu entendo que esse era o motivo para ter conversado, para ter entrevistado, mas o crime de opinião, e é um crime de opinião, é isso, ele não foi condenado, não existe isso na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. E eu lhe pergunto, com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor, ao jornalista, cidadão português, Sérgio Tavares. E para fechar, uma pergunta que o senhor não respondeu. Existe algum departamento da Polícia Federal, algum grupamento da Polícia Federal que não é subordinado à diretoria da Polícia Federal e seria algum ministro de Supremo Tribunal Federal? Existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país? Essa é a última pergunta que não foi esclarecida. Posso responder o senhor, então? no caso do cidadão português, ele não foi condenado, razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso. Se ele tivesse sido condenado, ele estaria preso. Ou... Mas tem processo correndo na justiça? Voltando ao senhor, voltando à explicação. Nós temos o nosso sistema de controle migratório, que não é decisão judicial. Ele tem duas formas de controle ali. ou as pessoas que estão sob alerta, que é o entrevistado, e as pessoas que sofrem restrição. As que sofrem restrição é alguma ordem judicial, que seja o de proibir de sair do Brasil, ou o mandado de prisão mesmo, ou um semiaberto. Esses são os de restrição. E alerta são aquelas pessoas que não têm mandado judicial, mas que nós, como a Polícia de Controle Migratório, aí já entra lá na Lei 3.445, que é controle migratório. Não é cumprimento de ordem judicial, é controle migratório, que aí é a Polícia Administrativa, por isso até que a minha diretoria tem o nome de diretoria de Polícia Administrativa, é uma medida administrativa de ter um controle, mesmo entrevista àquela pessoa, de saber qual a situação daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, talvez fique meio didático. A pessoa que em acompanhamento se descobre, não é o caso do Sérgio, mas assim, um exemplo, ele é simpatizante em rede social de terrorista. A gente tem que saber onde ele estará no Brasil. isso se chama controle migratório. Ele pode não ter mandado de prisão, por motivos diversos, não ter processo, mas esse controle, saber onde ele vai ficar hospedado, como que ele vai ficar no Brasil, esse controle, a gente faz, que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta, que não é um controle, faz parte da atividade do controle migratório, isso é da nossa atividade. acho que essa aí eu respondi o senhor, senador. Só um questionamento. Se alguém me esculhambar, eu sou uma autoridade, vamos dizer assim, como ministro do Supremo, só para eu entender mesmo, desculpa a pergunta, mas se alguém lá na Itália me esculhamba, eu estando senador da República no Brasil, ou aqui no Brasil também, isso já entra, essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal, porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém, de nenhum outro cidadão, de nenhuma outra autoridade, eu queria só entender qual é a base desses alertas, desse monitoramento, só isso. No caso específico do cidadão Sérgio, é porque a manifestação era em rede social, em caráter de, vamos dizer, o alcance muito maior tem em tese gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandato de prisão em aberto, então a situação dele tem esse, vamos dizer, esse plus. Mas em tese, todo cidadão, não só o senhor para ser senador, não, todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra, tem o direito de procurar a justiça, tem o direito de todo cidadão. E se tiver um processo e um mandato de prisão, a pessoa nem entraria no alerta, entraria na restrição. Entraria na restrição. E senador, e também esclarecendo a outra pergunta do senhor, se tem um grupamento da polícia dentro do Supremo Tribunal Federal, não tem. Não tem. Tem um procedimento normal que como que funciona a polícia judiciária e serve tanto para a polícia federal como para a polícia civil. Como que é um procedimento de polícia judiciária? O delegado instaura o inquérito, aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o Ministério Público e faz essa triangulação. Esse é o acompanhamento. Então existem inquéritos que tramitam na Suprema Corte até porque há pessoas que o motivo é prerrogativo de foro. Assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância. Então, assim, e tem o pessoal que trabalha, tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto na primeira instância, mas é a estrutura do nosso modelo legal, o modelo jurídico do Brasil. Ok. Nós agradecemos aí ao doutor Rodrigo. Depois, senador Girão, se a vossa excelência que... Obrigado, presidente. Dá boas-vindas ao doutor. Dizer que trabalho com a Polícia Federal na área de ensino há muitos anos e tem muitos amigos e respeito bastante. Mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a Polícia Federal não poderia ser uma polícia política, não deveria ter dono. E nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário, mas de forma totalmente totalmente aumentada, se vamos dizer. Aí eu pergunto ao senhor, a primeira pergunta eu queria sim, eu tenho algumas aqui, mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse. Censura prévia é crime? Censura prévia... A pergunta é se censura prévia é crime? É crime. Acho que não. Porque a Polícia Federal tirou as minhas redes sociais do ar justificando censura prévia. Aí eu pergunto, eu fazendo parte da comissão representativa no Senado, que dentro da comissão ela diz o seguinte, porque eu faço parte dessa comissão representativa, da CECA... desculpe, só para esclarecer, porque o senhor me perguntou em tese, aí falou a situação do senhor, eu não acompanhei esse caso aí de tirar a... Sim. Mas é muito provável que seja com ordem judicial, que a Polícia Federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria. e estão cumprindo uma ordem judicial. O senador Marco Duval, eu vou só lhe fazer um pedido, vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo, porque isso abre um precedente perigoso. Digamos que o meu senador Jorge Serp, meu amigo, querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro eu não vou deixar. Vamos se ater, desculpa, eu adoro, você sabia. Até porque eu não teria informação mais adequada porque eu não sabia. É porque é o seguinte, é porque não há na lei o parâmetro que eu ia fazer nem nada dizendo da forma como foi abordado e impedido por quatro horas a entrada do português. Tem sim. porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante, um ativista político para um ativista terrorista são dois mundos completamente diferentes, apesar que o terrorismo também tem na sua base as questões políticas. Mas sendo um país aliado ao Brasil, ficou, se fosse um país com suspeita de terrorismo, que tem a sua história envolvida com o terrorismo, até eu concordaria com a sua fala. Mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo, eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável, porque para mim essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta. todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política. Porque se o site dele estava aberto para o Brasil o mundo inteiro, então vocês devem ter quantos efetivos para ficarem verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro, que falou mal do ministro. Porque como político, os próprios ministros, antes de eu ser senador da república, eu nunca fui político, diziam, é político, se prepara, porque político sofre ataques da honra, etc, etc. E eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha que é de menor. Mas eu escutava os companheiros antigos e quem eu conversava bastante, já não está mais aqui entre a gente, ele dizia, é inevitável. Então, para todo ataque que eu tivesse sem rede social, eu tivesse que entrar na justiça e, nesse fato, nem na justiça quem foi atacado entrou, não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política. Então, se num governo anterior, que eu estava como senador, aí eu falo com propriedade porque estava aqui dentro, não havia nada nesse sentido. e o governo atual, não me interessa que governo que é o anterior e o atual, e o governo atual, hoje, deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição, pois não é nem de perseguição, é caça, é para matar e destruir a honra do oponente, do opositor. eu peço até desculpas, eu respeito muito, não só a Polícia Federal, mas como o teu cargo, como delegado e superintendente. E eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da Polícia Federal e não conseguiram. Então, era a polícia que todo mundo admirava. Ah, mas é fácil porque estava perseguindo a oposição. Na época, eu não tinha nem partido, nem posição e nem sonhava em ser político. Mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção, dinheiro e não sei o que, divisa, e isso nos dava muito orgulho da função. E eu via que aumentava o número de escritos até para entrar na Polícia Federal. E, de repente, a gente vê uma Polícia Federal, ela 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 pequenada, totalmente pequenada e cumprindo ordens cumprindo não é decidindo ordens que eu sei que decisão judicial se cumpre não se questiona mas cumprindo ordens de níveis que desculpa que não é desmerecendo nem de guarda municipal. Então, eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro que tudo que é público ninguém respeita e, de repente, ela foi lá para baixo sendo usada pelo atual governo. Não haveria possibilidade do próprio superintendente, do próprio comissão dos delegados fazer um ato ou um movimento do tipo nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos. Senador Marco Duval, o senhor não fez uma pergunta, o senhor está só agredindo a Polícia Federal. O senhor tem que direcionar uma pergunta, ele veio responder as perguntas. Não, tem pergunta, ele até anotou ali a pergunta. É assim, eu estou dando uma contextualidade porque eu já convivo há muitos anos. Não, mas... É uma polícia muito admirável. Então, assim, a minha pergunta foi não há possibilidade do superintendente, dos delegados superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram? A pauta da nossa reunião hoje, a convocação do seu colega que está do seu lado foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá do jornalista. Isso, do jornalista que foi perguntado que as suas políticas... Olha, o senhor está falando só... Não, Pentecão. Eu acho que... Eu fico constrangido. Eu fico constrangido. Não, mas eu jamais estaria atacando. Eu tenho milhões de amigos dentro do presidente. Não, mas eu não tenho um amigo. Aqui tem lugar de ter amigo que nós temos a ter ao requerimento do colega. O que eu estou perguntando e defenderia se ele dissesse nós gostaríamos, eu ia falar. Então, conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa. Não, mas essa sopa... O colega que acabou de sair aqui, acabou de sair, o Alessandro, o senhor viu a fala dele? Foi totalmente fora do contexto da sua. Nós temos que respeitar essa pessoa. Mas ele também não perguntou sobre o repórter? Não, mas ele não fez nenhum tipo... Ele teceu um elogio à Polícia Federal e pediu licença para sair. É porque como eu tenho muito contato, ainda tenho, tem um grupo, eu não sei se é a metade, eu não vou questionar isso a ele, que não está concordando com o que está acontecendo. Eu sei, mas aí o senhor como senador só vai na tribuna do Senado e faz o discurso nessa linha. Porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez. Eu estou constrangido, eu não estou nem para a história. Mas isso não é uma pergunta. Pelo requerimento dele, presidente, com todo respeito, só haveria uma pergunta. E vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento. A pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação? Não, não, não. Se havia a pretensão para quê? Porque se ele dissesse nós realmente queremos, não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta. Eu ia colocar com os parceiros, vamos ajudá-los. Porque é uma instituição respeitada. É. Isso não está tirando o respeito que tem. Então a minha pergunta, dentre outras que eu fui colocando, é essa. Há esse questionamento do uso político da Polícia Federal? Porque não tem outra resposta. Então o senhor está perguntando se há esse questionamento... Se há um incômodo dentro da instituição não total... Mas nesse episódio... É. De tornar essa abordagem desse português uma abordagem mais politizada do que o normal? Porque eu sei o que é o normal. Então, se o senhor me permite, eu vou responder fora um pouco do tema. Claro. A abordagem do cidadão português dentro da Polícia Federal, falando com toda franqueza, foi totalmente irrelevante. Lá não teve repercussão nenhuma. Eu até nem entendo o motivo da repercussão aqui. Lá é mais um procedimento. agora essa questão que o senhor fala de questionário a polícia tem independência, autonomia e tal... Auto-questionário, né? Isso eu creio que deve ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia igual o Ministério Público tenha autonomia maior por previsão constitucional igual o Judiciário tem. Isso é natural. Perícia também. Perícia. Alguns estados têm, outros não. Isso é normal, mas isso aí é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar. mas essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passarei aqui nos parlamentos, mas assim, não estou acompanhando isso no momento. Mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prerrogativas do Judiciário não acharia que fosse ruim não, confesso que não seria ruim não. Pronto, já foi dada aí a missão para a gente. Obrigado. Está contemplado? Vamos ouvir agora o senador Jorge Seif. Doutor Rodrigo, primeiramente eu quero lhe dar as boas-vindas ao Senado Federal e quero lhe dizer que eu, enquanto senador e quanto cidadão brasileiro, tenho um profundo respeito pelas nossas instituições, especialmente a Polícia Federal, o qual sempre tive um excelente relacionamento. Quando fui ministro de Estado, fizemos muitas operações contra as fraudes do seguro-defeso e hoje o Brasil economiza mais de um bilhão de reais graças à parceria que a nossa Secretaria da Pesca junto com a Polícia Federal conseguiu pegar várias quadrilhas que se aproveitavam desse benefício social de forma fradulenta. Quero dizer para o senhor também que o que provocou essa convocação, esse convite ao senhor Andrei e que ele repassou, eu acho que é corretíssimo porque o senhor é o encarregado de Portos e Aeroportos, é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares. E eu quero lhe dizer o seguinte, nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições, pedido de manifestação da nossa parte e tal, mas nós não podemos de forma nenhuma ouvir ou um cidadão ou um jornalista ou qualquer outra profissão sem perguntar a instituição, o senhor aqui representa a polícia, a honrosa Polícia Federal Brasileira. No entanto, de uns tempos para cá, por que que a gente está, digamos, investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento? Nós tivemos esses dias um depoimento para vocês irem atrás de uma baleia. Agora, prisões por cartão de vacina. Nós temos jornalistas com passaportes retidos. Ainda que não seja vocês que determinam isso, mas a Polícia Federal acaba fazendo parte do aparato judicial. E o que o jornalista falou, o que ele declarou, e espero que ele esteja exagerando, aí realmente nós não podemos nos considerar mais numa democracia, porque a democracia vai ser de acordo com o lado, o posicionamento dele. Então, com base nesse histórico, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. O senhor é servidor concursado da polícia? O senhor é delegado concursado? A Polícia Federal respondendo o senhor. Todos os cargos, tem uma ou outra exceção, mas todos os cargos de diretoria, todos são concursados. Eu fico muito feliz com isso. Mas, doutor Andrei, então, justificando para o senhor, desculpa, doutor Rodrigo, por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento, inclusive para mostrar para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política, nem uma polícia partidária, mas é uma polícia de Estado, defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras. Eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou restrição ou alerta. Essa é uma primeira pergunta. A segunda questão, o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros, contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas. Mas aí, essa fala do senhor me preocupou e lhe explico o porquê. O senhor certamente conhece o decano da nossa Suprema Corte brasileira, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. O senhor conhece? O senhor conhece com certeza o atual ministro da Defesa, doutor José Múcio Monteiro. O senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Melo. O senhor certamente conhece o ex-ministro da Defesa, ex-deputado, ex-senador, doutor Aldo Rebelo. E todos esses, inclusive membros do atual governo, a começar com José Múcio. Já se manifestaram que não houve golpe, que é uma narrativa. Quando o senhor fala assim, olha, ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro, o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vendado, porque o senhor é um policial, o senhor é um delegado, o senhor é um diretor da polícia administrativa. Então o senhor poderia, na minha opinião, falar, olha, inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro, fechado. Quando o senhor inclui a palavra atos golpistas, o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público, até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal. Isso me preocupa, porque o senhor pode ser vermelho, verde, amarelo, Lula, Bolsonaro, democracia 100%. Mas quando um inquérito que não foi terminado, que está em investigação, que está se buscando esclarecimento, o senhor se posiciona, isso me preocupa. E por último, o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista. Então, eu acho que vocês fazem muito bem, doutor Rodrigo. Se eu vou visitar o Brasil, eu sou um estrangeiro, antes de eu entrar, vocês precisam saber se eu exalto Ramaz, por exemplo, que inclusive é exaltado por esse governo, se eu sou amigo de terrorista, se eu sou a favor disso, eu sou a favor daquilo. eu acho que faz o papel de vocês esse papel investigativo. No entanto, crime contra a honra não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil. Não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram com a sua honra ofendida ou sobre urna, nada. Então, a opinião pública, especialmente a que nos acompanha, entende que aquela retenção foi uma retenção política, foi uma retenção constrangedora, especialmente se tratando de um cidadão português, e foi uma retenção para evitar que ele desenvolvesse a atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Então, dito isso, eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista, se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra, crime contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas, e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarujo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Rodrigo. a gente chamando a atenção da polícia, a nossa segurança está te chamando. cidadão está aqui. Tá, mas aqui porque o senhor é um cidadão só não pode... Eu sou da polícia federal, estou no inquérito, tive a polícia federal da minha casa, estou vendo aqui o presidente da polícia federal falando que teve golpe, ou seja, o cara tem um opílio de outro lado. Está aí filmando. Agora tu estava sendo chamado, agora tu vai ter que sair porque tu não veio para cá para tudo mutuar. Entendeu? Não é porque uma casa democrática ou o cara pode chegar aqui e está com uma hora que o cara está ali tentando um tumultuazo. Aguentei o que pude, mas não tem limite. Se nós liberarmos para todo mundo vir filmar isso aqui e o outro estava fazendo um áudio aqui que estava... Não, não, é... Desculpa aí, Jorge, você estava com a palavra? Ah, está, desculpa. Doutor Rodrigo, por gentileza. Eu anotei aqui as perguntas, se eu também não responder, o senhor pode reiterar. Essa lista de alertas, vamos dizer assim, não é mandado judicial, então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares. Essa lista de alertas é só para a polícia de migração, para a gente ter um controle migratório da situação da pessoa. E essa lista é dinâmica, o nome entra, o nome sai, não é ele, não, ela é dinâmica, ela é viva, vamos dizer assim, porque a atividade policial é viva, todo dia entra o nome, sai o nome. Quantos que tem, quem são, eu não sei, são 143 mil que eu tenho agora a informação. Então, acho que essa aí eu esclareci o senhor. Qual foi a outra pergunta? O senhor fez? Desculpa. Se ele constava em uma das listas, se sim ou não? Sim, ele estava no alerta. No alerta, não estava como restrição, não. Tá. Se ele responde inquérito por crime contra a honra? No Brasil que eu saiba, que eu saiba, porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei, mas que eu saiba não. Inquieta aqui no Brasil que eu saiba não. Tá ok. Então, o que levou a retenção do jornalista, então, ao fim e ao cabo, o que levou a retenção dele por quatro, cinco horas? Por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha, que foram feitas algumas perguntas aqui. O senhor tem um depoimento, o termo de entrevista dele, na verdade, declaração, que nem um depoimento, uma declaração. Se ele é simpatizante, aí, ouvindo até o conselho do senhor, fazendo uma correção, foi força de retórica, ao ato de quebradeira, acho que seria a palavra mais técnica, né? O ato de quebradeira do 8 de janeiro, que tem manifestação dele, me parece, em rede social, apoiando, apoiando, dizendo que o urnão eletrônico é fraudada, coisa dessa natureza. Então, foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza para saber se caso tem algum outro problema, que a função nossa é essa, é saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido, que não é nada político. A pessoa que apoiou a quebradeira, não, porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira. Então, quem apoiou a quebradeira, se tivesse uma outra, vamos dizer assim, a gente ia nele e perguntar, você participou da outra, do outro ato de dano, então, é nesse sentido, é um controle mesmo de controle migratório, como diz a lei. Doutor Rodrigo, mais uma vez, o que a Polícia Federal Brasileira precisar do senador Jorge sei, eu estou à disposição. No final das contas, o jornalista me perguntou, se expôs e diz que foi perguntado, melhor dizendo, se ele era a favor de um lado ou de outro, qual era a opinião dele de ministro XYZ, eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer criar, quer ganhar seguidor na internet. Ele é meu amigo, gosto dele, gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político e ideológico do meu lado. No entanto, me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma. Agora, o senhor perguntar para ele, onde você vai ficar? Parabéns, tem que perguntar. Quanto tempo vai ficar? Parabéns. Investigar a rede social dele para ver se ele não vai criar baderna, se ele não vai criar uma confusão, uma quebradeira, o senhor tem razão em tudo. O problema é que o que ele relatou nas suas redes sociais, as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo para o senhor. São inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia. E o senador Marcos Duval perguntou se censura prévia é crime. Censura prévia não existe no Brasil, porque no Brasil, teoricamente, não há censura. Então, também, corrigindo uma fala do senhor, censura prévia no Brasil é crime, porque não existe censura. Nós somos um país livre, se eu quiser falar de aborto, se eu quiser falar de vacina, se eu quiser falar de urna, se eu quiser falar de covid, se eu quiser falar eu tenho liberdade total até que eu incorra no crime de calúnia, injúria e difamação. A partir daí, aí já não é mais um direito à liberdade de expressão e sim uma manifestação contra a honra de outrem. Obrigado. Senador, posso responder, presidente? Senador, no que tange às perguntas que foram feitas ao cidadão, o português Sérgio Tavares, eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho, que eu acho que o senhor deve ter também, que são essas perguntas aqui. Agora, se ele fala que perguntaram A, B ou C, eu não posso... Até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil, vários aeroportos com movimento enorme, então, assim, eu não tenho como eu saber o que foi perguntado lá na ponta. Mas, assim, eu me atenho ao que está no termo declaração que o senhor tem o teor dele aí, não tem nenhuma pergunta de viés, vamos dizer, político-partidário, vamos nesse sentido, está no teor da declaração dele. Quanto à questão da assessora prévia aqui, que não é nem a pauta, mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval, é porque era uma questão pessoal dele, que eu nem sabia da situação pessoal dele, e essa questão ali, pelo que parece, o site dele, não sei, saiu do ar por uma ordem judicial, eu acredito, porque a Polícia Federal não tira nenhum site do ar, ah, bel prazer, é nesse sentido só. Para finalizar, senhor presidente, agradecendo a tua benevolência. Claro. A única, eu estou aqui com o depoimento dele, e a nossa polícia perguntou para ele se, foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário. O senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político, partidário, ideológico? Essa pergunta, ela não é de posicionamento político, ideológico, quem fez foi o delegado, até foi muito diligente, o delegado lá na ponta, não fui eu que fiz essa pergunta, eu que estava trabalhando no aeroporto, mas ela casa com a pergunta que é questionada sobre ataques a honras de ministro do Supremo. então assim, você vê que as duas perguntas se complementam, quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos, ele está atacando na verdade o poder executivo e o poder legislativo, porque os senhores também são poder, são poder legislativo, então ele ataca de uma maneira geral, são perguntas que são feitas. Obrigado, doutor Rodrigo, obrigado, senador presidente. Senador Jorge Seif, não é que agradecemos. Gente, só para esclarecer esse episódio, o meu colega Girão, pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande, veio pedir que o rapaz voltasse, e o preso pela nossa segurança, o cidadão estava ali, um comportamento estranho, levantou, veio aqui, o que ia acontecer com alguns dos senhores aqui, a segurança, ele não tem credencial, ele estava aqui clandestino, não estava nem credenciado, não passou nem, então nós estamos aqui, você viu que ele tinha um problema com a Polícia Federal. Ele estava respondido desde o 8 de janeiro, não parecia. Será? Não, Girão, é só que eu lhe devo essa satisfação, eu arco com a responsabilidade da retirada, porque o segundo Girão pode pegar mal para a comissão, o senhor pode dizer que foi... Não, não é questão do, eu sei que o senhor é um democrata aqui, a minha preocupação é o seguinte, está sendo uma audiência tão produtiva, nós estamos esclarecendo tantas coisas aqui, audiência que eu considero até histórica. E aí, a retirada desse cidadão que me causou estranheza agora, quer dizer que ele entrou aqui no Senado sem autorização de ninguém? Todo mundo que entra aqui é algum gabinete que autoriza, é alguém que... Ele entrou aqui, como que ele entrou aqui? Acabei de receber uma informação, os gestos dele aqui já estavam suspeitos, a informação que vem agora é que ele não tinha nem autorização. Isso é grave, isso é grave. Mas só viu que numa sessão nossa, dessa comissão, colega mostraram armas que depois daquele dia eu fiquei aterrorizado. O senhor estava presente, ou não estava? Não, não estava não. Mas alguns colegas aqui estavam presentes. A partir daquele dia, nós estamos aqui com um delegado da Polícia Federal, que é convidado nosso. Não, claro, mas esse cidadão estava armado? Não, eu falei que ele estava armado, para o senhor. Eu estou fazendo a pergunta. O esclarecimento que eu queria fazer, já fiz, foi de ordem da mesa, por exemplo, a segurança dos senhores e do nosso convidado. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Senador Petecão, eu quero primeiro aqui deixar muito claro o meu respeito à Polícia Federal. Trabalhei 22 anos como juiz federal e como juiz criminal há um bom tempo. Então, eu tenho o máximo respeito pela instituição, que, inclusive, é muito prestigiada. Agora, fazer questionamento sobre um procedimento da Polícia Federal, isso não significa atacar a instituição de forma nenhuma. Aqui, nós estamos cumprindo um papel diante de uma dúvida sobre uma diligência específica. Aliás, cumprimento aqui o diretor, o delegado Rodrigo, ouvir falar bem de vossa senhoria, que é um delegado muito profissional, o que não exime nós, senadores, de exercer o nosso dever de fiscalização do Poder Executivo. Então, não tem nada pessoal, não tem nada institucional contra a Polícia Federal, muito pelo contrário, e o meu próprio histórico como juiz é extremamente revelador desse fato. Eu tenho umas perguntas bem objetivas e indagaria ao senador Peter Cão se poderia elas irem sendo respondidas. são bem objetivas à medida que eu vou fazendo. Eu tenho perguntas bem objetivas ao convidado e indagaria se haveria possibilidade simplesmente de ir se respondendo à medida que eu vou perguntando. Alguma coisa? O senhor tem alguma coisa, doutor? Eu acho que... Eu acho normal. Pode perguntar. Perfeito. A informação que esse senhor, o Sérgio Tavares, teria ficado cinco horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador, eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele de controle migratório. Mas acredito que deve ser umas três horas, algo assim, porque o Guarulhos, acho que todo mundo conhece, a demanda lá é gigantesca. Me parece, que no dia tinha lá procedimento flagrante de outros crimes, mas a demanda em Guarulhos é muito grande, então esse prazo não é uma coisa fora do usual do aeroporto, não. O senhor mexeu num papel, apresentou um papel sugerindo que seria o depoimento dele, é isso ou não? Esse aqui, o depoimento, é o termo de declaração dele. O termo de declaração. Esse documento está disponível, aberto? O termo de declaração é dele, não era para estar disponível, mas parece que ele colocou na rede social dele, ou divulgou, todo mundo, acho que já tinha ele, não é sigiloso também, não? Quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? Ele, eu acho que eu falei no início da apresentação, da minha exposição, nós temos um setor de análise dentro da diretoria de Polícia Administrativa, e lá se tem as pessoas que estão sob alerta, e outras sob restrição. restrição são aquelas que estão com ordem judicial, por motivos diversos, e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório, que não é uma restrição judicial, mas que caberia uma entrevista. Esse número, até eu já falei, mas eu repito aqui para o senhor, são 143 mil pessoas sobre alerta. Eu entendi, mas houve alguma decisão, então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo, ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? Foi o procedimento técnico, normal. Houve uma decisão de uma autoridade em Brasília da Polícia Federal para que ele fosse retido no aeroporto? Objetivamente, doutor... A inclusão no alerta passa pela minha coordenação de imigração, pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento. Naquela data em especial, a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? Sabia, a Polícia Federal só pergunta quem, assim especificamente. Porque o controle migratório faz isso diuturnamente. Tá, ele veio ao Brasil de Portugal, a Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? Sim, a gente tem um controle de passageiros, não ele, de passageiros, de todos que entram, todos que saem, a gente faz esse controle de voos. E houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal, do diretor, do delegado, de um agente específico para que ele fosse retido na fonteira? foi um procedimento protocolar. Foi por conta do alerta? Foi por conta do alerta. E quem colocou esse alerta? O meu setor de análise coloca o alerta, passa na coordenação de imigração e encaminha o procedimento. Ele foi considerado alguma ameaça física? Ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil? Ameaça física, o senhor quer dizer, de alguma violência? Um risco físico de violência? Ameaça física contra alguma pessoa específica, não. Contra alguma pessoa específica, naquele momento, não. O senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras, é isso? Além disso, mas não é só essa, ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do quebradeira do dia 8 de janeiro. Havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? Não. O senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? O crime contra a honra, sim. O de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira, não. E não é a questão do alerta, senador, não é a ordem judicial. O alerta é um acompanhamento administrativo. A ordem judicial, sim. É a restrição. Mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com o crime, ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra. Sim, passou num setor de análise da coordenação. Você entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? Não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte. O senhor que falou anteriormente. Não foi eu que coloquei palavras na sua boca. Se pegar o depoimento dele... O senhor mencionou aqui opiniões, eu anotei opiniões. Ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro supremo do Supremo Federal. Sim, sim. Além disto, ele tinha opinião e tem, não sei se mudou a opinião, de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro. Além disto, ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada. Além disto, ele gravou um vídeo que tem na rede social dele com uma pessoa que tem mandado de... Quem é essa pessoa? Se não me fale aqui, cidadão Alando Santos. Em Portugal? Não, parece que estava em outro país, Estados Unidos, se não me engano. Então, assim, tem algumas informações... Ou depois, não sei. Mas antes tem essas manifestações. A Polícia Federal, ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas se forem contrárias o governo brasileiro, se for uma opinião negativa? Os jornalistas estrangeiros, os turistas estrangeiros, eles têm segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados os delegados? Não serão impedidos por opinião política em nenhuma pessoa, até porque a Polícia Federal é um órgão de Estado, a Polícia de Estado. Agora, nós temos que separar uma coisa que é a opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime, como, por exemplo, o ato de vandalismo do 8 de janeiro. ninguém é favorável ao ato de vandalismo do 8 de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém. A grande questão é se as pessoas podem se parar, começar a ser questionadas, estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões. O Economist fez uma reportagem recente, uma matéria, criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil. vários jornalistas, mas entre eles a senhora Ana Lanques. Ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela Polícia Federal para ser questionada? O senador, eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela. Se a opinião dela é uma opinião técnica normal, não tem o menor problema. Agora, se a opinião dela é defender o ato de vandalismo, de quebradeira do 8 de janeiro, aí é uma situação que tem que ser acompanhada. O Infobai, que é um site espanhol dos mais lidos no país, fez também uma matéria sobre os retrocessos no combate à corrupção no Brasil, Maria Zubelo, com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra, contra autoridades brasileiras. Se essas pessoas viriam ao Brasil, elas vão ser retidas também? Voltando ao que eu respondi na outra pergunta, se o comentário é na linha de apoiar ato, que é crime, e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso, certamente essa pessoa tem que ser acompanhada. Quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso, a função da polícia é acompanhar. Agora, opinião política não é problema de polícia. As pessoas que apoiarem vão acompanhar meus colegas aqui, as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora, que falarem que é um movimento social, que tem que invadir propriedade rural, se elas vierem ao Brasil, elas vão ser retidas no aeroporto? Aí eu teria que ver o caso concreto, senador. Começa a acompanhar a mensagem do parlamento aqui, na porta do deputado, senador do PT. As pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT, e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas, se elas vierem para o Brasil, vão ser retidas para a Polícia Federal? Aí eu teria que ver também o caso concreto, senador. Eu acho que, delegado, o senhor é um agente competente, responsável, mas nesse caso em particular, a gente respeita muito a Polícia Federal, ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro, todo mundo repudiou. nesse caso, a Polícia Federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele cinco horas, cinco horas ou três horas, que seja, ouvindo, o senhor mesmo mencionou que três ou quatro pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos. Esse indivíduo foi escolhido nessa data e pelo que o senhor falou aqui, a leitura que eu faço é porque ele foi retido, porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a Polícia Federal discordasse. E aí entra num terreno perigoso da opinião, porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora, se a Polícia Federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora, ela vai ter que começar a ter muito problema. Eu que eu sugeri à Polícia Federal que muito respeito e respeito também a instituição que a Polícia Federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil. A não ser que a pessoa represente, e aqui por isso que eu fiz essa colocação, que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil, seja ele um ministro supremo, seja ele um senador, seja ele um cidadão comum. Aí é uma coisa diferente. Se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características, o ato é arbitrário. Senador Carlos Portinho. Muito obrigado. Eu lhe peço até desculpa e lhe agradeço pela sua tolerância. Eu que agradeço pela oportunidade de fala aqui como líder do PL. Eu só não subscrevi, Girão, o seu requerimento e conversamos a respeito porque realmente não sou titular nem suplente dessa comissão. Mas como todo brasileiro, todo brasileiro pode se dizer, fiquei muito preocupado e quero externar o doutor Rodrigo que é um servidor concursado, merece todo o nosso respeito. mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal. Aliás, vai além. É com a instituição Brasil, com o nosso país. E, diante disso, vou passar as perguntas. Não há, talvez, profissão, senador Girão, que melhor ou que mais, que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo. E é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa, sim, a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no Senado Federal. e eu gostaria de começar perguntando, eu estava vendo aqui o depoimento, se pudesse ser nesse sistema também de perguntas, serei bem objetivo, eu vi que foi perguntado a ele... Doutor, algum problema? Nós estabelecemos o mesmo critério que foi o Sérgio Moro? Sem problema. O senador Sérgio Moro. Eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista em que foi feita referência ao ato do dia 8 de janeiro, que V. Exª bem retorquiu, não é um ato golpista, né? É lógico que ninguém defende a quebradeira, mas a manifestação popular, já vimos acontecer de diversas formas no Rio, inclusive com os black box, né? que se tornaram notórios em atos de quebradeira, aí sim, de ameaça física, morte de jornalista em movimentos que apoiavam a esquerda no passado, mas aqui ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro. V. Exª diz que ele apoiou em sua rede aberta, então o fato é público, e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa à Polícia Federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos. Eu gostaria de saber porque eu não tenho essa informação, não está aqui, para a gente poder alinhar as informações. Senador, eu não estou com a informação da inteligência aqui, da análise nossa aqui, mas o senhor pode fazer o requerimento que nós encaminhamos para o senhor. Acho só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas e não ter aqui para expor que manifestação dele significou na cabeça da Polícia, da Instituição Polícia Federal o apoio, porque apoio é dizer, quebrar. Apoio é dizer, sou a favor dos atos, da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema. outra coisa é ele como jornalista ter noticiado os atos de hoje de janeiro. E há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva. Vossa Excelência não trouxe esse elemento, que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta. Então, considero a pergunta não respondida e não está claro, não há transparência na atitude da Polícia Federal quando ela sustenta apoio a ato de hoje de janeiro por parte do jornalista. E aí, eu gostaria de perguntar, porque parece, então, deixar o apoio de lado, porque isso não há provas, pelo menos nessa oitiva, mas, que ele teria ameaçado a honra de autoridades. teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça à honra da autoridade? Voltando à pergunta anterior, se o senhor fizer um requerimento, mandar um ofício para nós lá, nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá. O requerimento, se puder constar da ata, está feito oralmente, porque, inclusive, deveria ter vindo. O senador, a minha assessoria acaba de me informar, que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento, ok? Obrigado. Não, eu acho que a própria ausência já é a resposta, né? Já diz muito. Às vezes, a gente... Ele está se prontificando, se tiver o documento, eu acho que isso não vai diminuir nada, só fazer um requerimento. não vai diminuir, por enquanto, esse tema... E ele está se prontificando a encaminhar a resposta. Esse tema não foi estancado aqui nas respostas, porque eles não têm prova de que houve uma manifestação dele de apoio. No interesse da Polícia Federal, acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente, né? Para poder, inclusive, a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega. Enquanto não vier aqui para essa comissão, considero negada a apresentação desse fato que é relevante, foi base de todas as respostas. Senador, só me permite a resposta. Lógico. Só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou para o senhor ou para o presidente da comissão. Então, ela não foi negada. Eu não tenho aqui nesse momento impressa. Senador Girão, eu não sou membro dessa comissão, você nem se pode fazer a presidência, porque eu acho que isso é um tema da comissão. Eu não tenho impresso aqui a informação. Mas, de qualquer maneira, sobre sobre as ofensas, porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade, a honra, essa daí você deve ter. Impresso não, mas nós temos. Também não tem a ofensa à honra. Então, não há prova de apoio, não há prova de ofensa à honra, há uma retórica aqui, e o Senado Federal está privado, privado, dessas informações até o momento. Mas eu vou seguir. Desses oitocentos e tantos que foram devolvidos, que não foram aceitos o ingresso aqui no país, houve perguntas para esses de cunho político, como tem aqui, se o Brasil vive numa ditadura, o que ele acha sobre isso, o que ele acha dos atos de 8 de janeiro, ou só foi no caso desse senhor. São 800, não estou falando de 143 mil, então deve ter tido alguém mais, imagino. Não tenho, eu não tenho o depoimento dessas pessoas. Ou seja, não há um procedimento da Polícia Federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro. senador, só uma questão, não precisa ser as mesmas perguntas, o alerta pode ser por motivos diversos. Não, pode ser, mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra, você nem seria se lembrar, não, teve uma passagem no dia tal, o Alain dos Santos tentou entrar e devolvemos ele porque a gente fez as mesmas perguntas, porque aqui são perguntas políticas. se o Brasil vive uma ditadura do judiciário, é uma pergunta política, né? Eu posso achar isso, inclusive, espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar e espero que por isso eu não esteja no alerta, né? Será que eu estou no alerta? Né? Pois é, não, mas eu vou até invocar a imunidade porque hoje no país o direito de opinião, o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela Polícia Federal são perguntas que dizem respeito à opinião, não é crime, é opinião. Tratando-se, desculpa, delegado, tratando-se de um jornalista que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora. A imprensa lá fora, já disse o senador Sérgio Moro, um site espanhol, né? Nos Estados Unidos recentemente isso repercutiu com a visita, inclusive, de deputados federais, ao Congresso americano. Então, é natural que quem esteja fora do Brasil que comece a ver o que está acontecendo aqui, né? Comece a questionar. E a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva. Vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas, se esses questionamentos, e aí eu vou entrar na pergunta, aproveitando, se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil. A pergunta é se toda pessoa, qualquer pessoa... Sim, porque ele não deve ter sido, deve ter sido aleatório, não sei, né? Gostaria de saber. Se vocês têm um monitoramento, gostaria de saber se pessoas que vêm visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais. A pergunta objetiva é uma pergunta de sim ou não. Ou se é só esse caso aqui. todas as pessoas, todas as pessoas não. Mas aqueles que têm comentário apoiando... Sim, mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior. E a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista, toda e qualquer pessoa que vem a trabalho, a lazer, jornalista que vem aqui cobrir algum evento, se todos eles têm a vigilância das suas redes para que seja emitido então o alerta. Porque o alerta é consequência de uma vigilância. Eu entendi a pergunta do senhor. É a que a gente chama de lista de passageiros. A gente faz certo o monitoramento da lista de passageiros, sim. Mas inclusive das suas redes sociais. Grande parte. Não na rede social, mas assim, a lista dos passageiros é feita... Não, a lista dos passageiros, sim, até porque pode ter mandado a Interpol ou outras coisas. Isso é uma coisa. Eu estou perguntando se olhando a lista de passageiros é feito também o monitoramento das redes sociais desses turistas. De todos, não. Mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição, sim. Sim, mas o alerta é consequência de uma vigilância. Tem alguém inscrito ainda, senhor presidente? Não. Espera aí, vou deixar eu terminar aqui. É. No caso específico, pela rede aberta dele, as redes sociais dele abertas. Tudo bem. É aberto. Considero não respondido. Qual nome técnico, o senhor citou que há um nome técnico do setor de análise. Vamos, então, quero ir antes do alerta. Eu quero entender como é que funciona. Eu não conheço. Perdão. Qual o nome técnico do setor de análise? O senhor até falou, é uma... O ADIP. ADIP? O ADIP. O ADIP. O que significa, desculpa. Qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas? Então, partiu dentro desse setor. Gostaria, até o Moro perguntou e não foi a fundo, eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta. As perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foram feitas pelo delegado que está aqui no depoimento, o doutor Pedro Henrique dos Santos. Não, mas a vossa excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise. Eu quero saber dentro do setor de análise quem é o servidor que encaminha ou que decide ou que pelo menos encaminhou essas perguntas. Eu tenho um chefe do setor de análise, eu tenho um coordenador geral de imigração que encaminha e encaminha mais ou menos com o perfil e as perguntas aí o delegado lá na ponta de cada situação ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem. Isso é feito por sistema? É por sistema. é possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês? Acredito que sim. Se puder incluir, Girão. Vossa excelência nessas perguntas, senhor nessas perguntas, que são de cunho político, ditadura e judiciário, 8 de janeiro. Caso a resposta desse cidadão, que eu imagino que tem um protocolo de tomada de decisão. Caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim, ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil, ele seria, vocês perguntaram, ele está dando a opinião dele. A opinião não precisa nem de prova, ele acha, ele está lá fora, ele está vendo. Esse jornalista seria devolvido? Acredito que não, porque, como o senhor bem disse, é a opinião dele. No caso, quando a pessoa está sob o alerta, é para acompanhamento, essa pergunta até, no caso, não é nem a mais relevante aqui, é relevante, mas não é a mais. A mais aqui é a questão do apoiamento do hoje de janeiro. Porque o que acontece? Se, também não ocorreu, graças a Deus, se tivesse alguma situação de outra quebradeira, era uma pessoa que provavelmente iríamos perguntar novamente. O apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta ou é se ele participou, se financiou, era isso que estavam querendo alcançar? Não, porque ele é um cidadão estrangeiro, ele apoiar ou não apoiar, tem gente aqui no Brasil que apoia lá mais. Apoia, apoia, tem gente que apoia o MST, enquanto for só na opinião, porque foi dito aqui que ele estava, o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes, que não houve denúncia, não houve inquérito, e que crime de opinião até o momento que a gente vive na democracia não há. Então, assim, eu queria saber ele seria devolvido, não seria, qual é a relevância disso? Se isso é feito para os 800 que foram devolvidos? Posso responder, senador? Por favor. Não, no caso da restrição, a relevância seria se, estou deixando um se, bem grande, se houvesse uma nova quebradeira, um novo procedimento igual ocorreu, parecido com o 8 de janeiro, não em Brasília, mas na Assembleia de São Paulo, por exemplo, alguma coisa, estou botando um se, bem grande, estou dizendo que ocorreu, se, ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não. Acho que a relevância, vamos dizer assim, que o senhor pergunta, de perguntar, né, o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de, é mais preventivo do que repressivo, tanto que ele entrou, tanto que ele entrou. Então, é preventivo se tivesse alguma coisa, onde ele estaria hospedado, com quem que ele estaria, nesse sentido, se tivesse alguma quebradeira novamente, nesse sentido. Os Estados Unidos esteve o evento do Capitólio, o senhor acha que seria razoável, eu com o parlamentar de direita, né, chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não? Olha, no estrangeiro... Se o senhor me permite, eu vou fazer uma situação... Lógico. Eu fui agora em novembro para a Disney. Me perguntaram onde eu ficaria hospedado... Não, isso é uma pergunta padrão, essa pergunta não estou nem aqui. Agora, é padrão, mas assim, se o senhor, sendo um senador ou sendo qualquer cidadão, se manifestasse abertamente, creio eu, não posso falar pelos Estados Unidos, não posso falar pelo governo americano, mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre, sei lá, um ato válido, eu acredito, acredito que eles perguntariam alguma coisa nesse sentido. Seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de oito de janeiro, porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada e qualquer pessoa ser tolhida no seu pensamento ou constrangida, é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal, porque eu sei, V. Exª, seus subordinados cumprem ordens e eu quero entender qual é a direção dessas ordens, para onde estamos indo. Senador, então deixa eu explicar o senhor novamente, deixando bem claro o se, momento algum, a opinião no que tange a opinião política, isso é irrelevante, a questão é, se tivesse algum ato de quebradeira novamente, ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não, alguma coisa dessa natureza, é isso, não é opinião política. V. Exª, ao reterem o jornalista português, país, irmão, de que eu sou descendente, inclusive, direto e tenho o maior respeito à nossa origem histórica, embora muitos queiram apagá-la, é a nossa origem, a origem das nossas relações diplomáticas, V. Exª, vocês tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático no caso da deportação ou não sei qual é o termo exato, devolução do do deportação, né, do jornalista português, os senhores estavam preparados, dependendo do que ele respondesse, havia uma direção lá do do setor de análise, que a gente não sabe quem é, né, é alguém que está ali por trás da máquina, dizendo, ó, e se precisar, pode deportar, mesmo, se sabiam que sabiam, se tinham conhecimento, poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas, ele ficou em silêncio, mas, dependendo das respostas, eles deviam ter um parâmetro, ali, ó, se ele chegar até esse limite, a gente deixa, se ele não chegar, a gente deporta, havia essa orientação do setor de análise? Senador Portinho, é porque, por conta do adiantado da hora, já são 13 horas. Não, essa é a minha última pergunta, Sr. Presidente. Eu lhe agradeço, nós temos escrito, ele vai responder, né? Vou responder, passa a responder. Ah, por favor. Nós temos escrito aqui, o senador Rogério Marinho, presente, Hamilton Mourão, eu só tenho uma breve pergunta, eu posso até emendar, é rápida. No retorno dele, ele também foi retido, eu gostaria de saber por qual razão. sabendo contra o arato, é isso. Respondendo a pergunta, desculpa, a pergunta, o senhor pode repetir? Por gentileza. A primeira é, se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse, se ele seria, poderia realmente ser deportado, mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português, um jornalista, porque, ele não quis responder sobre o 8 de janeiro, sobre nada, mas havia um limite ali, se ele chegar nesse limite, não preciso saber qual o limite não, mas se ele chegar aqui, ele é para deportar? Sim, então vou responder. O caráter dessa entrevista com ele, seria, é, foi, porque é passado, preventivo. Se tivesse alguma coisa, o caráter era preventivo. Então, sim, a possibilidade de deportação nesse cenário aqui, acredito que se fosse, não é deportação, é inadmissão em território, tecnicamente falando, mas é a mesma coisa. Seria, não teria essa, essa possibilidade. Agora, o quanto ao viés diplomático, isso é um procedimento natural, nós temos uma excelente relação com Portugal, nossos ascendentes, são portugueses, eu tenho cidadania portuguesa, então tenho um carinho enorme, mas assim, Portugal deportou, ano passado, deportou, ou inadmitiu, inadmitiu, 930 brasileiros lá. Então, assim, isso aí, o Brasil também inadmitiu, 800 e poucos. Não, mas a minha pergunta é objetiva, desculpa. Se ele respondesse, sim, acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro, e sim, o Brasil vive numa ditadura do judiciário, ele seria deportado? Isso em si não seria o motivo, mas se tivesse um outro ato de penalismo... Desculpa, com todo respeito à Polícia Federal, essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes, constrangedoras. Eu só queria saber agora, para encerrar, que foi a segunda pergunta, por que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele? Então, senador, deixa eu responder a primeira e a segunda. Ele foi entrevistado num caráter preventivo. Se, eu repeti pela, acho que vigésima vez, se tivesse alguma nova quebradeira, aí iria entrevistá-lo, ou interrogá-lo, ou prender, não sei a situação... Mas não teve, ele foi retido. Mas isso é de controle migratório. Não, vamos falar da entrada. Isso é controle migratório. Isso se chama Lei 13.445, controle migratório. Ponto. Acho que essa você está explicado. Foi o caráter preventivo. Você vai fazer o que no Brasil, o que você acha disso, daquilo, é um caráter preventivo. Ponto. Controle migratório. O outro ponto aí, que o senhor está falando, na volta, ele foi retido novamente, eu não tenho essa informação. Estou sabendo agora o que o senhor está me contando. Eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado. Não estou sabendo. Estou sabendo agora o que o senhor me falou. Então, não sei, ainda estou dizendo que essa informação que o senhor está dizendo não seja verídica. Eu não sei dessa informação, dessa entrevista do retorno. Questão de ordem aqui, presidente. Senador Rogério... Só uma questão de ordem aqui. Diga. O que a gente vê claramente, desculpe, é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro. Imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal, senador, e fosse perguntado para ele, o que o senhor acha do primeiro-ministro Antônio Costa se cometeu ou não cometeu crime? Se ele devia... Se aquele antigo lá, o Sócrates, cometeu ou não cometeu crime? Chamou ele de criminoso lá no Brasil e retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto? Eu acho que a Polícia Federal, que a gente tenha o máximo respeito, devia, nesse caso, reconhecer, ter a humildade, reconhecer quem errou no procedimento, até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu crime? lá durante o governo que a Petrobras foi ou não foi roubada? É isso que nós estamos falando. Tá, senador Moura, nós temos aí escrito vários colegas e até por respeito aos colegas que estão inscritos, nós precisamos avançar. Com a palavra, o senador Rogério Marinho, em seguida, o senador Hamilton Mourão. Selva. Nosso convidado, eu passo a palavra ao senador Hamilton Mourão. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde aí, doutor Rodrigo, boa tarde a todos os companheiros. O controle de estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada à contraespionagem. Então, ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a Polícia tem e, para isso, precisa de um trabalho de inteligência robusto. Então, o senhor colocou aí que na sua lista de alerta tem 143 mil nomes, vamos colocar assim. O senhor acompanha o trabalho da sua sessão de inteligência? O senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros a serem colocados para que essa sessão de inteligência, com os dados que vai recebendo separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta? O senhor verifica essa lista, porque, às vezes, se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha, ele pode cometer algum tipo de abuso. E o senhor, como diretor, tem essa responsabilidade de controlar o processo. Isso eu não tenho a mínima dúvida. Esses filtros, eles estão direcionados, como aparenta aqui, para um espectro político, ou se o pessoal da fração quarta internacional, trotiquistas, que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar os invadores de terra do MST, também estão na sua lista? Essas são as minhas perguntas. senador Rodrigo, doutor Rodrigo. A pergunta que o senador Amorão fez é se eu acompanho todos. Não acompanho todos, eu tenho uma estrutura, tenho uma coordenação geral de imigração, chefe de divisão, chefe de divisão de fronteira, unidade de análise, todo um... Mas, assim, eu recebo relatórios, converso com o meu chefe de coordenação geral de imigração, que está até aqui presente, a gente conversa todo dia, recebe informação do Brasil inteiro e no que tange ao delegado, ao agente lá na ponta, se ele comete algum abuso, algum perfil assim, normalmente tem um procedimento que ele responde. Então, assim, não é incomum ter procedimento na Polícia Federal, não só no caso de controle migratório, qualquer outro procedimento, porque o senhor já chefeou milhares de pessoas, eu também coordeno milhares de pessoas, vamos dizer assim, a gente não tem como estar acompanhando 24 horas todo mundo, mas chegando em formação, a gente toma uma medida cabível em caso de alguém que cometa algum abuso, um trabalho lá na ponta. Só um instantinho, presidente. Só vai me desculpar, doutor Rodrigo, mas a minha pergunta foi clara, se o senhor estabeleceu diretriz para a sua atividade de inteligência e se o senhor controla os filtros que são utilizados para selecionar os nomes que vão cair nessa lista negra aí. Não, não faço um controle, a lista das restrições é muito tranquila porque é com a ordem judicial, né? Isso aí não há dúvida, Isso aí não há dúvida. E a lista dos alertas, eu não faço um, não tenho uma diretriz, um controle não. Está lá o nome no alerta, de uma maneira geral, o pessoal atua e faz as perguntas e quando está o nome no alerta, eu entendi o que o senhor quer dizer com a questão do filtro. Está o nome no alerta, mais ou menos o perfil daquele cidadão, que não é o caso só do cidadão, qualquer cidadão, que está no alerta. E aí tem aquele perfil e o delegado lá na ponta, o agente lá na ponta, vendo aquele perfil, faz o questionamento em cima daquele perfil dele. Vamos dar um exemplo, se também, não estou dizendo que é o caso, se é um pedófilo, não é um pedófilo, mas é um suspeito, fazem perguntas daquela natureza. Se é um suspeito de algum outro delito, fazem perguntas daquela natureza. É nesse sentido. Bom, está bem. Senhor presidente, pela ordem. Amigos, nós, às 14 horas, temos outra audiência aqui. Os nossos convidados já estão presentes, inclusive, aqui na sala. Então, aqui eu vou abrir uma concessão ao senador Rogério. por favor. Presidente, eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade, cumprimentar o doutor Rodrigo de Mello Teixeira, diretor da Polícia Administrativa, e que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante. preocupante. E eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso. O jornalista Sérgio Tavares, ele é acusado de que crime? Eu respondi a esse questionamento, mas respondo o senhor também com o maior prazer. Ele não é acusado de nenhum crime. No sistema da Polícia Federal, nós temos dois sistemas de controle. Os que estão com o nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta. Restrição é quem tem uma ordem judicial. Ele tem? Ele tinha? Não, restrição não é o caso dele. É quem tem o nome no restrição que tem uma ordem judicial ou de prisão ou de afastamento de cônjuge, algum motivo assim. Não era a situação dele. Alerta é quem por um controle migratório, não é ordem judicial, é por controle migratório, uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional. No caso dele, não tinha ordem judicial, era uma questão de controle migratório. Eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui. Ele estava numa relação de alerta, de observação. Qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela Polícia Federal? Um dos motivos, mas acho que o motivo maior até é manifestação explícita em rede social, no qual ele de certa maneira apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro, manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada, não é confiável, dessa natureza. Então, foi feita uma entrevista, ele não foi preso, ele não foi inadmitido, ele não teve passaporte retido. Foi feita uma entrevista porque, caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente, se faria outro questionamento a ele, caso ocorresse, o que não ocorreu, graças a Deus, então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto. Vossa senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil, dentro da política da linha diplomática do Brasil, isso é algo natural, isso é algo normal? Ano passado, o Brasil teve 814 inadmitidos. Por crime de opinião? Não, por crime de opinião, não, por suspeito. O que a vossa senhoria está passando na comissão, com todo o respeito que tem a vossa senhoria, é que ele foi detido por um crime de opinião, ele não responde a um inquérito, ele não responde a uma ação penal, ele não é formalmente acusado, mas ele foi detido e se não a justa causa para a prática de tal ato, isso é um abuso de poder, é um constrangimento ilegal. Só me permite estar um contextualizado, ele não foi detido. Não, foi detido, como não? Ali no momento do controle migratório, a pessoa pode ser abordada, abordada ou entrevistada, todos nós já viajamos para o exterior, todos nós passamos por um controle migratório, todos nós, quando eu chego nos Estados Unidos eu tenho que apresentar meu passaporte, meu visto, eu passo para o funcionário do controle migratório, lá pergunta onde que eu vou, qual hotel que eu vou ficar, tal. No caso dele, foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele, que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro ou a questão de urna eletrônica, por quê? Teve, vamos dizer, esse plus na entrevista dele. Mas dentro do devido, vamos, 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 senhor presidente, é uma pena que a gente está com um debate tão... É porque eu lhe entendo e aqui todos tiveram oportunidade, nós até se excederam por conta da falta de membros nessa comissão. O problema é que às 14 horas... Não, não vou, prometo a minha excelência não vou. Às 14 horas, nós teremos outra... Não vamos esticar até as 14, não. Às 14 horas, a pergunta que o senhor fez, ela foi, no mínimo, feita aqui quatro vezes, no mínimo. A pergunta que o senhor está fazendo, ela foi, no mínimo, feita aqui quatro vezes. A resposta foi diferente, presidente? Ele está só repetindo o que ele já disse para todos. Eu não estou aqui defendendo, porque eu entendo, o senhor chegou atrasado, eu entendo perfeitamente, mas a pergunta que o senhor fez, ela foi feita para praticamente todos. Não, senhor presidente. Vamos concluir. Eu vou concluir. Por favor. Não cheguei atrasado, não, senhor presidente. Essa casa tem muitas comissões funcionando, muito trabalho aqui. E eu confesso à vossa senhoria que eu estava acompanhando, minha assessoria também passando, e as explicações que estão sendo dadas não são explicações, com todo respeito à vossa senhoria, plausível. Alguém ser detido... Eu já fui para vários países, já passei por controle migratório em vários países. nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião. Nem nos países que são países com a política de censura, de controle... Só para lhe ajudar, eu fui preso, você acredita nisso? Eu não. Eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela. Nós íamos fazer uma... Mas aí é o exemplo de democracia... Não, estou lhe dando um exemplo. Porque eu já fui preso. Eu já fui preso. Senador... Para a vossa excelência, ver a gravidade do que nós estamos correndo, é justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento, de abuso de poder, de ausência de democracia, que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse. Se num ambiente plural, como é o Senado Federal, e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país, nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado, senhor presidente, ele foi enquadrado, posteriormente a isso, houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação ou para checagem ou para questionamento. Ele foi indiciado em razão de ter feito apologia, porque é o que você está falando aqui. Ele fez apologia ao 8 de janeiro, ele fez apologia à fraude em urna eletrônica, ele foi indiciado depois disso? Senador, reiterando aqui novamente, o controle, ele não tem... Então, vamos fazer uma correção técnica para a gente ficar... para facilitar o entendimento. Ele não foi detido, ele não foi preso, ele não foi inadmitido... Quanto tempo ele ficou lá? Creio que umas 3 horas, mais ou menos. E isso não significa uma pessoa ficar detida? Isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos que tem uma demanda gigantesca. Então, é um controle migratório. Ele respondeu a algumas perguntas, por quê? Por causa do caráter preventivo, caso tivesse algum problema de alguma coisa, nós iríamos, obviamente, perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira e tal, que não ocorreu, graças a Deus. Então, é um controle. O nome mesmo diz a lei 13.445. É um controle migratório. Você está entrando aqui, o senhor vai ficar hospedado aonde? O senhor tem recursos próprios? O senhor vem como turista ou vem trabalhar? É um controle migratório. Agradeço, vossa senhora. Sr. Presidente, eu vou agradecer, vossa excelência, a oportunidade de manifestar. O Brasil está vivendo um período extremamente perigoso. Há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente. O direito de opinião sendo cerceado no Brasil. Pessoas que estão fora do Brasil em razão do exercício desse direito. E eu quero aqui, de maneira muito clara, dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão, inclusive, na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão. Eu tenho dever, eu tenho obrigação de defender esse direito, essas garantias. E aí, lamentar que outros extremos, grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade, para pregar crime de ódio contra pessoas, grupos religiosos, países, não sofrem as mesmas consequências. Aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil, o que eu lamento. espero que isso não se repita em nosso país. Ok. Com a palavra, o senador Fabiano Contarato. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui parabenizar e agradecer o doutor Rodrigo de Mello Teixeira por ter comparecido a essa Comissão de Segurança Pública. A sua compreensão, senador Fabiano Contarato. Para finalizar... Presidente, um pela ordem para finalizar a minha participação. Girão, eu vou ceder aqui e você finaliza. Por favor. Senhor presidente, eu quero agradecer ao doutor Rodrigo, delegado da gloriosa Polícia Federal, mas baseado em algumas informações evasivas e imprecisas. E eu não o ataco, mas sim a falta de informação que a sua equipe lhe subsidiou. com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares. Por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber com certeza que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília. Por considerar que perguntar sobre ditadura da toga, urna eletrônica ou qualquer motivo, isso não são perguntas de uma imigração democrática, e sim de uma polícia política. e eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente as perguntas que foram feitas nesse depoimento. Se nós vivemos ditadura da toga, se ele apoia, se ele diz que é a urna brasileira, se ele respondesse sim, ele não ia ser deportado. Ele estaria preso como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perderam seu direito à liberdade de expressão e inclusive seu passaporte. Então, com base nessas preocupações, eu estou encaminhando para o senhor. Agora eu cito que o espectro político partidário que eu defendo, os valores que eu defendo, as bandeiras que eu defendo estão ameaçadas por parte da Polícia Federal que foi cooptada pelo atual governo. Então, estou encaminhando para o senhor através da Secretaria de Segurança Pública um pedido à Polícia Federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos à sua análise, logicamente com todo o sigilo necessário, para sabermos dos 147 mil quantos são de direita, quantos são de esquerda, quantos são ramachos, quantos são tudo, porque, sinceramente, se estão investigando um cara, porque... Tá. Obrigado, senhor presidente. Senador Girão, com o senhor eu encerro os trabalhos dessa comissão, que às 14 horas nós temos ainda aqui uma outra audiência. em primeiro lugar, senhor presidente, eu queria subscrever... Ele quer falar aqui 30 segundos. Não, pode falar em primeiro lugar, eu gostaria de subscrever o pedido da solicitação do senador Jorge Seif. Quero dizer que foi muito emblemático. Parabéns, senador Sérgio Petecão, presidente dessa comissão, uma audiência altíssima aqui de alto nível, de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela TV Senado, pela mídia social do Senado Federal. Foi muito emblemático, senhor presidente, porque o senhor Rodrigo, o doutor Rodrigo de Mello Teixeira foi muito transparente aqui, ele não se furtou a responder as perguntas e para mim, com todo respeito a quem pensa diferente, é isso numa democracia? Ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por quatro, cinco horas do senhor, do jornalista Sérgio Tavado de Portugal. Aliás, a sorte dele, senador Marcos Rogério, é porque ele é português. A sorte dele é porque ele é português. Porque se fosse um brasileiro, como alguns que chegaram, foram presos, passaporte retido, conta bancária bloqueada, rede social por determinação judicial bloqueada, não teria conseguido sair do país. Porque o devido processo legal hoje não é respeitado. Então, senhor presidente, eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo. Por isso, essa comissão de segurança pública que o senhor é presidente está fazendo um grande trabalho aqui. pelo menos deixando vir as vísceras à tona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia. Eu vou fazer a solicitação do colega que não faz parte da comissão, o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho, porque nós precisamos saber, ter acesso à inteligência, pode ser de uma forma fechada, inclusive, se tiver que pedir uma audiência fechada aqui, não vou pedir, porque o jornalista, enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia, o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui, dizendo que em nenhum momento nas redes sociais dele, ele foi favorável ao 8 de janeiro, em nenhum momento ele foi favorável à quebradeira, então, há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber com relação a isso. Eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal, me perdoe. Eu também acredito na Polícia Federal e, inclusive, defendo a autonomia dela. Se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei... O senhor está botando em cheque, o jornalista está lá... Eu estou ansioso para receber. Isso faz mais do meu papel. É investigar, presidente. É investigar. É nosso papel. Não, mas eu acredito na minha Polícia Federal. Eu também. Por isso que quero esperar a documentação. Agora eu acho, senhor presidente. Todos nós acreditamos. Ele está botando em cheque, não, presidente. É informação. Que no mínimo, que no mínimo, aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro. Por essas... Por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos. Isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro, com quem defende Daniel Ortega, com quem defende o MST, com quem defende o grupo terrorista Ramais. Por que que são dois pesos e duas medidas com conservadores, com gente de direita? Então, eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa, a honrosa Polícia Federal que eu sou um dos principais defensores aqui com a PEC da autonomia que o senhor assinou, o senador Peter Cão assinou, a autonomia da Polícia Federal para que ela possa cumprir o seu trabalho e que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo, a um país, olha, o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar, nós temos que valorizar, corre sangue nas vezes dos brasileiros de português e muitas vezes o brasileiro faz injustiça fazendo piada com o português, nós temos uma dívida histórica com os portugueses também e acontece um fato desse é realmente de se assustar, mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel, muito obrigado senhor presidente. Eu agradeço, se colocando à disposição, não criando nenhum tipo de dificuldade acho que eu cheguei a falar com o senhor, não falei ou não? Não, falei não, né? O doutor Rodrigo Melo ele é o responsável por essa essa área da Polícia Federal aeroportos, acho que portos aeroportos, desculpa, é isso doutor? Portos aeroportos e que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão, daí o entendimento da minha parte, da minha parte, eu não tenho nenhum tipo de ou superintendente ou diretor e para mim se está vindo as informações que vossa excelência que o autor do requerimento se o senhor não ficar satisfeito na explanação dele só convida agora, era como chamar o ministro para tratar desse assunto nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão é o que eu penso desculpe quem sou eu para estar discutindo com o senhor eu acho que a ponderação de vossa excelência tem razão mas por exemplo nós concordamos em não convocar o ministro foi naquele caso até da questão de Mossoró no caso anterior havia uma cogitação de convocar o ministro feito uma ponderação não, vamos chamar o diretor da polícia federal para esclarecer esse episódio e de repente ele também não comparece eu acho sinceramente senhor Doria eu não concordo nesse caso não, eu lhe entendo ele deveria ter vindo se coloca à disposição para estar presente não, eu lhe entendo a gente não está chamando ele aqui toda semana para falar eu lhe entendo só que só que o critério que foi estabelecido para o ministro na minha humilde opinião eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer aqui nós temos uma autoridade da polícia federal jamais o diretor de polícia federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto é isso que eu entendi nós temos aqui a maior autoridade de portos do aeroporto é o delegado e é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando ter as informações como requerente senhor presidente fique à vontade eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira que é diretor de polícia administrativa sempre é muito bom dialogar ouvir o nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem à polícia federal pode ter convicção disso conjunto da obra da polícia federal é de encher os olhos dos brasileiros inclusive estamos completando agora nessa semana domingo os 10 anos da operação lava jato que o brasileiro acompanhou cada operação e vocês fizeram um trabalho junto com a força tarefa que foi muito competente mas presidente a gente precisa relembrar um pouco o histórico como bem lembrou o senador Sérgio Moro a ideia original era chamar o ministro Lewandowski o senhor lembra disso o senhor ponderou o senhor chegou e disse não vamos tentar uma coisa mais objetiva o diretor da polícia federal foi o ministro que ponderou quem sou eu para ponderar ele que ponderou que a polícia federal poderia ter mais informações poderia ter mais informações então a expectativa nossa pelo menos até agora minha aqui era de ouvir o doutor Andrei que a gente já teve em outros eventos com ele aqui mesmo no senado federal na formação da turma da polícia legislativa então era importante que a gente ouvisse o diretor geral eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da polícia federal não sei se o senhor lembra nós entramos juntos aqui no senado e eu propus senador Petecão uma PEC para dar autonomia independência à polícia federal em 2020 conseguimos a assinatura o senhor foi signatário também vários colegas senadores então era eu acho que uma questão até de liturgia de respeito não que a vinda do senhor Rodrigo muito pelo contrário não é desrespeito mas eu acredito que era uma questão de de uma cordialidade importante dessa dessa casa da república que está fazendo 200 anos está recebendo aqui o diretor da polícia federal mas nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo vamos continuar até em respeito à presença dele aqui se não nos sentirmos contemplados aí a gente hoje mesmo não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde ou outro momento a gente chama ou o ministro ou o diretor-geral da polícia federal muito obrigado senhor presidente eu só gostaria de ser justo eu só gostaria de ser justo o diretor da polícia federal ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou me ligou se colocando à disposição se colocando à disposição vem a hora que for necessário mas que o diretor de portos e aeroportos que é o que está é o debate que vai vai ser feito aqui com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão né nesse debate e foi por aí que eu interpretei eu não tinha nenhum problema de dizer não eu gostaria que o senhor tivesse presente lá agora o problema só que na minha humilde opinião peço até desculpa aos senhores foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão foi só nesse sentido nada de proteger até porque eu nem conheço o homem sei nem quem é ele falei com ele por telefone é isso ficou claro espero com a palavra o senhor Rodrigo Melo Teixeira para a sua exposição no prazo que ele achar necessário botei 30 minutos mas se ele quiser falar só 20 só fala 20 senador Petecão agradeço ao senhor pelo convite agradeço os senadores pelo convite da minha presença aqui hoje e estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o Senado para a Comissão de Segurança e foi interessante esse debate inicial porque como se trata de um assunto técnico e para ficar claro para ficar bem didático a Polícia Federal assim como funciona o Poder Executivo tem um diretor-geral que seria simétrico como Presidente da República e várias diretorias temáticas e a diretoria da qual eu sou o diretor ela trata do tema de controle de portos aeroportos controle migratório e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião do convite então tomo a disposição por se tratar de um assunto extremamente técnico acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessário doutor Rodrigo gostaria de vamos abrir os questionamentos pode ser assim e aí depois se houver necessidade ele volta quem está escrito não tem ninguém como o autor do requerimento desculpe Girão com a palavra o senador Girão presidente o objetivo desse convite a polícia federal aqui a gente sabe que é natural o senhor já foi a vários países inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente naquele da Venezuela que pegaram até a sua van lá junto com outros senadores deputados pois é pois é e o senhor viaja todos nós aqui em missões ou de forma particular a gente viaja e é natural que em alguns países alguns mais firmes ali mais com mais minúcias em algumas perguntas outros menos que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar quanto tempo vai ficar quanto dinheiro está trazendo onde vai ficar o hotel isso é plenamente senador Jorge Seif natural normal e previsto o que me deixou extremamente preocupado haja vista o Brasil oficialmente é uma democracia ainda embora que o presidente da república fale que é relativa mas um cidadão português comunicador Sérgio Tavares que eu tive a oportunidade senador Marcos Luval de conhecê-lo lá em Lisboa nem a OMS recomenda a vacinação obrigatória e o Brasil está obrigando pegando refugio dos Estados Unidos de vacina banida lá e esse cidadão português que busca a verdade o Sérgio Tavares também veio cobrir esse evento público no Senado esse debate mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo na sua entrada no nosso Brasil que ele ficou cerca de quatro horas quatro a cinco horas no aeroporto respondendo e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25 relacionando o cidadão português Sérgio Tavares informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil aí eu abro aspas que o país vive uma ditadura do judiciário que ele teria dito isso só pode ser nas suas redes sociais e ao final da e que além das informações de outras informações da mesma linha ele fez algumas colocações aqui sobre vacina sobre urnas eletrônicas sobre outras situações e ao final da nota a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais eu sinceramente eu já viajei muito tive uma benção muito grande de Deus de conhecer vários continentes vários países e nunca me fizeram perguntas políticas nunca me fizeram perguntas políticas sinceramente eu fui em países fechados também olha a primeira pergunta que eu faço é o seguinte a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão senhor Rodrigo adotada na maioria dos aeroportos internacionais o senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal vossa senhoria poderia nos comprovar isso essa é a primeira pergunta B com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos o senhor poderia informar com dados concretos dizendo dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita e se só é feita que não deveria ser mas só é feita me parece aqui a um espectro político ideológico outro questionamento de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português Sérgio Tavares porque de acordo com informações que nós recebemos a pessoa a pessoa que o abordou lá no no aeroporto não sabia é que informações não tinha informações sobre as perguntas passou um tempo passou algumas horas e teria chegado de Brasília essas perguntas teriam chegado de Brasília eu pergunto de onde chegou essas informações de Brasília foi da Polícia Federal foi do Supremo Tribunal Federal o senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português outro questionamento há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal certo o senhor poderia nos informar qual norma qual é qual procedimento né técnico se tem alguma nota técnica nesse sentido ou orientação também na nota divulgada pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento para tanto conforme a nota precisaria de visto de trabalho o que ele não apresentou sobretudo eu pergunto sobre isso eu pergunto resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais então existe algum tipo de monitoramento existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país que sistema é esse com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas é muito importante isso quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período doutor Rodrigo outro questionamento aqui sobre isso é procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo em exercício quando em visita ao Brasil há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal que tipo de e aí eu emendo uma pergunta com o senhor que tipo de alinhamento de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal algumas pessoas estão com receio inclusive senadores questionam em tribuna sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro que não passa pela superintendência que não passa pela direção da Polícia Federal tem algum batalhão algum agrupamento vamos dizer assim talvez seja a palavra mais adequada que é subordinada diretamente ao ministro não passa pela organização da Polícia Federal propriamente dita a estrutura dela dentro dessa linha já me caminhando para o encerramento senhor presidente para fotografar um evento não é necessário visto de trabalho se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias o visto regular de visita é suficiente em se tratando de cidadão português nem o visto de visita seria necessário em razão do acordo de reciprocidade vossa senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente doutor Rodrigo a penúltima pergunta que é o seguinte a liberdade aliás a última pergunta a liberdade de expressão presente na constituição federal de 88 no seu artigo 5º parágrafo 4º está ligada ao direito de manifestação de pensamento possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo sobre isso eu faço a última pergunta para o senhor agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão ao reter sem nenhuma justificativa plausível o cidadão português Sérgio Tavares a polícia federal não teria violado o texto constitucional ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião a instituição que o senhor faz parte agiu como censora esse é o questionamento só deixando senhor presidente uma informação importante devido a esse constrangimento ocorrido por quase 5 horas no aeroporto de Guarulhos o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobrir o evento aqui sobre o debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de covid foi recomendado a como a gente diz no linguajar do nosso nordeste foi recomendada a vazar do Brasil foi recomendada a voltar imediatamente pelos seus advogados a Portugal porque se aconteceu aquilo em Guarulhos ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal que democracia é essa que vive a nossa nação esse é meu principal questionamento muito obrigado senhor presidente senadores porque a ideia é que nós fizéssemos três dois ou três mas o problema é que ele fez muita pergunta acho que sobre ele fez pergunta por dez eu acho eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado tem problema dele responder o girão e depois até porque já resolve tranquilo o plenário é soberano eu tenho que ouvir o plenário doutor Rodrigo fique à vontade o tempo aí que só achar necessário para responder o os questionamentos pelo autor do requerimento é isso senador girão e demais membros até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui como o senhor fez muitas perguntas eu vou procurar esclarecendo se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido o senhor pode me perguntar novamente cobrar que eu vou esclarecer todas as perguntas primeiro o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a lei 13.445 de 2017 artigo 38 e o decreto 9.199 artigo 170 então esses são as e a constituição federal que compete a polícia federal o controle migratório então esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório então eu acho isso que está esclarecido dois quanto a situação do senhor Sérgio Tavares que tem jornalista tem blog e tudo como que funciona a diretoria da polícia administrativa a qual eu sou o diretor é nós temos ela tem N atribuições uma das atribuições nós temos um setor de análise esse setor de análise faz um controle de passageiros controle de passageiros que entra e sai do Brasil procuramos fazer da melhor maneira possível com a melhor técnica e boa vontade possível e pessoas que no caso específico pessoas que tem uma situação nós temos duas situações nesse controle são os casos de restrição e casos de alerta o que seria restrição restrição são as pessoas que tem alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida o Supremo Acorte já entendeu assim já tem uns três anos de uma dívida trabalhista etc então tem essas pessoas que teriam restrição e tem as pessoas que é uma situação de alerta que não seria não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela mas que seriam de certa forma entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal desse meu setor de análise meu que eu digo da diretoria que faz esse acompanhamento no caso específico não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém no caso específico é vendo acompanhando fontes abertas a gente chama de fontes abertas é internet Youtube Instagram qualquer fonte aberta tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós entramos na manifestação política deixando bem claro para o senhor a manifestação política ideológica é um direito dele dele e de qualquer outro cidadão na democracia que graças a Deus nós vivemos aqui no Brasil mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma alguma questão ali que flerta com a criminalidade como por exemplo se o senhor me permite pegando o próprio depoimento dele temos declaração dele ele questionado sobre ataque a honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na rede social dele isso e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte eu não posso fazer um ataque eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque a honra do senhor que é senador ou de qualquer cidadão ou contra mim que sou um delegado diretor da polícia então ataque a honra considera-se crime no nosso ordenamento legal outra questão quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada tangencia em uma situação que a gente sabe pelo menos com provas até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento e ele critica ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro ele faz manifestação favorável aquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos inclusive aqui do Senado do Supremo da Câmara dos Deputados ele apoia aqui então assim tinha N manifestações de cidadão Sérgio que está nessa situação e foi isso que foi perguntado um depoimento se os senhores não tiverem acesso se quiserem que eu leia porque o depoimento dele tem dois momentos para ficar bem claro um é o momento técnico que se pergunta se ele tem passaporte se ele tem visto para entrar no Brasil e essa questão técnica foi preenchida ele tinha o passaporte ele não tinha visto para trabalhar como jornalista mas pelo decreto 3927 que é o acordo da amizade e cooperação de países de língua portuguesa ele poderia ficar aqui até 90 dias da entrada nessa documentação regularizar então a parte formal estava correta nessa questão de método ele não respondeu é um direito constitucional que ele tinha ele estava acompanhado do advogado dele ele não respondeu a essas perguntas ele não respondeu perguntado também onde ele ia ficar hospedado que é uma praxe acho que todos aqui já foram para o exterior se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior ele não respondeu aqui no Brasil ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele mas mesmo assim adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista ele foi admitido em território nacional então tem uma coisa eu fui muito questionado vários ofícios chegaram para mim ele não não repetindo ele não foi preso ele não teve passaporte retido entrevistado entrevistado aí sim para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que como eu disse flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade tirada em fontes abertas não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele mas isso foi retirada de fontes abertas e quem que faz essa análise um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha e aí só para você ter uma ideia nós temos hoje em alertas não era nem para mas agora já que estou aqui no Senado acho que os senhores têm o direito de saber essa informação nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas que poderiam ser entrevistadas se embarcasse ou se chegasse no Brasil e 1 milhão e 600 mil pessoas com restrições proibido de viajar que vai e volta e ainda respondendo uma das perguntas do senhor são feitas são inadmitidos em território nacional não entram no Brasil em torno de 2, 3 por dia a média fora os flagrantes de gente que vem com droga engolido que ingere droga então são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos em Guarulhos essa informação é de Guarulhos então assim em torno do ano passado deu 814 inadmissões em território nacional então é um procedimento regular técnico que assim não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto é um procedimento técnico que a gente adota de forma geral e a informação que o senhor pergunta por que que veio de Brasília é porque a nossa análise o setor de análise é aqui de Brasília concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro fica no nosso setor tem um nome técnico mas é um setor de análise deixa eu fazer rapidamente a réplica senhor presidente só um minutinho senador Carlos Portinho o senhor pediu para escrever a vossa lei como o senhor não é membro desta comissão mas vou escrever aqui não mas é que tem outros colegas que estão inscritos mas o senhor já está inscrito tá bom nada querido rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento senhor presidente em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o senhor o doutor Rodrigo de Mello Teixeira de forma muito direta ele foi muito transparente aqui eu quero agradecer em primeiro lugar deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira com incitação a violência isso aí nós estamos alinhados com o senhor mas o senhor mencionou a questão de ataque a honra de ministros do supremo que nós também não concordamos podemos discordar mas jamais abonar esse tipo de conduta o respeito às pessoas é uma premissa importante mas eu lhe pergunto esse ataque a honra que a polícia federal que o senhor colocou que viu que a polícia federal monitorou em redes abertas dele ele foi condenado por isso porque no Brasil pelo que eu saiba tem um processo de injúria de calúnia de informação tinha sido aberto algum procedimento alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado e aí sim se tivesse sido esse procedimento eu entendo que esse era o motivo para ter conversado para ter entrevistado mas o crime de opinião e é um crime de opinião é isso ele não foi condenado não existe isso na nossa constituição no nosso ordenamento jurídico eu lhe pergunto eu lhe pergunto com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor ao jornalista cidadão português Sérgio Tavares e para fechar uma pergunta que o senhor não respondeu existe algum departamento da polícia federal algum grupamento da polícia federal que não é subordinado à diretoria da polícia federal e seria algum ministro de supremo tribunal federal existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país essa é a última pergunta que não foi esclarecida posso responder o senhor então no caso do cidadão português ele não foi condenado razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso se ele tivesse sido condenado ele estaria preso ou mas tinha processo em relação tem processo correndo na justiça voltando ao senhor voltando à explicação nós temos o nosso sistema de controle migratório que não é decisão judicial ele tem duas formas de controle ali ou as pessoas que estão sob alerta que é o entrevistado e as pessoas que sofrem restrição as que sofrem restrição é alguma ordem judicial que seja de proibir de sair do Brasil ou mandado de prisão mesmo ou um semiaberto esses são os de restrição e alerta são aquelas pessoas que não tem mandado judicial mas que nós como a polícia de controle migratório aí já entra lá na lei 3.445 que é controle migratório não é cumprimento de ordem judicial é controle migratório que aí é a polícia administrativa por isso até que a minha diretoria tem o nome de diretoria de polícia administrativa é uma medida administrativa de ter um controle mesmo entrevista aquela pessoa de saber qual a situação daquela pessoa vou dar um exemplo aqui talvez fique meio didático a pessoa que em acompanhamento descobre não é o caso do Sérgio tá mas assim um exemplo ele simpatizante em rede social de terrorista a gente tem que saber onde ele estará no Brasil isso se chama controle migratório ele pode não ter mandado de prisão por motivos diversos não ter processo mas esse controle saber onde ele vai ficar hospedado como que ele vai ficar no Brasil esse controle a gente faz que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta que não é uma é um controle faz parte da atividade do controle migratório isso é da nossa atividade acho que essa aí eu respondi o senhor senador e tá só um questionamento se alguém me esculhambar eu sou uma autoridade né vamos dizer assim como ministro do supremo só para eu entender mesmo desculpa a pergunta mas se alguém lá na Itália me esculhamba eu estando senador da república no Brasil ou aqui no Brasil também isso já entra essa pessoa já vai entrar num sistema de alerta da polícia federal porque ministro do supremo não é diferente de ninguém de nenhum outro cidadão de nenhuma outra autoridade eu queria só entender qual é a base desses alertas desse monitoramento só isso no caso específico do cidadão Sérgio é porque a manifestação era em rede social em caráter de vamos dizer o alcance muito maior tem em tese gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandato de prisão em aberto então a situação dele tem esse vamos dizer esse plus mas em tese todo cidadão não só o senhor para ser senador não todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça tem o direito de todo cidadão e se tiver um processo e um mandato de prisão a pessoa nem entraria no alerta entraria na restrição entraria na restrição e senador e também esclarecendo a outra pergunta do senhor se tem um grupamento da polícia dentro do supremo tribunal federal não tem não tem tem um procedimento normal que como que funciona a polícia judiciária e serve tanto para a polícia federal como para a polícia civil como que é um procedimento de polícia judiciária o delegado instaura o inquérito aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o ministério público e faz essa triangulação esse é o acompanhamento então existem inquéritos que tramitam na suprema corte até porque há pessoas que ou o motivo é prerrogativo de foro assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância então assim e tem o pessoal que trabalha tanto no supremo tribunal federal tanto na primeira instância mas é a estrutura do nosso modelo legal o modelo jurídico do Brasil ok nós agradecemos aí ao doutor Rodrigo depois senador Girão se a vossa excelência quiser obrigado presidente dá boas vindas ao doutor dizer que trabalho com a polícia federal na área de ensino há muitos anos e tem muitos amigos e respeito bastante mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a polícia federal não poderia ser uma polícia política não deveria ter dono e nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário mas de forma totalmente aumentada se vamos dizer aí eu pergunto o senhor primeira pergunta eu queria sim eu tenho algumas aqui mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse censura prévia é crime? censura prévia a pergunta é se censura prévia é crime? é crime? acho que não porque a polícia federal tirou minhas redes sociais do ar justificando censura prévia aí eu pergunto eu fazendo parte da comissão representativa no senado que dentro da comissão ela diz o seguinte eu faço parte dessa comissão representativa da secar senador desculpe só para esclarecer porque o senhor me perguntou em tese aí falou a situação do senhor eu não acompanhei esse caso aí de tirar mas é muito provável que seja com ordem judicial que a polícia federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria então não sei cumprindo uma ordem judicial o senador Marcos Uval poderia ser algo questionado eu vou só lhe fazer um pedido vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo porque isso abre um precedente perigoso digamos se o meu senador Jorge Serp meu amigo querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro eu não vou deixar vamos ser desculpa eu adoro você sabia até porque eu não teria informação mais adequada porque eu não é porque é o seguinte é porque não há na lei o parâmetro que eu ia fazer nem nada dizendo da forma como foi abordado impedido por quatro horas a entrada do português porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante um ativista político para um ativista terrorista são dois mundos completamente diferentes apesar que o terrorismo também tem na sua base as questões políticas mas sendo um país aliado ao Brasil ficou se fosse um país com suspeita de terrorismo que tem a sua a sua história envolvida com o terrorismo até eu concordaria com a sua fala mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável porque para mim essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política porque se o site dele estava aberto para o Brasil o mundo inteiro então vocês devem ter quantos efetivos para ficarem verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro que falou mal do ministro porque como político os próprios ministros antes de eu ser senador da república eu nunca fui político diziam é político se prepara porque político sofre ataques da honra e etc e eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha que é de menor mas eu escutava os companheiros antigos e quem eu conversava bastante já não está mais aqui entre a gente ele dizia é inevitável então para todo ataque que eu tivesse em rede social eu tivesse que entrar na justiça e nesse fato nem na justiça quem foi atacado entrou não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política então se num governo anterior que eu estava como senador aí eu falo com propriedade porque eu estava aqui dentro não havia nada nesse sentido e o governo atual não me interessa que governo que é o anterior e o atual e o governo atual hoje deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição pois não é nem de perseguição é caça é pra matar e destruir a honra do oponente do opositor então qualquer assim eu peço até desculpas eu respeito muito não só a polícia federal mas como o teu cargo como delegado e superintendente e eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da polícia federal e não conseguiram então era a polícia que todo mundo admirava ah mas é fácil porque estava perseguindo a oposição na época eu não tinha nem partido nem posição e nem sonhava em ser político mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção dinheiro e não sei o que divisa e isso nos dava muito orgulho da função e eu via que aumentava o número de escritos até pra entrar na polícia federal e de repente a gente vê uma polícia federal ela 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 pequenada totalmente pequenada e cumprindo ordens cumprindo não é decidindo ordens que eu sei que decisão judicial se cumpre não se questiona mas cumprindo ordens de níveis que desculpa que não é desmerecendo nem de guarda municipal então eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro que tudo que é público ninguém respeita e de repente ela foi lá pra baixo sendo usado pelo atual governo não haveria possibilidade do próprio superintendente do próprio comissão dos delegados fazerem um ato ou um movimento do tipo nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos senador marco duval o senhor não fez uma pergunta o senhor está só agredindo a polícia federal o senhor tem que direcionar uma pergunta ele vem responder as perguntas ele até anotou ali a pergunta é assim eu estou dando uma contextualidade porque eu já convivo há muitos anos é uma polícia muito admirável então assim a minha pergunta foi não há possibilidade do superintendente dos delegados superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram a pauta da nossa reunião hoje a convocação do seu colega que está do seu lado foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá do jornalista o senhor está vendo que o senhor está falando só não eu fico constrangido eu fico constrangido eu jamais estaria atacando eu tenho milhões de amigos dentro do presidente não mas eu não tenho um amigo aqui no lugar de ter amigo nós temos a ter ao requerimento do colega o que eu estou perguntando e defenderia se ele dissesse nós gostaríamos eu ia falar então conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa mas essa sopa o colega que acabou de sair aqui acabou de sair o Alessandro o senhor viu a fala dele foi totalmente fora do contexto da sua nós temos que respeitar mas ele também não perguntou sobre o repórter não ele não fez nenhum tipo ele teceu um elogio à polícia federal e pediu licença para sair é porque como eu tenho muito contato ainda tenho tem um grupo eu não sei se é a metade eu não vou questionar isso a ele que não está concordando com o que está acontecendo mas aí o senhor o senhor como senador só vai na tribuna do senado e faz um discurso nessa linha porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez eu estou constrangido eu não estou nem falando sobre ele mas isso é uma pergunta pelo requerimento dele presidente com todo o respeito só haveria uma pergunta e vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento a pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação se havia a pretensão para que porque se ele dissesse nós realmente queremos não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta eu ia colocar com os parceiros vamos ajudá-los porque é uma instituição respeitada é isso não está tirando o respeito que tem então a minha pergunta dentre outras que eu fui colocando é essa há esse questionamento do uso político da polícia federal porque não tem outra resposta então o senhor está perguntando se há esse questionamento se há um incômodo dentro da instituição não total mas nesse episódio é de tornar essa abordagem desse 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 português uma abordagem mais politizada do que o normal porque eu sei o que é o normal então se o senhor me permite eu vou responder fora um pouco do tema claro a abordagem do cidadão português dentro da polícia federal falando com toda franqueza foi totalmente relevante lá não teve repercussão nenhuma eu até nem entendo o motivo da repercussão aqui lá é mais um procedimento agora essa questão que o senhor fala aí de questionar a polícia tem independência autonomia e tal auto questionar isso eu creio que deve ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia igual o ministério público tem autonomia maior com previsão constitucional igual o judiciário tem isso é natural perícia também alguns estados tem outros não isso é normal mas isso aí é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar mas essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passarei aqui nos parlamentos mas assim não estou acompanhando isso no momento mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prorrogativas do judiciário não acharia que fosse ruim não confesso que não seria ruim pronto já foi dada aí a missão para a gente obrigado está contemplado vamos ouvir agora o senador Jorge Seif doutor Rodrigo primeiramente eu quero lhe dar as boas-vindas ao senado federal e quero lhe dizer que eu enquanto senador enquanto cidadão brasileiro tenho um profundo respeito pelas nossas instituições especialmente a polícia federal o qual sempre tive um excelente relacionamento quando fui ministro de estado fizemos muitas operações contra as fraudes do seguro defeso e hoje o Brasil economiza mais de um bilhão de reais graças a parceria que a nossa secretaria da pesca junto com a polícia federal conseguiu pegar várias quadrilhas que se aproveitavam desse benefício social de forma fradulenta quero dizer para o senhor também que o que provocou essa convocação esse convite ao senhor Andrei e que ele repassou eu acho que é corretíssimo porque o senhor é o encarregado de portos e aeroportos é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares e eu quero lhe dizer o seguinte nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições pedido de manifestação da nossa parte e tal mas nós não podemos de forma nenhuma ouvir ou um cidadão ou um jornalista ou qualquer outra profissão sem perguntar a instituição o senhor aqui representa a polícia a honrosa Polícia Federal Brasileira no entanto de uns tempos para cá por que que a gente está digamos investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento nós tivemos esses dias um depoimento de para vocês irem atrás de uma baleia agora prisões por cartão de vacina nós temos jornalistas com passaportes retidos ainda que não seja vocês que determinam isso mas a Polícia Federal acaba fazendo parte do aparato judicial e o que o jornalista falou o que ele declarou e espero que ele esteja exagerando aí realmente nós não podemos nos considerar mais numa democracia porque a democracia vai ser de acordo com o lado posicionamento dele então com base nesse histórico deixa eu só lhe fazer uma pergunta o senhor servidor concursado da Polícia o senhor delegado concursado a Polícia Federal respondendo o senhor todos os cargos tem uma ou outra exceção mas todos os cargos de diretoria todos são concursados eu fico muito feliz com isso mas doutor Andrei então justificando para o senhor né desculpa doutor Rodrigo por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento inclusive para mostrar para para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política nem uma polícia partidária mas é uma polícia de estado defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou restrição ou ou alerta essa é uma primeira pergunta a segunda questão o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas mas aí essa fala do senhor me preocupou e lhe explico o porquê o senhor certamente conhece o decano da nossa suprema corte brasileira o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes o senhor conhece o senhor conhece com certeza o atual ministro da defesa doutor senhor José Múcio Monteiro o senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Melo o senhor certamente conhece o ex-ministro da defesa ex-deputado ex-senador doutor Aldo Rebello e todos esses inclusive membros do atual governo a começar com José Múcio já se manifestaram que não houve golpe que é uma narrativa quando o senhor fala assim olha ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vendado porque o senhor é um policial o senhor é um delegado o senhor é um diretor da polícia administrativa então o senhor poderia na minha opinião falar olha inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro fechado quando o senhor inclui a palavra atos golpistas o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal isso me preocupa porque o senhor pode ser vermelho verde amarelo ou Lula ou Bolsonaro democracia 100% mas quando um inquérito que não foi terminado que está em investigação que está se buscando esclarecimento o senhor se posiciona isso me preocupa e por último o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista então eu acho que vocês fazem muito bem doutor Rodrigo se eu vou visitar o Brasil eu sou um estrangeiro antes de eu entrar vocês precisam saber se eu exalto Ramaz por exemplo que inclusive é exaltado por esse governo se eu sou amigo de terrorista se eu sou a favor disso eu sou a favor daquilo eu acho que é faz papel de vocês esse papel investigativo no entanto crime contra a honra não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram com a sua honra ofendida ou sobre urna nada então a opinião pública especialmente a que nos acompanha entende que aquela retenção foi uma retenção política foi uma retenção constrangedora especialmente se tratando de um cidadão português e foi uma retenção para evitar que ele desenvolvesse a atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista então dito isso eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra crime contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarujo obrigado senhor presidente obrigado doutor Rodrigo senhor eu já perguntei tá tranquilo pode ajuda ajuda a gente valeu é ele tá te chamando ele não tá te expulsando ele tá te chamando não ele não tá é porque é o teu a todos a te pudei que tá chamando a atenção da polícia nós temos a nossa segurança tá te chamando tá mas aqui porque o senhor é um cidadão o senhor não pode tá agora tu tá tu tava sendo chamado agora tu vai ter que sair porque tu não veio pra cá pra todo mundo tomar entendeu não é porque uma casa democrática o cara pode chegar aqui tá com uma hora que o cara tá ali tentando um tumultuazo aguentei o que pude mas não tem limite se nós liberarmos pra todo mundo vir filmar isso aqui e o outro tava fazendo um áudio aqui que tava não é desculpa aí Jorge você tava com a palavra só desculpa doutor Rodrigo por gentileza eu anotei aqui as perguntas se eu também não responder o senhor pode reiterar essa lista de alertas vamos dizer assim não é mandado judicial então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares essa lista de alerta é só pra a polícia de migração pra gente ter um controle migratório da situação da pessoa e essa lista é dinâmica o nome entra o nome sai não é ele não ela é dinâmica ela é viva vamos dizer assim porque a atividade policial é viva todo dia entra o nome sai o nome quantos que tem quem são eu não sei são 143 mil que eu tenho agora a informação então acho que essa aí eu esclareci o senhor qual foi a outra pergunta o senhor fez? desculpa se ele se ele constava em uma das listas se sim ou não se ele deu um alerta ele tava no alerta no alerta não tava como restrição não tá é se ele tinha algum se ele responde inquérito por crime contra a honra no Brasil que eu saiba que eu saiba porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei mas que eu saiba não inquérito aqui no Brasil que eu saiba não tá ok então o o que levou a retenção do do jornalista o então ao fim ao cabo o que levou a retenção dele por 4 ou 5 horas por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha que foram feitas algumas perguntas aqui o senhor tem um depoimento o termo de entrevista dele na verdade declaração que nem um depoimento uma declaração se ele é simpatizante aí ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção foi força de retórica ao ato de quebradeira acho que seria a palavra mais técnica né o ato de quebradeira do 8 de janeiro que tem manifestação dele me parece em rede social apoiando apoiando dizendo que o urno eletrônico é fraudada coisa dessa natureza então foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza pra pra saber se caso tem algum outro problema que a função nossa é essa saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido que não é nada político a pessoa que apoiou a quebradeira não porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira é então quem apoiou a quebradeira se tivesse uma outra vamos dizer assim a gente ia nele perguntar se você participou da outra né do outro ato de dano né então é nesse sentido é um controle mesmo de controle migratório como diz a lei doutor Rodrigo mais uma vez o que a polícia federal brasileira precisar do senador Jorge eu estou à disposição no final das contas o jornalista me perguntou se expôs e diz que foi perguntado melhor dizendo se ele era a favor de um lado ou de outro qual era a opinião dele de ministro XYZ eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer criar quer ganhar seguidor na internet ele é meu amigo gosto dele gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político ideológico do meu lado no entanto me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma agora o senhor perguntar para ele onde você vai ficar parabéns tem que perguntar quanto tempo vai ficar parabéns investigar a rede social dele para ver se ele não vai criar baderna se ele não vai criar uma confusão uma quebradeira o senhor tem razão em tudo o problema é que o que ele relatou nas suas redes sociais as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo para o senhor são inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia e o senador Marcos Duval ele perguntou se censura prévia é crime censura prévia não existe no Brasil porque no Brasil teoricamente não há censura então também corrigindo uma fala do senhor censura prévia no Brasil é crime porque não existe censura nós somos um país livre se eu quiser falar de aborto se eu quiser falar de vacina se eu quiser falar de urna se eu quiser falar de covid se eu quiser falar eu tenho liberdade total até que eu encorra no crime de calúnia injúria e difamação a partir daí aí já não é mais um direito a liberdade de expressão e sim uma manifestação contra a honra de outrem obrigado senador posso responder presidente senador no que tange as perguntas que foram feitas ao cidadão o português Sérgio Tavares eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho que acho que o senhor deve ter também que são essas perguntas aqui agora se ele fala que perguntaram A, B ou C eu não posso até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil vários aeroportos com movimento enorme então assim eu não tenho como eu saber o que foi perguntado lá na ponta mas assim eu me atenho ao que está no termo de declaração que o senhor tem o teor dele aí não tem nenhuma pergunta de viés vamos dizer político partidário vamos nesse sentido está no teor da declaração dele quanto a questão da assessora prévia que não é nem a pauta mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval é porque era uma questão pessoal dele que eu nem sabia da situação pessoal dele e essa questão ali pelo que parece o site dele não sei saiu do ar por uma ordem judicial eu acredito porque a polícia federal não tira nenhum site do ar é bel prazer é nesse sentido só para finalizar senhor presidente agradecendo a a tua benevolência a única eu estou aqui com o depoimento dele e a nossa polícia perguntou para ele se foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário o senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político partidário ideológico essa pergunta ela não é de posicionamento político ideológico quem fez foi o delegado até foi muito diligente o delegado lá na ponta não fui eu que fiz essa pergunta eu que estava trabalhando no aeroporto mas ela casa com a pergunta que é questionado sobre ataques a honras de ministro do supremo então assim você vê que as duas perguntas se complementam quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos ele está atacando na verdade o poder executivo o poder legislativo porque os senhores também são poder são poder legislativo então ele ataca de uma maneira geral isso são perguntas que são feitas obrigado doutor Rodrigo obrigado senador senador presidente senador Jorge Seyf não é que agradecemos gente só para esclarecer esse episódio que o meu colega Girão pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande veio pedir que o rapaz voltasse e o preso pela nossa segurança o cidadão estava ali um comportamento estranho levantou veio aqui o que aconteceu com algum alguns dos senhores aqui a segurança ele não tem credencial ele não ele estava aqui clandestino não estava nem credenciado não passou nem então nós estamos nós estamos aqui você viu que tinha problema com a polícia federal será não o Girão é só que eu lhe devo essa satisfação eu eu arco com a responsabilidade da retirada porque segundo o Girão pode pegar mal para a comissão o senhor pode dizer que foi não é questão eu sei que o senhor é muito é um democrata aqui a minha preocupação é o seguinte está sendo uma audiência tão produtiva nós estamos esclarecendo tantas coisas aqui é uma audiência que eu considero até histórica e aí a retirada desse cidadão que me causou estranheza agora quer dizer que ele entrou aqui no Senado sem autorização de ninguém todo mundo que entra aqui é algum gabinete que autoriza é alguém que ele entrou aqui como que ele entrou aqui acabei de receber uma informação os gestos dele aqui já estava suspeito a informação que vem agora é que ele não tinha nem autorização isso é grave é grave mas você ouviu que em uma sessão nossa dessa comissão colega mostraram armas depois daquele dia eu fiquei aterrorizado o senhor estava presente ou não estava não, não estava não mas alguns colegas aqui estavam presentes a partir daquele dia e nós estamos aqui com um delegado da Polícia Federal que é convidado nosso não, claro mas esse cidadão estava armado? não, eu falei que ele estava armado para o senhor eu estou fazendo a pergunta o esclarecimento que eu queria fazer já fiz foi de ordem da mesa por exemplo a segurança dos senhores e do nosso convidado com a palavra o senador Sérgio Moro senador Petecão eu quero primeiro aqui deixar muito claro o meu respeito à Polícia Federal trabalhei 22 anos como juiz federal e como juiz criminal há um bom tempo então eu tenho o máximo respeito pela instituição que inclusive é muito prestigiada agora fazer questionamento sobre um procedimento da Polícia Federal isso não significa atacar a instituição de forma nenhuma aqui nós estamos cumprindo um papel diante de uma dúvida sobre uma diligência específica aliás cumprimento aqui o diretor o delegado Rodrigo ouvi falar bem de vossa senhoria que é um delegado muito profissional o que não exime nós senadores de exercer o nosso dever de fiscalização do poder executivo então não tem nada pessoal não tem nada institucional contra a Polícia Federal muito pelo contrário e o meu próprio histórico como juiz é extremamente revelador desse fato eu tenho umas perguntas bem objetivas e indagaria ao senador Petecão se poderia elas irem sendo respondidas são bem objetivas à medida que eu vou fazendo eu tenho perguntas bem objetivas ao convidado e indagaria se haveria possibilidade simplesmente de ir se respondendo à medida que eu vou perguntando alguma coisa o senhor tem alguma coisa com a doutor? eu acho que eu acho normal pode perguntar perfeito a informação que esse senhor o Sérgio Tavares teria ficado cinco horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? senador eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele de controle migratório mas acredito que deve ser umas três horas algo assim porque o Guarulhos acho que todo mundo conhece a demanda lá é gigantesca me parece que no dia tinha lá procedimento flagrante de outros crimes a demanda em Guarulhos é muito grande então esse prazo não é uma coisa fora do usual do aeroporto não o senhor mexeu num papel apresentou um papel sugerindo que seria o depoimento dele é isso? esse aqui o depoimento é o termo de declaração dele o termo de declaração esse documento está disponível aberto? o termo de declaração é dele não era para estar disponível mas parece que ele colocou na rede social dele ou divulgou todo mundo acho que já tinha não é sigiloso também não? quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? ele eu acho que eu falei no início da apresentação da minha exposição nós temos um setor de análise dentro da diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição 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 são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório que não é uma restrição judicial mas caberia uma entrevista e esse número até eu já falei mas eu repito aqui para o senhor são 143 mil pessoas sobre alerta eu entendi mas houve alguma decisão então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta foi o procedimento técnico normal houve uma decisão de uma autoridade em Brasília da Polícia Federal para que ele fosse retido no aeroporto objetivamente a inclusão no alerta passa pela minha coordenação de migração pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento naquela data em especial a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil sabia a Polícia Federal só pergunta quem assim especificamente porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente tá ele estava ele veio ao Brasil de Portugal a Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil sim a gente tem um controle de passageiros não ele de passageiros de todos que entram todos que saem a gente faz esse controle de voos e houve uma decisão isso que eu estou perguntando houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal do diretor do delegado de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira foi um procedimento protocolar foi por conta do alerta foi por conta do alerta e quem colocou esse alerta o meu setor de análise coloca o alerta passa na coordenação de migração e encaminha o procedimento ele foi considerado alguma ameaça física ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil ameaça física o senhor quer dizer de alguma violência risco físico de violência ameaça física contra alguma pessoa específica não como contra alguma pessoa específica naquele momento não o senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras é isso? além disso mas não é só isso ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do quebradeira do dia 8 de janeiro havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal contra por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? não o senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? o crime contra a honra sim o de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira não e não é a questão do alerta senador não é a ordem judicial o alerta é um acompanhamento administrativo a ordem judicial sim é a restrição mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com crime ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra sim passou num setor de análise da coordenação o senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? não eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte o senhor que falou anteriormente não foi eu que coloquei palavras na sua boca se pegar o depoimento dele o senhor mencionou aqui opiniões eu anotei ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro supremo do governo federal sim além disto ele tinha opinião e tem não sei se mudou a opinião de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro além disto ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada além disto ele gravou um vídeo tem na rede social dele com uma pessoa que tem mandado de quem é essa pessoa? se não me falha aqui cidadão Alando Santos em Portugal? não parece que estava em outro país Estados Unidos se não me engano então assim tem algumas informações ou depois não sei mas antes tem essas manifestações a polícia federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas se forem contrárias o governo brasileiro se for uma opinião negativa os jornalistas estrangeiros os turistas estrangeiros eles tem segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados delegado? não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa até porque a polícia federal é um órgão de estado a polícia de estado agora nós temos que separar uma coisa que é a opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime como por exemplo o ato de vandalismo do Rio de Janeiro ninguém é favorável ao ato de vandalismo do Rio de Janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém a grande questão essas pessoas podem se parar começar a ser questionadas estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões o economista fez uma reportagem recente uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil vários jornalistas mas entre eles a senhora Ana Lanques ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela polícia federal para ser questionada? senador eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela se a opinião dela é uma opinião técnica normal não tem o menor problema agora se a opinião dela é defender o ato de vandalismo de quebradeira do Rio de Janeiro aí é uma situação que tem que ser acompanhada o Infobai que é um site espanhol dos mais lidos no país fez também uma matéria sobre os retrocessos combate à corrupção no Brasil Maria Zubelo com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra contra autoridades brasileiras se essas pessoas viriam ao Brasil elas vão ser retidas também? voltando ao que eu respondi na outra pergunta se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso certamente essa pessoa tem que ser acompanhada quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso a função da polícia é acompanhar agora opinião política e não é problema de polícia as pessoas que apoiarem vão acompanhar meus colegas aqui as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora que falaram que é um movimento social que tem que invadir propriedade rural se elas vierem ao Brasil elas vão ser retidas no aeroporto aí eu teria que ver o caso concreto senador as pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas se elas vierem para o Brasil vão ser retidas pela polícia federal aí eu teria que ver também o caso concreto senador eu acho que delegado o senhor é um agente competente responsável mas nesse caso em particular a gente respeita muito a polícia federal ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro todo mundo repudiou nesse caso a polícia federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele cinco horas cinco horas ou três horas que seja ouvindo o senhor mesmo mencionou que três ou quatro pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos esse indivíduo foi escolhido nessa data e pelo que o senhor falou aqui a leitura que eu faço é porque ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a polícia federal discordasse e aí entra num terreno perigoso da opinião porque nós mesmo vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora se a polícia federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora ela vai ter que começar a ter muito problema eu que eu sugeri a polícia federal que muito respeito e respeito também a instituição que a polícia federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil a não ser que a pessoa represente e aqui por isso que eu fiz essa essa colocação que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil seja ele um ministro supremo seja ele um senador seja ele um cidadão comum aí é uma coisa diferente se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características o ato é arbitrário senador Carlos Portinho muito obrigado eu lhe peço até desculpa e lhe agradeço pela sua tolerância não eu que agradeço pela oportunidade de fala aqui como líder do PL eu só não subscrevi Girão o seu requerimento e conversamos a respeito porque realmente não sou titular nem suplente dessa comissão mas como todo brasileiro todo brasileiro pode se dizer fiquei muito preocupado e quero externar o doutor Rodrigo que é um servidor concursado merece todo o nosso respeito mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal aliás vai além é com a instituição Brasil com o nosso país e diante disso vou passar as perguntas não há talvez profissão senador Girão que melhor ou que mais que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo e é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa sim a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no Senado Federal e e e eu gostaria de começar perguntando eu estava vendo aqui o depoimento se pudesse ser nesse sistema também de perguntas serei bem objetivo eu vi que foi perguntado a ele doutor algum problema nós estabelecemos o mesmo critério que foi o Sérgio Moro sem problema o senador Sérgio Moro eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista em que foi feita referência ao ato do dia 8 de janeiro que vossa excelência bem retorquiu não é um ato golpista é lógico que ninguém defende a quebradeira mas a manifestação popular já vimos acontecer de diversas formas no Rio inclusive com os black box que se tornaram notórios atos de quebradeira aí sim de ameaça física morte de jornalista em movimentos que apoiavam a esquerda no passado mas aqui ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro vossa excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta então o fato é público e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa a polícia federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos eu gostaria de saber porque eu não tenho essa informação não está aqui para a gente poder alinhar as informações senador eu não estou com a informação da inteligência aqui da análise nossa aqui mas o senhor pode fazer o requerimento que nós encaminhamos para o senhor achou só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas e não ter aqui aqui para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia da instituição polícia federal o apoio que apoio é dizer quebra apoio é dizer só a favor dos atos da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema outra coisa é ele como jornalista ter noticiado os atos de hoje de janeiro e há uma linha tênue e que é fundamental nessa oritiva vossa excelência não trouxe esse elemento que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta então considera a pergunta não respondida e não está claro não há transparência na atitude da polícia federal quando ela sustenta apoio a ato de hoje de janeiro por parte do jornalista e aí eu gostaria de perguntar porque parece então deixar o apoio de lado porque isso não há provas pelo menos nessa oitiva mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça a honra da autoridade voltando a pergunta anterior se o senhor fizer um requerimento mandar um ofício para nós lá nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá o requerimento se puder constar da ata está feito oralmente porque inclusive deveria ter vindo o senador a minha assessoria acaba de me informar que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento ok obrigado não eu acho que a própria ausência já é a resposta né já diz muito às vezes a gente ele está se prontificando se tiver o documento eu acho que eu acho que isso não vai diminuir nada só fazer um requerimento não não vai diminuir por enquanto esse tema e ele está se prontificando a encaminhar esse tema não foi estancado aqui nas respostas porque a gente não tem prova de que houve manifestação dele de apoio no interesse da polícia federal acho que a polícia federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente né para poder inclusive a gente ter essa informação que a polícia federal nos nega enquanto não vier aqui para essa comissão considero negada a apresentação dessa desse fato que é relevante foi base de toda de todas as respostas senador só me permite a resposta lógico só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou para o senhor ou para o presidente da comissão então ela não foi negada eu não tenho aqui nesse momento impressa senador de qualquer maneira sobre sobre a as ofensas porque eu imagino que se houve ofensa a alguma autoridade a honra essa daí você deve ter impresso não mas nós temos também não tem a ofensa a honra então não há não há prova de apoio não há prova de ofensa a honra há uma retórica aqui né e o senado federal está privado privado dessas informações até o momento mas eu vou seguir é desses oitocentos e tantos que foram devolvidos que não foram aceitos o ingresso aqui no país houve perguntas para esses de cunho político como tem aqui se o Brasil vive numa ditadura o que ele acha sobre isso o que ele acha dos atos de 8 de janeiro ou só foi no caso desse senhor são 800 né não estou falando de 143 mil então deve ter tido alguém mais né imagino não não tenho eu não tenho o depoimento dessas pessoas ou seja não há um procedimento da polícia federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro senador só uma questão não precisa ser as mesmas perguntas o alerta pode ser por motivos diversos não pode ser exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra você nem seria se lembrar não teve uma passagem no dia tal o Alain dos Santos tentou entrar e devolvemos ele porque a gente fez as mesmas perguntas porque aqui são perguntas políticas se o Brasil vive uma ditadura do judiciário é uma pergunta política eu posso achar isso inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar espero que por isso eu não esteja no alerta será que eu estou no alerta pois é eu vou até invocar a imunidade porque hoje no país o direito de opinião o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela polícia federal são perguntas que dizem respeito a opinião não é crime é opinião tratando desculpa tratando de um jornalista que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora a imprensa lá fora já disse o senador Sérgio Moro um site espanhol nos Estados Unidos recentemente isso repercutiu com a visita inclusive de deputados federais ao Congresso americano então é natural que quem esteja fora do Brasil que começa a ver o que está acontecendo aqui né comece a questionar e a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas se esses questionamentos e aí eu vou entrar na pergunta aproveitando se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil a pergunta é se toda pessoa qualquer pessoa sim porque ele não deve ter sido aleatório não sei gostaria de saber se vocês tem um monitoramento gostaria de saber se pessoas que vem visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais a pergunta objetiva é uma pergunta de sim ou não ou se é só esse caso aqui todas as pessoas todas as pessoas não mas aqueles que tem comentário apoiando sim mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior e a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista toda e qualquer pessoa que vem a trabalho a lazer jornalista que vem aqui cobrir algum evento se todos eles tem a vigilância das suas redes para que seja emitido então o alerta porque o alerta é consequência de uma vigilância eu entendi a pergunta do senhor é a que a gente chama de lista de passageiros a gente faz certo o monitoramento da lista de passageiros sim mas inclusive das suas redes sociais grande parte não na rede social mas assim a lista dos passageiros é feita a lista dos passageiros sim até porque pode ter mandado a interpol ou outras coisas isso é uma coisa eu estou perguntando se olhando a lista de passageiros é feita também ao monitoramento das redes sociais desses turistas de todos não mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição sim sim mas o alerta é consequência de uma vigilância é alguém inscrito ainda senhor presidente deixa eu terminar aqui no caso específico pela rede aberta dele as redes sociais dele aberta tudo bem é aberto considero não respondido qual nome técnico o senhor citou que há um nome técnico do setor de análise vamos então quero ir antes do alerta eu quero entender como é que funciona eu não conheço perdão qual o nome técnico do setor de análise o senhor até falou é uma o adip o adip o adip o adip que significa desculpa o nao de análise inteligência qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas então partiu dentro desse setor gostaria até o Moro perguntou e não foi a fundo eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta as perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foram feitas pelo delegado que está aqui no depoimento doutor Pedro Henrique dos Santos não mas a vossa excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise eu quero saber dentro do setor de análise quem é o servidor que encaminha ou que decide ou que pelo menos encaminhou essas perguntas eu tenho um chefe do setor de análise eu tenho um coordenador geral de migração que encaminha e encaminha mais ou menos com o perfil e as perguntas aí o delegado lá na ponta de cada situação ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem isso é feito por sistema? é por sistema é possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês? acredito que sim se puder incluir Girão é vossa excelência nessas perguntas senhor nessas perguntas que são de cunho político né ditadura judiciária oito de janeiro é caso a resposta desse cidadão que eu imagino que tem um protocolo né de tomada de decisão caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil ele seria vocês perguntaram ele está dando a opinião dele né a opinião não precisa nem de prova né ele acha ele está lá fora ele está vendo esse jornalista seria devolvido? acredito que não porque como o senhor bem disse é a opinião dele no caso quando a pessoa está sob o alerta é para acompanhamento essa pergunta até no caso não é nem a mais relevante aqui é relevante mas não é a mais a mais aqui é a questão do apoiamento do oito de janeiro porque o que acontece se também não ocorreu graças a Deus se tivesse alguma situação de outra quebradeira era uma pessoa que provavelmente iria iríamos perguntar novamente o apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta ou é se ele participou de financiou era isso que estavam querendo alcançar não porque ele é um cidadão estrangeiro né ele apoiar ou não apoiar tem gente aqui no Brasil que apoia lá mais né apoia apoia tem gente que apoia o MST enquanto for só na opinião né porque foi dito aqui que ele estava o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes que não houve denúncia não houve inquérito né e que crime de opinião até o momento que a gente vive na democracia não há então assim eu queria saber ele seria devolvido não seria qual é a relevância disso se isso é feito para os oitocentos que foram devolvidos posso responder senador por favor não no caso da restrição a relevância seria se eu chamo um se bem grande se houvesse uma nova quebradeira um novo procedimento igual ocorreu parecido com o 8 de janeiro não em Brasília mas na Assembleia de São Paulo por exemplo alguma coisa né estou botando um se bem grande estou dizendo que ocorreu se ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não acho que a relevância vamos dizer assim que o senhor pergunta de perguntar né o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de é mais preventivo do que repressivo tanto que ele entrou tanto que ele entrou então é preventivo se tivesse alguma coisa onde ele estaria hospedado com quem que ele estaria nesse sentido se tivesse alguma quebradeira novamente como os Estados Unidos esteve o evento do Capitólio o senhor acha que seria razoável eu parlamentar de direita chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não eu um estrangeiro se o senhor me permite eu vou fazer uma situação lógico eu fui agora em novembro para a Disney me perguntaram onde eu ficaria hospedado isso é uma pergunta padrão essa pergunta não estou agora é padrão mas assim se o senhor sendo um senador ou sendo qualquer cidadão se manifestasse abertamente creio eu não posso falar pelos Estados Unidos não posso falar pelo governo americano mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre sei lá um ato válido eu acredito acredito que eles perguntariam alguma coisa nesse sentido seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de 8 de janeiro porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada e qualquer pessoa ser tolida no seu pensamento ou constrangida é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal porque eu sei vossa excelência seus subordinados cumprem ordens e eu quero entender qual é a direção dessas ordens para onde estamos indo senador então deixa eu explicar o senhor novamente deixando bem claro o se momento algum a opinião no que tange a opinião política isso é irrelevante a questão é se tivesse algum ato de quebradeira novamente ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não alguma coisa dessa natureza é isso não é não é opinião política vossa excelência ao reterem o jornalista português país irmão né de que eu sou descendente inclusive direto e tenho maior respeito a nossa origem histórica embora muitos queiram apagá-la é a nossa origem né a origem das nossas relações diplomáticas vossa excelência tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático no caso da deportação ou não sei qual é o termo exato devolução do do deportação né do jornalista português os senhores estavam preparados dependendo do que ele respondesse havia uma direção lá do do setor de análise que a gente não sabe quem é né é alguém que está ali por trás da máquina dizendo ó e se precisar pode pode deportar mesmo se sabiam que sabiam se eles tinham conhecimento poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas ele ficou em silêncio mas dependendo das respostas eles deviam ter um parâmetro ali ó se ele chegar até esse limite a gente deixa se ele não chegar a gente deporta havia essa orientação do setor de análise senhor do Portinho é por conta do adiantado da hora já são 13 horas essa é a minha última pergunta eu lhe agradeço nós temos escrito ele vai responder né aí nós temos escrito aqui o senador Rogério Marinho presente Hamilton Mourão eu só tenho uma breve pergunta posso até emendar é rápida no retorno dele ele também foi retido eu gostaria de saber por qual razão sabendo contra o arato é isso é responder a pergunta desculpa a pergunta só pode repetir por gentileza a primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse ele seria poderia realmente ser deportado mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português um jornalista porque ele não quis responder sobre o Rio de Janeiro sobre nada mas havia um limite ali ó se ele chegar nesse limite não preciso saber qual o limite não mas se ele chegar aqui ele é pra deportar sim então vou responder o caráter dessa entrevista com ele seria é foi né porque é passado preventivo é se tivesse alguma coisa que seria o caráter era preventivo então sim a possibilidade de deportação nesse cenário aqui acredito se fosse não é deportação é inadmissão em território tecnicamente falando mas é a mesma coisa seria não teria essa possibilidade agora o quanto ao viés diplomático isso é um procedimento natural nós temos uma excelente relação com Portugal nossos ascendentes são portugueses eu tenho cidadania portuguesa então tenho um carinho enorme mas assim Portugal deportou ano passado deportou ou inadmitiu inadmitiu 930 brasileiros então assim isso aí o Brasil também inadmitiu 800 e poucos não mas a minha pergunta é objetiva desculpa se ele respondesse sim acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro e sim o Brasil vive numa ditadura do judiciário ele seria deportado isso em si não seria o motivo mas se tivesse um outro ato de federalismo desculpa com todo respeito a polícia federal essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes constrangedoras eu só queria saber agora para encerrar que foi a segunda pergunta por que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele então senador deixa eu responder a primeira e a segunda ele foi entrevistado num caráter preventivo se eu repeti acho que 20ª vez se tivesse alguma nova quebradeira aí iria entrevistá-lo ou interrogá-lo ou prender não sei a situação mas isso é de controle migratório não vamos falar da entrada isso é controle migratório isso se chama lei 13.445 controle migratório ponto acho que essa foi o caráter preventivo você vai fazer o que no Brasil o que você acha disso daquilo é um caráter preventivo ponto controle migratório o outro ponto que o senhor está falando na volta ele foi retido novamente eu não tenho essa informação estou sabendo agora o que o senhor está me contando eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado não estou sabendo estou sabendo agora o que o senhor me falou então não sei ainda estou dizendo que essa informação que o senhor está dizendo não seja verídica eu não sei dessa informação dessa entrevista do retorno questão de ordem aqui senador Rogério só questão de ordem o que a gente vê claramente desculpe é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal senador e fosse perguntado o que o senhor acha do primeiro ministro Antônio Costa se cometeu ou não cometeu crime se ele devia se aquele antigo lá o Sócrates cometeu ou não cometeu crime chamou ele de criminoso lá no Brasil e retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto eu acho que a Polícia Federal que a gente tenha o máximo respeito devia nesse caso reconhecer ter a humildade reconhecer quem errou no procedimento até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu o crime lá durante o governo que a Petrobras foi ou não foi roubada é isso que nós estamos falando tá senador Moro nós temos aí inscritos vários colegas e até por respeito aos colegas que estão inscritos nós precisamos avançar com a palavra o senador Rogério Marinho em seguida o senador Hamilton Mourão Selva nosso convidado eu passo a palavra ao senador Hamilton Mourão muito obrigado senhor presidente boa tarde aí doutor Rodrigo boa tarde a todos os companheiros o controle de estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada a contraespionagem então é ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a Polícia tem e para isso precisa de um trabalho de inteligência robusto então o senhor colocou aí que na lista sua lista de alerta tem 143 mil nomes vamos colocar assim o senhor acompanha o trabalho da sua sessão de inteligência o senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros a serem colocados para que essa sessão de inteligência com os dados que vai recebendo separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta o senhor verifica essa lista porque às vezes se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha ele pode cometer algum tipo de abuso e o senhor como diretor tem essa responsabilidade de controlar o processo não tenho a mínima dúvida esses filtros eles estão direcionados como aparenta aqui para um espectro político ou se o pessoal da fração quarta internacional trotiquistas que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar os invadores de terra do MST também estão na sua lista essas são as minhas perguntas senador Rodrigo a pergunta que o senador Amorão fez é se eu acompanho todos não acompanho todos eu tenho uma estrutura eu tenho uma coordenação geral de imigração chefe de divisão chefe de divisão de fronteira unidade de análise todo um mas assim eu recebo relatórios eu converso com o meu chefe de coordenação geral de imigração que está até aqui presente a gente conversa todo dia recebe informação do Brasil inteiro e no que tange ao delegado ou agente lá na ponta se ele comete algum abuso algum perfil assim normalmente tem um procedimento que ele responde então assim não é incomum ter procedimento na Polícia Federal não só no caso de controle migratório qualquer outro procedimento porque o senhor já chefeou milhares de pessoas eu também coordeno milhares de pessoas vamos dizer assim a gente não é não tem como estar acompanhando 24 horas todo mundo mas chegando a informação a gente toma uma medida cabível em caso de alguém que cometa algum abuso num trabalho lá na ponta só vai me desculpar doutor Rodrigo mas a minha pergunta foi clara se o senhor estabeleceu diretriz para a sua atividade de inteligência e se o senhor controla os filtros que são utilizados para selecionar os nomes que vão cair nessa lista negra não faço um controle a lista das restrições é muito tranquila porque com ordem judicial isso aí não há dúvida só não há dúvida e a lista dos alertas eu não faço não tenho uma diretriz um controle não está lá o nome no alerta de uma maneira geral o pessoal atua e faz as perguntas e quando está o nome no alerta eu entendi o que o senhor quer dizer com a questão do filtro está o nome do alerta mais ou menos o perfil daquele cidadão que não é o caso só do cidadão qualquer cidadão que está no alerta e aí tem aquele perfil e o delegado lá na ponta o agente lá na ponta vendo aquele perfil faz o questionamento em cima daquele perfil dele vamos dar um exemplo se também não estou dizendo que é o caso se é um pedófilo não é um pedófilo mas um suspeito fazem perguntas daquela natureza se é um suspeito de algum outro delito fazem perguntas daquela natureza é nesse sentido bom tá bem senhor presidente pela ordem nós às 14 horas temos outra audiência aqui os nossos convidados já estão presentes inclusive aqui na sala então aqui eu vou abrir uma concessão ao senador Rogério se favor presidente eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade cumprimentar o doutor Rodrigo de Mello Teixeira que é diretor da polícia administrativa e que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante e eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso o jornalista Sérgio Tavares ele é acusado de que crime? eu respondi a esse questionamento mas respondo o senhor também com o maior prazer ele não é acusado de nenhum crime no sistema da polícia federal nós temos dois sistemas de controle os que estão com o nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta restrição é quem tem uma ordem judicial ele tem ele tinha restrição não é o caso dele é quem tem o nome no restrição que tem uma ordem judicial ou de prisão ou de afastamento de cônjuge algum motivo assim não era a situação dele alerta é quem por um controle migratório não é ordem judicial é por controle migratório uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional no caso dele não tinha ordem judicial era uma questão de controle preventivo então eu vou na linha que vossa senhoria ele está no alerta eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui ele estava numa relação de alerta de observação sim qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela polícia federal é um dos motivos mas acho que o motivo maior até é manifestação explícita em rede social é no qual ele de certa maneira apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada não é confiável dessa natureza então foi feita uma entrevista ele não foi preso ele não foi inadmitido ele não teve passaporte retido foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente se faria outro questionamento a ele caso ocorresse o que não ocorreu graças a Deus então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto Boa Senhora considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil dentro da política da linha diplomática do Brasil isso é algo natural isso é algo normal ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos por crime de opinião não por crime de opinião não porque o que vossa senhoria está passando na comissão com todo o respeito que tem a vossa senhoria é que ele foi detido por um crime de opinião ele não responde a um inquérito ele não responde a uma ação penal ele não é formalmente acusado mas ele foi detido e se não a justa causa para a prática de tal ato isso é um abuso de poder é um constrangimento ilegal se o senhor me permite então contextualizando ele não foi detido não foi detido como não ali no momento do controle migratório a pessoa pode ser abordada abordada ou entrevistada todos nós já viajamos para o exterior todos nós passamos por um controle migratório todos nós quando eu chego nos Estados Unidos eu tenho que apresentar meu passaporte meu visto eu passo para o funcionário do controle migratório lá e pergunto onde que eu vou qual hotel que eu vou ficar tal no caso dele foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro ou a questão de urna eletrônica porque teve esse vamos dizer esse plus na entrevista dele mas dentro do devido vamos senhor presidente é uma pena que a gente está com o debate eu lhe entendo e aqui todos tiveram oportunidade até se excederam por conta da falta de membros nessa comissão o problema é que as 14 horas prometo a minha excelência as 14 horas a pergunta que o senhor fez ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes no mínimo a pergunta que o senhor está fazendo ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes a resposta foi diferente presidente ele está só repetindo o que ele já disse para todos eu não estou aqui defendendo porque eu entendo o senhor chegou atrasado eu entendo perfeitamente mas a pergunta que o senhor fez ela foi feita para praticamente todos não senhor presidente vamos concluir eu não cheguei atrasado não senhor presidente essa casa tem muitas comissões funcionando muito trabalho aqui e eu confesso a vossa senhoria que eu estava acompanhando minha assessoria também passando e as explicações que estão sendo dadas não são explicações com todo respeito a vossa senhoria plausível alguém ser detido eu já fui para vários países já passei por controle migratório em vários países nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião nem nos países que são países com a política de censura de controle só para lhe ajudar eu fui preso você acredita nisso eu não eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela nós íamos fazer uma mas aí é o exemplo de democracia não estou lhe dando um exemplo eu já fui preso eu já fui preso para vossa excelência ver a gravidade do que nós estamos correndo é justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento de abuso de poder de ausência de democracia que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse se num ambiente plural como é o Senado Federal e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado senhor presidente ele foi enquadrado posteriormente a isso houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação ou para checagem ou para questionamento ele foi indiciado em razão de ter feito apologia porque é o que você está falando aqui ele fez apologia o 8 de janeiro ele fez apologia a fraude em urna eletrônica ele foi indiciado depois disso senador reiterando aqui novamente o controle ele não tem então só fazer vamos fazer uma correção técnica para a gente ficar para facilitar o entendimento ele não foi detido ele não foi preso ele não foi inadmitido quanto tempo ele ficou lá? creio que umas 3 horas mais ou menos isso não significa uma pessoa ficar detida? isso é controle migratório no aeroporto Guarulhos que tem uma demanda gigantesca então é um controle migratório ele respondeu algumas perguntas por quê? por causa do caráter preventivo caso tivesse algum problema de alguma coisa nós iríamos obviamente perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira que não ocorreu graças a Deus então é um controle o nome mesmo diz a lei 14.3.445 é um controle migratório você está entrando aqui o senhor vai ficar hospedado aonde? o senhor tem recursos próprios? o senhor vem como turista ou vem trabalhar? é um controle migratório agradeço vossa senhora senhor presidente eu vou agradecer vossa excelência a oportunidade de manifestar o Brasil está vivendo um período extremamente perigoso há um há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente o direito de opinião sendo cerceado no Brasil pessoas que estão fora do Brasil em razão desse do exercício desse direito e eu quero aqui de maneira muito clara dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão inclusive na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão eu tenho dever eu tenho obrigação de defender esse direito essas garantias e aí lamentar que outros extremos grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade para pregar crime de ódio contra pessoas grupos religiosos países não sofrem as mesmas consequências aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil o que eu lamento espero que isso não se repita em nosso país ok com a palavra o senador Fabiano Contarato obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar e agradecer o doutor Rodrigo de Mello Teixeira por ter comparecido a essa comissão de segurança pública a sua compreensão senador Fabiano Contarato para finalizar presidente um pela ordem para finalizar minha participação o general eu vou ceder aqui e você finaliza por favor senhor presidente eu quero agradecer ao doutor Rodrigo delegado da gloriosa polícia federal mas baseado em algumas informações evasivas e imprecisas e eu não o ataco mas sim a falta de informação que a sua equipe lhe subsidiou com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber com certeza que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília por considerar que perguntar sobre ditadura da toga urna eletrônica ou qualquer motivo isso não são perguntas de uma imigração democrática que sim de uma polícia política e eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente as perguntas que foram feitas nesse depoimento se nós vivemos ditadura da toga se ele apoia se ele diz que é a urna brasileira se ele respondesse sim ele não ia ser deportado ele estaria preso como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perderam seu direito a liberdade de expressão inclusive seu passaporte então com base nessas preocupações eu estou encaminhando para o senhor agora eu sinto que o espectro político partidário que eu defendo os valores que eu defendo as bandeiras que eu defendo estão ameaçadas por parte da polícia federal que foi cooptada pelo atual governo então estou encaminhando para o senhor através da secretaria de segurança através da comissão de segurança pública um pedido à polícia federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos a sua análise logicamente com todo o sigilo necessário para sabermos dos 147 mil quantos são de direita quantos são de esquerda quantos são ramachos quantos são tudo porque sinceramente se estão investigando um cara porque tá obrigado senhor presidente senador Girão com o senhor eu encerro os trabalhos dessa comissão que às 14 horas nós temos ainda aqui uma outra audiência em primeiro lugar senhor presidente eu queria subscrever ele quer falar aqui 30 segundos em primeiro lugar eu gostaria de subscrever o pedido a solicitação do senador Jorge Seif quero dizer que foi muito emblemático parabéns senador Sérgio Petecão presidente dessa comissão uma audiência altíssima aqui de alto nível de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela TV Senado pela mídia social do Senado Federal foi muito emblemático senhor presidente porque o senhor Rodrigo o doutor Rodrigo de Mello Teixeira foi muito transparente aqui ele não se furtou a responder as perguntas e pra mim com todo respeito a quem pensa diferente é isso numa democracia ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4, 5 horas do senhor do jornalista Sérgio Tava de Portugal aliás a sorte dele senador Marcos Rogério é porque ele é português a sorte dele é porque ele é português porque se fosse um brasileiro como alguns que chegaram foram presos passaporte retido conta bancária bloqueada rede social por determinação judicial bloqueada não teria conseguido sair do país porque o devido processo legal hoje não é respeitado então senhor presidente eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo por isso essa comissão de segurança pública que o senhor é presidente está fazendo um grande trabalho aqui pelo menos deixando vir as vísceras à tona do quanto nós temos que caminhar pra retomar a nossa democracia eu vou fazer a solicitação do colega que não faz parte da comissão o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho porque nós precisamos saber ter acesso à inteligência pode ser de uma forma fechada inclusive se tiver que pedir uma audiência fechada aqui não vou pedir porque o jornalista enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui dizendo que em nenhum momento nas redes sociais dele ele foi favorável ao 8 de janeiro em nenhum momento ele foi favorável a quebradeira então há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal me perdoe eu também acredito na Polícia Federal inclusive defenda a autonomia dela se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei o senhor está botando em cheque o jornalista está lá eu estou ansioso para receber isso faz parte do meu papel investigar presidente investigar eu acredito na minha Polícia Federal eu também por isso que quero esperar a documentação agora eu acho senhor presidente todos nós acreditamos ele está botando em cheque não que no mínimo que no mínimo aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro por essas por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro com quem defende Daniel Ortega com quem defende o MST com quem defende o grupo terrorista Ramais porque que são dois pesos e duas medidas com conservadores com gente de direita então eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa a honrosa Polícia Federal que eu sou um dos principais defensores aqui com a PEC da autonomia que o senhor assinou o senador Peter Cão assinou a autonomia da Polícia Federal para que ela possa cumprir o seu trabalho que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo a um país olha o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar nós temos que valorizar corre sangue nas vezes dos brasileiros de português e muitas vezes o brasileiro faz injustiça fazendo piada com o português nós temos uma dívida histórica com os portugueses também e acontece um fato desse é realmente de se assustar mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel muito obrigado senhor presidente eu agradeço se colocando à disposição não criando nenhum tipo de dificuldade acho que eu cheguei a falar com o senhor não falei ou não não falei não o doutor Rodrigo Melo ele é o responsável por essa essa área da Polícia Federal aeroportos acho que portos aeroportos desculpa é isso doutor e que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão daí o entendimento da minha parte da minha parte eu não tenho nenhum tipo de ou superintendente ou diretor para mim se está vindo as informações que vossa excelência que o autor do requerimento se o senhor não ficar satisfeito na exploração dele só convida agora era como chamar o ministro para tratar desse assunto nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão é o que eu penso desculpe quem sou eu para estar discutindo com o senhor eu acho que a ponderação de vossa excelência tem razão mas por exemplo nós concordamos em não convocar o ministro foi naquele caso até da questão de Mossoró no caso anterior havia uma cogitação de convocar o ministro feito uma ponderação não vamos chamar o diretor da Polícia Federal para esclarecer esse episódio e de repente ele também não comparece eu acho sinceramente senador eu não concordo nesse caso não eu lhe entendo ele deveria ter vindo se coloca à disposição para estar presente não eu lhe entendo eu lhe entendo só que o critério que foi estabelecido para o ministro na minha humilde opinião eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer aqui nós temos uma autoridade da Polícia Federal jamais o diretor de Polícia Federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto é isso que eu entendi nós temos aqui a maior autoridade de portos do aeroporto é o delegado e é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando como requerente senhor presidente eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira que é diretor de Polícia Administrativa sempre é muito bom dialogar ouvir o nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem à Polícia Federal pode ter convicção disso conjunto da obra da Polícia Federal é de encher os olhos dos brasileiros inclusive estamos completando agora nessa semana domingo os 10 anos da operação Lava Jato que o brasileiro acompanhou cada operação e vocês fizeram um trabalho junto com a Força Tarefa que foi muito competente mas presidente a gente precisa relembrar um pouco o histórico como bem lembrou o senador Sérgio Moro a ideia original era chamar o ministro Lewandowski o senhor lembra disso o senhor ponderou o senhor chegou e disse não vamos tentar uma coisa mais objetiva o diretor da Polícia Federal foi o ministro que ponderou quem sou eu para ponderar ele que ponderou que a Polícia Federal poderia ter mais informações poderia ter mais informações então a expectativa nossa pelo menos até agora minha aqui era de ouvir o doutor Andrei que a gente já teve em outros eventos com ele aqui mesmo no Senado Federal na formação da turma da Polícia Legislativa então era importante que a gente ouvisse o diretor-geral eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da Polícia Federal não sei se o senhor lembra nós entramos juntos aqui no Senado e eu propus senador Petecão uma PEC para dar autonomia independência à Polícia Federal em 2020 conseguimos a assinatura o senhor foi signatário também vários colegas senadores então era eu acho que uma questão até de liturgia de respeito não que a vinda do senhor Rodrigo muito pelo contrário não é diz respeito mas eu acredito que era uma questão de de uma cordialidade importante dessa dessa casa da República que está fazendo 200 anos está recebendo aqui o diretor da Polícia Federal mas nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo vamos continuar até em respeito à presença dele aqui se não nos sentirmos contemplados aí a gente hoje mesmo não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde ou outro momento a gente chama ou o ministro ou o diretor-geral da Polícia Federal muito obrigado senhor presidente eu só gostaria de ser justo eu só gostaria de ser justo o diretor da Polícia Federal ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou me ligou se colocando à disposição se colocando à disposição vem a hora que for necessário mas que o diretor de portos e aeroportos que é o que está é o debate que vai vai ser feito aqui com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão né nesse debate e foi por aí que eu interpretei eu não tinha nenhum problema de isso não eu gostaria que o senhor tivesse presente lá agora o problema só que na minha humilde opinião peço até desculpa aos senhores foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão foi só nesse sentido nada de proteger até porque eu nem conheço o homem não sei nem quem é ele falei com ele por telefone é isso ficou claro espero com a palavra o senhor Rodrigo Melo Teixeira prepara a sua exposição no prazo que ele achar necessário botei 30 minutos mas se ele quiser falar só 20 só fala 20 senador Petecão agradeço ao senhor pelo convite agradeço os senadores pelo convite da minha presença aqui hoje e estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o senado para a comissão de segurança e foi interessante esse debate inicial porque como se trata de um assunto técnico e para ficar claro para ficar bem didático a polícia federal assim como funciona o poder executivo tem um diretor geral que seria simétrico como presidente da república e várias diretorias temáticas e a diretoria da qual eu sou o diretor ela trata do tema de controle de portos aeroportos controle migratório e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião do convite então tomo a disposição por se tratar de um assunto extremamente técnico acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessário doutor Rodrigo o senhor gostaria de vamos abrir os questionamentos pode ser assim e aí depois se houver necessidade ele volta quem está inscrito não tem ninguém inscrito como o autor do requerimento desculpe Girão com a palavra o senador Girão presidente o objetivo desse convite a polícia federal aqui a gente sabe que é natural o senhor já já foi a vários países inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente naquele da Venezuela que pegaram até a sua van lá junto com outros senadores deputados pois é pois é e o senhor viaja todos nós aqui em missões ou de forma particular a gente viaja e é natural que em alguns países alguns mais firmes ali mas com mais minúcias em algumas perguntas outros menos que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar quanto tempo vai ficar quanto dinheiro está trazendo onde vai ficar o hotel isso é plenamente senador Jorge Seif natural normal e previsto o que me deixou extremamente preocupado haja vista o Brasil oficialmente é uma democracia ainda embora que o presidente da república fale que é relativa mas um cidadão português comunicador Sérgio Tavares que eu tive a oportunidade senador Marcos Luval de conhecê-lo lá em Lisboa nem a OMS recomenda a vacinação obrigatória e o Brasil está obrigando pegando refugio dos Estados Unidos de vacina banida lá e esse cidadão português que busca a verdade o Sérgio Tavares também veio cobrir esse evento público no Senado esse debate mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo na sua entrada no nosso Brasil que ele ficou cerca de quatro horas quatro a cinco horas no aeroporto respondendo e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25 relacionando o cidadão português Sérgio Tavares informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil aí eu abro aspas que o país vive uma ditadura do judiciário que ele teria dito isso nas suas só pode ser nas suas redes sociais e ao final da e que além das informações de outras informações da mesma linha ele fez algumas colocações aqui sobre vacina sobre urnas eletrônicas sobre outras situações e ao final da nota a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais eu sinceramente eu já viajei muito tive uma benção muito grande de Deus de conhecer vários continentes vários países e nunca me fizeram perguntas políticas nunca me fizeram perguntas políticas sinceramente eu fui em países fechados também olha a primeira pergunta que eu faço é o seguinte a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão senhor Rodrigo adotada na maioria dos aeroportos internacionais se eu confirma essa informação da nota da Polícia Federal vossa senhoria poderia nos comprovar isso essa é a primeira pergunta B com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos o senhor poderia informar com dados concretos dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita e se só é feita que não deveria ser mas só é feita a me parece aqui a um espectro político ideológico outro questionamento de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português Sérgio Tavares porque de acordo com informações que nós recebemos a pessoa que o abordou lá no aeroporto não sabia que informações não tinha informações sobre as perguntas passou um tempo passou algumas horas e teria chegado de Brasília essas perguntas teriam chegado de Brasília eu pergunto de onde chegou essas informações de Brasília foi da Polícia Federal foi do Supremo Tribunal Federal o senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português outro questionamento há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal certo o senhor poderia nos informar qual norma qual é qual procedimento né técnico se tem alguma nota técnica nesse sentido ou orientação também na nota divulgada pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento para tanto conforme a nota precisaria de visto de trabalho o que ele não apresentou sobretudo eu pergunto sobre isso eu pergunto resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais então existe algum tipo de monitoramento existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país que sistema é esse com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas é muito importante isso quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período doutor Rodrigo outro questionamento aqui sobre isso é procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo em exercício quando em visita ao Brasil há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal que tipo de e aí eu emendo uma pergunta com o senhor que tipo de alinhamento de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal algumas pessoas estão com receio inclusive senadores questionam em tribuna sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro que não passa pela superintendência que não passa pela direção da Polícia Federal tem algum batalhão algum agrupamento vamos dizer assim talvez seja a palavra mais adequada que é subordinada diretamente ao ministro não passa pela organização da Polícia Federal propriamente dita a estrutura dela dentro dessa linha já me caminhando para o encerramento senhor presidente para fotografar um evento não é necessário visto de trabalho se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias o visto regular de visita é suficiente em se tratando de cidadão português nem o visto de visita seria necessário em razão do acordo de reciprocidade vossa senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente doutor Rodrigo a penúltima pergunta que é o seguinte a liberdade aliás a última pergunta a liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 88 no seu artigo quinto parágrafo quarto está ligada ao direito de manifestação de pensamento possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo sobre isso eu faço a última pergunta para o senhor agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão ao reter sem nenhuma justificativa plausível o cidadão português Sérgio Tavares a Polícia Federal não teria violado texto constitucional ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião a instituição que o senhor faz parte agiu como censora esse é o questionamento só deixando senhor presidente uma informação importante devido a esse constrangimento ocorrido por quase cinco horas no aeroporto de Guarulhos o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobrir o evento aqui sobre o debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de covid foi recomendado a como a gente diz no linguajar do nosso nordeste foi recomendado a vazar do Brasil foi recomendado a voltar imediatamente pelo seus advogados a Portugal porque se aconteceu aquilo em Guarulhos ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal que democracia é essa que vive a nossa nação esse é meu principal questionamento muito obrigado senhor presidente senadores porque a ideia é que nós fizéssemos três dois ou três mas o problema é que ele fez muita pergunta ele fez pergunta por dez eu acho eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado tem problema dele responder o girão e depois não é até porque já resolve não não fica nenhuma pergunta sem responder presidente tranquilo não eu o plenário é soberano eu tenho que ouvir o plenário é doutor Rodrigo fique à vontade o tempo aí que só achar necessário para responder o os questionamentos pelo autor do requerimento não é isso senador girão e demais membros até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui como o senhor fez muitas perguntas eu vou procurar esclarecendo se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido o senhor pode me perguntar novamente cobrar que eu vou esclarecer todas as perguntas primeiro o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a lei 13.445 de 2017 artigo 38 e o decreto 9.199 artigo 170 então esses são as e a constituição federal que compete a polícia federal o controle migratório então esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório então eu acho isso que está esclarecido dois quanto a situação do senhor Sérgio Tavares que tem jornalista tem blog e tudo como que funciona a diretoria da polícia administrativa a qual eu sou o diretor é nós temos ela tem N atribuições uma das atribuições nós temos um setor de análise esse setor de análise faz um controle de passageiros controle de passageiros que entra e sai do Brasil procuramos fazer da melhor maneira possível com a melhor técnica e boa vontade possível e pessoas que no caso específico pessoas que tem uma situação nós temos duas situações nesse controle são os casos de restrição e casos de alerta o que que seria restrição restrição são as pessoas que tem alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida o Supremo Acorte já entendeu assim já tem uns três anos de uma dívida trabalhista etc então tem essas pessoas que teriam restrição e tem as pessoas que é uma situação de alerta que não seria não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela mas que seriam de certa forma entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal desse meu setor de análise meu que eu digo da diretoria que faz esse acompanhamento no caso específico não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém no caso específico é vendo acompanhando fontes abertas a gente chama de fontes abertas é internet Youtube Instagram qualquer fonte aberta tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política deixando bem claro para o senhor a manifestação política ideológica é um direito dele dele e de qualquer outro cidadão na democracia que graças a Deus nós vivemos aqui no Brasil mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade como por exemplo se o senhor me permite pegando o próprio depoimento dele temos declaração dele ele questionado sobre ataque a honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na rede social dele e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte eu não posso fazer um ataque eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque a honra do senhor que é senador ou de qualquer cidadão ou contra mim que sou um delegado diretor da polícia então ataque a honra considera-se crime no nosso ordenamento legal outra questão quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada tangencia em uma situação que a gente sabe pelo menos com provas até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento e ele critica ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro ele faz manifestação favorável aquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos inclusive aqui do Senado do Supremo da Câmara dos Deputados e tal ele apoia aqui então assim tinha N manifestações de cidadão Sérgio que está nessa situação e foi isso que foi perguntado no depoimento se os senhores não tiverem acesso se quiserem que eu leia porque o depoimento dele tem dois momentos para ficar bem claro um é o momento técnico que se pergunta se ele tem passaporte se ele tem visto para entrar no Brasil e essa questão técnica foi preenchida ele tinha o passaporte ele não tinha visto para trabalhar como jornalista mas pelo decreto 3927 que é o acordo da amizade de cooperação de países de língua portuguesa ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí da entrada nessa documentação regularizar então a parte formal estava correta nessa questão de método ele não respondeu é um direito constitucional que ele tinha ele estava acompanhado do advogado dele ele não respondeu a essas perguntas ele não respondeu perguntado também onde ele ia ficar hospedado que é uma praxe acho que todos aqui já foram para o exterior se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior ele não respondeu aqui no Brasil ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele mas mesmo assim adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista ele foi admitido em território nacional então tem uma coisa eu fui muito questionado vários ofícios chegaram para mim ele não não repetindo ele não foi preso ele não teve passaporte retiro entrevistado entrevistado aí sim para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que como eu disse flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade tirado tirado em fontes abertas não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele mas isso foi retirado de fontes abertas e quem que faz essa análise um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha e aí só para você ter uma ideia nós temos hoje em alertas não era nem para mas agora já que estou aqui no Senado acho que os senhores têm o direito de saber essa informação nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas que poderiam ser entrevistadas se embarcasse ou se chegasse no Brasil e 1 milhão e 600 mil pessoas com restrições proibido de viajar que vai e volta e ainda respondendo uma das perguntas do senhor são feitas são inadmitidos em território nacional não entram no Brasil em torno de 2, 3 por dia a média fora os flagrantes de gente que vem com droga engolido que ingere droga então são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos em Guarulhos essa informação é de Guarulhos então assim em torno no ano passado deu 814 inadmissões em território nacional então é um procedimento regular técnico que assim não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto é um procedimento técnico que a gente adota de forma geral e a informação que o senhor pergunta por que veio de Brasília é porque a nossa análise aqui o setor de análise é aqui de Brasília concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro fica no nosso setor tem um nome técnico mas é um setor de análise deixa eu fazer rapidamente a réplica senhor presidente só um minutinho senador Carlos Portinho o senhor pediu para escrever a vossa lei como o senhor não é membro desta comissão mas vou escrever aqui não mas é que tem outros colegas que estão inscritos mas o senhor já está inscrito tá bom nada querido rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento senhor presidente em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o senhor o doutor Rodrigo de Mello Teixeira de forma muito direta ele foi muito transparente aqui eu quero agradecer em primeiro lugar deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira com incitação a violência isso aí nós estamos alinhados com o senhor mas o senhor mencionou a questão de ataque a honra de ministros do supremo que nós também não concordamos podemos discordar mas jamais abonar esse tipo de conduta o respeito às pessoas é uma premissa importante mas eu lhe pergunto esse ataque a honra que a polícia federal que o senhor colocou que viu que a polícia federal monitorou em redes abertas dele ele foi condenado por isso porque no Brasil pelo que eu saiba tem um processo de injúria de calúnia de informação tinha sido aberto algum procedimento alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado e aí sim se tivesse sido esse procedimento eu entendo que esse era o motivo para ter conversado para ter entrevistado mas crime de opinião e é um crime de opinião é isso ele não foi condenado não existe isso na nossa constituição no nosso ordenamento jurídico eu lhe pergunto com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor ao jornalista cidadão português Sérgio Tavares e para fechar uma pergunta que o senhor não respondeu existe algum departamento da polícia federal algum grupamento da polícia federal que não é subordinado à diretoria da polícia federal e seria algum ministro de supremo tribunal federal existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país essa é a última pergunta que não foi esclarecida posso responder o senhor então no caso do cidadão português ele não foi condenado razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso se ele tivesse sido condenado ele estaria preso mas tinha processo em relação tem processo correndo na justiça voltando ao senhor voltando à explicação nós temos o nosso sistema de controle migratório que não é decisão judicial ele tem duas formas de controle ali ou as pessoas que estão sob alerta que é o entrevistado e as pessoas que sofrem restrição as que sofrem restrição é alguma ordem judicial que seja de proibir de sair do Brasil ou mandar de prisão mesmo ou um semiaberto esses são os de restrição e alerta são aquelas pessoas que não tem mandado judicial mas que nós como a polícia de controle migratório aí já entra lá na lei 3.445 que é controle migratório não é cumprimento de ordem judicial é controle migratório que aí é polícia administrativa por isso até que a minha diretoria tem o nome de diretoria de polícia administrativa é uma medida administrativa de ter um controle mesmo entrevista aquela pessoa de saber qual a situação daquela pessoa vou dar um exemplo aqui talvez fique meio didático a pessoa que em acompanhamento se descobre não é o caso do Sérgio mas assim um exemplo ele simpatizante em rede social de terrorista a gente tem que saber onde ele estará no Brasil isso se chama controle migratório ele pode não ter mandado de prisão por motivos diversos não ter processo mas esse controle saber onde ele vai ficar hospedado como que ele vai ficar no Brasil esse controle a gente faz que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta que não é uma é um controle faz parte da atividade do controle migratório isso é da nossa atividade acho que essa aí eu respondi o senhor senador e tá só um questionamento se alguém me escolhe ambar eu sou uma autoridade né vamos dizer assim como ministro do supremo só para eu entender mesmo desculpa a pergunta mas se alguém lá na itália me esculhamba eu estando senador da república no Brasil ou aqui no Brasil também isso já entra essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da polícia federal porque ministro do supremo não é diferente de ninguém de nenhum outro cidadão de nenhuma outra autoridade eu queria só entender qual é a base desses alertas desse monitoramento só isso no caso específico do cidadão Sérgio é porque a manifestação era em rede social em caráter de vamos dizer o alcance muito maior tem em tese gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandato de prisão em aberto então a situação dele tem esse vamos dizer esse plus mas em tese todo cidadão não só o senhor para ser senador não todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça tem o direito de todo cidadão e se tiver um processo e um mandato de prisão a pessoa nem entraria no alerta entraria na restrição entraria na restrição e senador e também esclarecendo a outra pergunta do senhor se tem um grupamento da polícia dentro do supremo tribunal federal não tem não tem tem um procedimento normal que como que funciona a polícia judiciária e serve tanto para a polícia federal como para a polícia civil como que é um procedimento de polícia judiciária o delegado instaura o inquérito aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o ministério público e faz essa triangulação esse é o acompanhamento então existem inquéritos que tramitam na suprema corte até porque há pessoas que o motivo é prerrogativo de foro assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância então assim e tem o pessoal que trabalha tanto no supremo tribunal federal tanto na primeira instância mas é a estrutura do nosso modelo legal o modelo jurídico do Brasil ok nós agradecemos aí ao doutor Rodrigo depois senador Jirão se a vossa excelência que obrigado presidente dá boas vindas ao doutor dizer que trabalho com a polícia federal na área de ensino há muitos anos e e tem muitos amigos e respeito bastante mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a polícia federal não poderia ser uma polícia política não deveria ter dono e nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário mas de forma totalmente aumentada assim vamos dizer aí eu pergunto o senhor primeira pergunta eu queria assim eu tenho algumas aqui mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse censura prévia é crime censura prévia a pergunta é se censura prévia é crime é crime acho que não porque a polícia federal tirou meus redes sociais do ar justificando censura prévia aí eu pergunto eu fazendo parte da comissão representativa no senado que dentro da comissão ela diz o seguinte eu faço parte dessa comissão representativa da secar desculpa só para esclarecer porque o senhor me perguntou em tese aí falou a situação do senhor eu não acompanhei esse caso aí de tirar mas é muito provável que seja com ordem judicial que a polícia federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria então está cumprindo uma ordem judicial o senador Marco Duval eu vou só lhe fazer um pedido vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo porque isso abre um precedente perigoso digamos se o meu senador Jorge Serp meu amigo querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro eu não vou deixar vamos se ater desculpa eu adoro você sabia até porque eu não teria informação mais adequada porque eu não não há na lei eu paramos que eu ia fazer nem nada dizendo da forma como foi abordado impedido por quatro horas a entrada do português porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante um ativista político para um ativista terrorista são dois mundos completamente diferentes apesar que o terrorismo também tem na sua base aquelas questões políticas mas sendo um país aliado ao Brasil ficou se fosse um país com suspeita de terrorismo que tem a sua a sua história envolvida com o terrorismo até eu concordaria com a sua fala mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo eu acho eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável porque para mim essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política porque se o site dele estava aberto para o Brasil o mundo inteiro então vocês devem ter quantos efetivos para ficarem verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro que falou mal do ministro porque como político os próprios ministros antes de eu ser senador da república eu nunca fui político diziam é político se prepara porque político sofre ataques da honra e etc e eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha que é de menor mas eu escutava os companheiros antigos e quem eu conversava bastante já não está mais aqui entre a gente ele dizia é inevitável então para todo ataque que eu tivesse em rede social eu tivesse que entrar na justiça e nesse fato nem na justiça quem foi atacado entrou não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política então se num governo anterior que eu estava como senador aí eu falo com propriedade porque estava aqui dentro não havia nada nesse sentido e o governo atual não me interessa que governo que é o anterior e o atual e o governo atual hoje deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição pois não é nem de perseguição é caça é para matar e destruir a honra do oponente do opositor então qualquer assim eu peço até desculpas eu respeito muito não só a polícia federal mas como o teu cargo como delegado e superintendente e eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da polícia federal e não conseguiram então era a polícia que todo mundo admirava ah mas é fácil porque estava perseguindo a oposição na época eu não tinha nem partido nem posição e nem sonhava em ser político mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção dinheiro e não sei o que divisa e isso nos dava muito orgulho da função e eu via que aumentava o número de escritos até para entrar na polícia federal e de repente a gente vê uma polícia federal ela 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 pequenada totalmente pequenada e cumprindo ordens cumprindo não é decidindo ordens que eu sei que decisão judicial se cumpre não se questiona mas cumprindo ordens de níveis que desculpa que não é desmerecendo nem de guarda municipal então eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro que tudo que é público ninguém respeita e de repente ela foi lá para baixo sendo usado pelo atual governo não haveria possibilidade do próprio superintendente do próprio comissão dos delegados fazer um ato ou um movimento do tipo nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos senador Marco Duval o senhor não fez uma pergunta o senhor está só agredindo a polícia federal o senhor tem que direcionar uma pergunta ele vem responder essa pergunta ele até anotou ali a pergunta é assim eu estou dando uma contextualidade porque eu já convivo há muitos anos é uma polícia muito admirável então assim a minha pergunta foi não há possibilidade do superintendente dos delegados superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram a pauta da nossa reunião hoje a convocação do seu colega que está do seu lado foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá do jornalista que foi perguntado que as suas políticas o senhor está falando só não eu fico constrangido eu fico constrangido não mas eu jamais estaria atacando eu tenho milhões de amigos dentro do presidente não mas eu não tenho um amigo aqui tem lugar de ter amigo nós temos que se até ao requerimento do colega o que eu estou perguntando e defenderia se ele dissesse nós gostaríamos eu ia falar então conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa mas essa sopa o colega que acabou de sair aqui acabou de sair o Alessandro o senhor viu a fala dele foi totalmente fora do contexto da sua nós temos que respeitar mas ele também não perguntou sobre o repórter não mas ele não fez nenhum tipo ele teceu um elogio a polícia federal e pediu licença para sair é porque como eu tenho muito contato ainda tenho tem um grupo eu não sei se é a metade eu não vou questionar isso a ele que não está concordando com o que está acontecendo eu sei mas aí o senhor o senhor como senador só vai na tribuna do senado e faz um discurso nessa linha porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez eu estou constrangido eu não estou nem falando sobre ele mas isso é uma pergunta pelo requerimento dele presidente com todo respeito só haveria uma pergunta e vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento a pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação se havia a pretensão para que porque se ele dissesse nós realmente queremos não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta eu ia colocar com os parceiros vamos ajudá-los porque é uma instituição respeitada é isso não está tirando o respeito que tem então a minha pergunta dentre outras que eu fui colocando é essa há esse questionamento do uso político da polícia federal porque não tem outra resposta então o senhor está perguntando se há esse questionamento se há um incômodo dentro da instituição não total mas nesse episódio é de tornar essa abordagem desse 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 português uma abordagem mais politizada do que o normal porque eu sei o que é o normal então se o senhor me permite eu vou responder fora um pouco do tema a abordagem do cidadão português dentro da polícia federal falando com toda franqueza foi totalmente irrelevante lá não teve repercussão nenhuma eu até nem entendo o motivo da repercussão aqui lá é mais um procedimento agora essa questão que o senhor fala aí de questionar a polícia tem independência autonomia e tal auto questionar isso eu creio que deve ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia igual o ministério público tenha autonomia maior com previsão constitucional igual o judiciário tem isso é natural perícia também alguns estados tem outros não isso é normal mas isso aí é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar mas essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passarei aqui nos parlamentos mas assim não estou acompanhando isso no momento mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prerrogativas do judiciário não acharia que fosse ruim não confesso que não seria ruim não pronto já foi dada aí a missão para a gente obrigado está contemplado vamos ouvir agora o senador Jorge Seif doutor Rodrigo primeiramente eu quero lhe dar as boas-vindas ao senado federal e quero lhe dizer que eu enquanto senador enquanto cidadão brasileiro tenho um profundo respeito pelas nossas instituições especialmente a polícia federal o qual sempre tive um excelente relacionamento quando fui ministro de estado fizemos muitas operações contra as fraudes do seguro defeso e hoje o Brasil economiza mais de um bilhão de reais graças a parceria que a nossa secretaria da pesca junto com a polícia federal conseguiu pegar várias quadrilhas que se aproveitavam desse benefício social de forma fradulenta quero dizer para o senhor também que o que provocou essa convocação esse convite ao senhor Andrei e que ele repassou eu acho que é corretíssimo porque o senhor é o encarregado de portos e aeroportos é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares e eu quero lhe dizer o seguinte nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições pedido de manifestação da nossa parte e tal mas nós não podemos de forma nenhuma ouvir ou um cidadão ou um jornalista ou qualquer outra profissão sem perguntar a instituição o senhor aqui representa a polícia a honrosa polícia federal brasileira no entanto de uns tempos para cá porque que a gente está digamos investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento nós tivemos esses dias um depoimento de para vocês irem atrás de uma baleia agora prisões por cartão de vacina nós temos jornalistas com passaportes retidos ainda que não seja vocês que determinam isso mas a polícia federal acaba fazendo parte do aparato judicial e o que o jornalista falou o que ele declarou e espero que ele esteja exagerando aí realmente nós não podemos nos considerar mais uma democracia porque a democracia vai ser de acordo com o lado posicionamento dele então com base nesse histórico deixa eu só lhe fazer uma pergunta o senhor servidor concursado da polícia o senhor delegado concursado a polícia federal respondendo todos os cargos tem uma ou outra exceção mas todos os cargos de diretoria todos são concursados eu fico muito feliz com isso mas doutor doutor andrei então justificando para o senhor né desculpa doutor Rodrigo por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento inclusive para mostrar para para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política nem uma polícia partidária mas é uma polícia de estado defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou restrição ou ou alerta essa é uma primeira pergunta a segunda questão o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas mas aí essa fala do senhor me preocupou e lhe explico o porquê o senhor certamente conhece o decano da nossa suprema corte brasileira o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes o senhor conhece o senhor conhece com certeza o atual ministro da defesa doutor José Múcio Monteiro o senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Melo o senhor certamente conhece o ex-ministro da defesa ex-deputado ex-senador doutor Aldo Rebello e todos esses inclusive membros do atual governo a começar com o José Múcio já se manifestaram que não houve golpe que é uma narrativa quando o senhor fala assim olha ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vendado porque o senhor é um policial o senhor é um delegado o senhor é um diretor da polícia administrativa então o senhor poderia na minha opinião falar olha inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro fechado quando o senhor inclui a palavra atos golpistas o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal isso me preocupa porque o senhor pode ser vermelho verde amarelo ou Lula ou Bolsonaro democracia 100% mas quando um inquérito que não foi terminado que está em investigação que está se buscando esclarecimento né o senhor se posiciona isso me preocupa e por último o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista então eu acho que vocês fazem muito bem doutor Rodrigo se eu vou visitar o Brasil né eu sou um estrangeiro antes de eu entrar vocês precisam saber se eu exalto Ramaz por exemplo que inclusive é exaltado por esse governo se eu sou amigo de terrorista se eu sou a favor disso eu sou a favor daquilo eu acho que é faz papel de vocês esse papel investigativo no entanto é crime contra a honra não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil né não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram honrar é com a sua honra ofendida ou sobre urna nada então é a opinião pública especialmente a que nos acompanha é entende que aquela retenção foi uma uma retenção política foi uma retenção constrangedora especialmente se tratando de um cidadão português e foi uma uma retenção para evitar que ele desenvolvesse a atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista então dito isso eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra e contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarujo obrigado senhor presidente obrigado doutor Rodrigo senhor eu já perguntei tá ajudando a gente valeu é ele tá te expulsando ele tá te chamando não ele não tá é porque é o teu a tua atividade que tá chamando a atenção da polícia nós temos a nossa segurança tá te chamando tá mas aqui porque o senhor é um cidadão só não pode tá agora tu tá tu tá sendo chamado agora tu vai ter que sair porque tu não veio pra cá pra todo mundo tomar valeu entendeu não é porque uma casa democrática o cara pode chegar aqui tá com uma hora que o cara tá ali tentando um tumultuazo aguentei o que pude mas não tem limite se nós liberarmos pra todo mundo vir filmar isso aqui e o outro tava fazendo um áudio aqui que tava não é desculpa aí Jorge você tava com a palavra só só desculpa doutor Rodrigo por gentileza eu anotei aqui as perguntas se eu também não responder o senhor pode reiterar essa lista de alertas vamos dizer assim não é mandado judicial então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares essa lista de alerta é só pra a polícia de migração pra gente ter um controle migratório da situação da pessoa e essa lista é dinâmica o nome entra o nome sai não é ele não ela é dinâmica ela é viva vamos dizer assim porque a atividade policial é viva todo dia entra o nome sai o nome quantos que tem quem são eu não sei são 143 mil que eu tenho agora a informação então eu acho que essa aí eu esclareci o senhor qual foi a outra pergunta o senhor fez? desculpa se ele se ele constava em uma das listas se sim ou não se ele deu um alerta ele tava no alerta no alerta não tava como restrição não tá se ele tinha algum se ele responde inquérito por crime contra a honra no Brasil que eu saiba que eu saiba porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei mas que eu saiba não inquérito aqui no Brasil que eu saiba não tá ok então o o que levou a retenção do do jornalista o então ao fim ao cabo o que levou a retenção dele por 4 ou 5 horas? por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha que foram feitas algumas perguntas aqui o senhor tem um depoimento o termo de entrevista dele na verdade declaração que nem um depoimento uma declaração se ele é simpatizante aí ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção foi força de retórica ao ato de quebradeira acho que seria a palavra mais técnica né o ato de quebradeira do 8 de janeiro que tem manifestação dele me parece em rede social apoiando apoiando dizendo que o urno eletrônico é fraudada coisa dessa natureza então foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza pra pra saber se caso tem algum outro problema que a função nossa é essa é saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido que não é nada político a pessoa que apoiou a quebradeira não porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira é então quem apoiou a quebradeira se tivesse uma outra vamos dizer assim a gente ia nele perguntar se você participou da outra né do outro ato de dano né então é nesse sentido é é um controle mesmo de controle migratório como diz a lei doutor Rodrigo mais uma vez o que a polícia federal brasileira precisar do senador Jorge eu estou à disposição no final das contas o jornalista me perguntou se expôs e diz que foi perguntado melhor dizendo se ele era a favor de um lado ou de outro qual era a opinião dele de ministro x y z eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer criar quer ganhar seguidor na internet ele é meu amigo gosto dele gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político ideológico do meu lado no entanto é me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma agora o senhor perguntar pra ele onde você vai ficar parabéns tem que perguntar quanto tempo vai ficar parabéns investigar a rede social dele pra ver se ele não vai criar baderna se ele não vai criar uma confusão uma quebradeira o senhor tem razão em tudo o problema é que o que ele relatou nas suas redes sociais as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo pro senhor são inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia e o senador Marcos Duval perguntou se censura prévia é crime censura prévia não existe no Brasil porque no Brasil teoricamente não há censura então também corrigindo uma fala do senhor censura prévia no Brasil é crime porque não existe censura nós somos um país livre se eu quiser falar de aborto se eu quiser falar de vacina se eu quiser falar de urna se eu quiser falar de covid se eu quiser falar eu tenho liberdade total até que eu encorra no crime de calúnia injúria e difamação a partir daí aí já não é mais um direito a liberdade de expressão e sim uma manifestação contra a honra de outrem obrigado senador posso responder presidente senador no que tange as perguntas que foram feitas ao cidadão o português Sérgio Tavares eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho que acho que o senhor deve ter também que são essas perguntas aqui agora se ele fala que perguntaram A, B ou C eu não posso até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil vários aeroportos com movimento enorme então assim eu não tenho como eu saber o que foi perguntado lá na ponta mas assim eu me atenho ao que está no termo de declaração que o senhor tem o teor dele aí não tem nenhuma pergunta de viés vamos dizer político partidário vamos nesse sentido está no teor da declaração dele quanto a questão da assessora prévia que não é nem a pauta mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval é porque era uma questão pessoal dele que eu nem sabia da situação pessoal dele e essa questão ali pelo que parece o site dele não sei saiu do ar por uma ordem judicial eu acredito porque a polícia federal não tira nenhum site do ar é o prazer é nesse sentido só para finalizar senhor presidente agradecendo a a tua benevolência a única eu estou aqui com o depoimento dele e a nossa polícia perguntou para ele se foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário o senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político partidário ideológico essa pergunta ela não é de posicionamento político ideológico quem fez foi o delegado até foi muito diligente o delegado lá na ponta não fui eu que fiz essa pergunta eu que estava trabalhando no aeroporto mas ela casa com a pergunta que é questionado sobre ataques a honras de ministro do supremo então assim você vê que as duas perguntas se complementam quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos ele está atacando na verdade o poder executivo o poder legislativo porque os senhores também são um poder são um poder legislativo então ele ataca de uma maneira geral isso são perguntas que são feitas obrigado doutor Rodrigo obrigado senhor presidente senador Jorge Seif não é que agradecemos gente só para esclarecer esse episódio que o meu colega Girão pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande veio pedir que o rapaz voltar e o preso pela nossa segurança o cidadão estava ali um comportamento estranho levantou veio aqui o que acontecer com algum algum dos senhores aqui a segurança ele não tem credencial ele não ele estava aqui clandestino não estava nem credenciado não passou nem então nós estamos nós estamos aqui você viu que ele tinha problema com a polícia federal ele estava respondido aí desde o 8 de janeiro que apareceu será não o Girão é só que eu lhe devo essa satisfação eu arco com a responsabilidade da retirada porque o segundo Girão pode pegar mal para a comissão o senhor pode dizer que foi não é questão eu sei que o senhor é um democrata aqui a minha preocupação é o seguinte está sendo uma audiência tão produtiva nós estamos esclarecendo tantas coisas aqui é uma audiência que eu considero até histórica e aí a retirada desse cidadão que me causou estranheza agora quer dizer que ele entrou aqui no Senado sem autorização de ninguém todo mundo que entra aqui é algum gabinete que autoriza é alguém que ele entrou aqui e como que ele entrou aqui acabei de receber uma informação os gestos dele aqui já estavam suspeitos a informação que vem agora é que ele não tinha nem autorização isso é grave é grave mas você ouviu que em uma sessão nossa dessa comissão colega mostraram armas que depois daquele dia eu fiquei aterrorizado o senhor estava presente ou não estava? não, não estava não mas alguns colegas aqui estavam presentes a partir daquele dia e nós estamos aqui com um delegado da Polícia Federal que é convidado nosso não, claro mas esse cidadão estava armado? não, eu falei que ele estava armado para o senhor eu estou fazendo a pergunta o esclarecimento que eu queria fazer já fiz foi de ordem da mesa por exemplo a segurança dos senhores e do nosso convidado com a palavra o senador Sérgio Moro senador Pentecão eu quero primeiro aqui deixar muito claro o meu respeito à Polícia Federal trabalhei 22 anos como juiz federal e como juiz criminal há um bom tempo então eu tenho o máximo respeito pela instituição que inclusive é muito prestigiada agora fazer questionamento sobre um procedimento da Polícia Federal isso não significa atacar a instituição de forma nenhuma aqui nós estamos cumprindo um papel diante de uma dúvida sobre uma diligência específica aliás cumprimento aqui o diretor o delegado Rodrigo ouvir falar bem de vossa senhoria que é um delegado muito profissional o que não exime nós senadores de exercer o nosso dever de fiscalização do poder executivo então não tem nada pessoal não tem nada institucional contra a Polícia Federal muito pelo contrário e o meu próprio histórico como juiz é extremamente revelador desse fato eu tenho umas perguntas bem objetivas e indagaria ao senador Peter Cão se poderia elas irem sendo respondidas são bem objetivas à medida que eu vou fazendo eu tenho perguntas bem objetivas ao convidado e indagaria se haveria possibilidade simplesmente de ir se respondendo à medida que eu vou perguntando alguma coisa o senhor tem alguma coisa com o doutor? eu acho que eu acho normal pode perguntar é perfeito a informação que esse senhor o Sérgio Tavares teria ficado cinco horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? senador eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele de controle migratório mas acredito que deve ser umas três horas algo assim porque o Guarulhos acho que todo mundo conhece a demanda lá é gigantesca me parece que no dia tinha lá procedimento flagrante de outros crimes a demanda em Guarulhos é muito grande então esse prazo não é uma coisa fora do usual do aeroporto não o senhor mexeu num papel apresentou um papel sugerindo que seria o depoimento dele é isso? esse aqui o depoimento é o termo declaração dele o termo declaração esse documento está disponível aberto? o termo de declaração é dele não era para estar disponível mas parece que ele colocou na rede social dele ou divulgou todo mundo acho que já tinha ele não é sigiloso também não? quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? ele eu acho que eu falei no início da apresentação da minha exposição nós temos um setor de análise dentro da diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição 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 são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório que não é uma restrição judicial mas que caberia uma entrevista esse número até eu já falei mas eu repito aqui para o senhor são 143 mil pessoas sobre alerta eu entendi mas houve alguma decisão então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta foi o procedimento técnico normal houve uma decisão de uma autoridade em Brasília da Polícia Federal para que ele fosse retido no aeroporto objetivamente a inclusão no alerta passa pela minha coordenação de migração pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento naquela data em especial a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil sabia a Polícia Federal só pergunta quem assim especificamente porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente tá ele estava ele veio ao Brasil de Portugal a Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil sim a gente tem um controle de passageiros não ele de passageiros de todos que entram todos que saem a gente faz esse controle de voos e houve uma decisão isso que eu estou perguntando houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal do diretor do delegado de um agente específico para que ele fosse retido foi um procedimento protocolar foi por conta do alerta foi por conta do alerta e quem colocou esse alerta o meu setor de análise coloca o alerta passa na coordenação de migração e encaminha o procedimento ele foi considerado alguma ameaça física ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil ameaça física o senhor quer dizer de alguma violência um risco físico de violência ameaça física contra alguma pessoa específica não como contra alguma pessoa específica naquele momento não o senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras é isso? além disso mas não é só essa ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do quebradeira do dia 8 de janeiro havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal contra por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? não o senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? o crime contra a honra sim o de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira não e não é a questão do alerta senador não é a ordem judicial o alerta é um acompanhamento administrativo a ordem judicial sim é a restrição mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com o crime ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra sim passou num setor de análise da coordenação o senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? não eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte o senhor que falou anteriormente não foi eu que coloquei palavras na sua boca se pegar o depoimento dele o senhor mencionou aqui opiniões eu anotei opiniões ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro supremo do governo federal sim além disto ele tinha opinião e tem não sei se mudou a opinião de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro além disto ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada além disto ele gravou um vídeo tem na rede social dele com uma pessoa que tem mandado quem é essa pessoa se não me falha aqui cidadão Alando Santos em Portugal não parece que estava em outro país Estados Unidos se não me engano então assim tem algumas informações ou depois não sei mas antes tem essas manifestações a polícia federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas se forem contrárias o governo brasileiro se for uma opinião negativa os jornalistas estrangeiros ou turistas estrangeiros eles tem segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados delegado não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa até porque a polícia federal é um órgão de estado a polícia de estado agora nós temos que separar uma coisa que é a opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime como por exemplo o ato de vandalismo do hoje de janeiro ninguém é favorável ao ato de vandalismo do hoje de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém a grande questão essas pessoas podem se parar começar a ser questionadas estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões o economista fez uma reportagem recente uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil vários jornalistas mas entre eles a senhora Ana Lanques ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela polícia federal para ser questionada eu senador eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela se a opinião dela é uma opinião técnica normal não tem o menor problema agora se a opinião dela é defender o ato de vandalismo de quebradeira do hoje de janeiro aí é uma situação que tem que ser acompanhada o Infobai que é um site espanhol dos mais lidos no país fez também uma matéria sobre os retrocessos combate à corrupção no Brasil Maria Zubelo com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra contra autoridades brasileiras se essas pessoas viriam ao Brasil elas vão ser retidas também voltando ao que eu respondi na outra pergunta se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso certamente essa pessoa tem que ser acompanhada quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso a função da polícia é acompanhar agora opinião política e não é problema de polícia as pessoas que apoiarem vão acompanhar meus colegas aqui as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora que falarem que é um movimento social que tem que invadir propriedade rural se elas vierem ao Brasil elas vão ser retidas no aeroporto aí eu teria que ver o caso concreto senador as pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas se elas vierem para o Brasil vão ser retidas para a polícia federal aí eu teria que ver também o caso concreto senador eu acho que delegado o senhor é um agente competente responsável mas nesse caso em particular a gente respeita muito a polícia federal ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro todo mundo repudiou nesse caso a polícia federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele cinco horas cinco horas ou três horas que seja ouvindo o senhor mesmo mencionou que três ou quatro pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos esse indivíduo foi escolhido nessa data e pelo que o senhor falou aqui a leitura que eu faço é porque ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a polícia federal discordasse e aí entra num terreno perigoso da opinião porque nós mesmo vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora se a polícia federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora ela vai ter que começar a ter muito problema eu que eu sugeri a polícia federal que muito respeito e respeito também a instituição que a polícia federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil a não ser que a pessoa represente e aqui por isso que eu fiz essa essa colocação que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil seja ele um ministro supremo seja ele um senador seja ele um cidadão comum aí é uma coisa diferente se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características o ato é arbitrário senador Carlos Portinho muito obrigado eu lhe peço até desculpa e lhe agradeço pela sua tolerância não eu que agradeço pela oportunidade de fala aqui como líder do PL eu só não subscrevi Girão o seu requerimento e conversamos a respeito porque realmente não sou titular nem suplente dessa comissão mas como todo brasileiro todo brasileiro pode se dizer fiquei muito preocupado e quero externar o doutor Rodrigo que é um servidor concursado merece todo o nosso respeito mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal aliás vai além é com a instituição Brasil com o nosso país e diante disso vou passar as perguntas não há talvez profissão senador Girão que melhor ou que mais que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo e é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa sim a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no Senado Federal e eu gostaria de começar perguntando eu estava vendo aqui o depoimento se pudesse ser nesse sistema também de perguntas serei bem objetivo eu vi que foi perguntado a ele doutor algum problema nós estabelecemos o mesmo critério que foi o Sérgio Moro sem problema o senador Sérgio Moro eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista em que foi feita referência ao ato do dia 8 de janeiro e vossa excelência bem retorquiu não é um ato golpista né é lógico que ninguém defende a quebradeira mas a manifestação popular já vimos acontecer de diversas formas no Rio inclusive com os black box né que se tornaram notórios atos de quebradeira aí sim de ameaça física morte de jornalista em movimentos que apoiava a esquerda no passado mas aqui ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro vossa excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta então o fato é público e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa a polícia federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos eu gostaria de saber porque eu não tenho essa informação não está aqui para a gente poder alinhar as informações senador eu não estou com a informação da inteligência aqui da análise nossa aqui mas o senhor pode fazer o requerimento que nós encaminhamos para o senhor achou só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas e não ter aqui aqui para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia da instituição polícia federal o apoio que apoio apoio é dizer só a favor dos atos da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema outra coisa é ele como jornalista ter noticiado os atos de hoje de janeiro e há uma linha tênue e que é fundamental nessa oritiva vossa excelência não trouxe esse elemento que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta então considera a pergunta não respondida e não está claro não há transparência na atitude da polícia federal quando ela sustenta apoio a ato de hoje de janeiro por parte do jornalista e aí eu gostaria de perguntar porque parece então deixar o apoio de lado porque isso não há provas pelo menos nessa oitiva mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça a honra da autoridade voltando a pergunta anterior se o senhor fizer um requerimento mandar um ofício para nós lá nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá o requerimento se puder constar da ata está feito oralmente porque inclusive deveria ter vindo o senador a minha assessoria acaba de me informar que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento ok obrigado não eu acho que a própria ausência já é a resposta né já diz muito às vezes a gente ele está se prontificando se tiver o documento eu acho que isso não vai diminuir nada só fazer um requerimento não vai diminuir por enquanto esse tema e ele está se prontificando a encaminhar esse tema não foi estancado aqui nas respostas porque a gente não tem prova de que houve manifestação dele de apoio no interesse da polícia federal acho que a polícia federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente né para poder inclusive a gente ter essa informação que a polícia federal nos nega enquanto não vier aqui para essa comissão considero negada a apresentação dessa desse fato que é relevante foi base de toda de todas as respostas senador só me permite a resposta lógico é só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou para o senhor ou para o presidente da comissão então ela não foi negada eu não tenho aqui nesse momento impressa senador de qualquer maneira sobre sobre a as ofensas porque eu imagino que se houve ofensa alguma autoridade a honra essa daí você deve ter impresso não mas nós temos também não tem ofensa a honra então não há não há prova de apoio não há prova de ofensa a honra há uma retórica aqui né e o senado federal está privado privado dessas informações até o momento mas eu vou seguir é desses oitocentos e tantos que foram devolvidos que não foram aceitos o ingresso aqui no país houve perguntas para esses de cunho político como tem aqui se o Brasil vive numa ditadura o que ele acha sobre isso que ele acha dos atos de oito de janeiro ou só foi no caso desse senhor são oitocentos né não estou falando de cento e quarenta e três mil então deve ter tido alguém mais né imagino não não tenho eu não tenho o depoimento dessas pessoas ou seja não há um procedimento da polícia federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro senador só uma questão não precisa ser as mesmas perguntas o alerta pode ser por motivos diversos não pode ser mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra você nem seria se lembrar não teve uma passagem no dia tal o Alain dos Santos tentou entrar e devolvemos ele porque ele a gente fez as mesmas perguntas porque aqui são perguntas políticas se se o Brasil vive uma ditadura do judiciário é uma pergunta política né eu posso achar isso inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar e espero que por isso eu não esteja no alerta né será que eu estou no alerta né pois é eu acho não mas eu vou até invocar a imunidade porque hoje no país o direito de opinião o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela polícia federal são perguntas que dizem respeito a opinião não é crime é opinião tratando desculpa delegado tratando de um jornalista que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora a imprensa lá fora já disse o senador Sérgio Moro um site espanhol né nos Estados Unidos recentemente isso repercutiu com a visita inclusive de deputados federais ao congresso americano então é natural que quem esteja fora do Brasil que comece a ver o que está acontecendo aqui né comece a questionar e a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas se esses questionamentos e aí eu vou entrar na pergunta aproveitando se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil a pergunta é se toda pessoa qualquer pessoa sim porque ele não deve ter sido deve ter sido aleatório não sei né gostaria de saber se vocês têm um monitoramento gostaria de saber se pessoas que vêm visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais a pergunta é objetiva é uma pergunta de sim ou não ou se é só esse caso aqui todas as pessoas todas as pessoas não mas aqueles que têm comentário apoiando sim mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior e a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista toda e qualquer pessoa que vem a trabalho a lazer jornalista que vem aqui cobrir algum evento se todos eles têm a vigilância das suas redes para que seja emitido então o alerta porque o alerta é consequência de uma vigilância eu entendi a pergunta do senhor é a que a gente chama de lista de passageiros a gente faz certo o monitoramento da lista de passageiros sim mas inclusive das suas redes sociais grande parte não da rede social mas assim a lista dos passageiros é feita não a lista dos passageiros sim até porque pode ter mandado a interpol ou outras coisas isso é uma coisa eu estou perguntando se olhando a lista de passageiros é feito também o monitoramento das redes sociais desses turistas de todos não mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição sim sim mas o alerta é consequência de uma vigilância é alguém inscrito ainda senhor presidente peraí deixa eu terminar aqui no caso específico pela rede aberta dele as redes sociais dele aberta tudo bem é aberto considero não respondido qual nome técnico o senhor citou que há um nome técnico do setor de análise vamos então quero ir antes do alerta quero entender como é que funciona não conheço perdão qual o nome técnico do setor de análise o senhor até falou é uma o adip o adip o adip o adip qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas então partiu dentro desse setor gostaria até o Moro perguntou e não foi a fundo eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta as perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foram feitas pelo delegado que está aqui no depoimento doutor Pedro Henrique do Santos não, mas a vossa excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise eu quero saber dentro do setor de análise quem é o servidor que encaminha ou que decide ou que pelo menos encaminhou essas perguntas eu tenho um chefe do setor de análise eu tenho um coordenador geral de migração que encaminha e encaminha mais ou menos com o perfil e as perguntas aí o delegado lá na ponta de cada situação ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem isso é feito por sistema é possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês acredito que sim se puder incluir Girão vossa excelência nessas perguntas senhor nessas perguntas que são de cunho político né ditadura e judiciário oito de janeiro caso a resposta desse cidadão que eu imagino que tem um protocolo né de tomada de decisão caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil ele seria vocês perguntaram ele está dando a opinião dele né é opinião excelente prova ele acha ele está lá fora ele está vendo esse jornalista seria devolvido acredito que não porque como o senhor bem disse é a opinião dele no caso quando a pessoa está sob o alerta é para acompanhamento essa pergunta até no caso não é nem a mais relevante aqui é relevante mas não é a mais a mais aqui é a questão do apoiamento do oito de janeiro porque o que acontece se também não ocorreu graças a Deus se tivesse alguma situação de outra quebradeira era uma pessoa que provavelmente iria iríamos perguntar novamente o apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta ou é se ele participou de financiou era isso que vocês estavam querendo alcançar não porque ele é um cidadão estrangeiro ele apoiar ou não apoiar tem gente aqui no Brasil que apoia o lá mais apoia apoia tem gente que apoia o MST enquanto for só na opinião porque foi dito aqui que ele estava o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes que não houve denúncia não houve inquérito né e que crime de opinião até o momento que a gente vive na democracia não há então assim eu queria saber ele seria devolvido não seria qual é a relevância disso se isso é feito para os 800 que foram devolvidos posso responder senador por favor no caso da restrição a relevância seria se eu chamo um se bem grande se houvesse uma nova quebradeira um novo procedimento igual ocorreu parecido com o 8 de janeiro não em Brasília mas na Assembleia de São Paulo por exemplo alguma coisa né estou botando um se bem grande estou dizendo que ocorreu se ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não acho que a relevância vamos dizer assim que o senhor pergunta de perguntar né o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de é mais preventivo do que repressivo tanto que ele entrou tanto que ele entrou então é preventivo se tivesse alguma coisa onde ele estaria hospedado com quem que ele estaria nesse sentido se tivesse alguma quebradeira novamente nos Estados Unidos teve evento do Capitólio o senhor acha que seria razoável eu parlamentar de direita né chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não olha eu um estrangeiro se o senhor me permite eu vou fazer uma situação lógico eu fui agora em novembro para a Disney me perguntaram onde eu ficaria hospedado não isso é uma pergunta padrão essa pergunta não estou agora é padrão mas assim se o senhor sendo senador ou sendo qualquer cidadão se manifestasse abertamente creio eu não posso falar pelos Estados Unidos não posso falar pelo governo americano mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre sei lá um ato válido eu acredito acredito que eles perguntariam alguma coisa nesse sentido seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de 8 de janeiro porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada e qualquer pessoa ser tolida no seu pensamento ou constrangida é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal porque eu sei vossa excelência seus subordinados cumprem ordens e eu quero entender qual é a direção dessas ordens para onde estamos indo Senador então deixa eu explicar o senhor novamente deixando bem claro o se momento algum a opinião no que tange a opinião política isso é irrelevante a questão é se tivesse algum ato de quebradeira novamente ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não alguma coisa dessa natureza é isso não é não é opinião política vossa excelência ao reterem o jornalista português país irmão né de que eu sou descendente inclusive direto e tenho maior respeito a nossa origem histórica embora muitos queiram apagá-la é a nossa origem né a origem das nossas relações diplomáticas vossas excelências tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático no caso da deportação ou não sei qual é o termo exato devolução do do deportação né do jornalista português os senhores estavam preparados dependendo do que ele respondesse havia uma direção lá do do setor de análise que a gente não sabe quem é né é alguém que está ali por trás da máquina dizendo ó e se precisar pode pode deportar mesmo se sabiam que sabiam se tinham conhecimento poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas ele ficou em silêncio mas dependendo das respostas eles deviam ter um parâmetro ali ó se ele chegar até esse limite a gente deixa se ele não chegar a gente deporta a via essa orientação do setor de análise senador Portinho é por conta do adiantado da hora já são 13 horas não essa é a minha última pergunta eu lhe agradeço nós temos escrito ele vai responder né aí nós temos escrito aqui o senador Rogério Marinho presente Amilton Mourão eu só tenho uma breve pergunta posso até emendar é rápida no retorno dele ele também foi retido eu gostaria de saber por qual razão sabendo contrarato é isso responder a pergunta desculpa a pergunta só pode repetir por gentileza a primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse se ele seria poderia realmente ser deportado mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português um jornalista porque ele não quis responder sobre o 8 de janeiro sobre nada mas havia um limite ali ó se ele chegar nesse limite não preciso saber qual o limite não mas se ele chegar aqui ele é pra deportar sim então vou responder o caráter dessa entrevista com ele seria é foi né porque é passado preventivo é se tivesse alguma coisa que seria o caráter era preventivo então sim a possibilidade de deportação nesse cenário aqui acredito se fosse não é deportação é inadmissão e território tecnicamente falando mas é a mesma coisa seria não teria essa possibilidade agora o quanto ao viés diplomático isso é um procedimento natural nós temos uma excelente relação com Portugal nossos ascendentes são portugueses eu tenho cidadania portuguesa então tenho um carinho enorme mas assim Portugal deportou ano passado deportou ou inadmitiu inadmitiu 930 brasileiros lá então assim isso aí o Brasil também inadmitiu 800 e pouco não mas a minha pergunta é objetiva desculpa se ele respondesse sim acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro e sim o Brasil vive numa ditadura do judiciário ele seria deportado isso em si não seria o motivo mas se tivesse um outro ato de penalismo desculpa com todo respeito a polícia federal essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes constrangedoras eu só queria saber agora para encerrar que foi a segunda pergunta por que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele então senador deixa eu responder a primeira e a segunda ele foi entrevistado num caráter preventivo se eu repeti acho que 20ª vez se tivesse alguma nova quebradeira aí iria-se entrevistá-lo ou interrogá-lo ou prender não sei a situação mas teve foi retido mas isso é de controle migratório não vamos falar da entrada isso é controle migratório isso se chama lei 13.445 controle migratório ponto o acho que essa foi o caráter preventivo você vai fazer o que no Brasil o que você acha disso daquilo é um caráter preventivo ponto controle migratório o outro ponto que o senhor está falando na volta ele foi retido novamente eu não tenho essa informação estou sabendo agora o que o senhor está me contando eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado não estou sabendo estou sabendo agora o que o senhor me falou então não sei ainda estou dizendo que essa informação que o senhor está dizendo não seja verídica eu não sei dessa informação dessa entrevista do retorno questão de ordem aqui senador Rogério só uma questão de ordem o que a gente vê claramente desculpe é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal senador e fosse perguntado o que o senhor acha do primeiro ministro Antônio Costa se cometer ou não cometer o crime se ele devia se aquele antigo lá o Sócrates cometeu ou não cometeu o crime chamou ele de criminoso lá no Brasil e retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto eu acho que a Polícia Federal que a gente tenha o máximo respeito devia nesse caso reconhecer ter a humildade reconhecer quem errou no procedimento até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu o crime lá durante o governo que a Petrobras foi ou não foi roubada é isso que nós estamos falando tá senador Moro nós temos aí escrito vários colegas e até por respeito aos colegas que estão inscritos nós precisamos avançar com a palavra o senador Rogério Marinho em seguida o senador Hamilton Morão Selva nosso convidado eu passo a palavra ao senador Hamilton Morão muito obrigado senhor presidente boa tarde aí doutor Rodrigo boa tarde a todos os companheiros o controle de estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada a contraespionagem então é ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a Polícia tem e para isso precisa de um trabalho de inteligência robusto então o senhor colocou aí que na lista sua lista de alerta tem 143 mil nomes vamos colocar assim o senhor acompanha o trabalho da sua sessão de inteligência o senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros a serem colocados para que essa sessão de inteligência com os dados que vai recebendo separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta o senhor verifica essa lista porque às vezes se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha ele pode cometer algum tipo de abuso e o senhor como diretor tem essa responsabilidade de controlar o processo isso eu não tenho a mínima dúvida esses filtros eles estão direcionados como aparenta aqui para um espectro político ou se o pessoal da fração quarta internacional trotiquistas que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar os invadores de terra do MST também estão na sua lista essas são as minhas perguntas senador Rodrigo a pergunta que o senador Amorão fez é se eu acompanho todos não acompanho todos eu tenho uma estrutura tenho uma coordenação geral de imigração chefe de divisão chefe de divisão de fronteira unidade de análise todo um mas assim eu recebo relatórios converso com o meu chefe de coordenação geral de imigração que está até aqui presente a gente conversa todo dia recebe informação do Brasil inteiro e no que tange aos delegados ou agentes lá na ponta se ele comete algum abuso algum perfil assim normalmente tem um procedimento que ele responde então assim não é incomum ter procedimento na Polícia Federal não só no caso de controle migratório qualquer outro procedimento porque o senhor já chefeou milhares de pessoas eu também coordeno milhares de pessoas vamos dizer assim a gente não é não tem como está acompanhando 24 horas todo mundo mas chegando a informação a gente toma uma medida cabível em caso de alguém que cometa algum abuso num trabalho lá na ponta só vai me desculpar doutor Rodrigo mas a minha pergunta foi clara se o senhor estabeleceu diretriz para a sua atividade de inteligência e se o senhor controla os filtros que são utilizados para selecionar os nomes que vão cair nessa lista negra não faço um controle a lista das restrições é muito tranquila porque com ordem judicial isso aí não há dúvida só não há dúvida e a lista dos alertas eu não faço não tenho uma diretriz um controle não está lá o nome no alerta de uma maneira geral o pessoal atua e faz as perguntas e quando está o nome no alerta eu entendi o que o senhor quer dizer com a questão do filtro está o nome no alerta mais ou menos o perfil daquele cidadão que não é o caso só do cidadão qualquer cidadão que está no alerta e aí tem aquele perfil e o delegado lá na ponta o agente lá na ponta vendo aquele perfil faz o questionamento em cima daquele perfil dele vamos dar um exemplo se também não estou dizendo que é o caso se é um pedófilo não é um pedófilo mas um suspeito fazem perguntas daquela natureza se é um suspeito de algum outro delito fazem perguntas daquela natureza é nesse sentido bom está bem seu presidente pela ordem nós às 14 horas temos outra audiência aqui os nossos convidados já estão presentes inclusive aqui na sala então aqui eu vou abrir uma concessão ao senador Rogério presidente quero agradecer vossa excelência pela oportunidade cumprimentar o doutor Rodrigo de Melo Teixeira diretor da polícia administrativa e que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante e eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso o jornalista Sérgio Tavares ele é acusado de que crime eu respondi a esse questionamento mas respondo o senhor também com o maior prazer ele não é acusado de nenhum crime no sistema da polícia federal nós temos dois sistemas de controle os que estão com o nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta restrição é quem tem uma ordem judicial restrição não é o caso dele é quem tem o nome no restrição que tem uma ordem judicial ou de prisão ou de afastamento de cônjuge algum motivo assim não era a situação dele alerta é quem por uma por um controle migratório não é ordem judicial é por controle migratório uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional no caso dele não tinha ordem judicial era uma questão de controle eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui ele estava numa relação de alerta de observação qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela polícia federal um dos motivos mas acho que o motivo maior é manifestação explícita em rede social no qual ele de certa maneira apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada não é confiável dessa natureza então foi feita uma entrevista ele não foi preso ele não foi inadmitido ele não teve passaporte retido foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente se faria outro questionamento a ele caso ocorresse o que não ocorreu graças a Deus então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto vossa senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil dentro da política da linha diplomática do Brasil isso é algo natural isso é algo normal ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos por crime de opinião não por crime de opinião não porque o que vossa senhoria está passando na comissão com todo o respeito que tem a vossa senhoria é que ele foi detido por um crime de opinião ele não responde a um inquérito ele não responde a uma ação penal ele não é formalmente acusado mas ele foi detido e se não a justa causa para a prática de tal ato isso é um abuso de poder é um constrangimento ilegal só me permite então contextualizando ele não foi detido não foi detido como não ali no momento do controle migratório a pessoa pode ser abordada abordada ou entrevistada todos nós já viajamos para o exterior todos nós passamos por um controle migratório todos nós quando eu chego nos Estados Unidos eu tenho que apresentar meu passaporte meu visto eu passo para o funcionário do controle migratório lá e pergunto onde que eu vou qual hotel que eu vou ficar tal no caso dele foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro ou a questão de urna eletrônica por que? teve esse vamos dizer esse plus na entrevista dele mas dentro do devido vamos senhor presidente é uma pena que a gente está com o debate eu lhe entendo e aqui todos tiveram oportunidade até se excederam por conta da falta de membros nessa comissão o problema é que as 14 horas prometo a minha excelência as 14 horas nós teremos outra as 14 horas a pergunta que o senhor fez ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes no mínimo a pergunta que o senhor está fazendo ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes a resposta foi diferente presidente? ele está só repetindo o que ele já disse para todos eu não estou aqui defendendo é porque eu entendo o senhor chegou atrasado eu entendo perfeitamente mas a pergunta que o senhor fez ela foi feita para praticamente todos não senhor presidente vamos concluir eu não cheguei atrasado não senhor presidente essa casa tem muitas comissões funcionando muito trabalho aqui e eu confesso a vossa senhoria que eu estava acompanhando minha assessoria também passando e as explicações que estão sendo dadas não são explicações com todo respeito a vossa senhoria plausível alguém ser detido eu já fui para vários países já passei por controle migratório em vários países nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião nem nos países que são países com a política de censura de controle só para lhe ajudar eu fui preso você acredita nisso eu não eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela nós íamos fazer uma mas aí é o exemplo de democracia não estou lhe dando um exemplo eu já fui preso eu já fui preso para vossa excelência ver a gravidade do que nós estamos correndo é justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento de abuso de poder de ausência de democracia que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse se num ambiente plural como é o Senado Federal e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado senhor presidente ele foi enquadrado posteriormente a isso houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação ou para checagem ou para questionamento ele foi indiciado em razão de ter feito apologia porque é o que você está falando aqui ele fez apologia o 8 de janeiro ele fez apologia a fraude e urna eletrônica ele foi indiciado depois disso senador reiterando aqui novamente o controle ele não tem então só fazer vamos fazer uma correção técnica para a gente ficar para facilitar o entendimento ele não foi detido ele não foi preso ele não foi inadmitido quanto tempo ele ficou lá? creio que umas 3 horas mais ou menos isso não significa uma pessoa ficar detida? isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos que tem uma demanda gigantesca então é um controle migratório ele respondeu a algumas perguntas por quê? por causa do caráter preventivo caso tivesse algum problema de alguma coisa nós iríamos obviamente perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira que não ocorreu graças a Deus então é um controle o nome mesmo diz a lei 14.3.445 é um controle migratório você está entrando aqui o senhor vai ficar hospedado aonde? o senhor tem recursos próprios o senhor vem como turista ou vem trabalhar é um controle migratório agradeço vossa senhora senhor presidente eu vou agradecer vossa excelência a oportunidade de manifestar o Brasil está vivendo um período extremamente perigoso há um há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente o direito de opinião sendo cerceado no Brasil pessoas que estão fora do Brasil em razão desse do exercício desse direito e eu quero aqui de maneira muito clara dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão inclusive na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão eu tenho dever eu tenho obrigação de defender esse direito essas garantias e aí lamentar que outros extremos grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade para pregar crime de ódio contra pessoas grupos religiosos países não sofrem as mesmas consequências aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil o que eu lamento espero que isso não se repita em nosso país ok com a palavra o senador Fabiano Contarato obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar e agradecer o doutor Rodrigo de Mello Teixeira por ter comparecido a essa comissão de segurança pública a sua compreensão senador Fabiano Contarato para finalizar presidente eu queria um pela ordem para finalizar minha participação eu vou ceder aqui e você finaliza por favor senhor presidente eu quero agradecer ao doutor Rodrigo delegado da gloriosa Polícia Federal mas baseado em algumas informações evasivas e imprecisas e eu não o ataco mas sim a falta de informação que a sua equipe lhe subsidiou com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber com certeza que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília por considerar que perguntar sobre ditadura da toga urna eletrônica ou qualquer motivo isso não são perguntas de uma imigração democrática e sim de uma polícia política e eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente as perguntas que foram feitas nesse depoimento se nós vivemos ditadura da toga se ele apoia se ele diz que é a urna brasileira se ele respondesse sim ele não ia ser deportado ele estaria preso como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perderam seu direito a liberdade de expressão inclusive seu passaporte então com base nessas preocupações eu estou encaminhando para o senhor agora eu cito que o espectro político partidário que eu defendo os valores que eu defendo as bandeiras que eu defendo estão ameaçadas por parte da polícia federal que foi cooptada pelo atual governo então estou encaminhando para o senhor através da secretaria de segurança através da comissão de segurança pública um pedido à polícia federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos a sua análise logicamente com todo o sigilo necessário para sabermos dos 147 mil quantos são de direita quantos são de esquerda quantos são ramachos quantos são tudo porque sinceramente se estão investigando um cara porque tá obrigado senhor presidente senador Girão com o senhor eu encerro os trabalhos dessa comissão que às 14 horas nós temos ainda aqui uma outra audiência em primeiro lugar senhor presidente eu queria subscrever ele quer falar aqui 30 segundos em primeiro lugar eu gostaria de subscrever o pedido a solicitação do senador Jorge Seif quero dizer que foi muito emblemático parabéns senador Sérgio Petecão presidente dessa comissão uma audiência altíssima aqui de alto nível de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela TV Senado pela mídia social do Senado Federal foi muito emblemático senhor presidente porque o senhor Rodrigo doutor Rodrigo de Mello Teixeira foi muito transparente aqui ele não se furtou a responder as perguntas e para mim com todo respeito a quem pensa diferente é isso numa democracia ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4, 5 horas do senhor do jornalista Sérgio Tava de Portugal aliás a sorte dele senador Marcos Rogério é porque ele é português a sorte dele é porque ele é português porque se fosse um brasileiro como alguns que chegaram foram presos passaporte retido conta bancária bloqueada rede social por determinação judicial bloqueada não teria conseguido sair do país porque o devido processo legal hoje não é respeitado então senhor presidente eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo por isso essa comissão de segurança pública que o senhor é presidente está fazendo um grande trabalho aqui pelo menos deixando vir as vísceras atona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia eu vou fazer a solicitação do colega que não faz parte da comissão o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho porque nós precisamos saber ter acesso a inteligência pode ser de uma forma fechada inclusive se tiver que pedir uma audiência fechada que não vou pedir porque o jornalista enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui dizendo que em nenhum momento nas redes sociais dele ele foi favorável ao 8 de janeiro em nenhum momento ele foi favorável à quebradeira então há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber com relação a isso eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal me perdoe eu também acredito na Polícia Federal inclusive defendo a autonomia dela se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei o senhor está montando em cheque o jornalista está lá eu estou ansioso para receber isso faz parte do meu papel investigar o presidente investigar eu acredito na minha Polícia Federal eu também por isso que quero esperar a documentação agora eu acho senhor presidente ele está montando em cheque não que no mínimo que no mínimo aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro por essas por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro com quem defende Daniel Ortega com quem defende o MST com quem defende o grupo terrorista Ramais porque que são dois pesos e duas medidas com conservadores com gente de direita então eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa a honrosa Polícia Federal que eu sou um dos principais defensores aqui com a PEC da autonomia que o senhor assinou senador Peter Cão assinou a autonomia da Polícia Federal para que ela possa cumprir o seu trabalho que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo a um país olha o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar nós temos que valorizar corre sangue nas vezes nos brasileiros de português e muitas vezes o brasileiro faz injustiça fazendo piada com o português nós temos uma dívida histórica com os portugueses também e acontece um fato desse é realmente de se assustar mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel muito obrigado senhor presidente eu agradeço se colocando à disposição não criando nenhum tipo de dificuldade acho que eu cheguei a falar com o senhor não falei ou não não falei não o doutor Rodrigo Melo ele é o responsável por essa essa área da Polícia Federal aeroportos acho que portos aeroportos desculpa é isso doutor e que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão daí o entendimento da minha parte da minha parte eu não tenho nenhum tipo de ou superintendente ou diretor e para mim se está vindo as informações que vossa excelência que o autor do requerimento se o senhor não ficar satisfeito na explanação dele só convida agora era como chamar o ministro para tratar desse assunto nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão é o que eu penso desculpe quem sou eu para estar discutindo com o senhor eu acho que a ponderação de vossa excelência tem razão mas por exemplo nós concordamos em não convocar o ministro foi naquele caso até da questão de Mossoró no caso anterior havia uma cogitação de convocar o ministro feito uma ponderação não vamos chamar o diretor da Polícia Federal para esclarecer esse episódio e de repente ele também não comparece eu acho sinceramente senador eu não concordo nesse caso não eu lhe entendo ele deveria ter vindo se coloca à disposição para estar presente não eu lhe entendo a gente não está chamando ele aqui toda semana para falar eu lhe entendo só que só que o critério que foi estabelecido para o ministro na minha humilde opinião eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer aqui nós temos uma autoridade da Polícia Federal jamais o diretor de Polícia Federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto é isso que eu entendi nós temos aqui a maior autoridade de portos e aeroportos é o delegado e é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando ter as informações como requerente senhor presidente fique eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira que é diretor de Polícia Administrativa sempre é muito bom dialogar ouvir o nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem à Polícia Federal pode ter convicção disso conjunto da obra da Polícia Federal é de encher os olhos dos brasileiros inclusive estamos completando agora nessa semana domingo os 10 anos da operação Lava Jato que o brasileiro acompanhou cada operação e vocês fizeram um trabalho junto com a Força Tarefa que foi muito competente mas presidente a gente precisa relembrar um pouco o histórico como bem lembrou o senador Sérgio Moro a ideia original era chamar o ministro Lewandowski o senhor lembra disso o senhor ponderou o senhor chegou e disse não vamos vamos tentar uma coisa mais objetiva o diretor da Polícia Federal foi o ministro que ponderou quem sou eu para ponderar ele que ponderou que a Polícia Federal poderia ter mais informações poderia ter mais informações então a expectativa nossa pelo menos até agora minha aqui era de ouvir o doutor Andrei que a gente já teve em outros eventos com ele aqui mesmo no Senado Federal na formação da turma da Polícia Legislativa então era importante que a gente ouvisse o diretor-geral eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da Polícia Federal não sei se o senhor lembra nós entramos juntos aqui no Senado e eu propus senador Petecão uma PEC para dar autonomia independência à Polícia Federal em 2020 conseguimos a assinatura o senhor foi signatário também vários colegas senadores então era eu acho que uma questão até de liturgia de respeito não que a vinda do senhor Rodrigo muito pelo contrário não é desrespeito mas eu acredito que era uma questão de de uma cordialidade importante dessa dessa casa da República que está fazendo 200 anos está recebendo aqui o diretor da Polícia Federal mas nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo vamos continuar até em respeito a presença dele aqui se não nos sentirmos contemplados aí a gente hoje mesmo não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde ou outro momento a gente chama ou o ministro ou o diretor geral da Polícia Federal muito obrigado senhor presidente eu só gostaria de ser justo eu só gostaria de ser justo o diretor da Polícia Federal ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou me ligou se colocando à disposição se colocando à disposição vem a hora que for necessário mas que o diretor de portos e aeroportos que é o que está é o debate que vai vai ser feito aqui com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão né nesse debate e foi por aí que eu interpretei eu não tinha nenhum problema de não eu gostaria que o senhor tivesse presente lá agora o problema só que na minha humilde opinião peço até desculpa aos senhores foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão foi só nesse sentido nada de proteger até porque eu nem conheço o homem sei nem quem é ele falei com ele por telefone é isso ficou claro espero com a palavra o senhor Rodrigo Melo Teixeira para a sua exposição no prazo que ele achar necessário botei 30 minutos mas se ele quiser falar só 20 só fala 20 senador Petecão agradeço ao senhor pelo convite agradeço os senadores pelo convite da minha presença aqui hoje e estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o senado para a comissão de segurança e foi interessante esse debate inicial porque como se trata de um assunto técnico e para ficar claro para ficar bem didático a polícia federal assim como funciona o poder executivo tem um diretor geral que seria simétrico como presidente da república e várias diretorias temáticas e a diretoria da qual eu sou o diretor ela trata do tema de controle de portos aeroportos controle migratório e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião do convite então tomo a disposição por se tratar de um assunto extremamente técnico acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessário doutor Rodrigo é o senhor gostaria de vamos abrir os questionamentos pode ser assim e aí depois se houver necessidade ele volta quem está inscrito não tem ninguém inscrito como o autor do requerimento desculpe girão com a palavra o senador girão presidente o objetivo desse convite a polícia federal aqui a gente sabe que é natural o senhor já foi a vários países inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente naquele da Venezuela que pegaram até a sua van lá junto com outros senadores deputados pois é pois é e o senhor viaja todos nós aqui em missões ou de forma particular a gente viaja e é natural que em alguns países alguns mais firmes ali mas com mais minúcias em algumas perguntas outros menos que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar quanto tempo vai ficar quanto dinheiro está trazendo onde vai ficar o hotel isso é plenamente senador Jorge Seif natural normal e previsto o que me deixou extremamente preocupado haja vista o Brasil oficialmente é uma democracia ainda embora que o presidente da república fale que é relativa mas um cidadão português comunicador Sérgio Tavares que eu tive a oportunidade senador Marcos Luval de conhecê-lo lá em Lisboa nem a OMS recomenda vacinação obrigatória e o Brasil está obrigando pegando refugio dos Estados Unidos de vacina banida lá e esse cidadão português que busca a verdade o Sérgio Tavares também veio cobrir esse evento público no Senado esse debate mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo na sua entrada no nosso Brasil que ele ficou cerca de quatro horas quatro a cinco horas no aeroporto respondendo e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25 relacionando o cidadão português Sérgio Tavares informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil aí eu abro aspas que o país vive uma ditadura do judiciário que ele teria dito isso nas suas só pode ser nas suas redes sociais e ao final da e que além das informações de outras informações da mesma linha ele fez algumas colocações aqui sobre vacina sobre urnas eletrônicas sobre outras situações e ao final da nota a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais eu sinceramente eu já viajei muito tive uma benção muito grande de Deus de conhecer vários continentes vários países e nunca me fizeram perguntas políticas nunca me fizeram perguntas políticas sinceramente eu fui em países fechados também olha a primeira pergunta que eu faço é o seguinte a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão senhor Rodrigo adotada na maioria dos aeroportos internacionais o senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal vossa senhoria poderia nos comprovar isso essa é a primeira pergunta B com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos o senhor poderia informar com dados concretos dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita e se só é feita que não deveria ser mas só é feita a me parece aqui a um espectro político ideológico outro questionamento de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português Sérgio Tavares porque de acordo com informações que nós recebemos a pessoa que o abordou lá no no aeroporto não sabia é que informações não não tinha informações sobre as perguntas passou um tempo passou algumas horas e teria chegado de Brasília essas perguntas teriam chegado de Brasília eu pergunto de onde chegou essas informações de Brasília foi da Polícia Federal foi do Supremo Tribunal Federal o senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português outro questionamento há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal certo o senhor poderia nos informar qual norma qual é qual procedimento né técnico se tem alguma nota técnica nesse sentido ou orientação também na nota divulgada pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento para tanto conforme a nota precisaria de visto de trabalho o que ele não apresentou sobretudo eu pergunto sobre isso eu pergunto resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais então existe algum tipo de monitoramento existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país que sistema é esse com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas é muito importante isso quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período doutor Rodrigo outro questionamento aqui sobre isso é procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo em exercício quando em visita ao Brasil há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal que tipo de e aí eu emendo uma pergunta com o senhor que tipo de alinhamento de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal algumas pessoas estão com receio inclusive senadores questionam em tribuna sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro que não passa pela superintendência que não passa pela direção da Polícia Federal tem algum batalhão algum agrupamento vamos dizer assim talvez seja a palavra mais adequada que é subordinada diretamente ao ministro não passa pela organização da Polícia Federal propriamente dita a estrutura dela dentro dessa linha já me caminhando para o encerramento senhor presidente para fotografar um evento não é necessário visto de trabalho se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias o visto regular de visita é suficiente em se tratando de cidadão português nem o visto de visita seria necessário em razão do acordo de reciprocidade vossa senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente doutor Rodrigo a penúltima pergunta que é o seguinte a liberdade aliás a última pergunta a liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 88 no seu artigo quinto parágrafo quarto está ligada ao direito de manifestação de pensamento possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo sobre isso eu faço a última pergunta para o senhor agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão ao reter sem nenhuma justificativa plausível o cidadão português Sérgio Tavares a Polícia Federal não teria violado texto constitucional ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião a instituição que o senhor faz parte agiu como censora esse é o questionamento só deixando senhor presidente uma informação importante devido a esse constrangimento ocorrido por quase cinco horas no aeroporto de Guarulhos o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobrir o evento aqui sobre do debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de covid foi recomendado a como a gente diz no linguajar do nosso nordeste foi recomendado a vazar do Brasil foi recomendado a voltar imediatamente pelos seus advogados a Portugal porque se aconteceu aquilo em Guarulhos ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal que democracia é essa que vive a nossa nação esse é meu principal questionamento muito obrigado senhor presidente senadores porque a ideia é que nós fizéssemos três dois ou três mas o problema é que ele fez muita pergunta ele fez pergunta por dez eu acho eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado tem problema dele responder o Girão e depois não é até porque já resolve não fica nenhuma pergunta sem responder presidente tranquilo não eu o plenário é soberano eu tenho que ouvir o plenário doutor Rodrigo fique à vontade o tempo aí que só achar necessário para responder o os questionamentos pelo autor do requerimento é isso senador Girão e demais membros até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui como o senhor fez muitas perguntas eu vou procurar esclarecendo se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido o senhor pode me perguntar novamente cobrar que eu vou esclarecer todas as perguntas primeiro o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a lei 13.445 de 2017 artigo 38 e o decreto 9.199 artigo 170 então esses são e a constituição federal que compete a polícia federal o controle migratório então esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório então eu acho isso que está esclarecido dois quanto a situação do senhor Sérgio Tavares que tem jornalista tem blog e tudo como que funciona a diretoria da polícia administrativa a qual eu sou o diretor ela tem N atribuições uma das atribuições nós temos um setor de análise esse setor de análise faz um controle de passageiros controle de passageiros que entra e sai do Brasil procuramos fazer da melhor maneira possível com a melhor técnica e boa vontade possível e pessoas que no caso específico pessoas que tem uma situação nós temos duas situações nesse controle são os casos de restrição e casos de alerta o que seria restrição restrição são as pessoas que tem alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida o Supremo Acorte já entendeu assim já tem uns três anos de uma dívida trabalhista etc então tem essas pessoas que teriam restrição e tem as pessoas que é uma situação de alerta que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela mas que seriam de certa forma entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal desse meu setor de análise meu que eu digo da diretoria que faz esse acompanhamento no caso específico não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém no caso específico acompanhando fontes abertas a gente chama de fontes abertas é internet youtube instagram qualquer fonte aberta tem n manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política deixando bem claro para o senhor a manifestação política ideológica é um direito dele dele e de qualquer outro cidadão na democracia que graças a Deus nós vivemos aqui no Brasil mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma alguma questão ali que flerta com a criminalidade como por exemplo se o senhor me permite pegando o próprio depoimento dele temos declaração dele ele questionado sobre ataque a honra de ministros da suprema corte que ele faz na rede social dele isso e aí não é questão só de ser ministro da suprema corte eu não posso fazer um ataque eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque a honra do senhor que é senador ou de qualquer cidadão ou contra mim que sou um delegado diretor da polícia então ataque a honra considera-se crime no nosso ordenamento legal outra questão quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada tangencia em uma situação que a gente sabe pelo menos com provas até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento e ele critica ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro ele faz manifestação favorável aquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos inclusive aqui do senado do supremo da câmara dos deputados ele apoia aqui então assim tinha n manifestações de cidadão sérgio que está nessa situação e foi isso que foi perguntado no depoimento se os senhores não tiverem acesso se quiserem que eu leia porque o depoimento dele tem dois momentos para ficar bem claro um é o momento técnico que se pergunta se ele tem passaporte se ele tem visto para entrar no Brasil e essa questão técnica foi preenchida ele tinha o passaporte ele não tinha visto para trabalhar como jornalista mas pelo decreto 3927 que é o acordo da amizade e cooperação de países de língua portuguesa ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí da entrada nessa documentação regularizar então a parte formal estava correta nessa questão de método ele não respondeu é um direito constitucional que ele tinha ele estava acompanhado do advogado dele ele não respondeu a essas perguntas ele não respondeu perguntado também onde ele ia ficar hospedado que é uma praxe acho que todos aqui já foram para o exterior se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior ele não respondeu aqui no Brasil ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele mas mesmo assim adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista ele foi admitido em território nacional então tem uma coisa eu fui muito questionado vários ofícios chegaram para mim ele não não repetindo ele não foi preso ele não teve passaporte retiro entrevistado entrevistado aí sim para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que como eu disse flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade tirado em fontes abertas não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele mas isso foi retirado de fontes abertas e quem que faz essa análise um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha e aí só para você ter uma ideia nós temos hoje em alertas não era nem para mas agora já que estou aqui no Senado acho que os senhores têm o direito de saber essa informação nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas que poderiam ser entrevistadas se embarcasse ou se chegasse no Brasil e 1 milhão e 600 mil pessoas com restrições proibir de viajar que vai e volta e ainda respondendo uma das perguntas do senhor são feitas são inadmitidos em território nacional não entram no Brasil em torno de 2, 3 por dia a média fora os flagrantes de gente que vem com droga engolido que ingere droga então são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos em Guarulhos essa informação é de Guarulhos então assim em torno do ano passado deu 814 inadmissões em território nacional então é um procedimento regular técnico que assim não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto é um procedimento técnico que a gente adota de forma geral e a informação que o senhor pergunta por que veio de Brasília é porque a nossa análise aqui o setor de análise é aqui de Brasília concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro fica no nosso setor tem um nome técnico mas é um setor de análise deixa eu fazer rapidamente a réplica senhor presidente só um minutinho senador Carlos Portinho o senhor pediu para escrever como o senhor não é membro desta comissão mas vou escrever aqui não mas é que tem outros colegas que estão inscritos mas o senhor já está inscrito tá bom nada querido rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento senhor presidente em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o senhor o doutor Rodrigo de Mello Teixeira de forma muito direta ele foi muito transparente aqui eu quero agradecer em primeiro lugar deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira com incitação a violência isso aí nós estamos alinhados com o senhor mas o senhor mencionou a questão de ataque a honra de ministro do supremo que nós também não concordamos podemos discordar mas jamais abonar esse tipo de conduta o respeito às pessoas é uma premissa importante mas eu lhe pergunto esse ataque a honra que a polícia federal que o senhor colocou que viu que a polícia federal monitorou em redes abertas dele ele foi condenado por isso porque no Brasil pelo que eu saiba tem um processo de injúria de calúnia de informação tinha sido aberto algum procedimento alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado e aí sim aí se tivesse sido esse procedimento eu entendo que esse era o motivo para ter conversado para ter entrevistado mas crime de opinião e é um crime de opinião é isso ele não foi condenado não existe isso na nossa constituição no nosso ordenamento jurídico e eu lhe pergunto com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao ao doutor ao jornalista cidadão português Sérgio Tavares e para fechar uma pergunta que o senhor não respondeu existe algum departamento da polícia federal algum grupamento da polícia federal que não é subordinado a diretoria da polícia federal e seria algum ministro de supremo tribunal federal existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país essa é a última pergunta que não foi esclarecida posso responder o senhor então no caso do cidadão português ele não foi condenado razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso se ele tivesse sido condenado ele estaria preso ou tem processo correndo na justiça voltando ao senhor voltando à explicação nós temos o nosso sistema de controle migratório que não é decisão judicial ele tem duas formas de controle ali as pessoas que estão sob alerta que é o entrevistado e as pessoas que sofrem restrição as que sofrem restrição é alguma ordem judicial que seja de proibir de sair do Brasil ou mandado de prisão mesmo ou um semiaberto esses são os de restrição e alerta são aquelas pessoas que não tem mandado judicial mas que nós como a polícia de controle migratório aí já entra lá na lei 3.445 que é controle migratório não é cumprimento de ordem judicial é controle migratório que aí é polícia administrativa por isso até que a minha diretoria tem o nome de diretoria de polícia administrativa é uma medida administrativa de ter um controle mesmo entrevista aquela pessoa de saber qual a situação daquela pessoa vou dar um exemplo aqui talvez fique meio didático a pessoa que em acompanhamento descobre não é o caso do Sérgio tá mas assim um exemplo ele simpatizante em rede social de terrorista a gente tem que saber onde ele estará no Brasil isso é um isso se chama controle migratório ele pode não ter mandado de prisão por motivos diversos não ter processo mas esse controle saber onde ele vai ficar hospedado como que ele vai ficar no Brasil esse controle a gente faz que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta que não é uma é um controle faz parte da atividade do controle migratório isso é da nossa atividade acho que essa aí eu respondi o senhor senador e tá só um questionamento se alguém me esculhambar eu sou uma autoridade né vamos dizer assim como ministro do Supremo só para eu entender mesmo desculpa a pergunta mas se alguém lá na Itália me esculhamba eu estando senador da República no Brasil ou aqui no Brasil também isso já entra essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém de nenhum outro cidadão de nenhuma outra autoridade eu queria só entender qual é a base desses alertas desse monitoramento só isso no caso específico do cidadão Sérgio é porque a manifestação era em rede social em caráter de de vamos dizer o alcance muito maior tem em tese é gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandato de prisão em aberto então a situação dele tem esse vamos dizer esse plus mas em tese todo cidadão não só o senhor para ser senador não todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça tem o direito de todo cidadão e se tiver um processo e um mandato de prisão a pessoa nem entraria no alerta entraria na restrição entraria na restrição e senador e também esclarecendo a outra pergunta do senhor se tem um grupamento da polícia dentro do supremo tribunal federal não tem não tem tem um procedimento normal que como que funciona a polícia judiciária e serve tanto para a polícia federal como para a polícia civil como que é um procedimento de polícia judiciária o delegado instaura o inquérito aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o ministério público e faz essa triangulação esse é o acompanhamento então existem inquéritos que tramitam na suprema corte até porque as pessoas que o motivo é prerrogativo de foro assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância então assim e tem o pessoal que trabalha tanto no supremo tribunal federal tanto na primeira instância mas é a estrutura do nosso modelo legal o modelo jurídico do Brasil ok nós agradecemos aí ao doutor Rodrigo depois senador Girão se a vossa excelência obrigado presidente dá boas vindas ao doutor dizer que trabalho com a polícia federal na área de ensino há muitos anos e e tem muitos amigos e respeito bastante mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a polícia federal não poderia ser uma polícia política não deveria ter dono e nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário mas de forma totalmente aumentada assim vamos dizer aí eu pergunto o senhor primeira pergunta eu queria sim eu tenho algumas aqui mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse censura prévia é crime? censura prévia a pergunta é se censura prévia é crime? é crime acho que não porque a polícia federal tirou minhas redes sociais do ar justificando censura prévia aí eu pergunto eu fazendo parte da comissão representativa no senado que dentro da comissão ela diz o seguinte eu faço parte dessa comissão representativa da secar senador desculpe só para esclarecer porque o senhor me perguntou em tese aí falou a situação do senhor eu não acompanhei esse caso aí de tirar a rede social mas é muito provável que seja com ordem judicial que a polícia federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria então não sei cumprindo uma ordem judicial o senador Marco Duval eu vou só lhe fazer um pedido vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo porque isso abre um precedente perigoso digamos se o meu senador Jorge Serp meu amigo querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro eu não vou deixar vamos se ater desculpa eu adoro você sabia até porque eu não teria informação mais adequada porque não há na lei o parâmetro que eu ia fazer nada dizendo da forma como foi abordado e impedido por quatro horas a entrada do português porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante um ativista político para um ativista terrorista são dois mundos completamente diferentes apesar que o terrorismo também tem na sua base as questões políticas mas sendo um país aliado ao Brasil ficou se fosse um país com suspeita de terrorismo que tem a sua a sua história envolvida com o terrorismo até eu concordaria com a sua fala mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável porque para mim essa é uma pergunta que vai ficar sem respostas todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política porque se o site dele estava aberto para o Brasil o mundo inteiro então vocês devem ter quantos efetivos para ficarem verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro que falou mal do ministro porque como político os próprios ministros antes de eu ser senador da república eu nunca fui político diziam é político se prepara porque político sofre ataques da honra e etc e eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha que é de menor mas eu escutava os os companheiros antigos e quem eu conversava bastante já não está mais aqui entre a gente ele dizia é inevitável então para todo ataque que eu tivesse em rede social eu tivesse que entrar na justiça e nesse fato nem na justiça quem foi atacado entrou não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política então se num governo anterior que eu estava como senador aí eu falo com propriedade porque eu estava aqui dentro não havia nada nesse sentido e o governo atual não me interessa que governo que é o anterior e o atual e o governo atual hoje deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição pois não é nem de perseguição é caça é para matar e destruir a honra do oponente do opositor então qualquer assim eu peço até desculpas eu respeito muito não só a Polícia Federal mas como o teu cargo como delegado e superintendente e eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da Polícia Federal e não conseguiram então era a Polícia que todo mundo admirava ah mas é fácil porque estava perseguindo a oposição na época eu não tinha nem partido nem posição e nem sonhava em ser político mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção dinheiro e não sei o que divisa e isso nos dava muito orgulho da função e eu via que aumentava o número de escritos até para entrar na Polícia Federal e de repente a gente vê uma Polícia Federal ela 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 pequenada totalmente a pequenada e cumprindo ordens cumprindo não é decidindo ordens que eu sei que decisão judicial se cumpre não se questiona mas cumprindo ordens de de níveis que desculpa que não é desmerecendo nem de guarda municipal então eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro que tudo que é público ninguém respeita e de repente ela foi lá para baixo sendo usado pelo atual governo não haveria possibilidade do próprio superintendente do próprio comissão dos delegados fazerem um ato ou um movimento do tipo nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos senador marco duval o senhor não fez uma pergunta o senhor está só agredindo a polícia federal o senhor tem que direcionar uma pergunta ele vem responder as perguntas ele até anotou ali a pergunta é assim eu estou dando uma contextualidade porque eu já convivo há muitos anos é uma polícia muito admirável então assim a minha pergunta foi não há possibilidade do superintendente dos delegados superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram a pauta da nossa reunião hoje a convocação do seu colega que está do seu lado foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá do jornalista o senhor está vendo que o senhor está falando eu fico constrangido eu fico constrangido eu jamais estaria atacando eu tenho milhões de amigos dentro do presidente não, mas eu não tenho um amigo aqui é lugar de ter amigo nós temos que se ater ao requerimento do colega o que eu estou perguntando e defenderia se ele dissesse nós gostaríamos eu ia falar então conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa mas essa o colega que acabou de sair aqui acabou de sair o Alessandro o senhor viu a fala dele foi totalmente fora do contexto da sua nós temos que respeitar mas ele também não perguntou sobre o repórter não, mas ele ele não fez nenhum tipo ele teceu um elogio à Polícia Federal e pediu o licença para sair é porque como eu tenho muito contato ainda tenho tem um grupo eu não sei se é a metade eu não vou questionar isso a ele que não está concordando com o que está acontecendo mas aí o senhor o senhor como senador o senhor vai na tribuna do senado e faz um discurso nessa linha porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez eu estou constrangido eu não estou nem posso escolher mas isso é uma pergunta pelo requerimento dele presidente com todo o respeito só haveria uma pergunta e vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento a pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação se havia a pretensão para que porque se ele dissesse nós realmente queremos não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta eu ia colocar com os parceiros vamos ajudá-los porque é uma instituição respeitada é isso não está tirando o respeito que tem então a minha pergunta dentre outras que eu fui colocando é essa há esse questionamento do uso político da polícia federal porque não tem outra resposta então o senhor está perguntando se há esse questionamento se há um incômodo dentro da instituição não total mas nesse episódio é de tornar essa abordagem desse 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 português uma abordagem mais politizada do que o normal porque eu sei o que é o normal então o senhor me permite eu vou responder até fora um pouco do tema a abordagem do cidadão português dentro da polícia federal falando com toda franqueza foi totalmente irrelevante lá não teve repercussão nenhuma eu até nem entendo o motivo da repercussão aqui lá é mais um procedimento agora essa questão que o senhor fala aí de questionar a polícia tem independência autonomia e tal auto questionar isso eu creio que deva ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia igual o ministério público tenha autonomia maior por previsão constitucional igual o judiciário tem isso é natural perícia também alguns estados tem outros não isso é normal mas isso aí é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passarei aqui no parlamento mas assim não estou acompanhando isso no momento mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prerrogativas do judiciário não acharia que fosse ruim não confesso que não seria ruim não pronto já foi dada a missão para a gente obrigado vamos ouvir agora o senador Jorge Seif doutor Rodrigo primeiramente eu quero lhe dar as boas vindas ao senado federal e quero lhe dizer que eu enquanto senador enquanto cidadão brasileiro tenho um profundo respeito pelas nossas instituições especialmente a polícia federal o qual sempre tive um excelente relacionamento quando fui ministro de estado fizemos muitas operações contra as fraudes do seguro defeso e hoje o Brasil economiza mais de um bilhão de reais graças a parceria que a nossa secretaria da pesca junto com a polícia federal conseguiu pegar várias quadrilhas que se aproveitavam desse benefício social de forma fradulenta quero dizer para o senhor também que o que provocou essa convocação esse convite ao senhor Andrei e que ele repassou eu acho que é corretíssimo porque o senhor é o encarregado de portos e aeroportos é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares e eu quero lhe dizer o seguinte nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições pedido de manifestação da nossa parte e tal mas nós não podemos de forma nenhuma ouvir ou um cidadão ou um jornalista ou qualquer outra profissão sem perguntar a instituição o senhor aqui representa a polícia a honrosa polícia federal brasileira no entanto de uns tempos para cá por que que a gente está digamos investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento nós tivemos esses dias um depoimento de para vocês irem atrás de uma baleia agora prisões por cartão de vacina nós temos jornalistas com passaportes retidos ainda que não seja vocês que determinam isso mas a polícia federal acaba fazendo parte do aparato judicial e o que o jornalista falou o que ele declarou e espero que ele esteja exagerando aí realmente nós não podemos nos considerar mais numa democracia porque a democracia vai ser de acordo com o lado o posicionamento dele então com base nesse histórico deixa eu só lhe fazer uma pergunta o senhor servidor concursado da polícia o senhor delegado concursado a polícia federal respondendo todos os cargos tem uma ou outra exceção mas todos os cargos de diretoria todos são concursados eu fico muito feliz com isso mas doutor Andrei então justificando para o senhor né desculpa doutor Rodrigo por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento inclusive para mostrar para para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política nem uma polícia partidária mas é uma polícia de estado defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou restrição ou ou alerta essa é uma primeira pergunta a segunda questão o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas mas aí essa fala do senhor me preocupou e lhe explico o porquê o senhor certamente conhece o decano da nossa suprema corte brasileira o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes o senhor conhece o senhor conhece com certeza o atual ministro da defesa doutor José Múcio Monteiro o senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Melo o senhor certamente conhece o ex-ministro da defesa ex-deputado ex-senador doutor Aldo Rebello e todos esses inclusive membros do atual governo a começar com José Múcio já se manifestaram que não houve golpe que é uma narrativa quando o senhor fala assim olha ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vendado porque o senhor é um policial o senhor é um delegado o senhor é um diretor da polícia administrativa então o senhor poderia na minha opinião falar olha inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro fechado quando o senhor inclui a palavra atos golpistas o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal isso me preocupa porque o senhor pode ser vermelho verde-amarelo Lula Bolsonaro democracia 100% mas quando um inquérito que não foi terminado que está em investigação que está se buscando esclarecimento o senhor se posiciona isso me preocupa e por último o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista então eu acho que vocês fazem muito bem doutor Rodrigo se eu vou visitar o Brasil eu sou um estrangeiro antes de eu entrar vocês precisam saber se eu exalto Ramaz por exemplo que inclusive é exaltado por esse governo se eu sou amigo de terrorista se eu sou a favor disso eu sou a favor daquilo eu acho que é faz papel de vocês esse papel investigativo no entanto crime contra a honra não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram com a sua honra ofendida ou sobre urna nada então a opinião pública especialmente a que nos acompanha entende que aquela retenção foi uma retenção política foi uma retenção constrangedora especialmente se tratando de um cidadão português e foi uma retenção para evitar que ele desenvolvesse atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista então dito isso eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra crime contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarujo obrigado senhor presidente obrigado doutor Rodrigo senhor eu já perguntei tá tranquilo pode ajuda ajuda a gente valeu é ele tá te chamando ele tá te expulsando não ele não tá te expulsando ele tá te chamando não ele não tá é porque é o teu a tua atividade que tá chamando a atenção da polícia nós temos a nossa segurança tá te chamando tá mas aqui porque o senhor é um cidadão o senhor não pode agora tu tá tu tava sendo chamado agora tu vai ter que sair porque tu não veio pra cá pra todo mundo tomar valeu entendeu não é porque uma casa democrática o cara pode chegar aqui tá com uma hora que o cara tá ali tentando eu não tô muito aguentei o que pude mas não tem limite se nós liberarmos pra todo mundo vir filmar isso aqui e o outro tava fazendo um áudio aqui que tava não é desculpa aí Jorge você tá com a palavra doutor Rodrigo por gentileza eu anotei aqui as perguntas se eu também não responder o senhor pode reiterar essa lista de alertas vamos dizer assim não é mandado judicial então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares essa lista de alerta é só pra a polícia de migração pra gente ter um controle migratório da situação da pessoa e essa lista é dinâmica um nome entra um nome sai não é ele não ela é dinâmica ela é viva vamos dizer assim porque a atividade policial é viva todo dia entra um nome sai um nome quantos que tem quem são eu não sei são 143 mil que eu tenho agora a informação então eu acho que essa aí eu esclareci o senhor qual foi a outra pergunta o senhor fez desculpa se ele se ele constava em uma das listas se sim ou não se ele era de um alerta ele tava no alerta no alerta não tava como restrição não tá é se ele tinha se ele responde inquérito por crime contra a honra no Brasil que eu saiba que eu saiba porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei mas que eu saiba não inquérito aqui no Brasil que eu saiba não tá ok então o que levou a retenção do do jornalista então ao fim ao cabo o que levou a retenção dele por 4 ou 5 horas por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha que foram feitas algumas perguntas aqui o senhor tem um depoimento o termo de entrevista dele na verdade declaração que nem um depoimento é uma declaração se ele é simpatizante aí ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção foi força de retórica ao ato de quebradeira acho que seria palavra mais técnica né o ato de quebradeira do 8 de janeiro que tem manifestação dele me parece em rede social apoiando apoiando dizendo que urna eletrônica é fraudada coisa dessa natureza então foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza pra pra saber se caso tem algum outro problema que a função nossa é essa é saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido que não é nada político a pessoa que apoiou a quebradeira não porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira é então quem apoiou a quebradeira se tivesse uma outra vamos dizer assim a gente ia nele perguntar você participou da outra né do outro ato de dano né então é nesse sentido é um controle mesmo de controle migratório como diz a lei doutor Rodrigo mais uma vez o que a polícia federal brasileira precisar do senador Jorge eu estou à disposição no final das contas o jornalista me perguntou se expôs e diz que foi perguntado melhor dizendo se ele era a favor de um lado ou de outro qual era a opinião dele de ministro xyz eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer criar quer ganhar seguidor na internet ele é meu amigo gosto dele gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político ideológico do meu lado no entanto me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma agora o senhor perguntar pra ele onde você vai ficar parabéns tem que perguntar quanto tempo vai ficar parabéns é investigar a rede social dele pra ver se ele não vai criar baderna se ele não vai criar uma confusão uma quebradeira o senhor tem razão em tudo o problema é que o que ele relatou nas suas redes sociais as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo pro senhor são inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia e o senador Marcos Duval perguntou se censura prévia é crime censura prévia não existe no Brasil porque no Brasil teoricamente não há censura então também corrigindo uma fala do senhor censura prévia no Brasil é crime porque não existe censura nós somos um país livre se eu quiser falar de aborto se eu quiser falar de vacina se eu quiser falar de urna se eu quiser falar de covid se eu quiser falar eu tenho liberdade total até que eu encorra no crime de calúnia injúria e difamação a partir daí aí já não é mais um direito a liberdade de expressão e sim uma manifestação contra a honra de outrem obrigado senador posso responder presidente senador no que tange as perguntas que foram feitas ao cidadão português Sérgio Tavares eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho que acho que o senhor deve ter também que são essas perguntas aqui agora se ele fala que perguntaram A, B ou C eu não posso até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil vários aeroportos com movimento enorme então assim não tem como eu saber o que foi perguntado lá na ponta mas assim eu me atenho ao que está no termo declaração que o senhor tem o teor dele aí não tem nenhuma pergunta de viés vamos dizer político partidário vamos nesse sentido está no teor da declaração dele quanto a questão da assessora prévia que não é nem a pauta mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval é porque era uma questão pessoal dele que eu nem sabia da situação pessoal dele e essa questão ali pelo que parece o site dele não sei saiu do ar por uma ordem judicial eu acredito porque a polícia federal não tira nenhum site do ar é o prazer é nesse sentido só para finalizar senhor presidente agradecendo a tua benevolência a única eu estou aqui com o depoimento dele e a nossa polícia perguntou para ele se foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário o senhor o senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político partidário ideológico essa pergunta ela não é de posicionamento político ideológico quem fez foi o delegado até foi muito diligente o delegado lá na ponta não fui eu que fiz essa pergunta eu que estava trabalhando no aeroporto mas ela casa com a pergunta que é quando foi questionado sobre ataques a honras de ministro do Supremo então assim você vê que as duas perguntas se complementam quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos ele está atacando na verdade o poder executivo o poder legislativo porque os senhores também são poder são poder legislativo então ele ataca de uma maneira geral isso são perguntas que são feitas obrigado doutor Rodrigo obrigado senhor presidente senador Jorge Seif não é que agradecemos gente só para esclarecer esse episódio que o meu colega Girão pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande veio pedir que o rapaz voltasse eu preso pela nossa segurança o cidadão estava ali um comportamento estranho levantou veio aqui o que aconteceu com algum algum dos senhores aqui a segurança ele não tem credencial ele não ele estava aqui clandestino não estava nem credenciado não passou nem então nós estamos nós estamos aqui você viu que tinha um problema com a polícia federal será não o Girão é só que eu lhe devo essa satisfação eu eu arco com a responsabilidade da retirada porque segundo o Girão pode pegar mal para a comissão o senhor pode dizer que foi não é questão eu sei que o senhor é muito é um democrata aqui a minha preocupação é o seguinte está sendo uma audiência tão produtiva nós estamos esclarecendo tantas coisas aqui é uma audiência que eu considero até histórica e aí a retirada desse cidadão que me causou estranheza agora quer dizer que ele entrou aqui no senado sem autorização de ninguém todo mundo que entra aqui é algum gabinete que autoriza é alguém que ele entrou aqui como que ele entrou aqui acabei de receber uma informação os gestos dele aqui já estava suspeito a informação que vem agora é que ele não tinha nem autorização isso é grave mas só viu que em uma sessão nossa dessa comissão colega mostraram armas depois daquele dia eu fiquei aterrorizado o senhor estava presente ou não estava não, não estava não mas alguns colegas aqui estavam presentes a partir daquele dia e nós estamos aqui com um delegado da Polícia Federal que é convidado nosso não, claro mas esse cidadão estava armado? não, eu falei que ele estava armado para o senhor? não, eu estou fazendo a pergunta o esclarecimento que eu queria fazer já fiz foi de ordem da mesa por exemplo a segurança dos senhores e do nosso convidado com a palavra o senador Sérgio Moro senador Petecão eu quero primeiro aqui deixar muito claro o meu respeito à Polícia Federal trabalhei 22 anos como juiz federal e como juiz criminal há um bom tempo então eu tenho o máximo respeito pela instituição que inclusive é muito prestigiada agora fazer questionamento sobre um procedimento da Polícia Federal isso não significa atacar a instituição de forma nenhuma aqui nós estamos cumprindo um papel diante de uma dúvida sobre uma diligência específica aliás cumprimento aqui o diretor o delegado Rodrigo ouvir falar bem de vossa senhoria que é um delegado muito profissional o que não exime nós senadores de exercer o nosso dever de fiscalização do Poder Executivo então não tem nada pessoal não tem nada institucional contra a Polícia Federal muito pelo contrário e o meu próprio histórico como juiz é extremamente revelador desse fato eu tenho umas perguntas bem objetivas e indagaria ao senador Peter Cão se poderia elas irem sendo respondidas são bem objetivas à medida que eu vou fazendo eu tenho perguntas bem objetivas ao convidado e indagaria se haveria possibilidade simplesmente de ir se respondendo à medida que eu vou perguntando alguma coisa o senhor tem alguma coisa com a doutor? eu acho que eu acho normal pode perguntar é perfeito é a informação que esse senhor o Sérgio Tavares teria ficado cinco horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? senador eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele de controle migratório mas acredito que deve ser umas três horas algo assim porque o Guarulhos acho que todo mundo conhece a demanda lá é gigantesca me parece que no dia tinha lá procedimento flagrante de outros crimes a demanda em Guarulhos é muito grande então esse prazo não é uma coisa fora do usual do aeroporto não o senhor mexeu num papel apresentou um papel sugerindo que seria o depoimento dele é isso? esse aqui o depoimento é o termo de declaração dele o termo de declaração esse documento está disponível aberto? o termo de declaração é dele não era para estar disponível mas parece que ele colocou na rede social dele ou divulgou todo mundo acho que já tinha não é sigiloso também não? quem tomou a decisão de retê-lo para essas para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? ele eu acho que eu falei no início da apresentação da minha exposição nós temos um trabalho um setor de análise dentro da diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório que não é uma restrição judicial mas que caberia uma entrevista e esse número até eu já falei mas eu repito aqui para o senhor são 143 mil pessoas sobre alerta eu entendi mas houve alguma decisão então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta? foi um procedimento técnico normal houve uma decisão de uma autoridade em Brasília da Polícia Federal para que ele fosse retido no aeroporto? objetivamente a inclusão no alerta passa pela minha coordenação de migração pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento naquela data em especial a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil? sabia a Polícia Federal só pergunta quem assim especificamente porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente tá ele estava ele veio ao Brasil de Portugal a Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil? sim a gente tem um controle de passageiros não ele de passageiros de todos que entram todos que saem a gente faz esse controle de voos e houve uma decisão isso que eu estou perguntando houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal do diretor do delegado de um agente específico para que ele fosse retido da Fandeira foi um procedimento protocolar foi por conta do alerta? foi por conta do alerta e quem colocou esse alerta? o meu setor de análise coloca o alerta passa na coordenação de migração e encaminha o procedimento ele foi considerado alguma ameaça física? ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil? ameaça física o senhor quer dizer de alguma violência? um risco físico de violência? ameaça física contra alguma pessoa específica? não como contra alguma pessoa específica naquele momento não o senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras é isso? além disso mas não é só essa ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do quebradeira do dia 8 de janeiro havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? não o senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? o crime contra a honra sim o de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira não e não é a questão do alerta senador não é a ordem judicial o alerta é um acompanhamento administrativo a ordem judicial sim é a restrição mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com o crime ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra sim passou num setor de análise da coordenação o senhor entende que a polícia federal deve de ofício cuidar desse assunto? não eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte o senhor que falou anteriormente não foi eu que coloquei palavras na sua boca se pegar o depoimento dele o senhor mencionou aqui opiniões eu anotei ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro supremo do Supremo Federal sim além disto ele tinha opinião e tem não sei se mudou a opinião de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro além disto ele teve a opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada além disto ele gravou um vídeo tem na rede social dele com uma pessoa que tem mandado quem é essa pessoa? se não me fale aqui cidadão Alando Santos em Portugal? não parece que estava em outro país Estados Unidos se não me engano então assim tem algumas informações ou depois não sei mas antes tem essas manifestações a polícia federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas se forem contrárias o governo brasileiro se for uma opinião negativa os jornalistas estrangeiros os turistas estrangeiros eles tem segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parar para ser questionados os delegados não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa até porque a polícia federal é um órgão de estado a polícia de estado agora nós temos que separar uma coisa que é a opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime como por exemplo o ato de vandalismo do Ode Janeiro ninguém é favorável ao ato de vandalismo do Ode Janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém a grande questão essas pessoas podem se parar começar a ser questionadas estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões o Economist fez uma reportagem recente uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil vários jornalistas mas entre eles a senhora Ana Lanques ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela polícia federal para ser questionada o senador eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela se a opinião dela é uma opinião técnica normal não tem o menor problema agora se a opinião dela é defender o ato de vandalismo de quebradeira do Ode Janeiro aí é uma situação que tem que ser acompanhada a Infobai que é um site espanhol dos mais lidos no país fez também uma matéria sobre o retrocesso combate à corrupção do Brasil Maria Zubelo com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra contra autoridades brasileiras se essas pessoas virem ao Brasil elas vão ser retidas também? Voltando ao que eu respondi na outra pergunta se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso certamente essa pessoa tem que ser acompanhada quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso a função da polícia é acompanhar agora opinião política não é problema de polícia as pessoas que apoiarem vão acompanhar meus colegas aqui as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora que falarem que é um movimento social que tem que invadir propriedade rural se elas vierem ao Brasil elas vão ser retidas no aeroporto aí eu teria que ver o caso concreto senador as pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas se elas vierem para o Brasil vão ser retidas pela polícia federal aí eu teria que ver também o caso concreto senador eu acho que delegado o senhor é um agente competente responsável mas nesse caso em particular a gente respeita muito a polícia federal ninguém é favorável à violência ou coisa parecida aqui dentro todo mundo repudiou nesse caso a polícia federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele cinco horas cinco horas ou três horas que seja ouvindo o senhor mesmo mencionou que três ou quatro pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos esse indivíduo foi escolhido nessa data e pelo que o senhor falou aqui a leitura que eu faço é porque ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a polícia federal discordasse e aí entra num terreno perigoso da opinião porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora se a polícia federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora ela vai ter que começar a ter muito problema eu que eu sugeri à polícia federal que muito respeito e respeito também a instituição que a polícia federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil a não ser que a pessoa represente e aqui por isso que eu fiz essa colocação que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil seja ele um ministro supremo seja ele um senador seja ele um cidadão comum aí é uma coisa diferente se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características o ato é arbitrário senador Carlos Portinho muito obrigado eu lhe peço até desculpa e lhe agradeço pela sua tolerância não eu que agradeço pela oportunidade de fala aqui como líder do PL eu só não subscrevi Girão o seu requerimento e conversamos a respeito porque realmente não sou titular nem suplente dessa comissão mas como todo brasileiro todo brasileiro pode se dizer fiquei muito preocupado e quero externar o doutor Rodrigo que é um servidor concursado merece todo o nosso respeito mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição polícia federal aliás vai além é com a instituição Brasil com o nosso país e diante disso vou passar as perguntas não há talvez profissão senador Girão que melhor ou que mais que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo e é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa sim a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no senado federal e e eu gostaria de começar perguntando eu estava vendo aqui o depoimento se pudesse ser nesse sistema também de perguntas serei bem objetivo eu vi que foi perguntado a ele doutor algum problema nós estabelecemos o mesmo critério que foi o Sérgio Moro sem problema o senador Sérgio Moro eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista em que foi feita referência ao ato do dia 8 de janeiro que vossa excelência bem retorquiu não é um ato golpista né é lógico que ninguém defende a quebradeira mas a manifestação popular já vimos acontecer de diversas formas no Rio inclusive com os black box né que se tornaram notórios atos de quebradeira aí sim de ameaça física morte de jornalista em movimentos que apoiavam a esquerda no passado mas aqui ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro vossa excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta então o fato é público e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa a polícia federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos eu gostaria de saber porque eu não tenho essa informação não está aqui para a gente poder alinhar as informações senador eu não estou com a informação da inteligência aqui da análise nossa aqui mas o senhor pode fazer o requerimento que nós encaminhamos para o senhor achou só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas e não ter aqui aqui para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia da instituição polícia federal o apoio que apoio é dizer quebra apoio é dizer só a favor dos atos da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema outra coisa é ele como jornalista ter noticiado os atos de hoje de janeiro e há uma linha tênue e que é fundamental nessa oritiva vossa excelência não trouxe esse elemento que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta então considero a pergunta não respondida e não está claro não há transparência na atitude da polícia federal quando ela sustenta apoio a ato de hoje de janeiro por parte do jornalista e aí eu gostaria de perguntar porque parece então deixar o apoio de lado porque isso não há provas pelo menos nessa oitiva mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça a honra da autoridade voltando a pergunta anterior se o senhor fizer um requerimento mandar um ofício para nós lá nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá o requerimento se puder constar da ata está feito oralmente porque inclusive deveria ter vindo né o senador a minha assessoria acaba de me informar que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento ok obrigado não eu acho que a própria ausência já é a resposta né já diz muito às vezes a gente ele está se prontificando se tiver o documento eu acho que isso não vai diminuir nada só fazer um requerimento não não vai diminuir por enquanto esse tema e ele está se prontificando a encaminhar esse tema não foi estancado aqui nas respostas porque a gente não tem prova de que houve manifestação dele de apoio no interesse da Polícia Federal acho que a Polícia Federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente né pra poder inclusive a gente ter essa informação que a Polícia Federal nos nega enquanto não vier aqui pra essa comissão considero negada a apresentação dessa desse fato que é relevante foi base de toda de todas as respostas senador só me permite a resposta lógico só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou pro senhor ou pro presidente da comissão então ela não foi negada eu não tenho aqui nesse momento impressa senador as ofensas porque eu imagino que se houve ofensa alguma autoridade a honra essa daí você deve ter impresso não mas nós temos também não tem ofensa a honra então não há não há prova de apoio não há prova de ofensa a honra há uma retórica aqui né e o senado federal tá privado privado dessas informações até o momento mas eu vou seguir é desses oitocentos e tantos que foram devolvidos que não foram aceitos o ingresso aqui no país houve perguntas pra esses de cunho político como tem aqui se o Brasil vive numa ditadura o que que ele acha sobre isso o que que ele acha dos atos de 8 de janeiro ou só foi no caso desse senhor são oitocentos né não tô falando de cento e quarenta e três mil então deve ter tido alguém mais né imagino não não tenho eu não tenho o depoimento dessas pessoas ou seja não há um procedimento da polícia federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro é senador só uma questão não precisa ser as mesmas perguntas o alerta pode ser por motivos diversos não pode ser mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra você nem seria se lembrar não teve uma passagem no dia tal o Alain dos Santos tentou entrar e devolvemos ele porque ele ele a gente fez as mesmas perguntas porque aqui são perguntas políticas se o Brasil vive uma ditadura do judiciário é uma pergunta política né eu posso achar isso inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar espero que por isso eu não esteja no alerta né será que eu estou no alerta né pois é não mas eu vou até invocar a imunidade porque hoje no país o direito de opinião o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela polícia federal são perguntas que dizem respeito a opinião não é crime é opinião tratando-se desculpa tratando-se um jornalista que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora a imprensa lá fora já disse o senador Sérgio Moro um site espanhol né nos Estados Unidos recentemente isso repercutiu com a visita inclusive de deputados federais ao Congresso americano então é natural que quem esteja fora do Brasil que começa a ver o que está acontecendo aqui né comece a questionar e a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas se esses questionamentos e aí eu vou entrar na pergunta aproveitando se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil a pergunta é se toda pessoa qualquer pessoa sim porque ele não deve ter sido aleatório não sei né gostaria de saber se vocês tem um monitoramento gostaria de saber se pessoas que vem visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais a pergunta objetiva é uma pergunta de sim ou não ou se é só esse caso aqui todas as pessoas todas as pessoas não mas aqueles que tem comentário apoiando sim mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior e a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista toda e qualquer pessoa que vem a trabalho a lazer jornalista que vem aqui cobrir algum evento se todos eles tem a vigilância das suas redes para que seja emitido então o alerta porque o alerta é consequência de uma vigilância eu entendi a pergunta do senhor é a que a gente chama de lista de passageiros a gente faz certo o monitoramento da lista de passageiros sim mas inclusive das suas redes sociais grande parte não da rede social mas assim a lista dos passageiros é feita não a lista dos passageiros sim até porque pode ter mandado a interpol ou outras coisas isso é uma coisa eu estou perguntando se olhando a lista de passageiros é feito também o monitoramento das redes sociais desses turistas de todos não mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição sim sim mas o alerta é consequência de uma vigilância é alguém inscrito ainda senhor presidente peraí vou deixar eu terminar aqui no caso específico pela rede aberta dele das redes sociais dele aberta tudo bem é aberto considero não respondido qual nome técnico o senhor citou que há um nome técnico do setor de análise vamos então quero ir antes do alerta eu quero entender como é que funciona eu não conheço perdão qual o nome técnico do setor de análise o senhor até falou é uma o adip o adip o adip o adip que significa desculpa comunidade de análise inteligência é qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas então partiu dentro desse setor gostaria até o Moro perguntou e não foi a fundo eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta as perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foram feitas pelo delegado que está aqui no depoimento doutor Pedro Henrique dos Santos não, mas a vossa excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise eu quero saber dentro do setor de análise quem é o servidor que encaminha ou que decide ou que pelo menos encaminhou essas perguntas eu tenho um chefe do setor de análise eu tenho um coordenador geral de migração que encaminha e encaminha mais ou menos com o perfil e as perguntas aí o delegado lá na ponta de cada situação ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem isso é feito por sistema? é por sistema é possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês? acredito que sim se puder incluir Gerão vossa excelência nessas perguntas senhor nessas perguntas que são de cunho político né? ditadura judiciária 8 de janeiro é caso a resposta desse cidadão que eu imagino que tem um protocolo né? de tomada de decisão caso a resposta desse cidadão tiver sido de que sim ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil ele seria vocês perguntaram ele está dando a opinião dele né? a opinião não precisa nem de prova né? ele acha ele está lá fora ele está vendo esse jornalista seria devolvido? acredito que não porque como o senhor bem disse é a opinião dele no caso quando a pessoa está sob o alerta é para acompanhamento essa pergunta até no caso não é nem a mais relevante aqui é relevante mas não é a mais a mais aqui é a questão do apoiamento do Rio de Janeiro porque o que acontece se também não ocorreu graças a Deus se tivesse alguma situação de outra quebradeira era uma pessoa que provavelmente iria iríamos perguntar novamente o apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta ou é se ele participou de financiou era isso que vocês estavam querendo alcançar? em última em cima não porque ele é um cidadão estrangeiro ele apoiar ou não apoiar tem gente aqui no Brasil que apoia lá mais apoia apoia tem gente que apoia o MST enquanto for só na opinião porque foi dito aqui que ele estava o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes que não houve denúncia não houve inquérito né e que crime de opinião até o momento que a gente vive na democracia não há então assim eu queria saber ele seria devolvido não seria qual é a relevância disso se isso é feito para os 800 que foram devolvidos posso responder senador? por favor no caso da restrição a relevância seria se eu chamo um se bem grande se houvesse uma nova quebradeira um novo procedimento igual ocorreu parecido com o 8 de janeiro não em Brasília mas na Assembleia de São Paulo por exemplo alguma coisa né estou botando um se bem grande estou dizendo que ocorreu se ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não acho que a relevância vamos dizer assim que o senhor pergunta de perguntar né o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de é mais preventivo do que repressivo tanto que ele entrou tanto que ele entrou então é preventivo se tivesse alguma coisa onde ele estaria hospedado com quem que ele estaria nesse sentido se tivesse alguma quebradeira novamente nesse sentido os Estados Unidos estão vivendo o Capitólio o senhor acha que seria razoável eu parlamentar de direita né chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não eu no estrangeiro se o senhor me permite eu vou fazer uma situação lógico eu fui agora em novembro para a Disney me perguntaram onde eu ficaria hospedado não é só uma pergunta padrão essa pergunta não estou agora é padrão mas assim se o senhor sendo senador ou sendo qualquer cidadão se manifestasse abertamente creio eu não posso falar pelos Estados Unidos não posso falar pelo governo americano mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre sei lá um ato válido eu acredito acredito que eles perguntariam alguma coisa seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de oito de janeiro porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada e qualquer pessoa ser tolida no seu pensamento ou constrangida é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal porque eu sei vossa excelência seus subordinados cumprem ordens e eu quero entender qual é a direção dessas ordens para onde estamos indo senador então deixa eu explicar o senhor novamente deixando bem claro o se momento algum a opinião no que tange a opinião política isso é irrelevante a questão é se tivesse algum ato de quebradeira novamente ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não alguma coisa dessa natureza é isso não é não é opinião política vossa excelência ao reterem o jornalista português país irmão de que eu sou descendente inclusive direto e tenho maior respeito a nossa origem histórica embora muitos queiram apagá-la é a nossa origem a origem das nossas relações diplomáticas vossa excelência vocês tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático no caso da deportação não sei qual é o termo exato devolução do do deportação né do jornalista português os senhores estavam preparados dependendo do que ele respondesse havia uma direção lá do do setor de análise que a gente não sabe quem é né é alguém que está ali por trás da máquina dizendo e se precisar pode pode deportar mesmo se eles tinham conhecimento poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas ele ficou em silêncio mas dependendo das respostas eles deviam ter um parâmetro se ele chegar até esse limite a gente deixa se ele não chegar a gente deporta a via é essa orientação do setor de análise senador Portinho é por conta do adiantado da hora já são 13 horas não essa é a minha última pergunta eu lhe agradeço nós temos escrito ele vai responder né nós temos escrito aqui o senador Rogério Marinho presente Hamilton Mourão eu só tenho uma breve pergunta eu posso até emendar é rápida no retorno dele ele também foi retido eu gostaria de saber por qual razão sabendo contra o arato é isso é respondendo a pergunta desculpa a pergunta só pode repetir por gentileza a primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse se ele seria poderia realmente ser deportado mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português um jornalista porque ele não quis responder sobre o 8 de janeiro sobre nada mas havia um limite ali ó se ele chegar nesse limite não preciso saber qual o limite não mas se ele chegar aqui ele é pra deportar sim então vou responder o caráter o caráter dessa entrevista com ele seria foi porque é passado preventivo se tivesse alguma coisa que seria o caráter era preventivo então sim a possibilidade de deportação nesse cenário aqui acredito se fosse não é deportação é inadmissão e território tecnicamente falando mas é a mesma coisa seria não teria essa possibilidade agora o quanto ao viés diplomático isso é um procedimento natural nós temos uma excelente relação com Portugal nossos ascendentes são portugueses eu tenho cidadania portuguesa então tenho um carinho enorme mas assim Portugal deportou ano passado deportou ou inadmitiu inadmitiu 930 brasileiros então assim isso aí o Brasil também inadmitiu 800 e pouco mas a minha pergunta é objetiva desculpa se ele respondesse sim acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro e sim o Brasil vive numa ditadura do judiciário ele seria deportado isso em si não seria o motivo mas se tivesse um outro ato de penalismo desculpa com todo respeito a polícia federal essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes constrangedoras eu só queria saber agora para encerrar que foi a segunda pergunta por que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele então senador deixa eu responder a primeira e a segunda ele foi entrevistado num caráter preventivo se eu repeti pela acho que vigésima vez se tivesse alguma nova quebradeira aí iria se entrevistá-lo ou interrogá-lo ou prender não sei a situação mas isso é de controle migratório vamos falar da entrada isso é controle migratório isso se chama lei 13.445 controle migratório ponto acho que essa você está explicado foi o caráter preventivo você vai fazer o que no Brasil o que você acha disso daquilo é um caráter preventivo ponto controle migratório o outro ponto que o senhor está falando na volta ele foi retido novamente eu não tenho essa informação estou sabendo agora o que o senhor está me contando eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado não estou sabendo estou sabendo agora o que o senhor me falou então não sei ainda estou dizendo que essa informação que o senhor está me dizendo não seja verídica eu não sei dessa informação dessa entrevista do retorno questão de ordem o que a gente vê claramente desculpe é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal senador e fosse perguntado o que o senhor acha do primeiro ministro Antônio Costa se cometer ou não cometer o crime se ele devia se aquele antigo lá o Sócrates cometer ou não cometer o crime chamou ele de criminoso lá no Brasil e retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto eu acho que a Polícia Federal que a gente tem o máximo respeito devia nesse caso reconhecer ter a humildade reconhecer quem errou no procedimento até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu o crime lá durante o governo que a Petrobras foi ou não foi roubada é isso que nós estamos falando tá senador Moro nós temos aí inscritos vários colegas até por respeito aos colegas que estão inscritos nós precisamos avançar com a palavra o senador Rogério Marinho em seguida o senador Hamilton Morão Selva nosso convidado eu passo a palavra ao senador Hamilton Morão muito obrigado senhor presidente boa tarde aí doutor Rodrigo boa tarde a todos os companheiros o controle de estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada à contraespionagem então é ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a Polícia tem e para isso precisa de um trabalho de inteligência robusto então o senhor colocou aí que na lista sua lista de alerta tem 143 mil nomes vamos colocar assim o senhor acompanha o trabalho da sua sessão de inteligência o senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros a serem colocados para que essa sessão de inteligência com os dados que vai recebendo separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta o senhor verifica essa lista porque às vezes se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha ele pode cometer algum tipo de abuso e o senhor como diretor tem essa responsabilidade de controlar o processo não tenho a mínima dúvida esses filtros eles estão direcionados como aparenta aqui para um espectro político ou se o pessoal da fração quarta internacional trotiquistas que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar os invadores de terra do MST também estão na sua lista essas são as minhas perguntas senador Rodrigo a pergunta que o senador Amorão fez é se eu acompanho todos não acompanho todos eu tenho uma estrutura eu tenho uma coordenação geral de imigração chefe de divisão chefe de divisão de fronteira unidade de análise todo um mas assim eu recebo relatórios eu converso com o meu chefe de coordenação geral de imigração que está até aqui presente a gente conversa todo dia eu recebo informação do Brasil inteiro e no que tange aos delegados ou agentes lá na ponta se ele comete algum abuso algum perfil assim normalmente tem um procedimento que ele responde então assim não é incomum ter procedimento na Polícia Federal não só no caso de controle migratório qualquer outro procedimento porque o senhor já chefeou milhares de pessoas eu também coordeno milhares de pessoas vamos dizer assim a gente não é não tem como estar acompanhando 24 horas todo mundo mas chegando em formação a gente toma uma medida cabível em caso de alguém que cometa algum abuso não trabalha na ponta só vai me desculpar doutor Rodrigo mas a minha pergunta foi clara se o senhor estabeleceu diretriz para a sua atividade de inteligência e se o senhor controla os filtros que são utilizados para selecionar os nomes que vão cair nessa lista negra não faço um controle a lista das restrições é muito tranquila porque é com ordem judicial isso aí não há dúvida só não há dúvida e a lista dos alertas eu não faço não tenho uma diretriz um controle não está lá o nome no alerta de uma maneira geral o pessoal atua e faz as perguntas e quando está o nome no alerta eu entendi o que o senhor quer dizer com a questão do filtro está o nome no alerta mais ou menos o perfil daquele cidadão que não é o caso só do cidadão qualquer cidadão que está no alerta e aí tem aquele perfil e o delegado lá na ponta o agente lá na ponta vendo aquele perfil faz o questionamento em cima daquele perfil dele vamos dar um exemplo se também não estou dizendo que é o caso se é um pedófilo não é um pedófilo mas um suspeito fazem perguntas daquela natureza se é um suspeito de algum outro delito fazem perguntas daquela natureza é nesse sentido bom está bem senhor presidente pela ordem nós às 14 horas temos outra audiência aqui os nossos convidados já estão presentes inclusive aqui na sala então aqui eu vou abrir uma concessão ao senador Rogério se favor presidente eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade cumprimentar o doutor Rodrigo de Mello Teixeira que é diretor da polícia administrativa e que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante e eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso o jornalista Sérgio Tavares ele é acusado de que crime? eu respondi esse questionamento mas respondo o senhor também com o maior prazer ele não é acusado de nenhum crime no sistema da polícia federal nós temos dois sistemas de controle os que estão com o nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta restrição é quem tem uma ordem judicial ele tem restrição não é o caso dele é quem tem o nome no restrição que tem uma ordem judicial ou de prisão ou de afastamento de cônjuge algum motivo assim não era a situação dele alerta é quem por um controle migratório não é ordem judicial é por controle migratório era uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional no caso dele não tinha ordem judicial era uma questão de controle preventivo eu vou na linha que vossa senhoria ele está no alerta eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui ele estava numa relação de alerta de observação sim qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela polícia federal um dos motivos mas acho que o motivo maior até é manifestação explícita em rede social no qual ele de certa maneira apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada não é confiável dessa natureza então foi feita uma entrevista ele não foi preso ele não foi inadmitido ele não teve passaporte retido foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente se faria outro questionamento a ele caso ocorresse o que não ocorreu graças a Deus então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto vossa senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil dentro da política da linha diplomática do Brasil isso é algo natural isso é algo normal ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos por crime de opinião não por crime de opinião não porque o que vossa senhoria está passando na comissão com todo o respeito que tem a vossa senhoria é que ele foi detido por um crime de opinião ele não responde a um inquérito ele não responde a uma ação penal ele não é formalmente acusado mas ele foi detido e se não a justa causa para a prática de tal ato isso é um abuso de poder é um constrangimento ilegal só me permite então contextualizando ele não foi detido não foi detido como não ali no momento do controle migratório a pessoa pode ser abordada abordada ou entrevistada todos nós já viajamos para o exterior todos nós passamos por um controle migratório todos nós quando eu chego nos Estados Unidos eu tenho que apresentar meu passaporte meu visto eu passo para o funcionário do controle migratório lá e pergunto onde que eu vou qual hotel que eu vou ficar tal no caso dele foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro ou a questão de urna eletrônica por que? teve esse vamos dizer esse plus na entrevista dele mas dentro do devido vamos senhor presidente é uma pena que a gente está com o debate eu lhe entendo e aqui todos tiveram oportunidade até se excederam por conta da falta de membros nessa comissão o problema é que as 14 horas prometo a vossa excelência as 14 horas nós teremos outra as 14 horas a pergunta que o senhor fez ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes no mínimo a pergunta que o senhor está fazendo ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes a resposta foi diferente presidente? ele está só repetindo o que ele já disse para todos eu não estou aqui defendendo porque eu entendo o senhor chegou atrasado eu entendo perfeitamente mas a pergunta que o senhor fez ela foi feita para praticamente todos não senhor presidente vamos concluir eu vou concluir por favor eu não cheguei atrasado não senhor presidente essa casa tem muitas comissões funcionando muito trabalho aqui e eu confesso a vossa senhoria que eu estava acompanhando minha assessoria também passando e as explicações que estão sendo dadas não são explicações com todo respeito a vossa senhoria plausível alguém ser detido eu já fui para vários países já passei por controle migratório em vários países nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião nem nos países que são países com a política de censura de controle só para lhe ajudar eu fui preso só acredita nisso eu não eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela nós íamos fazer uma mas aí é o exemplo de democracia não eu estou lhe dando um exemplo eu já fui preso eu já fui preso para vossa excelência ver a gravidade do que nós estamos correndo é justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento de abuso de poder de ausência de democracia que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse se num ambiente plural como é o senado federal e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado senhor presidente ele foi enquadrado posteriormente a isso houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação ou para checagem ou para questionamento ele foi indiciado em razão de ter feito apologia porque é o que você está falando aqui ele fez apologia ao 8 de janeiro ele fez apologia a fraude em urna eletrônica ele foi indiciado depois disso senador reiterando aqui novamente o controle ele não tem então só fazer vamos fazer uma correção técnica para a gente ficar para facilitar o entendimento ele não foi detido ele não foi preso ele não foi inadmitido quanto tempo ele ficou lá? creio que umas 3 horas mais ou menos isso não significa uma pessoa ficar detida? isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos que tem uma demanda gigantesca então é um controle migratório ele respondeu algumas perguntas por quê? por causa do caráter preventivo caso tivesse algum problema de alguma coisa nós iríamos obviamente perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira que não ocorreu graças a Deus então é um controle o nome mesmo diz a lei 13.445 é um controle migratório você está entrando aqui o senhor vai ficar hospedado aonde? o senhor tem recursos próprios? o senhor vem como turista ou vem trabalhar? é um controle migratório agradeço vossa senhora senhor presidente eu vou agradecer vossa excelência a oportunidade de manifestar o Brasil está vivendo um período extremamente perigoso a um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente o direito de opinião sendo cerceado no Brasil pessoas que estão fora do Brasil em razão do exercício desse direito e eu quero aqui de maneira muito clara dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão inclusive na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão eu tenho dever eu tenho obrigação de defender esse direito essas garantias e aí lamentar que outros extremos grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade para pregar crime de ódio contra pessoas grupos religiosos países não sofrem as mesmas consequências aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil o que eu lamento espero que isso não se repita em nosso país ok com a palavra o senador Fabiano Contarato obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar e agradecer o doutor Rodrigo de Mello Teixeira por ter comparecido a essa comissão de segurança pública a sua compreensão senador Fabiano Contarato para finalizar senhor presidente pela ordem para finalizar minha participação o geral eu vou ceder aqui e você finaliza por favor senhor presidente eu quero agradecer ao doutor Rodrigo delegado da gloriosa polícia federal mas baseado em algumas informações evasivas e imprecisas e eu não o ataque mas sim a falta de informação que a sua equipe ele subsidiou com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber com certeza que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília por considerar que perguntar sobre ditadura da toga urna eletrônica ou qualquer motivo isso não são perguntas de uma imigração democrática e sim de uma polícia política e eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente as perguntas que foram feitas nesse depoimento se nós vivemos ditadura da toga se ele apoia se ele diz que é a urna brasileira se ele respondesse sim ele não ia ser deportado ele estaria preso como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perder o seu direito a liberdade de expressão inclusive seu passaporte então com base nessas preocupações eu estou encaminhando para o senhor agora eu sinto que o espectro político partidário que eu defendo os valores que eu defendo as bandeiras que eu defendo estão ameaçadas por parte da Polícia Federal que foi cooptada pelo atual governo então estou encaminhando para o senhor através da Secretaria de Segurança através da Comissão de Segurança Pública um pedido à Polícia Federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos a sua análise logicamente com todo o sigilo necessário para sabermos dos 147 mil quantos são de direita quantos são de esquerda quantos são ramais quantos são tudo porque sinceramente se estão investigando o cara porque tá obrigado senhor presidente senador senador Girão com o senhor eu encerro os trabalhos dessa comissão que às 14 horas nós temos ainda aqui uma outra audiência em primeiro lugar senhor presidente eu queria subscrever ele quer falar aqui 30 segundos não em primeiro lugar eu gostaria de subscrever o pedido a solicitação do senador Jorge Seif quero dizer que foi muito emblemático parabéns senador Sérgio Petecão presidente dessa comissão uma audiência altíssima aqui de alto nível de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela TV Senado pela mídia social do Senado Federal foi muito emblemático senhor presidente porque o senhor Rodrigo o doutor Rodrigo de Mello Teixeira foi muito transparente aqui ele não se furtou a responder as perguntas e para mim com todo respeito a quem pensa diferente é isso numa democracia ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4 5 horas do senhor do jornalista Sérgio Tava de Portugal aliás a sorte dele senador Marcos Rogério é porque ele é português a sorte dele é porque ele é português porque se fosse um brasileiro como alguns que chegaram foram presos passaporte retido conta bancária bloqueada rede social por determinação judicial bloqueada não teria conseguido sair do país porque o devido processo legal hoje não é respeitado então senhor presidente eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo por isso essa comissão de segurança pública que o senhor é presidente está fazendo um grande trabalho aqui pelo menos deixando vir as vísceras atona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia eu vou fazer a solicitação do colega que não faz parte da comissão o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho porque nós precisamos saber ter acesso a inteligência pode ser de uma forma fechada inclusive se tiver que pedir uma audiência fechada aqui não vou pedir porque o jornalista enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui dizendo que em nenhum momento nas redes sociais dele ele foi favorável ao 8 de janeiro em nenhum momento ele foi favorável à quebra dele então há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal me perdoe eu também acredito na Polícia Federal e inclusive defendo a autonomia dela se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei o senhor está botando em cheque o jornalista está lá eu estou ansioso para receber isso faz parte do meu papel investigar o presidente investigar eu acredito na minha Polícia Federal eu também por isso que quero esperar a documentação agora eu acho o senhor presidente todos nós acreditamos ele está botando em cheque não que no mínimo que no mínimo aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro por essas por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro com quem defende Daniel Ortega com quem defende o MST com quem defende o grupo terrorista Ramais porque que são dois pesos e duas medidas com conservadores com gente de direita então eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa a honrosa Polícia Federal que eu sou um dos principais defensores aqui com a PEC da autonomia que o senhor assinou o senador Peter Cão assinou a autonomia da Polícia Federal para que ela possa cumprir o seu trabalho que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo a um país olha o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar nós temos que valorizar corre sangue nas vezes nos brasileiros de português e muitas vezes o brasileiro faz injustiça fazendo piada com português nós temos uma dívida histórica com os portugueses também e acontece um fato desse é realmente de se assustar mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel muito obrigado senhor presidente eu agradeço se colocando à disposição não criando nenhum tipo de dificuldade acho que eu cheguei a falar com o senhor não falei ou não não falei não né é o o o doutor Rodrigo Melo ele é o responsável por essa essa área da Polícia Federal aeroportos acho que portos aeroportos desculpa é isso doutor e que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão daí o entendimento da minha parte da minha parte eu não tenho nenhum tipo de né ou superintendente ou ou diretor e para mim se está vindo as informações que vossa excelência que o autor do requerimento se o senhor não ficar satisfeito na explanação dele só convida agora era como chamar o o ministro para tratar desse assunto nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão é o que eu penso desculpe quem sou eu para estar discutindo com o senhor eu acho que a ponderação de vossa excelência tem razão mas por exemplo nós concordamos em não convocar o ministro foi naquele caso até da questão de Mossoró no caso anterior havia uma cogitação de convocar o ministro feito uma ponderação não vamos chamar o diretor da polícia federal para esclarecer esse episódio e de repente ele também não comparece eu acho sinceramente senador eu não concordo nesse caso não eu lhe entendo ele deveria ter vindo se coloca à disposição para estar presente não eu lhe entendo a gente não está chamando ele aqui toda semana para falar eu lhe entendo só que só que o critério que foi estabelecido para o ministro na minha humilde opinião eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer aqui nós temos uma autoridade da polícia federal jamais o diretor de polícia federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto é isso que eu entendi nós temos aqui a maior autoridade de portos e aeroportos é o delegado e é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando ter as informações como requerente senhor presidente fique eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira que é diretor de polícia administrativa sempre é muito bom dialogar ouvir o nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem a polícia federal pode ter convicção disso conjunto da obra da polícia federal é de encher os olhos dos brasileiros inclusive estamos completando agora nessa semana domingo os 10 anos da operação lava jato que o brasileiro acompanhou cada operação e vocês fizeram um trabalho junto com a força tarefa que foi muito competente mas presidente a gente precisa relembrar um pouco o histórico como bem lembrou o senador Sérgio Moro a ideia original era chamar o ministro Lewandowski o senhor lembra disso o senhor ponderou o senhor chegou e disse não vamos vamos tentar uma coisa mais objetiva o diretor da polícia federal foi o ministro que ponderou quem sou eu para ponderar ele que ponderou que a polícia federal poderia ter mais informações poderia ter mais informações então a expectativa nossa pelo menos até agora minha aqui era de ouvir o doutor Andrei que a gente já teve em outros eventos com ele aqui mesmo no senado federal na formação da turma da polícia legislativa então era importante que a gente ouvisse o diretor geral eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da polícia federal não sei se o senhor lembra nós entramos juntos aqui no senado e eu propus senador Petecão uma PEC para dar autonomia independência à polícia federal então em 2020 conseguimos a assinatura eu acho que o senhor foi signatário também vários colegas senadores então era eu acho que uma questão até de liturgia né de respeito não que a vinda do senhor Rodrigo muito pelo contrário não é desrespeito mas eu acredito que era uma questão de de uma cordialidade importante dessa dessa casa da república que está fazendo 200 anos está recebendo aqui o diretor da polícia federal mas nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo vamos continuar até em respeito à presença dele aqui se não nos sentirmos contemplados aí a gente hoje mesmo não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde ou outro momento a gente chama ou o ministro ou o diretor geral da polícia federal muito obrigado senhor presidente eu só gostaria de ser justo eu só gostaria de ser justo o diretor da polícia federal ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou me ligou se colocando à disposição se colocando à disposição vem a hora que for necessário mas que o diretor de portos e aeroportos que é o que está é o debate que vai vai ser feito aqui com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão nesse debate e foi por aí que eu interpretei eu não tinha nenhum problema de isso não eu gostaria que o senhor estivesse presente lá agora o problema só que na minha humilde opinião peço até desculpa aos senhores foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão foi só nesse sentido nada de proteger até porque eu nem conheço o homem sei nem quem é ele falei com ele por telefone é isso ficou claro espero com a palavra o senhor Rodrigo Melo Teixeira para a sua exposição no prazo que ele achar necessário botei 30 minutos mas se ele quiser falar só 20 só fala 20 senador senador petecão agradeço ao senhor pelo convite agradeço os senadores pelo convite da minha presença aqui hoje e estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o senado para a comissão de segurança e foi interessante esse debate inicial porque como se trata de um assunto técnico e para ficar claro para ficar bem didático a polícia federal assim como funciona o poder executivo tem um diretor geral que seria simétrico como presidente da república e várias diretorias temáticas e a diretoria da qual eu sou o diretor ela trata do tema de controle de portos aeroportos controle migratório e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião do convite então tomo a disposição por se tratar de um assunto extremamente técnico acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessário doutor Rodrigo é o senhor gostaria de vamos abrir os cachorros pode ser assim e aí depois se houver necessidade ele volta quem está inscrito não tem ninguém inscrito aqui como o autor do requerimento desculpe Girão com a palavra o senador Girão presidente o objetivo desse convite a polícia federal aqui a gente sabe que é natural o senhor já foi a vários países inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente naquele da Venezuela que pegaram até a sua van lá junto com outros senadores deputados pois é pois é e o senhor viaja todos nós aqui em missões ou de forma particular a gente viaja e é natural que em alguns países alguns mais firmes ali com mais minúcias em algumas perguntas outros menos que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar quanto tempo vai ficar quanto dinheiro está trazendo onde vai ficar o hotel isso é plenamente senador Jorge Seif natural normal e previsto o que me deixou extremamente preocupado haja vista o Brasil oficialmente é uma democracia ainda embora que o presidente da república fale que é relativa mas um cidadão português comunicador Sérgio Tavares que eu tive a oportunidade senador Marcos Duval de conhecê-lo lá em Lisboa nem a OMS recomenda a vacinação obrigatória e o Brasil está obrigando pegando refugio dos Estados Unidos de vacina banida lá e esse cidadão português que busca a verdade o Sérgio Tavares também veio cobrir esse evento público no Senado esse debate mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo na sua entrada no nosso Brasil que ele ficou cerca de quatro horas quatro a cinco horas no aeroporto respondendo e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25 relacionando o cidadão português Sérgio Tavares informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil aí eu abro aspas que o país vive uma ditadura do judiciário que ele teria dito isso nas suas só pode ser nas suas redes sociais e ao final da e que além das informações de outras informações da mesma linha ele fez algumas colocações aqui sobre vacina sobre urnas eletrônicas sobre outras situações e ao final da nota a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais eu sinceramente eu já viajei muito tive uma benção muito grande de Deus de conhecer vários continentes vários países e nunca me fizeram perguntas políticas nunca me fizeram perguntas políticas sinceramente eu fui em países fechados também olha a primeira pergunta que eu faço é o seguinte a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão senhor Rodrigo adotada na maioria dos aeroportos internacionais o senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal vossa senhoria poderia nos comprovar isso essa é a primeira pergunta B com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos o senhor poderia informar com dados concretos dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita e se só é feita que não deveria ser mas só é feita me parece aqui a um espectro político ideológico outro questionamento de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português Sérgio Tavares porque de acordo com informações que nós recebemos a pessoa que o abordou lá no no aeroporto não sabia é que informações não tinha informações sobre as perguntas passou um tempo passou algumas horas e teria chegado de Brasília essas perguntas teriam chegado de Brasília eu pergunto de onde chegou essas informações de Brasília foi da Polícia Federal foi do Supremo Tribunal Federal o senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português outro questionamento há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal certo o senhor poderia nos informar qual norma qual qual o procedimento técnico se tem alguma nota técnica nesse sentido ou orientação também na nota divulgada pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento para tanto conforme a nota precisaria de visto de trabalho o que ele não apresentou sobretudo eu pergunto sobre isso eu pergunto resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais então existe algum tipo de monitoramento existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país que sistema é esse com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas é muito importante isso quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período doutor Rodrigo outro questionamento aqui sobre isso é procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo em exercício quando em visita ao Brasil há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal que tipo de e aí eu emendo uma pergunta para o senhor que tipo de alinhamento de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal algumas pessoas estão com receio inclusive senadores questionam em tribuna sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro que não passa pela superintendência que não passa pela direção da Polícia Federal tem algum batalhão algum agrupamento vamos dizer assim talvez seja a palavra mais adequada que é subordinada diretamente ao ministro não passa pela organização da Polícia Federal propriamente dita a estrutura dela dentro dessa linha já me caminhando para o encerramento senhor presidente para fotografar um evento não é necessário visto de trabalho se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias o visto regular de visita é suficiente em se tratando de cidadão português nem o visto de visita seria necessário em razão do acordo de reciprocidade vossa senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente doutor Rodrigo a penúltima pergunta que é o seguinte a liberdade aliás a última pergunta a liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 88 no seu artigo quinto parágrafo quarto está ligada ao direito de manifestação de pensamento possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo sobre isso eu faço a última pergunta para o senhor agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão ao reter sem nenhuma justificativa plausível o cidadão português Sérgio Tavares a Polícia Federal não teria violado o texto constitucional ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião a instituição que o senhor faz parte agiu como censora esse é o questionamento só deixando senhor presidente uma informação importante devido a esse constrangimento ocorrido por quase cinco horas no aeroporto de Guarulhos o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobrir o evento aqui sobre o debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de covid foi recomendado a como a gente diz no linguajar do nosso nordeste foi recomendada a vazar do Brasil foi recomendada a voltar imediatamente pelos seus advogados a Portugal porque se aconteceu aquilo em Guarulhos ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal que democracia é essa que vive a nossa nação esse é meu principal questionamento muito obrigado senhor presidente senadores porque a ideia é que nós fizéssemos três dois ou três mas o problema é que ele fez muita pergunta acho que sobre ele fez pergunta por dez eu acho eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado tem problema dele responder o girão e depois até porque já resolve tranquilo o plenário é soberano eu tenho que ouvir o plenário doutor Rodrigo fique à vontade o tempo aí que só achar necessário para responder o os questionamentos pelo autor do requerimento não é isso? senador girão e demais membros até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui como o senhor fez muitas perguntas eu vou procurar esclarecendo se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido o senhor pode me perguntar novamente cobrar que eu vou esclarecer todas as perguntas primeiro o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a lei 13.445 de 2017 artigo 38 e o decreto 9.199 artigo 170 então esses são as previsões e a constituição federal que compete a polícia federal o controle migratório então esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório então eu acho isso que está esclarecido dois quanto à situação do senhor Sérgio Tavares que tem jornalista tem blog e tudo como que funciona a diretoria da polícia administrativa a qual eu sou o diretor é nós temos ela tem n atribuições uma das atribuições nós temos um setor de análise esse setor de análise faz um controle de passageiros controle de passageiros que entra e sai do Brasil procuramos fazer da melhor maneira possível com a melhor técnica e boa vontade possível e pessoas que no caso específico pessoas que tem uma situação nós temos duas situações nesse controle são os casos de restrição e casos de alerta o que que seria restrição restrição são as pessoas que tem alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida o Supremo Corte já entendeu assim já tem uns três anos de uma dívida trabalhista etc então tem essas pessoas que teriam restrição e tem as pessoas que é uma situação de alerta que não seria não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela mas que seriam de certa forma entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal desse meu setor de análise meu que eu digo da diretoria que faz esse acompanhamento no caso específico não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém no caso específico é vendo acompanhando fontes abertas a gente chama de fontes abertas internet youtube instagram qualquer fonte aberta tem n manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política deixando bem claro para o senhor a manifestação política ideológica é um direito dele dele e de qualquer outro cidadão na democracia que graças a Deus nós vivemos aqui no Brasil mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade como por exemplo se o senhor me permite pegando o próprio depoimento dele temos declaração dele ele questionado sobre ataque a honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na rede social dele e ainda que é a questão só de ser ministro da Suprema Corte eu não posso fazer um ataque eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque a honra do senhor que é senador ou de qualquer cidadão ou contra mim que sou um delegado diretor da polícia então ataque a honra considera-se crime no nosso ordenamento legal outra questão quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada tangencia em uma situação que a gente sabe pelo menos com provas até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento e ele critica ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro ele faz manifestação favorável aquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos inclusive aqui do Senado do Supremo da Câmara dos Deputados ele apoia aqui então assim tinha N manifestações de cidadão Sérgio que está nessa situação e foi isso que foi perguntado no depoimento se os senhores não tiverem acesso se quiserem que eu leia porque o depoimento dele tem dois momentos para ficar bem claro um é o momento técnico que se pergunta se ele tem passaporte se ele tem visto para entrar no Brasil e essa questão técnica foi preenchida ele tinha o passaporte ele não tinha visto para trabalhar como jornalista mas pelo decreto 3927 que é o acordo da amizade e cooperação de países de língua portuguesa ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí da entrada nessa documentação regularizar então a parte formal estava correta nessa questão de método ele não respondeu é um direito constitucional que ele tinha ele estava acompanhado do advogado dele ele não respondeu a essas perguntas ele não respondeu perguntado também onde ele ia ficar hospedado que é uma praxe acho que todos aqui já foram para o exterior se perguntam onde você vai ficar hospedar no exterior ele não respondeu aqui no Brasil ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele mas mesmo assim adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista ele foi admitido em território nacional então tem uma coisa eu fui muito questionado vários ofícios chegaram para mim ele não não repetindo ele não foi preso ele não teve passaporte retiro e entrevistado entrevistado aí sim para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que como eu disse flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade tirada em fontes abertas não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele mas isso foi retirada de fontes abertas e quem que faz essa análise um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha e aí só para você ter uma ideia nós temos hoje em alertas não era nem para mas agora já que estou aqui no Senado acho que os senhores têm o direito de saber essa informação nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas que poderiam ser entrevistadas se embarcasse ou se chegasse no Brasil e 1 milhão e 600 mil pessoas com restrições proibir de viajar que vai e volta e ainda respondendo uma das perguntas do senhor são feitas são inadmitidos em território nacional não entram no Brasil em torno de 2, 3 por dia a média fora os flagrantes de gente que vem com droga engolido que ingere droga então são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos em Guarulhos essa informação é de Guarulhos então assim em torno do ano passado deu 814 inadmissões em território nacional então é um procedimento regular técnico que assim não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto é um procedimento técnico que a gente adota de forma geral e a informação que o senhor pergunta por que veio de Brasília é porque a nossa análise aqui o setor de análise é aqui de Brasília concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro fica no nosso setor tem um nome técnico mas é um setor de análise deixa eu fazer rapidamente a réplica senhor presidente só um minutinho senador Carlos Portinho só pediu para escrever como o senhor não é membro desta comissão mas vou escrever aqui não mas é que tem outros colegas que estão inscritos mas o senhor já está inscrito tá bom nada querido rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento senhor presidente em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o senhor o doutor Rodrigo de Melo Teixeira de forma muito direta ele foi muito transparente aqui eu quero agradecer em primeiro lugar deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira com incitação a violência isso aí nós estamos alinhados com o senhor mas o senhor mencionou a questão de ataque a honra de ministros do supremo que nós também não concordamos podemos discordar mas jamais abonar esse tipo de conduta o respeito às pessoas é uma premissa importante mas eu lhe pergunto esse ataque a honra que a polícia federal que o senhor colocou que viu que a polícia federal monitorou em redes abertas dele ele foi condenado por isso porque no Brasil pelo que eu saiba tem um processo de injúria de calúnia de informação tinha sido aberto algum procedimento alguma ação contra esse cidadão português ele foi condenado e aí sim aí se tivesse sido esse procedimento eu entendo que esse era o motivo para ter conversado para ter entrevistado mas crime de opinião e é um crime de opinião é isso ele não foi condenado não existe isso na nossa constituição no nosso ordenamento jurídico e eu lhe pergunto com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao ao doutor ao jornalista cidadão português Sérgio Tavares e para fechar uma pergunta que o senhor não respondeu existe algum departamento da Polícia Federal algum grupamento da Polícia Federal que não é subordinado à diretoria da Polícia Federal e seria algum ministro de Supremo Tribunal Federal existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país essa é a última pergunta que não foi esclarecida posso responder o senhor então no caso do cidadão português ele não foi condenado razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso se ele tivesse sido condenado ele estaria preso ou tem processo correndo na justiça voltando o senhor voltando a explicação nós temos o nosso sistema de controle migratório que não é decisão judicial ele tem duas formas de controle ali as pessoas que estão sob alerta que é o entrevistado e as pessoas que sofrem restrição as que sofrem restrição é alguma ordem judicial que seja de proibir de sair do Brasil ou mandado de prisão mesmo ou um semiaberto esses são os de restrição e alerta são aquelas pessoas que não tem mandado judicial mas que nós como a polícia de controle migratório aí já entra na lei 3.445 que é controle migratório não é cumprimento de ordem judicial é controle migratório que aí é a polícia administrativa por isso até que a minha diretoria tem o nome de diretoria de polícia administrativa é uma medida administrativa de ter um controle mesmo entrevista aquela pessoa de saber qual a situação daquela pessoa vou dar um exemplo aqui talvez fique meio didático a pessoa que em acompanhamento descobre não é o caso do Sérgio mas assim um exemplo ele simpatizante em rede social de terrorista a gente tem que saber onde ele estará no Brasil isso se chama controle migratório ele pode não ter mandado de prisão por motivos diversos não ter processo mas esse controle saber onde ele vai ficar hospedado como que ele vai ficar no Brasil esse controle a gente faz que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta que não é um controle faz parte da atividade do controle migratório isso é da nossa atividade acho que essa aí eu respondi o senhor senador só um questionamento se alguém me esculhambar eu sou uma autoridade vamos dizer assim como ministro do supremo só para eu entender mesmo desculpa a pergunta mas se alguém lá na Itália me esculhamba eu estando senador da república no Brasil ou aqui no Brasil também isso já entra essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da polícia federal porque ministro do supremo não é diferente de ninguém de nenhum outro cidadão de nenhuma outra autoridade eu queria só entender qual é a base desses alertas desse monitoramento só isso no caso específico do cidadão Sérgio é porque a manifestação era em rede social em caráter de vamos dizer o alcance muito maior tem em tese gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandato de prisão em aberto então a situação dele tem esse vamos dizer esse plus mas em tese todo cidadão não só o senhor para ser senador não todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça tem o direito de todo cidadão e se tiver um processo e um mandato de prisão a pessoa nem entraria no alerta entraria na restrição entraria na restrição e senador e também esclarecendo a outra pergunta do senhor se tem um grupamento da polícia dentro do Supremo Tribunal Federal não tem não tem tem um procedimento normal que como que funciona a polícia judiciária e serve tanto para a polícia federal como para a polícia civil como que é um procedimento de polícia judiciária o delegado instaura o inquérito aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o Ministério Público e faz essa triangulação esse é o acompanhamento então existem inquéritos que tramitam na Suprema Corte até porque as pessoas que o motivo é prerrogativo de foro assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância então assim e tem o pessoal que trabalha tanto no Supremo Tribunal Federal tanto na primeira instância mas é a estrutura do nosso modelo legal o modelo jurídico do Brasil ok nós agradecemos aí ao doutor Rodrigo depois senador Girão se a vossa excelência que... Obrigado presidente dá boas-vindas ao doutor dizer que trabalho com a polícia federal na área de ensino há muitos anos e tenho muitos amigos e respeito bastante mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a polícia federal não poderia ser uma polícia política não deveria ter dono e nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário mas de forma totalmente aumentada assim vamos dizer aí eu pergunto o senhor primeira pergunta queria assim eu tenho algumas aqui mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse censura prévia é crime? censura prévia a pergunta é se censura prévia é crime? é crime acho que não porque a polícia federal tirou minhas redes sociais do ar justificando censura prévia aí eu pergunto eu fazendo parte da comissão representativa no senado que dentro da comissão ela diz o seguinte eu faço parte dessa comissão representativa da CECA senador desculpe só para esclarecer porque o senhor me perguntou em tese aí falou a situação do senhor eu não acompanhei esse caso aí de tirar mas é muito provável que seja com ordem judicial que a polícia federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria então não sim cumprindo uma ordem judicial o senador Marcos Duval eu vou só lhe fazer um pedido vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo porque isso abre um precedente perigoso digamos se o meu senador Jorge Serp meu amigo querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro eu não vou deixar vamos se ater desculpa eu adoro você sabia até porque eu não teria informação mais adequada porque eu não é porque é o seguinte é porque não há na lei o parâmetro que eu ia fazer nem nada dizendo da forma como foi abordado e impedido por quatro horas a entrada do português porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante um ativista político para um ativista terrorista são dois mundos completamente diferentes apesar que o terrorismo também tem na sua base as questões políticas mas sendo um país aliado ao Brasil ficou se fosse um país com suspeita de terrorismo que tem a sua a sua história envolvida com o terrorismo até eu concordaria com a sua fala mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável porque para mim essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política porque se o site dele estava aberto para o Brasil o mundo inteiro então vocês devem ter quantos efetivos para ficarem verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro que falou mal do ministro porque como político os próprios ministros antes de eu ser senador da república eu nunca fui político diziam é político se prepara porque político sofre ataques da honra e etc e eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha que é de menor mas eu escutava os companheiros antigos e quem eu conversava bastante já não está mais aqui entre a gente ele dizia é inevitável então para todo ataque que eu tivesse em rede social eu tivesse que entrar na justiça e nesse fato nem na justiça quem foi atacado entrou não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política então se num governo anterior que eu estava como senador aí eu falo com propriedade porque estava aqui dentro não havia nada nesse sentido e o governo atual não me interessa que governo que é o anterior e o atual e o governo atual hoje deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição pois não é nem de perseguição é caça é para matar e destruir a honra do oponente do opositor então qualquer assim eu peço até desculpas eu respeito muito não só a Polícia Federal mas como o teu cargo como delegado e superintendente e eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da Polícia Federal e não conseguiram então era a Polícia que todo mundo admirava ah mas é fácil porque estava perseguindo a oposição na época eu não tinha nem partido nem posição e nem sonhava em ser político mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção dinheiro e não sei o que divisa e isso nos dava muito orgulho da função e eu via que aumentava o número de escritos até para entrar na Polícia Federal e de repente a gente vê uma Polícia Federal ela 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 pequenada totalmente a pequenada e cumprindo ordens cumprindo não é decidindo ordens que eu sei que decisão judicial se cumpre não se questiona mas cumprindo ordens de de níveis que desculpa que não é desmerecendo nem de guarda municipal então eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro que tudo que é público ninguém respeita e de repente ela foi lá para baixo sendo usado pelo atual governo não haveria possibilidade do próprio superintendente do próprio comissão dos delegados fazer um ato ou um movimento do tipo nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos senador Marco Duval o senhor não fez uma pergunta o senhor está só agredindo a Polícia Federal o senhor tem que direcionar uma pergunta ele vem responder as perguntas ele até anotou ali a pergunta é assim eu estou dando uma contextualidade porque eu já convivo há muitos anos é uma polícia muito admirável então assim a minha pergunta foi não há possibilidade do superintendente dos delegados superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram a pauta da nossa reunião hoje a convocação do seu colega que está do seu lado foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá do jornalista o senhor está vendo que o senhor está falando só não eu fico constrangido eu fico constrangido não mas eu jamais estaria atacando eu tenho milhões de amigos dentro do Político Federal não mas eu não tenho um amigo aqui tem lugar de ter amigo nós temos que se ater ao requerimento do colega o que eu estou perguntando e defenderia se ele dissesse nós gostaríamos eu ia falar então conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa mas essa sopa o colega que acabou de sair aqui acabou de sair o Alessandro o senhor viu a fala dele foi totalmente fora do contexto da sua nós temos que respeitar mas ele também não perguntou sobre o repórter não mas ele não fez nenhum tipo ele teceu um elogio ao Político Federal e pediu o licença para sair é porque como eu tenho muito contato ainda tenho tem um grupo eu não sei se é a metade eu não vou questionar isso a ele que não está concordando com o que está acontecendo eu sei mas aí o senhor o senhor como senador só vai na tribuna do Senado e faz um discurso nessa linha porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez eu estou constrangido mas isso é só uma pergunta pelo requerimento dele presidente com todo respeito só haveria uma pergunta e vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento a pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação não, não, não se havia a pretensão para que porque se ele dissesse nós realmente queremos não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta eu ia colocar com os parceiros vamos ajudá-los porque é uma instituição respeitada é isso não está tirando o respeito que tem então a minha pergunta dentre outras que eu fui colocando é essa há esse questionamento do uso político da polícia federal porque não tem outra resposta então o senhor está perguntando se há esse questionamento se há um incômodo dentro da instituição não total mas nesse episódio é de tornar essa abordagem desse 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 português uma abordagem mais politizada do que o normal porque eu sei o que é o normal então o senhor me permite eu vou responder claro fora um pouco do tema a abordagem do cidadão português dentro da polícia federal falando com toda franqueza foi totalmente irrelevante lá não teve repercussão nenhuma eu até nem entendo o motivo da repercussão aqui lá é mais um procedimento agora essa questão que o senhor fala aí de questionar a polícia tem independência autonomia e tal auto questionar né isso creio que deve ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia igual o ministério público tenha autonomia maior com previsão constitucional igual o judiciário tem isso é natural perícia também alguns estados tem outros não isso é normal mas isso é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar mas essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passarei aqui nos parlamentos mas assim não estou acompanhando isso no momento mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prerrogativas do judiciário não acharia que fosse ruim não confesso que não seria ruim não pronto já foi dada a missão para a gente obrigado está contemplado vamos ouvir agora o senador Jorge Seif doutor Rodrigo primeiramente eu quero lhe dar as boas-vindas ao senado federal e quero lhe dizer que eu enquanto senador enquanto cidadão brasileiro tenho um profundo respeito pelas nossas instituições especialmente a polícia federal o qual sempre tive um excelente relacionamento quando fui ministro de estado fizemos muitas operações contra as fraudes contra as fraudes do seguro defeso e hoje o Brasil economiza mais de um bilhão de reais graças à parceria que a nossa secretaria da pesca junto com a polícia federal conseguiu pegar várias quadrilhas que se aproveitavam desse benefício social de forma fraudulenta quero dizer para o senhor também que o que provocou essa convocação esse convite ao senhor Andrei e que ele repassou eu acho que é corretíssimo porque o senhor é o encarregado de portos e aeroportos é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares e eu quero lhe dizer o seguinte nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições pedido de manifestação da nossa parte e tal mas nós não podemos de forma nenhuma ouvir ou um cidadão ou um jornalista ou qualquer outra profissão sem perguntar a instituição o senhor aqui representa a polícia a honrosa polícia federal brasileira no entanto de uns tempos para cá por que que a gente está digamos investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento nós tivemos esses dias um depoimento de para vocês irem atrás de uma baleia agora prisões por cartão de vacina nós temos jornalistas com passaportes retidos ainda que não seja vocês que determinam isso mas a polícia federal acaba fazendo parte do aparato judicial e o que o jornalista falou o que ele declarou e espero que ele esteja exagerando aí realmente nós não podemos nos considerar mais uma democracia porque a democracia vai ser de acordo com o lado posicionamento dele então com base nesse histórico deixa eu só lhe fazer uma pergunta o senhor servidor concursado da polícia o senhor delegado concursado a polícia federal respondendo todos os cargos tem uma ou outra exceção mas todos os cargos de diretoria todos são concursados eu fico muito feliz com isso mas doutor doutor Andrei então justificando para o senhor né desculpa doutor Rodrigo por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento inclusive para mostrar para para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política nem uma polícia partidária mas é uma polícia de estado defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou restrição ou ou alerta essa é uma primeira pergunta a segunda questão o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas mas aí essa fala do senhor me preocupou e lhe explico o porquê o senhor certamente conhece o decano da nossa suprema corte brasileira o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes o senhor conhece o senhor conhece com certeza o atual ministro da defesa doutor senhor José Múcio Monteiro o senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Melo o senhor certamente conhece o ex-ministro da defesa ex-deputado ex-senador doutor Aldo Rebelo e todos esses inclusive membros do atual governo começar com José Múcio já se manifestaram que não houve golpe que é uma narrativa quando o senhor fala assim olha ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vendado porque o senhor é um policial o senhor é um delegado o senhor é um diretor da polícia administrativa então o senhor poderia na minha opinião fala olha inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro fechado quando o senhor inclui a palavra atos golpistas o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal isso me preocupa porque o senhor pode ser vermelho verde amarelo Lula Bolsonaro democracia 100% mas quando um inquérito que não foi terminado que está em investigação que está se buscando esclarecimento o senhor se posiciona isso me preocupa e por último o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista então eu acho que vocês fazem muito bem doutor Rodrigo se eu vou visitar o Brasil eu sou um estrangeiro antes de eu entrar vocês precisam saber se eu exalto Ramaz por exemplo que inclusive é exaltado por esse governo se eu sou amigo de terrorista se eu sou a favor disso eu sou a favor daquilo eu acho que é faz o papel de vocês esse papel investigativo no entanto crime contra a honra não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram com a sua honra ofendida ou sobre urna nada então a opinião pública especialmente a que nos acompanha entende que aquela retenção foi uma retenção política foi uma retenção constrangedora especialmente se tratando de um cidadão português e foi uma retenção para evitar que ele desenvolvesse a atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista então dito isso eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra crime contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarujo obrigado senhor presidente obrigado doutor Rodrigo senhor eu já perguntei tá tranquilo pode ajuda ajuda a gente valeu é ele tá te expulsando não ele não tá te expulsando ele tá te chamando não ele não tá é porque é o teu a tua atitude aí que tá chamando a atenção da polícia nós temos a nossa segurança você tá te chamando tá mas aqui porque o senhor é um cidadão o senhor não pode agora tu tá tu tá sendo chamado agora tu vai ter que sair porque tu não veio pra cá pra todo mundo tomar valeu entendeu não é porque uma casa democrática o cara pode chegar aqui tá com uma hora que o cara tá ali tentando não tumultuosa aguentei o que pude mas não tem limite se nós liberarmos pra todo mundo vir filmar isso aqui e o outro tava fazendo um áudio aqui que tava não é desculpa aí Jorge você tá com a palavra eu anotei aqui as perguntas se eu também não responder o senhor pode reiterar essa lista de alertas vamos dizer assim não é mandado judicial então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares essa lista de alerta é só pra a polícia de migração pra gente ter um controle migratório da situação da pessoa e essa lista é dinâmica um nome entra um nome sai não é ele não ela é dinâmica ela é viva vamos dizer assim porque a atividade policial é viva todo dia entra um nome sai o nome quantos que tem quem são eu não sei são 143 mil que eu tenho agora a informação então acho que essa aí eu esclareci o senhor qual foi a outra pergunta o senhor fez desculpa se ele se ele constava em uma das listas se sim ou não sim, ele tava no alerta no alerta não tava como restrição não tá é se ele tinha algum se ele responde inquérito por crime contra honra no Brasil que eu saiba que eu saiba porque pode ser que tem alguma coisa que eu não sei mas que eu saiba não inquérito aqui no Brasil que eu saiba não tá ok então o que levou a retenção do do jornalista então ao fim ao cabo o que levou a retenção dele por 4 ou 5 horas por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha que foram feitas algumas perguntas aqui o senhor tem um depoimento o termo de entrevista dele na verdade declaração que nem um depoimento uma declaração se ele é simpatizante aí ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção foi força de retórica ao ato de quebradeira acho que seria a palavra mais técnica o ato de quebradeira do 8 de janeiro que tem manifestação dele me parece em rede social apoiando apoiando dizendo que o urno eletrônico é fraudada coisa dessa natureza então foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza pra pra saber se caso tem algum outro problema que a função nossa é essa saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido que não é nada político a pessoa que apoiou a quebradeira não porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira então quem apoiou a quebradeira se tivesse uma outra vamos dizer assim a gente ia nele perguntar se participou da outra do outro ato de dano então é nesse sentido é um controle mesmo de controle migratório como diz a lei doutor Rodrigo mais uma vez o que a polícia federal brasileira precisar do senador Jorge eu estou à disposição no final das contas o jornalista me perguntou se expôs e diz que foi perguntado melhor dizendo se ele era a favor de um lado ou de outro qual era a opinião dele de ministro x y z eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer criar quer ganhar seguidor na internet ele é meu amigo gosto dele gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político ideológico do meu lado no entanto me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma agora o senhor perguntar para ele onde você vai ficar parabéns tem que perguntar quanto tempo vai ficar parabéns investigar a rede social dele para ver se ele não vai criar baderna se ele não vai criar uma confusão uma quebradeira o senhor tem razão em tudo o problema é que o que ele relatou nas suas redes sociais as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo para o senhor são inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia e o senador Marcos Duval ele perguntou se censura prévia é crime censura prévia não existe no Brasil porque no Brasil teoricamente não há censura então também corrigindo uma fala do senhor censura prévia no Brasil é crime porque não existe censura nós somos um país livre se eu quiser falar de aborto se eu quiser falar de vacina se eu quiser falar de urna se eu quiser falar de covid se eu quiser falar eu tenho liberdade total até que eu encorra no crime de calúnia injúria e difamação a partir daí aí já não é mais um direito a liberdade de expressão e sim uma manifestação contra a honra de Outrem obrigado senador posso responder presidente senador no que tange as perguntas que foram feitas ao cidadão português Sérgio Tavares eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho que acho que o senhor deve ter também que são essas perguntas aqui agora se ele fala que perguntaram A, B ou C eu não posso até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil vários aeroportos com movimento enorme então assim eu não tenho como eu saber o que foi perguntado lá na ponta mas assim eu me atenho ao que está no termo declaração que o senhor tem o teor dele aí não tem nenhuma pergunta de viés vamos dizer político partidário vamos nesse sentido está no teor da declaração dele quanto a questão da assessora prévia que não é nem a pauta mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval é porque era uma questão pessoal dele que eu nem sabia da situação pessoal dele e essa questão ali pelo que parece o site dele não sei saiu do ar por uma ordem judicial eu acredito porque a polícia federal não tira nenhum site do ar é o prazer é nesse sentido só para finalizar senhor presidente agradecendo a a tua benevolência a única eu estou aqui com o depoimento dele e a nossa polícia perguntou para ele se foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário o senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político partidário ideológico essa pergunta ela não é de posicionamento político ideológico quem fez foi o delegado até foi muito diligente o delegado lá na ponta não fui eu que fiz essa pergunta eu que estava trabalhando no aeroporto mas ela casa com a pergunta que é quando foi questionado sobre ataques a honras de ministro do supremo então assim você vê que as duas perguntas se complementam quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos ele está atacando na verdade o poder executivo o poder legislativo porque os senhores também são poder são poder legislativo então ele ataca de uma maneira geral isso são perguntas que são feitas obrigado doutor Rodrigo obrigado senador senador presidente senador Jorge Seif não é que agradecemos gente só para esclarecer esse episódio o meu colega Girão pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande veio pedir que o rapaz voltasse eu preso pela nossa segurança o cidadão estava ali um comportamento estranho levantou veio aqui o que aconteceu com algum algum dos senhores aqui a segurança ele não tem credencial ele não ele estava aqui clandestino não estava nem credenciado não passou nem então nós estamos nós estamos aqui você viu que tinha problema com a polícia federal será não o Girão é só que eu lhe devo essa satisfação eu eu arco com a responsabilidade da retirada porque o segundo Girão pode pegar mal para a comissão o senhor pode dizer que foi não é questão do eu sei que o senhor é muito é um democrata aqui a minha preocupação é o seguinte está sendo uma audiência tão produtiva nós estamos esclarecendo tantas coisas aqui é uma audiência que eu considero até histórica e aí a retirada desse cidadão que me causou estranheza agora quer dizer que ele entrou aqui no senado sem autorização de ninguém todo mundo que entra aqui é algum gabinete que autoriza é alguém que ele entrou aqui como que ele entrou aqui acabei de receber uma informação os gestos dele aqui já estava suspeito a informação que vem agora é que ele não tinha nem autorização isso é grave é grave mas você ouviu que numa sessão nossa dessa comissão colega mostraram armas que depois daquele dia eu fiquei aterrorizado o senhor estava presente ou não estava não não estava não mas alguns colegas aqui estavam presentes a partir daquele dia e nós estamos aqui com um delegado da polícia federal que é convidado nosso não claro mas esse cidadão estava armado não eu falei que ele estava armado para o senhor eu estou fazendo a pergunta o esclarecimento que eu queria fazer já fiz foi de ordem da mesa da segurança dos senhores e do nosso convidado com a palavra o senador Sérgio Moro senador Pentecão eu quero primeiro aqui deixar muito claro o meu respeito à polícia federal trabalhei 22 anos como juiz federal e como juiz criminal há um bom tempo então eu tenho o máximo respeito pela instituição que inclusive é muito prestigiada agora fazer questionamento sobre um procedimento da polícia federal isso não significa atacar a instituição de forma nenhuma aqui nós estamos cumprindo um papel diante de uma dúvida sobre uma diligência específica aliás cumprimento aqui o diretor o delegado Rodrigo ouvir falar bem de vossa senhoria que é um delegado muito profissional o que não exime nós senadores de exercer o nosso dever de fiscalização do poder executivo então não tem nada pessoal não tem nada institucional contra a polícia federal muito pelo contrário e o meu próprio histórico como juiz é extremamente revelador desse fato eu tenho umas perguntas bem objetivas e indagaria ao senador Peter Cão se poderia elas irem sendo respondidas são bem objetivas à medida que eu vou fazendo eu tenho perguntas bem objetivas ao convidado e indagaria se haveria possibilidade simplesmente de ir se respondendo à medida que eu vou perguntando alguma coisa o senhor tem alguma coisa com o doutor eu acho normal pode perguntar perfeito a informação que esse senhor o Sérgio Tavares teria ficado cinco horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele de controle migratório mas acredito que deve ser umas três horas algo assim porque o Guarulhos acho que todo mundo conhece a demanda lá é gigantesca me parece que no dia tinha lá procedimento flagrante de outros crimes a demanda em Guarulhos é muito grande então esse prazo não é uma coisa fora do usual do aeroporto não o senhor mexeu num papel apresentou um papel sugerindo que seria o depoimento dele é isso? esse aqui o depoimento é o termo declaração dele o termo declaração esse documento está disponível aberto? o termo de declaração é dele não era para estar disponível mas parece que ele colocou na rede social dele ou divulgou todo mundo acho que já tinha não é sigiloso também não? quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? ele eu acho que eu falei no início da apresentação da minha exposição nós temos um setor de análise dentro da diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sobre restrição restrição são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório que não é uma restrição judicial mas que caberia uma entrevista esse número até eu já falei mas eu repito aqui para o senhor são 143 mil pessoas sobre alerta eu entendi mas houve alguma decisão então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta foi o procedimento técnico normal houve uma decisão de uma autoridade em Brasília da Polícia Federal para que ele fosse retido no aeroporto objetivamente a inclusão no alerta passa pela minha coordenação de migração pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento naquela data em especial a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil sabia a Polícia Federal só pergunta quem assim especificamente porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente tá ele estava ele veio ao Brasil de Portugal a Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil sim a gente tem um controle de passageiros não ele de passageiros de todos que entram todos que saem a gente faz esse controle de voos e houve uma decisão isso que eu estou perguntando houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal do diretor do delegado de um agente específico para que ele fosse retido foi um procedimento protocolar foi por conta do alerta foi por conta do alerta e quem colocou esse alerta o meu setor de análise coloca o alerta passa na coordenação de migração e encaminha o procedimento ele foi considerado alguma ameaça física ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil ameaça física o senhor quer dizer de alguma violência um risco físico de violência ameaça física contra alguma pessoa específica não como contra alguma pessoa específica naquele momento não o senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras é isso? além disso mas não é só essa ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do quebradeira do dia 8 de janeiro havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal contra por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? não o senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? o crime contra a honra sim o de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira não e não é a questão do alerta senador não é a ordem judicial o alerta é um acompanhamento administrativo a ordem judicial sim é a restrição mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com o crime ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra sim, passou num setor de análise da coordenação o senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte o senhor que falou anteriormente não foi eu que coloquei a palavra na sua boca se pegar o depoimento dele o senhor mencionou aqui opiniões eu anotei opiniões ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro supremo do governo federal sim, sim além disto ele tinha opinião e tem não sei se mudou a opinião de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro além disto ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada além disto ele gravou um vídeo tem na rede social dele com uma pessoa quem é essa pessoa se não me fale aqui cidadão Alando Santos em Portugal não parece que estava em outro país Estados Unidos se não me engano então assim tem algumas informações ou depois não sei mas antes tem essas manifestações a polícia federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas se forem contrárias o governo brasileiro se for uma opinião negativa os jornalistas estrangeiros os turistas estrangeiros eles tem segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados delegado não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa até porque a polícia federal é um órgão de estado a polícia de estado agora nós temos que separar uma coisa que é a opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime como por exemplo o ato de vandalismo do hoje de janeiro ninguém é favorável ao ato de vandalismo do hoje de janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém a grande questão essas pessoas podem se parar começar a ser questionadas estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões o economista fez uma reportagem recente uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil vários jornalistas mas entre eles a senhora Ana Lanques ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela polícia federal para ser questionada eu senador eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela se a opinião dela é uma opinião técnica normal não tem o menor problema agora se a opinião dela é defender o ato de vandalismo de quebradeira do hoje de janeiro aí é uma situação que tem que ser acompanhada o Infobai que é um site espanhol dos mais lidos no país fez também uma matéria sobre os retrocessos no combate à corrupção no Brasil Maria Zubelo com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra contra autoridades brasileiras se essas pessoas virem ao Brasil elas vão ser retidas também voltando ao que eu respondi na outra pergunta se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do 8 de janeiro foi um ato criminoso certamente essa pessoa tem que ser acompanhada quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso a função da polícia é acompanhar agora opinião política e não é problema de polícia as pessoas que apoiarem vão acompanhar meus colegas aqui as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora que falaram que é um movimento social que tem que invadir propriedade rural se elas vierem ao Brasil elas vão ser retidas no aeroporto aí eu teria que ver o caso concreto senador as pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas se elas vierem para o Brasil vão ser retidas pela polícia federal aí eu teria que ver também o caso concreto senador eu acho que delegado o senhor é um agente competente responsável mas nesse caso em particular a gente respeita muito a polícia federal ninguém é favorável a violência ou coisa parecida aqui dentro todo mundo repudiou nesse caso a polícia federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele cinco horas cinco horas ou três horas que seja ouvindo o senhor mesmo mencionou que três ou quatro pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos esse indivíduo foi escolhido nessa data e pelo que o senhor falou aqui a leitura que eu faço é porque ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a polícia federal discordasse e aí entra num terreno perigoso da opinião porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora se a polícia federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora ela vai ter que começar a ter muito problema eu que eu sugeri à polícia federal que muito respeito e respeito também a instituição que a polícia federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que venham ao Brasil a não ser que a pessoa represente e aqui por isso que eu fiz essa colocação que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil seja ele um ministro supremo seja ele um senador seja ele um cidadão comum aí é uma coisa diferente se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características o ato é arbitrário senador Carlos Portinho muito obrigado eu lhe peço até desculpa e lhe agradeço pela sua tolerância não eu que agradeço pela oportunidade de fala aqui como líder do PL eu só não subscrevi Girão o seu requerimento e conversamos a respeito porque realmente não sou titular nem suplente dessa comissão mas como todo brasileiro todo brasileiro pode se dizer fiquei muito preocupado e quero externar o doutor Rodrigo que é um servidor concursado merece todo o nosso respeito mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal aliás vai além é com a instituição Brasil com o nosso país e diante disso vou passar as perguntas não há talvez profissão senador Girão que melhor ou que mais que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo e é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa sim a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no Senado Federal e eu gostaria de começar perguntando eu estava vendo aqui o depoimento se pudesse ser nesse sistema também de perguntas serei bem objetivo eu vi que foi perguntado a ele doutor algum problema nós estabelecemos o mesmo critério que foi o Sérgio Moro sem problema o senador Sérgio Moro eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista em que foi feita referência ao ato do dia 8 de janeiro que vossa excelência bem retorquiu não é um ato golpista é lógico que ninguém defende a quebradeira mas a manifestação popular já vimos acontecer de diversas formas no Rio inclusive com os black box que se tornaram notórios atos de quebradeira aí sim de ameaça física morte de jornalista em movimentos que apoiavam a esquerda no passado mas aqui ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro vossa excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta então o fato é público e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa a polícia federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos eu gostaria de saber porque eu não tenho essa informação não está aqui para a gente poder alinhar as informações senador eu não estou com a informação da inteligência aqui da análise nossa aqui mas o senhor pode fazer o requerimento que nós encaminhamos para o senhor achou só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas e não ter aqui para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia da instituição polícia federal o apoio porque apoio apoio é dizer só a favor dos atos da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema outra coisa é ele como jornalista ter noticiado os atos de hoje de janeiro e há uma linha tênue e que é fundamental nessa oritiva vossa excelência não trouxe esse elemento que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta então considero a pergunta não respondida e não está claro não há transparência na atitude da polícia federal quando ela sustenta apoio a ato de hoje de janeiro por parte do jornalista e aí eu gostaria de perguntar porque parece então deixar o apoio de lado porque isso não há provas pelo menos nessa oitiva mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça a honra da autoridade voltando a pergunta anterior se o senhor fizer um requerimento mandar um ofício para nós lá nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá o requerimento se puder constar da ata está feito oralmente porque inclusive deveria ter vindo né o senador a minha assessoria acaba de me informar que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento ok obrigado não eu acho que a própria ausência já é a resposta né já diz muito às vezes a gente ele está se prontificando se tiver o documento eu acho que isso não vai diminuir nada só fazer um requerimento não vai diminuir por enquanto esse tema ele está se prontificando a encaminhar esse tema não foi estancado aqui nas respostas porque a gente não tem prova de que houve manifestação dele de apoio no interesse da polícia federal acho que a polícia federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente né pra poder inclusive a gente ter essa informação que a polícia federal nos nega enquanto não vier aqui pra essa comissão considero negada a apresentação dessa desse fato que é relevante foi base de toda de todas as respostas senador só me permite a resposta lógico é só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou pro senhor ou pro presidente da comissão então ela não foi negada eu não tenho aqui nesse momento impressa senador eu não sou membro dessa comissão você nem se pode fazer a presidência porque eu acho que isso é um tema da comissão eu não tenho eu não tenho impresso aqui mas de qualquer maneira sobre sobre a as ofensas né porque eu imagino que se houve ofensa alguma autoridade a honra né essa daí você deve ter impresso não mas nós temos também não tem ofensa a honra então não há não há prova de apoio não há prova de ofensa a honra há uma retórica aqui né e o senado federal está privado privado dessas informações até o momento mas eu vou seguir é desses oitocentos e tantos que foram devolvidos que não foram aceitos o ingresso aqui no país houve perguntas para esses de cunho político como tem aqui se o Brasil vive numa ditadura o que que ele acha sobre isso o que que ele acha dos atos de 8 de janeiro ou só foi no caso desse senhor são 800 né não estou falando de 143 mil então deve ter tido alguém mais né imagino não tenho eu não tenho o depoimento dessas pessoas ou seja não há um procedimento da polícia federal que mostra que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro é senador só uma questão não precisa ser as mesmas perguntas o alerta pode ser por motivos diversos não pode ser mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra vossa excelência iria se lembrar não teve uma passagem no dia tal o Alain dos Santos tentou entrar e devolvemos ele porque ele a gente fez as mesmas perguntas porque aqui são perguntas políticas se o Brasil vive uma ditadura do judiciário é uma pergunta política né eu posso achar isso inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar e espero que por isso eu não esteja no alerta né será que eu estou no alerta né pois é eu acho não mas eu eu vou até invocar a imunidade porque hoje no país o direito de opinião o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela polícia federal são perguntas que dizem respeito a opinião não é crime é opinião tratando desculpa delegado tratando de um jornalista que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora a imprensa lá fora já disse o senador Sérgio Moro um site espanhol né nos Estados Unidos recentemente isso repercutiu com a visita inclusive de deputados federais ao congresso americano então é natural que quem esteja fora do Brasil que comece a ver o que está acontecendo aqui né é comece a questionar e a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas se esses questionamentos e aí eu vou entrar na pergunta aproveitando se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil a pergunta é se toda pessoa qualquer pessoa sim porque ele não deve ter sido aleatório não sei né gostaria de saber se vocês têm um monitoramento gostaria de saber se pessoas que vêm visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais a pergunta é objetiva a pergunta de sim ou não ou se é só esse caso aqui todas as pessoas todas as pessoas não mas aqueles que têm comentário apoiando sim mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior e a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista toda e qualquer pessoa que vem a trabalho a lazer jornalista que vem aqui cobrir algum evento se todos eles têm a vigilância das suas redes para que seja emitido então o alerta porque o alerta é consequência de uma vigilância eu entendi a pergunta do senhor é a que a gente chama de lista de passageiros a gente faz certo o monitoramento da lista de passageiros sim mas inclusive das suas redes sociais grande parte não da rede social mas assim a lista dos passageiros é feita não a lista dos passageiros sim até porque pode ter mandado a interpol ou outras coisas isso é uma coisa eu estou perguntando se olhando a lista de passageiros é feita também o monitoramento das redes sociais desses turistas de todos não mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição sim sim mas o alerta é consequência de uma vigilância tem alguém inscrito ainda senhor presidente peraí deixa eu terminar aqui no caso específico pela rede aberta dele das redes sociais dele aberta tudo bem é aberto considero não respondido qual nome técnico o senhor citou que há um nome técnico do setor de análise vamos então quero ir antes do alerta eu quero entender como é que funciona eu não conheço perdão qual o nome técnico do setor de análise o senhor até falou é uma o adip o adip o adip que significa o adip o adip o adip qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas então partiu dentro desse setor gostaria até o Moro perguntou e não foi a fundo eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta as perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foi feito pelo delegado que está aqui no depoimento doutor Pedro Henrique dos Santos não mas a vossa excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise eu quero saber dentro do setor de análise quem é o servidor que encaminha ou que decide ou que pelo menos encaminhou essas perguntas eu tenho um chefe do setor de análise eu tenho um coordenador geral de migração que encaminha e encaminha mais ou menos com o perfil e as perguntas aí o delegado lá na ponta de cada situação ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem isso é feito por sistema? é por sistema é possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês? acredito que sim se puder incluir Gerão é vossa excelência nessas perguntas senhor nessas perguntas que são de cunho político né ditadura e judiciário 8 de janeiro é caso a resposta desse cidadão que eu imagino que tem um protocolo né de tomada de decisão caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil ele seria vocês perguntaram ele está dando a opinião dele né é opinião não precisa nem de prova né ele acha ele está lá fora ele está vendo esse jornalismo seria devolvido? acredito que não porque como o senhor bem disse é a opinião dele no caso quando a pessoa está sob o alerta é para acompanhamento essa pergunta até no caso não é nem a mais relevante aqui é relevante mas não é a mais a mais aqui é a questão do apoiamento do 8 de janeiro porque o que acontece se também não ocorreu graças a Deus se tivesse alguma situação de outra quebradeira era uma pessoa que provavelmente iria iríamos perguntar novamente o apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta ou é se ele participou de financiou era isso que estavam querendo alcançar não porque ele é um cidadão estrangeiro né ele apoiar ou não apoiar tem gente aqui no Brasil que apoia o Ramaz né apoia apoia tem gente que apoia o MST enquanto for só na opinião né porque foi dito aqui que ele estava o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes que não houve denúncia não houve inquérito né e que crime de opinião até o momento que a gente vive na democracia não há então assim eu queria saber ele seria devolvido não seria qual é a relevância disso se isso é feito para os 800 que foram devolvidos posso responder senador por favor não no caso da restrição a relevância seria se eu chamo um se bem grande se houvesse uma nova quebradeira um novo procedimento igual ocorreu parecido com o 8 de janeiro não em Brasília mas na Assembleia de São Paulo por exemplo alguma coisa né estou botando um se bem grande estou dizendo que ocorreu se ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não acho que a relevância vamos dizer assim que o senhor pergunta de perguntar né o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de é mais preventivo do que repressivo tanto que ele entrou tanto que ele entrou então é preventivo se tivesse alguma coisa onde ele estaria hospedado com quem que ele estaria nesse sentido se tivesse alguma quebradeira novamente os Estados Unidos esteve o evento do Capitólio o senhor acha que seria razoável eu com o parlamentar de direita né chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não olha eu no estrangeiro se o senhor me permite eu vou fazer uma situação lógico eu fui agora em novembro para a Disney me perguntaram onde eu ficaria hospedado não isso é uma pergunta padrão essa pergunta não tenho para mim aqui agora é padrão mas assim se o senhor sendo um senador ou sendo qualquer cidadão se manifestasse abertamente creio eu não posso falar pelos Estados Unidos não posso falar pelo governo americano mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre sei lá um ato válido eu acredito acredito que eles perguntariam alguma coisa nesse sentido seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de 8 de janeiro porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada e qualquer pessoa ser tolida no seu pensamento ou constrangida é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição polícia federal porque eu sei vossa excelência seus subordinados cumprem ordens e eu quero entender qual é a direção dessas ordens para onde estamos indo senador então deixa eu explicar o senhor novamente deixando bem claro o se momento algum a opinião no que tange a opinião política isso é irrelevante a questão é se tivesse algum ato de quebradeira novamente ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não alguma coisa dessa natureza é isso não é não é opinião política vossa excelência ao reterem o jornalista português país irmão né de que eu sou descendente inclusive direto e tenho maior respeito a nossa origem histórica embora muitos queiram apagá-la é a nossa origem né a origem das nossas relações diplomáticas vossa excelência vocês tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático no caso da deportação não sei qual é o termo exato devolução do do deportação né do jornalista português os senhores estavam preparados dependendo que ele respondesse havia uma direção lá do do setor de análise que a gente não sabe quem é né é alguém que está ali por trás da máquina dizendo ó e se precisar pode pode deportar mesmo se eles tinham conhecimento poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas ele ficou em silêncio mas dependendo das respostas eles deviam ter um parâmetro se ele chegar até esse limite a gente deixa se ele não chegar a gente deporta a via é essa orientação do setor de análise senador portinho é por conta do adiantado da hora já são 13 horas não essa é a minha última pergunta eu lhe agradeço nós temos escrito ele vai responder né aí nós temos escrito aqui o senador Rogério Marinho presente Amilton Mourão eu só tenho uma breve pergunta posso até emendar é rápida no retorno dele ele também foi retido eu gostaria de saber por qual razão sabendo contrar é isso respondendo a pergunta desculpa a pergunta o senhor pode repetir por gentileza a primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse se ele seria poderia realmente ser deportado mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português um jornalista porque ele não quis responder sobre o 8 de janeiro sobre nada mas havia um limite ali ó se ele chegar nesse limite não preciso saber qual o limite não mas se ele chegar aqui ele é pra deportar sim então vou responder o caráter dessa entrevista com ele seria é foi né porque é passado preventivo é se tivesse alguma coisa que seria o caráter era preventivo então sim a possibilidade de deportação nesse cenário aqui acredito se fosse não é deportação é inadmissão e território tecnicamente falando mas é a mesma coisa seria não teria essa possibilidade agora o quanto ao viés diplomático isso é um procedimento natural nós temos uma excelente relação com Portugal nossos ascendentes são portugueses eu tenho cidadania portuguesa então tenho um carinho enorme mas assim Portugal deportou ano passado deportou ou inadmitiu inadmitiu 930 brasileiros lá então assim isso aí o Brasil também inadmitiu 800 e pouco mas a minha pergunta é objetiva desculpa se ele respondesse sim acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro e sim o Brasil vive numa ditadura do judiciário ele seria deportado isso em si não seria o motivo mas se tivesse um outro ato de penalismo desculpa com todo respeito a polícia federal essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes constrangedoras eu só queria saber agora para encerrar que foi a segunda pergunta por que que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele então senador deixa eu responder a primeira e a segunda ele foi entrevistado num caráter preventivo se eu repeti pela acho que vigésima vez se tivesse alguma nova quebradeira aí iria se entrevistá-lo ou interrogá-lo ou prender não sei a situação mas foi retido mas isso é de controle migratório não vamos falar da entrada isso é controle migratório isso se chama lei 13.445 controle migratório ponto o acho que essa está explicado foi o caráter preventivo você vai fazer o que no Brasil o que você acha disso daquilo é um caráter preventivo ponto controle migratório o outro ponto que o senhor está falando na volta ele foi retido novamente eu não tenho essa informação estou sabendo agora o que o senhor está me contando eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado não estou sabendo estou sabendo agora o que o senhor me falou então não sei ainda estou dizendo que o senhor essa informação que o senhor está dizendo não seja verídica eu não sei dessa informação dessa entrevista do retorno questão de ordem aqui senador Rogério só uma questão de ordem o que a gente vê claramente desculpe é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal senador e fosse perguntado o que o senhor acha do primeiro ministro Antônio Costa se cometeu se cometeu ou não cometeu crime se ele devia se aquele antigo lá o Sócrates cometeu ou não cometeu crime chamou ele de criminoso lá no Brasil aí retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto eu acho que a Polícia Federal que a gente tenha o máximo respeito devia nesse caso reconhecer ter a humildade reconhecer quem errou no procedimento até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu o crime lá durante o governo que a Petrobras foi ou não foi roubada é isso que nós estamos falando tá senador Moro nós temos aí escrito vários colegas até por respeito aos colegas que estão inscritos nós precisamos avançar com a palavra o senador Rogério Marinho em seguida o senador Amilto Mourão selva nosso convidado eu passo a palavra ao senador Amilto Mourão muito obrigado senhor presidente boa tarde aí doutor Rodrigo boa tarde a todos os companheiros o controle de estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada a contraespionagem então é ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a Polícia tem e para isso precisa de um trabalho de inteligência robusto então o senhor colocou aí que na lista sua lista de alerta tem 143 mil nomes vamos colocar assim o senhor acompanha o trabalho da sua sessão de inteligência o senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros a serem colocados para que essa sessão de inteligência com os dados que vai recebendo separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta o senhor verifica essa lista porque às vezes se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha ele pode cometer algum tipo de abuso e o senhor como diretor tem essa responsabilidade de controlar o processo não tenho a mínima dúvida esses filtros eles estão direcionados como aparenta aqui para um espectro político ou se o pessoal da fração quarta internacional trotiquistas que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar os invadores de terra do MST também estão na sua lista essas são as minhas perguntas senador Rodrigo doutor doutor Rodrigo a pergunta que o senador Amorão fez é se eu acompanho todos não acompanho todos eu tenho uma estrutura tenho uma coordenação geral de imigração chefe de divisão chefe de divisão de fronteira unidade de análise todo um mas assim eu recebo relatórios conversa com o meu chefe de coordenação geral de imigração que está até aqui presente a gente conversa todo dia recebe informação do Brasil inteiro e no que tange aos delegados a gente lá na ponta se ele comete algum abuso algum perfil assim normalmente tem um procedimento que ele responde então assim não é incomum ter procedimento na Polícia Federal não só no caso de controle migratório qualquer outro procedimento porque o senhor já chefeou milhares de pessoas eu também coordeno milhares de pessoas vamos dizer assim a gente não é não tem como estar acompanhando 24 horas todo mundo mas chegando a informação a gente toma uma medida cabível em caso de alguém que cometa algum abuso um trabalho lá na ponta só um instantinho presidente só vai me desculpar doutor Rodrigo mas a minha pergunta foi clara se o senhor estabeleceu diretriz para a sua atividade de inteligência e se o senhor controla os filtros que são utilizados para selecionar os nomes que vão cair nessa lista negra não faço um controle a lista das restrições é muito tranquila porque com ordem judicial isso aí não há dúvida só não há dúvida e a lista dos alertas eu não faço não tenho uma diretriz um controle não está lá o nome no alerta de uma maneira geral o pessoal atua e faz as perguntas e quando está o nome no alerta eu entendi o que o senhor quer dizer com a questão do filtro está o nome no alerta mais ou menos o perfil daquele cidadão que não é o caso só do cidadão qualquer cidadão que está no alerta e aí tem aquele perfil e o delegado lá na ponta o agente lá na ponta vendo aquele perfil faz o questionamento em cima daquele perfil dele vamos dar um exemplo se também não estou dizendo que é o caso se é um pedófilo não é um pedófilo mas é um suspeito fazem perguntas daquela natureza se é um suspeito de algum outro delito fazem perguntas daquela natureza é nesse sentido bom está bem senhor presidente pela ordem amigos nós às 14 horas temos outra audiência aqui os nossos convidados já estão presentes inclusive aqui na sala então aqui eu vou abrir uma concessão ao senador Rogério sem favor presidente eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade cumprimentar o doutor Rodrigo de Mello Teixeira diretor da polícia administrativa e que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante e eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso o jornalista Sérgio Tavares ele é acusado de que crime? eu respondi a esse questionamento mas respondo o senhor também com o maior prazer ele não é acusado de nenhum crime no sistema da polícia federal nós temos dois sistemas de controle os que estão com nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta restrição é quem tem uma ordem judicial ele tem ele tinha restrição não é o caso dele é quem tem o nome no restrição que tem uma ordem judicial ou de prisão ou de afastamento de cônjuge algum motivo assim não era a situação dele alerta é quem por uma por um controle migratório não é ordem judicial é por controle migratório uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional no caso dele não tinha ordem judicial era uma questão de controle eu vou na linha que vossa senhoria ele está no alerta eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui ele estava numa relação de alerta de observação qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela polícia federal é um dos motivos mas acho que o motivo maior até manifestação explícita em rede social no qual ele de certa maneira apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada não é confiável dessa natureza então foi feita uma entrevista ele não foi preso ele não foi inadmitido ele não teve passaporte retiro foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente se faria outro questionamento a ele caso ocorresse o que não ocorreu graças a Deus então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto vossa senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil dentro da política da linha diplomática do Brasil isso é algo natural isso é algo normal ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos por crime de opinião não por crime de opinião não porque o que vossa senhoria está passando na comissão com todo o respeito que tem a vossa senhoria é que ele foi detido por um crime de opinião ele não responde a um inquérito ele não responde a uma ação penal ele não é formalmente acusado mas ele foi detido e se não a justa causa para a prática de tal ato isso é um abuso de poder é um constrangimento ilegal só me permite então contextualizando ele não foi detido não foi detido ali no momento do controle migratório a pessoa pode ser abordada para abordada ou entrevistada todos nós já viajamos para o exterior todos nós passamos por um controle migratório todos nós quando eu chego nos Estados Unidos eu tenho que apresentar meu passaporte meu visto eu passo para o funcionário do controle migratório lá perguntou onde que eu vou qual hotel que eu vou ficar tal no caso dele foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro ou a questão de urna eletrônica porque teve esse vamos dizer esse plus na entrevista dele mas dentro do devido vamos senhor presidente é uma pena que a gente está com o debate eu lhe entendo e aqui todos tiveram oportunidade até se excederam por conta da falta de membros nessa comissão o problema é que as 14 horas prometo a minha excelência as 14 horas nós teremos outra as 14 horas a pergunta que o senhor fez ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes no mínimo a pergunta que o senhor está fazendo ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes a resposta foi diferente presidente ele está só repetindo o que ele já disse para todos eu não estou aqui defendendo porque eu entendo o senhor chegou atrasado eu entendo perfeitamente mas a pergunta que o senhor fez ela foi feita praticamente todos não senhor presidente vamos concluir eu não cheguei atrasado não senhor presidente essa casa tem muitas comissões funcionando muito trabalho aqui e eu confesso a vossa senhoria que eu estava acompanhando minha assessoria também passando e as explicações que estão sendo dadas não são explicações com todo respeito a vossa senhoria plausível alguém ser detido eu já fui para vários países já passei por controle migratório em vários países nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião nem nos países que são países com a política de censura de controle só para lhe ajudar eu fui preso você acredita nisso? eu não eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela nós íamos fazer mas aí é o exemplo de democracia não eu estou lhe dando um exemplo eu já fui preso eu já fui preso para vossa excelência ver a gravidade do que nós estamos correndo é justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento de abuso de poder de ausência de democracia que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse se num ambiente plural como é o Senado Federal e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado senhor presidente ele foi enquadrado posteriormente a isso houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação ou para checagem ou para questionamento ele foi indiciado em razão de ter feito apologia porque é o que você está falando aqui ele fez apologia ao 8 de janeiro ele fez apologia a fraude em urna eletrônica ele foi indiciado depois disso? Senador reiterando aqui novamente o controle ele não tem então só para a gente vamos fazer uma correção técnica para a gente ficar para facilitar o entendimento ele não foi detido ele não foi preso ele não foi inadmitido quanto tempo ele ficou lá? creio que umas 3 horas mais ou menos isso não significa uma pessoa ficar detida? isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos que tem uma demanda gigantesca então é um controle migratório ele respondeu algumas perguntas por quê? por causa do caráter preventivo caso tivesse algum problema de alguma coisa nós iríamos obviamente perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira que não ocorreu graças a Deus então é um controle o nome mesmo diz a lei 13.445 é um controle migratório você está entrando aqui o senhor vai ficar hospedado aonde? o senhor tem recursos próprios o senhor vem como turista ou vem trabalhar? é um controle migratório agradeço eu vou agradecer a vossa excelência a oportunidade de manifestar o Brasil está vivendo um período extremamente perigoso é há um há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente o direito de opinião sendo cerceado no Brasil pessoas que estão fora do Brasil é em razão desse do exercício desse direito e eu quero aqui de maneira muito clara dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão inclusive na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão eu tenho dever eu tenho obrigação de defender esse direito essas garantias e aí lamentar que outros extremos grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade para pregar crime de ódio contra pessoas grupos religiosos países não sofrem as mesmas consequências aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil o que eu lamento espero que isso não se repita em nosso país ok com a palavra para o senador Fabiano Contarato obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar e agradecer o doutor Rodrigo de Mello Teixeira por ter comparecido a essa comissão de segurança pública a sua compreensão senador Fabiano Contarato para finalizar senhor presidente eu queria um pela ordem para finalizar minha participação o geral eu vou ceder aqui e você finaliza por favor senhor presidente eu quero agradecer ao doutor Rodrigo delegado da gloriosa polícia federal mas baseado em algumas informações evasivas e imprecisas e eu não o ataco mas sim a falta de informação que a sua equipe lhe subsidiou com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber com certeza que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília por considerar que perguntar sobre ditadura da toga urna eletrônica ou qualquer motivo isso não são perguntas de uma imigração democrática e sim de uma polícia política e eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente as perguntas que foram feitas nesse depoimento se nós vivemos ditadura da toga se ele apoia se ele diz que é a urna brasileira se ele respondesse sim ele não ia ser deportado ele estaria preso como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perderam seu direito a liberdade de expressão inclusive seu passaporte então com base nessas preocupações eu estou encaminhando para o senhor agora eu sinto que o espectro político partidário que eu defendo os valores que eu defendo as bandeiras que eu defendo estão ameaçadas por parte da polícia federal que foi cooptada pelo atual governo então estou encaminhando para o senhor através da Secretaria de Segurança Pública através da Comissão de Segurança Pública um pedido à Polícia Federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos à sua análise logicamente com todo o sigilo necessário para sabermos dos 147 mil quantos são de direita quantos são de esquerda quantos são ramachos quantos são tudo porque sinceramente se estão investigando um cara porque tá obrigado senhor presidente senador Girão com o senhor eu encerro os trabalhos dessa comissão que às 14 horas nós temos ainda aqui uma outra audiência em primeiro lugar senhor presidente eu queria subscrever ele quer falar aqui 30 segundos não em primeiro lugar eu gostaria de subscrever o pedido a solicitação do senador Jorge Seif quero dizer que foi muito emblemático parabéns senador Sérgio Petecão presidente dessa comissão uma audiência altíssima aqui de alto nível de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela TV Senado pela mídia social do Senado Federal foi muito emblemático senhor presidente porque o senhor Rodrigo o doutor Rodrigo de Mello Teixeira foi muito transparente aqui ele não se furtou a responder as perguntas e para mim com todo respeito a quem pensa diferente é isso numa democracia ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4, 5 horas do senhor do jornalista Sérgio Tavares de Portugal aliás a sorte dele senador Marcos Rogério é porque ele é português a sorte dele é porque ele é português porque se fosse um brasileiro como alguns que chegaram foram presos passaporte retido conta bancária bloqueada rede social por determinação judicial bloqueada não teria conseguido sair do país porque o devido processo legal hoje não é respeitado então senhor presidente eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo por isso essa comissão de segurança pública que o senhor é presidente está fazendo um grande trabalho aqui pelo menos deixando vir as vísceras à tona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia eu vou fazer a solicitação do colega que não faz parte da comissão o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho porque nós precisamos saber ter acesso à inteligência pode ser de uma forma fechada inclusive se tiver que pedir uma audiência fechada aqui não vou pedir porque o jornalista enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui dizendo que em nenhum momento nas redes sociais dele ele foi favorável ao 8 de janeiro em nenhum momento ele foi favorável à quebradeira então há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal me perdoe eu também acredito na Polícia Federal inclusive defendo a autonomia dela se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei o senhor está montando em cheque o jornalista está lá eu estou ansioso para receber isso faz mais do meu papel investigar, presidente investigar eu acredito na minha Polícia Federal eu também por isso que quero esperar a documentação agora eu acho, senhor presidente todos nós acreditamos ele está montando em cheque não, que no mínimo que no mínimo aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro por essas por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal porque a gente não vê esse procedimento com quem defende Maduro com quem defende Daniel Ortega com quem defende o MST com quem defende o grupo terrorista Ramais porque que são dois pesos e duas medidas com conservadores com gente de direita então eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa a honrosa Polícia Federal que eu sou um dos principais defensores aqui com a PEC da autonomia que o senhor assinou o senador Peter Cão assinou a autonomia da Polícia Federal para que ela possa cumprir o seu trabalho que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo a um país olha o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar nós temos que valorizar corre sangue nas vezes dos brasileiros de português e muitas vezes o brasileiro faz injustiça fazendo piada com o português nós temos uma dívida histórica com os portugueses também e acontece um fato desse é realmente de se assustar mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel muito obrigado senhor presidente eu agradeço se colocando à disposição não criando nenhum tipo de dificuldade acho que eu cheguei a falar com o senhor não falei ou não não falei não né o doutor Rodrigo Melo ele é o responsável por essa essa área da Polícia Federal aeroportos acho que portos aeroportos desculpa é isso doutor e que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão daí o entendimento da minha parte da minha parte eu não tenho nenhum tipo de né ou superintendente ou diretor e para mim se está vindo as informações que Vossa Excelência que o autor do requerimento se o senhor não ficar satisfeito na explanação dele só convida agora era como chamar o ministro para tratar desse assunto nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão é o que eu penso desculpe quem sou eu para estar discutindo com o senhor eu acho que a ponderação de Vossa Excelência tem razão mas por exemplo nós concordamos em não convocar o ministro foi naquele caso até da questão lá de Mossoró no caso anterior havia uma cogitação de convocar o ministro feito uma ponderação não vamos chamar o diretor da Polícia Federal para esclarecer esse episódio e de repente ele também não comparece eu acho sinceramente senador eu não concordo nesse caso não eu lhe entendo ele deveria ter vindo se coloca à disposição para estar presente não eu lhe entendo a gente não está chamando ele aqui toda semana para falar eu lhe entendo só que só que o critério que foi estabelecido para o ministro na minha humilde opinião eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer aqui nós temos uma autoridade da Polícia Federal jamais o diretor de Polícia Federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto é isso que eu entendi nós temos aqui a maior autoridade de portos e aeroportos é o delegado e é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando como requerente senhor presidente eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira que é diretor de Polícia Administrativa sempre é muito bom dialogar ouvir o nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem à Polícia Federal pode ter convicção disso conjunto da obra da Polícia Federal é de encher os olhos dos brasileiros inclusive estamos completando agora nessa semana domingo os 10 anos da Operação Lava Jato que o brasileiro acompanhou cada operação e vocês fizeram um trabalho junto com a Força Tarefa que foi muito competente mas presidente a gente precisa relembrar um pouco o histórico como bem lembrou o senador Sérgio Moro a ideia original era chamar o ministro Lewandowski o senhor lembra disso o senhor ponderou o senhor chegou e disse não vamos vamos tentar uma coisa mais objetiva o diretor da Polícia Federal foi o ministro que ponderou quem sou eu para ponderar ele que ponderou que a Polícia Federal poderia ter mais informações poderia ter mais informações então a expectativa nossa pelo menos até agora minha aqui era de ouvir o doutor Andrei que a gente já teve em outros eventos com ele aqui mesmo no Senado Federal na formação da turma da Polícia Legislativa então era importante que a gente ouvisse o diretor-geral eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da Polícia Federal não sei se o senhor lembra nós entramos juntos aqui no Senado e eu propus senador Petecão uma PEC para dar autonomia independência à Polícia Federal em 2020 conseguimos a assinatura o senhor foi signatário também vários colegas senadores então era eu acho que uma questão até de liturgia né de respeito não que a vinda do senhor Rodrigo muito pelo contrário não é diz respeito mas eu acredito que era uma questão de de uma cordialidade importante dessa dessa casa da República que está fazendo 200 anos está recebendo aqui o diretor da Polícia Federal mas nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo vamos continuar até em respeito à presença dele aqui se não nos sentirmos contemplados aí a gente hoje mesmo não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde ou outro momento a gente chama ou o ministro ou o diretor-geral da Polícia Federal muito obrigado senhor presidente eu só gostaria de ser justo eu só gostaria de ser justo o diretor da Polícia Federal ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou me ligou se colocando à disposição se colocando à disposição vem a hora que for necessário mas que o diretor de portos e aeroportos que é o que está é o debate que vai vai ser feito aqui com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão né nesse debate e foi por aí que eu interpretei eu não tinha nenhum problema de isso não eu gostaria que o senhor tivesse presente lá agora o problema só que na minha humilde opinião peço até desculpa aos senhores foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão foi só nesse sentido nada de proteger até porque eu nem conheço o homem sei nem quem é ele falei com ele por telefone é isso ficou claro espero com a palavra o senhor Rodrigo Melo Teixeira para a sua exposição no prazo que ele achar necessário eu botei 30 minutos mas se ele quiser falar só 20 você fala 20 senador Petecão agradeço ao senhor pelo convite agradeço os senadores pelo convite da minha presença aqui hoje e estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o senado para a comissão de segurança e foi interessante esse debate inicial porque como se trata de um assunto técnico e para ficar claro para ficar bem didático a polícia federal assim como funciona o poder executivo tem um diretor geral que seria simétrico como presidente da república e várias diretorias temáticas e a diretoria da qual eu sou o diretor ela trata do tema de controle de portos aeroportos controle migratório e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião do convite então tomo a disposição por se tratar de um assunto extremamente técnico acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessário doutor Rodrigo o senhor gostaria de vamos abrir os questionamentos pode ser assim e aí depois se houver necessidade ele volta quem está inscrito não tem ninguém como o autor do requerimento desculpe Girão com a palavra o senador Girão presidente o objetivo desse convite a polícia federal aqui a gente sabe que é natural o senhor já foi a vários países inclusive lembro de um caso que o senhor estava presente naquele da Venezuela que pegaram até a sua van lá junto com outros senadores deputados pois é pois é e o senhor viaja todos nós aqui em missões ou de forma particular a gente viaja e é natural que em alguns países alguns mais firmes ali mais com mais minúcias em algumas perguntas outros menos que se façam perguntas sobre aquela pessoa que está querendo adentrar quanto tempo vai ficar quanto dinheiro está trazendo onde vai ficar o hotel isso é plenamente senador Jorge Seif natural normal e previsto o que me deixou extremamente preocupado haja vista o Brasil oficialmente é uma democracia ainda embora que o presidente da república fale que é relativa mas um cidadão português comunicador Sérgio Tavares que eu tive a oportunidade senador Marcos Luval de conhecê-lo lá em Lisboa nem a OMS recomenda a vacinação obrigatória e o Brasil está obrigando pegando refugio dos Estados Unidos de vacina banida lá e esse cidadão português que busca a verdade o Sérgio Tavares também veio cobrir esse evento público no Senado esse debate mas o constrangimento foi tão grande no aeroporto e é isso que eu quero fazer essas perguntas aqui no aeroporto de Guarulhos em São Paulo na sua entrada no nosso Brasil que ele ficou cerca de quatro horas quatro a cinco horas no aeroporto respondendo e aí vem a nota da Polícia Federal no dia 25 relacionando o cidadão português Sérgio Tavares informando que o estrangeiro foi indagado sobre comentários que fez sobre a democracia no Brasil aí eu abro aspas que o país vive uma ditadura do judiciário que ele teria dito isso nas suas só pode ser nas suas redes sociais e ao final da e que além das informações de outras informações da mesma linha ele fez algumas colocações aqui sobre vacina sobre urnas eletrônicas sobre outras situações e ao final da nota a Polícia Federal informa que a medida é padrão e adotada na grande maioria dos aeroportos internacionais eu sinceramente eu já viajei muito tive uma benção muito grande de Deus de conhecer vários continentes vários países e nunca me fizeram perguntas políticas nunca me fizeram perguntas políticas sinceramente eu fui em países fechados também olha a primeira pergunta que eu faço é o seguinte a questionar estrangeiros sobre suas opiniões políticas antes do ingresso no país é medida padrão senhor Rodrigo adotada na maioria dos aeroportos internacionais senhor confirma essa informação da nota da Polícia Federal vossa senhoria poderia nos comprovar isso essa é a primeira pergunta B com que frequência a Polícia Federal adota esse procedimento em nossos aeroportos o senhor poderia informar com dados concretos dizendo algum tipo de proporção que esse tipo de pergunta é feita e se só é feita que não deveria ser mas só é feita me parece aqui a um espectro político ideológico outro questionamento de quem foi a orientação para que a Polícia Federal assim procedesse em relação a esse cidadão português Sérgio Tavares porque de acordo com informações que nós recebemos a pessoa que o abordou lá no aeroporto não sabia que informações não tinha informações sobre as perguntas passou um tempo passou algumas horas e teria chegado de Brasília essas perguntas teriam chegado de Brasília eu pergunto de onde chegou essas informações de Brasília foi da Polícia Federal foi do Supremo Tribunal Federal o senhor pode nos revelar o nome de quem encaminhou essas perguntas lá para o aeroporto de Guarulhos fazer ao cidadão português outro questionamento há respaldo para esse procedimento em alguma norma da Polícia Federal certo o senhor poderia nos informar qual norma qual qual procedimento técnico se tem alguma nota técnica nesse sentido ou orientação também na nota divulgada pela Polícia Federal informa que o cidadão português teria publicado em suas redes sociais que viria ao país para fazer a cobertura fotográfica de um evento para tanto conforme a nota precisaria de visto de trabalho o que ele não apresentou sobretudo eu pergunto sobre isso eu pergunto resta claro que a Polícia Federal estava monitorando o visitante pois sabia de suas posições políticas e que viria fazer no Brasil através de publicações em redes sociais então existe algum tipo de monitoramento existe um sistema da Polícia Federal que monitora algumas pessoas dentro e fora do país que sistema é esse com que recursos esse sistema foi contratado de monitoramento de pessoas é muito importante isso quantos estrangeiros estão sendo monitorados e foram questionados nesse mesmo período doutor Rodrigo outro questionamento aqui sobre isso é procedimento padrão monitorar as redes sociais de estrangeiros com visão política diferente do governo em exercício quando em visita ao Brasil há alguma norma interna sobre isso na Polícia Federal que tipo de e aí eu emendo uma pergunta com o senhor que tipo de alinhamento de relacionamento se tem com o Supremo Tribunal Federal algumas pessoas estão com receio inclusive senadores questionam em tribuna sobre se existe lá no Supremo Tribunal uma Polícia Federal que é subordinada a algum ministro que não passa pela superintendência que não passa pela direção da Polícia Federal tem algum batalhão algum agrupamento vamos dizer assim talvez seja a palavra mais adequada que é subordinada diretamente ao ministro não passa pela organização da Polícia Federal propriamente dita a estrutura dela dentro dessa linha já me caminhando para o encerramento senhor presidente para fotografar um evento não é necessário visto de trabalho se não há recebimento de remuneração no Brasil e a estada é inferior a 90 dias o visto regular de visita é suficiente em se tratando de cidadão português nem o visto de visita seria necessário em razão do acordo de reciprocidade vossa senhoria poderia nos esclarecer a razão de tanto rigor para com esse cidadão especificamente doutor Rodrigo a penúltima pergunta que é o seguinte a liberdade aliás a última pergunta a liberdade de expressão presente na Constituição Federal de 88 no seu artigo quinto parágrafo quarto está ligada ao direito de manifestação de pensamento possibilidade de um indivíduo emitir suas opiniões e ideias sem interferência ou eventual retaliação do governo sobre isso eu faço a última pergunta para o senhor agradecendo já a benevolência do presidente Sérgio Petecão ao reter sem nenhuma justificativa plausível o cidadão português Sérgio Tavares a Polícia Federal não teria violado o texto constitucional ao mesmo tempo que quis constrangê-lo e intimidá-lo por ter opinião a instituição que o senhor faz parte agiu como censora esse é o questionamento só deixando senhor presidente uma informação importante devido a esse constrangimento ocorrido por quase cinco horas no aeroporto de Guarulhos o cidadão português que viria no mesmo dia a Brasília cobrir o evento aqui sobre o debate que nós tivemos no plenário sobre vacinação obrigatória de covid foi recomendado a como a gente diz no linguajar do nosso nordeste foi recomendado a vazar do Brasil foi recomendado a voltar imediatamente pelos seus advogados a Portugal porque se aconteceu aquilo em Guarulhos ficaram preocupados com o que poderia acontecer na capital federal que democracia é essa que vive a nossa nação esse é meu principal questionamento muito obrigado senhor presidente senadores porque a ideia é que nós fizéssemos três dois ou três mas o problema é que ele fez muita pergunta acho que sobre ele fez pergunta por dez eu acho eu acho que ele sobrecarregou aqui o nosso convidado tem problema dele responder o Girão e depois até porque já resolve tranquilo o plenário é soberano eu tenho que ouvir o plenário doutor Rodrigo fique à vontade o tempo aí que só achar necessário para responder o os questionamentos pelo autor do requerimento não é isso? senador Girão e demais membros até agradeço novamente a oportunidade do esclarecimento aqui como o senhor fez muitas perguntas eu vou procurar esclarecendo se tiver alguma pergunta que ao final eu não tiver esclarecido o senhor pode me perguntar novamente cobrar que eu vou esclarecer todas as perguntas primeiro o mandamento legal para se fazer o controle migratório no Brasil é a lei 13.445 de 2017 artigo 38 e o decreto 9.199 artigo 170 então esses são as e a constituição federal que compete a polícia federal o controle migratório então esses são os mandamentos legais que nós somos obrigados a cumprir para fazer o controle migratório então eu acho que isso está esclarecido dois quanto a situação do senhor Sérgio Tavares que tem jornalista tem blog e tudo como que funciona a diretoria da polícia administrativa a qual eu sou o diretor é nós temos ela tem N atribuições uma das atribuições nós temos um setor de análise esse setor de análise faz um controle de passageiros controle de passageiros que entra e sai do Brasil é procuramos fazer da melhor maneira possível do melhor é com melhor técnica e boa vontade possível e pessoas que no caso específico pessoas que tem uma situação nós temos duas situações nesse controle são os casos de restrição e casos de alerta o que seria restrição restrição são as pessoas que tem alguma ordem judicial que a proíbe de entrar no Brasil ou de sair do Brasil essa ordem judicial pode ser oriunda de uma decisão de um juiz criminal ou de uma questão de uma dívida o Supremo Corte já entendeu assim já tem uns 3 anos de uma dívida trabalhista etc então tem essas pessoas que teriam restrição e tem as pessoas que é uma situação de alerta que não seria não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela mas que seriam de certa forma entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria polícia federal desse meu setor de análise meu que eu digo da diretoria que faz esse acompanhamento no caso específico não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém no caso específico é vendo acompanhando fontes abertas a gente chama de fontes abertas é internet youtube instagram qualquer fonte aberta tem n manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política deixando bem claro para o senhor a manifestação política ideológica é um direito dele dele e de qualquer outro cidadão na democracia que graças a Deus nós vivemos aqui no Brasil mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade como por exemplo se o senhor me permite pegando o próprio depoimento dele temos declaração dele ele questionado sobre ataque a honra de ministros da Suprema Corte que ele faz na rede social dele e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte eu não posso fazer um ataque eu e nenhum cidadão pode fazer um ataque a honra do senhor que é senador ou de qualquer cidadão ou contra mim que sou um delegado diretor da polícia então ataque a honra considera-se crime no nosso ordenamento legal outra questão quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada tangencia em uma situação que a gente sabe pelo menos com provas até o momento que não tem nenhuma legalidade nesse procedimento e ele critica ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro ele faz manifestação favorável aquilo que teve no 8 de janeiro de invasão de prédios públicos inclusive aqui do senado do supremo da câmara dos deputados e tal ele apoia aqui então assim tinha n manifestações de cidadão sérgio que está nessa situação e foi isso que foi perguntado um depoimento se os senhores não tiverem acesso se quiserem que eu leia porque o depoimento dele tem dois momentos para ficar bem claro um é o momento técnico que se pergunta se ele tem passaporte se ele tem visto para entrar no Brasil e essa questão técnica foi preenchida ele tinha o passaporte ele não tinha visto para trabalhar como jornalista mas pelo decreto 3927 que é o acordo da amizade e cooperação de países de língua portuguesa ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí da entrada nessa documentação regularizar então a parte formal estava correta nessa questão de método ele não respondeu é um direito constitucional que ele tinha ele estava acompanhado do advogado dele ele não respondeu a essas perguntas ele não respondeu perguntado também onde ele ia ficar hospedado que é uma praxe acho que todos aqui já foram para o exterior se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior ele não respondeu aqui no Brasil ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele mas mesmo assim adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista ele foi admitido em território nacional então tem uma coisa eu fui muito questionado vários ofícios chegaram para mim ele não não repetindo ele não foi preso ele não teve passaporte retido entrevistado entrevistado aí sim para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que como eu disse flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade tirada em fontes abertas não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele mas isso foi retirada de fontes abertas e quem que faz essa análise um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha e aí só para você ter uma ideia nós temos hoje em alertas não era nem para mas agora já que estou aqui no senado acho que os senhores tem o direito de saber essa informação nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas que poderiam ser entrevistadas se embarcassem ou se chegassem no Brasil e 1 milhão e 600 mil pessoas com restrições proibido de viajar que vai e volta e ainda ainda respondendo uma das perguntas do senhor são feitas são inadmitidos em território nacional não entram no Brasil em torno de 2, 3 por dia a média fora os flagrantes de gente que vem com droga engolido que ingere droga então são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos em Guarulhos essa informação é de Guarulhos então assim em torno no ano passado deu 814 inadmissões em território nacional então é um procedimento regular técnico que assim não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto é um procedimento técnico que a gente adota de forma geral e a informação que o senhor pergunta por que veio de Brasília é porque a nossa análise aqui o setor de análise é aqui de Brasília concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro fica no nosso setor tem um nome técnico mas é um setor de análise deixa eu fazer rapidamente a réplica senhor presidente só um minutinho senador Carlos Portinho o senhor pediu para escrever como o senhor não é membro desta comissão mas vou escrever aqui não mas é que tem outros colegas que estão inscritos mas o senhor já está inscrito tá bom nada querido rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento senhor presidente em primeiro lugar eu queria agradecer mais uma vez o senhor o doutor Rodrigo de Mello Teixeira de forma muito direta ele foi muito transparente aqui eu quero agradecer em primeiro lugar deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira com incitação a violência isso aí nós estamos alinhados com o senhor mas o senhor mencionou a questão de ataque a honra de ministros do supremo que nós também não concordamos podemos discordar mas jamais abonar esse tipo de conduta o respeito às pessoas é uma premissa importante mas eu lhe pergunto esse ataque a honra que a polícia federal que o senhor colocou que viu que a polícia federal monitorou em redes abertas dele ele foi condenado por isso porque no Brasil pelo que eu saiba tem um processo de injúria de calúnia de informação tinha sido aberto algum procedimento alguma ação contra esse cidadão português e ele foi condenado e aí sim se tivesse sido esse procedimento eu entendo que esse era o motivo para ter conversado para ter entrevistado mas o crime de opinião e é um crime de opinião é isso ele não foi condenado não existe isso na nossa constituição no nosso ordenamento jurídico e eu lhe pergunto com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao ao doutor ao jornalista cidadão português Sérgio Tavares e para fechar uma pergunta que o senhor não respondeu existe algum departamento da polícia federal algum grupamento da polícia federal que não é subordinado à diretoria da polícia federal e seria algum ministro de supremo tribunal federal existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país essa é a última pergunta que não foi esclarecida posso responder o senhor então no caso do cidadão português ele não foi condenado razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso se ele tivesse sido condenado ele estaria preso mas tem processo correndo na justiça voltando ao senhor voltando à explicação nós temos o nosso sistema de controle migratório que não é decisão judicial ele tem duas formas de controle ali as pessoas que estão sob alerta que é o entrevistado e as pessoas que sofrem restrição as que sofrem restrição é alguma ordem judicial que seja de proibir de sair do Brasil ou mandado de prisão mesmo ou um semiaberto esses são os de restrição e alerta são aquelas pessoas que não tem mandado judicial mas que nós como a polícia de controle migratório aí já entra na lei 3.445 que é controle migratório não é cumprimento de ordem judicial é controle migratório que aí é a polícia administrativa por isso até que a minha diretoria tem o nome de diretoria de polícia administrativa é uma medida administrativa de ter um controle mesmo entrevista aquela pessoa de saber qual a situação daquela pessoa vou dar um exemplo aqui talvez fique meio didático a pessoa que em acompanhamento se descobre não é o caso do Sérgio mas assim um exemplo ele simpatizante em rede social de terrorista a gente tem que saber onde ele estará no Brasil isso se chama controle migratório ele pode não ter mandado de prisão por motivos diversos não ter processo mas esse controle saber onde ele vai ficar hospedado é como que ele vai ficar no Brasil esse controle a gente faz que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta que não é uma é um controle faz parte da atividade do controle migratório isso é da nossa atividade acho que essa aí eu respondi o senhor senador só um questionamento se alguém me esculhambar eu sou uma autoridade né vamos dizer assim como ministro do supremo só para eu entender mesmo desculpa a pergunta mas se alguém lá na itália me esculhamba eu estando senador da república no Brasil ou aqui no Brasil também isso já entra essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da polícia federal porque ministro do supremo não é diferente de ninguém de nenhum outro cidadão de nenhuma outra autoridade eu queria só entender qual é a base desses alertas desse monitoramento só isso no caso específico do cidadão Sérgio é porque a manifestação era em rede social em caráter de vamos dizer o alcance muito maior tem em tese gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandato de prisão em aberto então a situação dele tem esse vamos dizer esse plus mas em tese todo cidadão não só o senhor para ser senador não todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra tem o direito de procurar a justiça tem o direito de todo cidadão e se tiver um processo e o mandar de prisão a pessoa nem entraria no alerta entraria na restrição entraria na restrição e senador e também esclarecendo a outra pergunta do senhor se tem um grupamento da polícia dentro do supremo tribunal federal não tem não tem tem um procedimento normal que como que funciona a polícia judiciária e serve tanto para a polícia federal como para a polícia civil como que é um procedimento de polícia judiciária o delegado instaura o inquérito aquele inquérito tramita pelo juiz e o juiz abre vista para o ministério público e faz essa triangulação esse é o acompanhamento então existem inquéritos que tramitam na suprema corte até porque há pessoas que ou o motivo é prerrogativo de foro assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância então assim e tem o pessoal que trabalha tanto no supremo tribunal federal tanto na primeira instância mas é a estrutura do nosso modelo legal o modelo jurídico do Brasil ok nós agradecemos aí ao doutor Rodrigo depois senador Girão se a vossa excelência que obrigado presidente dá boas vindas ao doutor dizer que trabalho com a polícia federal na área de ensino há muitos anos e e tem muitos amigos e respeito bastante mas me surpreendeu uma narrativa que se tinha no governo anterior de que a polícia federal não poderia ser uma polícia política não deveria ter dono e nessa gestão a gente está vendo exatamente o contrário mas de forma totalmente aumentada se vamos dizer aí eu pergunto o senhor primeira pergunta eu queria assim eu tenho algumas aqui mas essa eu queria que eu fizesse e o senhor me respondesse censura prévia é crime censura prévia a pergunta é se censura prévia é crime é crime acho que não porque a polícia federal tirou minhas redes sociais do ar justificando censura prévia aí eu pergunto eu fazendo parte da comissão representativa do senado que dentro da comissão ela diz o seguinte eu faço parte dessa comissão representativa da CECA desculpe só para esclarecer porque o senhor me perguntou em tese aí falou a situação do senhor eu não acompanhei esse caso aí de tirar mas é muito provável que seja com ordem judicial que a polícia federal não tira rede social do ar de qualquer pessoa por conta própria então cumprindo uma ordem judicial o senador Marcos Duval poderia ser algo questionável eu vou só lhe fazer um pedido vamos se ater ao tema que nós estamos discutindo porque isso abre um precedente perigoso digamos se o meu senador Jorge Serp meu amigo querer falar de Santa Catarina aqui sobre o bombeiro eu não vou deixar vamos se ater desculpa eu adoro você sabia até porque eu não teria informação mais adequada é porque não há na lei o parâmetro que eu ia fazer nada dizendo da forma como foi abordado e impedido por quatro horas a entrada do português tem sim porque a comparação que o senhor fez de um possível manifestante um ativista político para um ativista terrorista são dois mundos completamente diferentes apesar que o terrorismo também tem na sua base as questões políticas mas sendo um país aliado ao Brasil ficou se fosse um país com suspeita de terrorismo que tem a sua a sua história envolvida com o terrorismo até eu concordaria com a sua fala mas como é um país que não tem absolutamente nada a ver com o terrorismo eu acho que a comparação que o senhor fez é injustificável porque para mim essa é uma pergunta que vai ficar sem resposta todos vão fazer essa pergunta e não vai ter outra resposta a não ser perseguição política porque se o site dele estava aberto para o Brasil o mundo inteiro então vocês devem ter quantos efetivos para ficar verificando sites abertos de pessoas pelo mundo inteiro que falou mal do ministro porque como político os próprios ministros antes de eu ser senador da república eu nunca fui político diziam é político se prepara porque político sofre ataques da honra e etc e etc e eu sempre era temeroso a isso por causa da minha filha que é de menor mas eu escutava os companheiros antigos e quem eu conversava bastante já não está mais aqui entre a gente ele dizia é inevitável então para todo ataque que eu tivesse em rede social eu tivesse que entrar na justiça e nesse fato nem na justiça quem foi atacado entrou não há outra justificativa a não ser essa questão de perseguição política então se num governo anterior que eu estava como senador aí eu falo com propriedade porque estava aqui dentro não havia nada nesse sentido e o governo atual não me interessa que governo que é o anterior e o atual e o governo atual hoje deixa claramente um movimento perseguitório de caça de quem é da oposição pois não é nem de perseguição é caça é para matar e destruir a honra do oponente do opositor então qualquer assim eu peço até desculpas eu respeito muito não só a Polícia Federal mas como o teu cargo como delegado e superintendente e eu sei como é difícil estar aí e quantos amigos meus tentaram ser da Polícia Federal não conseguiram então era a Polícia que todo mundo admirava ah mas é fácil porque estava perseguindo a oposição na época eu não tinha nem partido nem posição e nem sonhava em ser político mas a gente viu um trabalho que orgulhava de corrupção dinheiro e não sei o que divisa e isso nos dava muito orgulho da função e eu via que aumentava o número de escritos até para entrar na Polícia Federal e de repente a gente vê uma Polícia Federal ela 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 pequenada totalmente pequenada e cumprindo ordens cumprindo não é decidindo ordens que eu sei que decisão judicial se cumpre não se questiona mas cumprindo ordens de níveis que desculpa que não é desmerecendo nem de guarda municipal então eu fico num sentimento de tristeza de ver uma instituição que estava no topo e era a única instituição pública respeitada pelo brasileiro que tudo que é público ninguém respeita e de repente ela foi lá para baixo sendo usado pelo atual governo não haveria possibilidade do próprio superintendente do próprio comissão dos delegados fazer um ato ou um movimento do tipo nós precisamos seguir o nosso trabalho como nós sempre fizemos senador Marco Duval o senhor não fez uma pergunta o senhor está só agredindo a Polícia Federal o senhor tem que direcionar uma pergunta ele vem responder as perguntas ele até anotou ali a pergunta é assim eu estou dando uma contextualidade porque eu já convivo há muitos anos é uma polícia muito admirável então assim a minha pergunta foi não há possibilidade do superintendente dos delegados superiores se reunirem para questionar essa liberdade que vocês sempre tiveram mas a pauta da nossa reunião hoje a convocação do seu colega que está do seu lado foi para nós tratarmos sobre a questão do Sérgio lá do jornalista que foi perguntado o senhor está falando só não eu fico constrangido eu fico constrangido eu jamais estaria atacando eu tenho milhões de amigos dentro do presidente não mas eu não tenho um amigo aqui no lugar de ter amigo nós temos que ser a ter ao requerimento do colega o que eu estou perguntando e defenderia se ele dissesse nós gostaríamos eu ia falar então conte comigo e com todos que estão aqui para sair em defesa mas essa sopa o colega que acabou de sair aqui acabou de sair o Alessandro o senhor viu a fala dele foi totalmente fora do contexto da sua nós temos que respeitar mas ele também não perguntou sobre o repórter não mas ele não fez nenhum tipo ele teceu um elogio à Polícia Federal e pediu licença para sair é porque como eu tenho muito contato ainda tenho tem um grupo eu não sei se é a metade eu não vou questionar isso a ele que não está concordando com o que está acontecendo eu sei mas aí o senhor o senhor como senador o senhor vai na tribuna do Senado e faz um discurso nessa linha porque aqui nós estamos discutindo um requerimento que o colega fez eu estou constrangido mas isso é só uma pergunta pelo requerimento dele presidente com todo respeito só haveria uma pergunta e vai ser a pergunta que vai ser feita a ele a todo momento a pergunta que o senhor fez é se os policiais federais vão fazer uma manifestação não, não, não se havia a pretensão para quê? porque se ele dissesse nós realmente queremos não queremos ficar só em cima desse setor fazendo essa pergunta eu ia colocar com os parceiros vamos ajudá-los porque é uma instituição respeitada é isso não está tirando o respeito que tem então a minha pergunta dentre outras que eu fui colocando é essa há esse questionamento do uso político da Polícia Federal porque não tem outra resposta então o senhor está perguntando se há esse questionamento se há um incômodo dentro da instituição não total mas nesse episódio é de tornar essa abordagem desse 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 português uma abordagem mais politizada do que o normal porque eu sei o que é o normal então o senhor me permite eu vou responder fora um pouco do tema a abordagem do cidadão português dentro da Polícia Federal falando com toda franqueza foi totalmente irrelevante lá não teve repercussão nenhuma eu até nem entendo o motivo da repercussão aqui lá é mais um procedimento agora essa questão que o senhor fala aí de questionar a polícia tem independência autonomia e tal auto auto questionar isso eu creio que deve ter gente lá dentro que deve querer que a polícia tenha autonomia igual o Ministério Público tem uma autonomia maior com previsão constitucional igual o judiciário tem isso é natural perícia também alguns estados tem outros não isso é normal mas isso é uma questão classista e também o interesse da categoria de ter uma autonomia para trabalhar mas essa emenda constitucional ou esse projeto de lei passarei aqui nos parlamentos mas assim não estou acompanhando isso no momento mas te confesso que eu acho que se tivesse as mesmas prerrogativas do judiciário não acharia que fosse ruim não confesso que não seria ruim não pronto já foi dada a missão para a gente obrigado está contemplado vamos ouvir agora o senador Jorge Seif doutor Rodrigo primeiramente eu quero lhe dar as boas-vindas ao senado federal e quero lhe dizer que eu enquanto senador enquanto cidadão brasileiro tenho um profundo respeito pelas nossas instituições especialmente a polícia federal o qual sempre tive um excelente relacionamento quando fui ministro de estado fizemos muitas operações contra as fraudes do seguro defeso e hoje o Brasil economiza mais de um bilhão de reais graças a parceria que a nossa secretaria da pesca junto com a polícia federal conseguiu pegar várias quadrilhas que se aproveitavam desse benefício social de forma fradulenta quero dizer para o senhor também que o que provocou essa convocação esse convite ao senhor Andrei e que ele repassou eu acho que é corretíssimo porque o senhor é o encarregado de portos e aeroportos é que não é somente a retenção do Sérgio Tavares e eu quero lhe dizer o seguinte nós recebemos aqui muitas críticas das pessoas sobre as instituições pedido de manifestação da nossa parte e tal mas nós não podemos de forma nenhuma ouvir ou um cidadão ou um jornalista ou qualquer outra profissão sem perguntar a instituição o senhor aqui representa a polícia a honrosa polícia federal brasileira no entanto de uns tempos para cá porque que a gente está digamos investindo tempo nessa conversa com o senhor e buscando esclarecimento nós tivemos esses dias um depoimento de para vocês irem atrás de uma baleia agora prisões por cartão de vacina nós temos jornalistas com passaportes retidos ainda que não seja vocês que determinam isso mas a polícia federal acaba fazendo parte do aparato judicial e o que o jornalista falou o que ele declarou e espero que ele esteja exagerando aí realmente nós não podemos nos considerar mais numa democracia porque a democracia vai ser de acordo com o lado posicionamento dele então com base nesse histórico deixa eu só lhe fazer uma pergunta o senhor servidor concursado da polícia o senhor delegado concursado a polícia federal respondendo o senhor todos os cargos tem uma ou outra exceção mas todos os cargos de diretoria todos são concursados eu fico muito feliz com isso mas doutor doutor Andrei então justificando para o senhor né desculpa doutor Rodrigo por isso que nós estamos aqui fazendo esse questionamento inclusive para é mostrar para para a sociedade brasileira que a polícia não é uma polícia política nem uma polícia partidária mas é uma polícia de estado defende o cidadão brasileiro e defende as fronteiras brasileiras eu queria perguntar para o senhor se o Sérgio Tavares constava em uma das listas que o senhor mencionou como restrição ou restrição ou ou alerta essa é uma primeira pergunta a segunda questão o senhor abordou que dados abertos do jornalista mostra posicionamentos dele contra a honra de ministros contra urnas eletrônicas e a favor de atos golpistas mas aí essa fala do senhor me preocupou e lhe explico o porquê o senhor certamente conhece o decano da nossa suprema corte brasileira o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes o senhor conhece o senhor conhece com certeza o atual ministro da defesa doutor senhor José Múcio Monteiro o senhor certamente conhece o ex-ministro Marco Aurélio Mello o senhor certamente conhece o ex-ministro da defesa ex-deputado ex-senador doutor Aldo Rebello e todos esses inclusive membros do atual governo a começar com José Múcio já se manifestaram que não houve golpe que é uma narrativa quando o senhor fala assim olha ele foi a favor dos atos golpistas de 8 de janeiro o senhor me mostra um posicionamento político que me parece que ele seria vendado porque o senhor é um policial o senhor é um delegado o senhor é um diretor da polícia administrativa então o senhor poderia na minha opinião falar olha inclusive ele se manifestou a favor da invasão de 8 de janeiro fechado quando o senhor inclui a palavra atos golpistas o senhor me mostra que o senhor tem um posicionamento político que lhe é vedado como servidor público até porque o inquérito está em andamento no Supremo Tribunal Federal isso me preocupa porque o senhor pode ser vermelho verde amarelo ou Lula ou Bolsonaro democracia 100% mas quando um inquérito que não foi terminado que está em investigação que está se buscando esclarecimento né o senhor se posiciona isso me preocupa e por último o senhor falou sobre dados abertos ao jornalista então eu acho que vocês fazem muito bem doutor Rodrigo se eu vou visitar o Brasil né eu sou um estrangeiro antes de eu entrar vocês precisam saber se eu exalto Ramaz por exemplo que inclusive é exaltado por esse governo se eu sou amigo de terrorista se eu sou a favor disso eu sou a favor daquilo eu acho que é faz papel de vocês esse papel investigativo no entanto é crime contra a honra não existe processo contra o Sérgio Tavares do Brasil né não existe formalização de acusação nem dos ministros que se sentiram honrar com a sua honra ofendida ou sobre urna nada então é a opinião pública especialmente a que nos acompanha é entende que aquela retenção foi uma uma retenção política foi uma retenção constrangedora especialmente se tratando de um cidadão português e foi uma uma retenção para evitar que ele desenvolvesse a atividade fotográfica dele sobre o evento de 25 de fevereiro na Avenida Paulista então dito isso eu queria que o senhor me respondesse se ele consta em alguma lista se existe alguma formalização contra ele de crime contra a honra e contra a urna eletrônica ou sobre os atos golpistas e se os dados abertos dos jornalistas foram utilizados para que ele fosse retido no aeroporto de Guarujo obrigado senhor presidente obrigado doutor Rodrigo senhor eu já perguntei tá tranquilo pode ajuda a gente valeu é ele tá te chamando ele tá te expulsando ele tá te chamando não ele não tá é porque é o teu a tua atividade que tá chamando a atenção da polícia nós temos a nossa segurança tá te chamando tá mas aqui porque o senhor é um cidadão o senhor não pode eu sou da polícia federal estou no inquérito tive a polícia federal na minha casa estou vendo aqui o presidente da polícia federal falando que teve golpe ou seja o cara uma opinião tá aí filmando tá agora tu tava sendo chamado agora tu vai ter que sair porque tu não veio pra cá pra todo mundo tomar entendeu entendeu não é porque uma casa democrática o cara pode chegar aqui tá com uma hora que o cara tá ali tentando um tumultuazo aguentei o que pude mas não tem limite se nós liberarmos pra todo mundo vir filmar isso aqui e o outro tava fazendo um áudio aqui que tava não é desculpa aí Jorge você tava com a palavra doutor Rodrigo por gentileza eu anotei aqui as perguntas se eu também não responder o senhor pode reiterar essa lista de alertas vamos dizer assim não é mandado judicial então não tem processo no Brasil contra o Sérgio Tavares essa lista de alerta é só pra a polícia de migração pra gente ter um controle migratório da situação da pessoa e essa lista é dinâmica um nome entra um nome sai não é ele não ela é dinâmica ela é viva vamos dizer assim porque a atividade policial é viva todo dia entra o nome sai o nome quantos que tem quem são eu não sei são 143 mil que eu tenho agora a informação então acho que essa aí eu esclareci o senhor qual foi a outra pergunta o senhor fez? desculpa se ele se ele constava em uma das listas se sim ou não se ele deu um alerta ele tava no alerta no alerta não tava como restrição não tá é se ele tinha se ele responde inquérito por crime contra a honra no Brasil que eu saiba que eu saiba porque pode ser que tenha alguma coisa que eu não sei mas que eu saiba não inquérito aqui no Brasil que eu saiba não tá ok então o que levou a retenção do do jornalista então ao fim ao cabo o que levou a retenção dele por 4 ou 5 horas por causa das manifestações em rede social aberta que ele tinha que foram feitas algumas perguntas aqui o senhor tem um depoimento o termo de entrevista dele na verdade declaração que nem nenhum depoimento é uma declaração se ele é simpatizante aí ouvindo até o conselho do senhor fazendo uma correção foi força de retórica ao ato de quebradeira acho que seria a palavra mais técnica né o ato de quebradeira do 8 de janeiro que tem manifestação dele me parece em rede social apoiando apoiando dizendo que urna eletrônica é fraudada coisa dessa natureza então foi feita essa pergunta nesse questionamento dessa natureza pra pra saber se caso tem algum outro problema que a função nossa é essa é saber que ele é uma pessoa que tem essas manifestações nesse sentido que não é nada político a pessoa que apoiou a quebradeira não porque acho que aqui é unânime na casa que ninguém apoia a quebradeira então quem apoiou a quebradeira se tivesse uma outra vamos dizer assim a gente ia nele perguntar se você participou da outra do outro ato de dano então é nesse sentido é um controle mesmo de controle migratório como diz a lei doutor Rodrigo mais uma vez o que a polícia federal brasileira precisar do senador Jorge eu estou à disposição no final das contas o jornalista me perguntou se expôs e diz que foi perguntado melhor dizendo se ele era a favor de um lado ou de outro qual era a opinião dele de ministro x y z eu prefiro acreditar que ele está mentindo e quer criar quer ganhar seguidor na internet ele é meu amigo gosto dele gosto do trabalho dele e ele defende o espectro político ideológico do meu lado no entanto me custa acreditar que a nossa polícia tenha sido capturada dessa forma agora o senhor perguntar para ele onde você vai ficar parabéns tem que perguntar quanto tempo vai ficar parabéns investigar a rede social dele para ver se ele não vai criar baderna se ele não vai criar uma confusão uma quebradeira o senhor tem razão em tudo o problema é que o que ele relatou nas suas redes sociais as perguntas que lhes foram feitas e a ida e vinda dos agentes que o abordaram foram perguntas políticas que eu falo para o senhor são inaceitáveis e aí nós precisamos começar a questionar o conceito de democracia e o senador Marcos Duval ele perguntou se censura prévia é crime censura prévia não existe no Brasil porque no Brasil teoricamente não há censura então também corrigindo uma fala do senhor censura prévia no Brasil é crime porque não existe censura nós somos um país livre se eu quiser falar de aborto se eu quiser falar de vacina se eu quiser falar de urna se eu quiser falar de covid se eu quiser falar eu tenho liberdade total até que eu encorra no crime de calúnia injúria e difamação a partir daí aí já não é mais um direito a liberdade de expressão e sim uma manifestação contra a honra de outrem obrigado senador posso responder presidente senador no que tange as perguntas que foram feitas ao cidadão português Sérgio Tavares eu posso me ater ao que o termo de declaração que eu tenho que acho que o senhor deve ter também que são essas perguntas aqui agora se ele fala que perguntaram A, B ou C eu não posso até porque nós temos 180 pontos de controle migratório no Brasil vários aeroportos com movimento enorme então assim eu não tenho como eu saber o que foi perguntado lá na ponta mas assim eu me atenho ao que está no termo declaração que o senhor tem o teor dele aí não tem nenhuma pergunta de viés vamos dizer político partidário vamos nesse sentido está no teor da declaração dele quanto a questão da assessora prévia que não é nem a pauta mas foi perguntado pelo senador Marcos Duval é porque era uma questão pessoal dele que eu nem sabia da situação pessoal dele e essa questão ali pelo que parece se o site dele não sei saiu do ar por uma ordem judicial eu acredito porque a polícia federal não tira nenhum site do ar é bel prazer é nesse sentido só para finalizar senhor presidente agradecendo a tua benevolência a única eu estou aqui com o depoimento dele e a nossa polícia perguntou para ele se foi questionado sobre a afirmação que o Brasil vive uma ditadura do judiciário o senhor acha que essa é uma pergunta de controle migratório ou de posicionamento político partidário ideológico essa pergunta ela não é de posicionamento político ideológico quem fez o delegado até foi muito diligente o delegado lá na ponta não fui eu que fiz essa pergunta eu que estava trabalhando no aeroporto mas ela casa com a pergunta que é questionado sobre ataques a honras de ministro do supremo então assim você vê que as duas perguntas se complementam quando ele diz também que o Brasil é chefiado por criminosos ele está atacando na verdade o poder executivo o poder legislativo porque os senhores também são poder são poder legislativo então ele ataca de uma maneira geral isso são perguntas que são feitas obrigado doutor Rodrigo obrigado senhor presidente senador Jorge Seif não é que agradecemos gente só para esclarecer esse episódio que o meu colega Girão pessoa pelo qual eu tenho um carinho muito grande veio pedir que o rapaz voltasse eu preso pela nossa segurança o cidadão estava ali um comportamento estranho levantou veio aqui o que aconteceu com algum dos senhores aqui assegurando ele não tem credencial ele estava aqui clandestino não estava nem credenciado não passou nem então nós estamos aqui você viu que tinha problema com a polícia federal será não ou Girão é só que eu lhe devo essa satisfação eu arco com a responsabilidade da retirada porque o segundo Girão pode pegar mal para a comissão o senhor pode dizer que foi não é questão eu sei que o senhor é um democrata aqui a minha preocupação é o seguinte está sendo uma audiência tão produtiva nós estamos esclarecendo tantas coisas aqui é uma audiência que eu considero até histórica e aí a retirada desse cidadão que me causou estranheza agora quer dizer que ele entrou aqui no senado sem autorização de ninguém todo mundo que entra aqui é algum gabinete que autoriza é alguém que ele entrou aqui como que ele entrou aqui acabei de receber uma informação os gestos dele aqui já estava suspeito a informação que vem agora é que ele não tinha nem autorização isso é grave é grave mas só viu que numa sessão nossa dessa comissão colega mostraram armas que depois daquele dia eu fiquei aterrorizado o senhor estava presente ou não estava não não estava não mas alguns colegas aqui estavam presentes a partir daquele dia e nós estamos aqui com um delegado da polícia federal que é convidado nosso não claro mas esse cidadão estava armado não eu não estou eu falei que ele estava armado para o senhor eu estou fazendo a pergunta o esclarecimento que eu queria fazer já fiz foi de ordem da mesa da segurança dos senhores e do nosso convidado com a palavra o senador Sérgio Moro senador Pentecão eu quero primeiro aqui deixar muito claro o meu respeito à polícia federal trabalhei 22 anos como juiz federal e como juiz criminal há um bom tempo então eu tenho o máximo respeito pela instituição que inclusive é muito prestigiada agora fazer questionamento sobre um procedimento da polícia federal isso não significa atacar a instituição de forma nenhuma aqui nós estamos cumprindo um papel diante de uma dúvida sobre uma diligência específica aliás cumprimento aqui o diretor o delegado Rodrigo ouvir falar bem de vossa senhoria que é um delegado muito profissional o que não exime nós senadores de exercer o nosso dever de fiscalização do poder executivo então não tem nada pessoal não tem nada institucional contra a polícia federal muito pelo contrário e o meu próprio histórico como juiz é extremamente revelador desse fato eu tenho umas perguntas bem objetivas e indagaria ao senador PTACÃO se poderia elas irem sendo respondidas são bem objetivas à medida que eu vou fazendo eu tenho perguntas bem objetivas ao convidado e indagaria se haveria possibilidade simplesmente de ir se respondendo à medida que eu vou perguntando alguma coisa o senhor tem alguma coisa doutor eu acho que eu acho normal pode perguntar perfeito a informação que esse senhor o Sérgio Tavares teria ficado cinco horas retido no aeroporto é aproximadamente esse período de tempo mesmo? Senador eu não tenho a informação exata do tempo que ele ficou ali para a entrevista dele de controle migratório mas acredito que deve ser umas três horas algo assim porque o Guarulhos acho que todo mundo conhece a demanda lá é gigantesca me parece que no dia tinha lá procedimento de flagrante de outros crimes a demanda em Guarulhos é muito grande então esse prazo não é uma coisa fora do usual do aeroporto não o senhor mexeu num papel apresentou um papel sugerindo que seria o depoimento dele é isso? esse aqui o depoimento é o termo declaração dele o termo declaração esse documento está disponível aberto? o termo de declaração é dele não era para estar disponível mas parece que ele colocou na rede social dele ou divulgou todo mundo acho que eu já tinha ele não é sigiloso também não? quem tomou a decisão de retê-lo para esses questionamentos dentro da Polícia Federal? ele eu acho que eu falei no início da apresentação da minha exposição nós temos um setor de análise dentro da diretoria de Polícia Administrativa e lá se tem as pessoas que estão sob alerta e outras sob restrição 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 são aquelas que estão com ordem judicial por motivos diversos e alerta são aquelas que cabe uma entrevista no controle migratório que não é uma restrição judicial mas que caberia uma entrevista esse número até eu já falei mas eu repito aqui para o senhor são 143 mil pessoas sobre alerta eu entendi mas houve alguma decisão então o senhor me confirma se houve ou não houve uma decisão vinda de Brasília ou de alguma autoridade específica da Polícia Federal para reter esse indivíduo ou se ele foi retido apenas porque estava incluído no alerta foi o procedimento técnico normal houve uma decisão de uma autoridade em Brasília da Polícia Federal para que ele fosse retido no aeroporto objetivamente a inclusão no alerta passa pela minha coordenação de migração pelo setor de análise e que encaminha para o controle de acompanhamento naquela data em especial a Polícia Federal sabia que esse indivíduo estava vindo ao Brasil sabia a Polícia Federal só pergunta quem assim especificamente porque o controle migratório ele faz isso diuturnamente ele estava ele veio ao Brasil de Portugal a Polícia Federal sabia previamente que ele estava vindo de Portugal ao Brasil sim a gente tem um controle de passageiros não ele de passageiros de todos que entram todos que saem a gente faz esse controle de voos e houve uma decisão houve uma decisão individual de alguém da Polícia Federal do diretor do delegado de um agente específico para que ele fosse retido na fronteira foi um procedimento protocolar foi por conta do alerta foi por conta do alerta e quem colocou esse alerta o meu setor de análise coloca o alerta passa na coordenação de migração e encaminha o procedimento ele foi considerado alguma ameaça física ele era entendido como uma ameaça física para algum indivíduo aqui no Brasil ameaça física o senhor quer dizer de alguma violência ameaça física contra alguma pessoa específica não como contra alguma pessoa específica naquele momento não o senhor mencionou que ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de autoridades brasileiras é isso? além disso mas não é só essa ele tinha em rede social manifestação favorável ao movimento do quebradeira do dia 8 de janeiro havia alguma representação de ministro do Supremo Tribunal Federal contra por crime contra a honra ou de qualquer outra autoridade? não o senhor sabe que esses crimes só se procedem mediante representação? o crime contra a honra sim o de acompanhar o alerta de alguém que apoiou a quebradeira não e não é a questão do alerta senador não é a ordem judicial o alerta é um acompanhamento administrativo a ordem judicial sim é a restrição mas foi o senhor que colocou como relevante o fato dele flertar com o crime ter opiniões que flertavam como crimes contra a honra sim, passou num setor de análise da coordenação o senhor entende que a Polícia Federal deve de ofício cuidar desse assunto? não, eu não estou falando do crime contra a honra de ministro da Suprema Corte o senhor que falou anteriormente não foi eu que coloquei palavras na sua boca se pegar o depoimento dele o senhor mencionou aqui opiniões eu anotei opiniões ele tinha opiniões que flertavam com crimes contra a honra de ministro supremo do governo federal sim, sim além disto ele tinha opinião e tem não sei se mudou a opinião de apoiar ao ato de quebradeira que teve no 8 de janeiro além disto ele teve opinião de criticar a urna eletrônica dizendo que é fraudada além disto ele gravou um vídeo tem na rede social dele com uma pessoa que tem mandado quem é essa pessoa? se não me fale aqui cidadão Alain dos Santos em Portugal? não parece que estava em outro país Estados Unidos se não me engano então assim tem algumas informações ou depois ou depois não sei mas antes tem essas manifestações a polícia federal ela vai começar a reter as pessoas pelas opiniões delas se forem contrárias o governo brasileiro se for uma opinião negativa os jornalistas estrangeiros os turistas estrangeiros eles tem segurança para vir ao Brasil ou vão ser começados a parado para ser questionados delegado? não serão impedidos por opinião política nenhuma pessoa até porque a polícia federal é um órgão de estado a polícia de estado agora nós temos que separar uma coisa que é opinião política de algo que é uma opinião favorável a algo que é crime como por exemplo o ato de vandalismo do Ode Janeiro ninguém é favorável ao ato de vandalismo do Ode Janeiro ou nenhum ataque pessoal contra ninguém a grande questão essas pessoas podem se parar começar a ser questionadas estrangeiros que virem para cá por conta dessas opiniões o Economist fez uma reportagem recente uma matéria criticando aqui o retrocesso no combate à corrupção no Brasil vários jornalistas mas entre eles a senhora Ana Lanques ela pode vir ao Brasil ou ela vai ser retida pela polícia federal para ser questionada? senador eu não conheço essa senhora Ana Lanques e nem a opinião dela se a opinião dela é uma opinião técnica normal não tem o menor problema agora se a opinião dela é defender o ato de vandalismo de quebradeira do Ode Janeiro aí é uma situação que tem que ser acompanhada o Infobai que é um site espanhol dos mais lidos no país fez também uma matéria sobre os retrocessos combate à corrupção no Brasil Maria Zubelo com críticas que talvez o senhor julgasse que flertassem com crimes contra a honra contra autoridades brasileiras se essas pessoas viriam ao Brasil elas vão ser retidas também? voltando ao que eu respondi na outra pergunta se o comentário é na linha de apoiar ato que é crime e acho que aqui ninguém nega que o quebradeira do Oito de Janeiro foi um ato criminoso certamente essa pessoa tem que ser acompanhada quem faz comentários apoiando fato ou ato criminoso a função da polícia é acompanhar agora opinião política e não é problema de polícia as pessoas que apoiarem vão acompanhar meus colegas aqui as pessoas que apoiarem invasões do IMST lá fora que falarem que é um movimento social que tem que invadir propriedade rural se elas vierem ao Brasil elas vão ser retidas no aeroporto? aí eu teria que ver o caso concreto senador as pessoas que falarem lá fora que não houve corrupção no Brasil durante o governo do PT e que todo o dinheiro tem que ser devolvido para as empresas se elas vierem para o Brasil vão ser retidas para a polícia federal? aí eu teria que ver também o caso concreto senador eu acho que delegado o senhor é um agente competente responsável mas nesse caso em particular a gente respeita muito a polícia federal ninguém é favorável a violência ou coisa parecida aqui dentro todo mundo repudiou nesse caso a polícia federal reteu um jornalista por discordar da opinião dele e manteve ele cinco horas cinco horas ou três horas que seja ouvindo o senhor mesmo mencionou que três ou quatro pessoas por dia no Brasil são impedidos de entrar ou retidos esse indivíduo foi escolhido nessa data e pelo que o senhor falou aqui a leitura que eu faço é porque ele foi retido porque ele tinha opiniões que flertavam com o que a polícia federal discordasse e aí entra num terreno perigoso da opinião porque nós mesmos vimos aqui alguns exemplos de atos que são criminosos e a pessoa lá fora se a polícia federal vai começar a fazer uma vigilância dessas opiniões lá fora ela vai ter que começar a ter muito problema eu que eu sugeri a polícia federal que muito respeito e respeito também a instituição que a polícia federal evitasse fazer esse tipo de controle sobre opiniões de turistas ou jornalistas que vêm ao Brasil a não ser que a pessoa represente e aqui por isso que eu fiz essa essa colocação que a pessoa apresente um risco real para qualquer indivíduo aqui no Brasil seja ele um ministro supremo seja ele um senador seja ele um cidadão comum aí é uma coisa diferente se a pessoa apresenta um risco concreto para qualquer indivíduo e não me parece que esse indivíduo que foi retido tinha essas características o ato é arbitrário senador Carlos Portinho muito obrigado eu lhe peço até desculpa e lhe agradeço pela sua tolerância não eu que agradeço pela oportunidade de fala aqui como líder do PL eu só não subscrevi Girão o seu requerimento e conversamos a respeito porque realmente não sou titular nem suplente dessa comissão mas como todo brasileiro todo brasileiro pode se dizer fiquei muito preocupado e quero externar o doutor Rodrigo que é um servidor concursado merece todo o nosso respeito mas quero dizer que a nossa preocupação maior aqui é com a instituição Polícia Federal aliás vai além é com a instituição Brasil com o nosso país e diante disso vou passar as perguntas não há talvez profissão senador Girão que melhor ou que mais que melhor represente e que mais dependa da liberdade de expressão e do exercício pleno da democracia do que o jornalismo e é por isso que só o fato desse jornalista estrangeiro ter sido retido já deu causa sim a toda essa comoção de muitos brasileiros e dos nossos olhos atentos aqui no Senado Federal e eu gostaria de começar perguntando eu estava vendo aqui o depoimento se pudesse ser nesse sistema também de perguntas serei bem objetivo eu vi que foi perguntado a ele doutor algum problema nós estabelecemos o mesmo critério que foi o Sérgio Moro sem problema o senador Sérgio Moro eu vi que a única passagem do depoimento do jornalista em que foi feita referência ao ato do dia 8 de janeiro e vossa excelência bem retorquiu não é um ato golpista né é lógico que ninguém defende a quebradeira mas a manifestação popular já vimos acontecer diversas formas no Rio inclusive com os black box né que se tornaram notórios atos de quebradeira aí sim de ameaça física morte de jornalista em movimentos que apoiavam a esquerda no passado mas aqui ele ficou em silêncio quando questionado sobre os fatos ocorridos em 8 de janeiro vossa excelência diz que ele apoiou em sua rede aberta então o fato é público e aí eu queria saber especificamente qual foi a manifestação que deu causa a polícia federal ter retido um jornalista estrangeiro por ter apoiado os atos eu gostaria de saber porque eu não tenho essa informação não está aqui para a gente poder alinhar as informações senador eu não estou com a informação da inteligência aqui da análise nossa aqui mas o senhor pode fazer o requerimento que nós encaminhamos para o senhor achou só que essa é a tônica principal de todas as suas respostas e não ter aqui aqui para expor que manifestação dele significou na cabeça da polícia da instituição polícia federal o apoio que apoio é dizer quebra apoio é dizer só a favor dos atos da quebradeira ou de qualquer outra medida extrema outra coisa é ele como jornalista ter noticiado os atos de hoje de janeiro e há uma linha tênue e que é fundamental nessa oitiva vossa excelência não trouxe esse elemento que se baseou todas as suas respostas aqui para justificar o alerta então considera a pergunta não respondida e não está claro não há transparência na atitude da polícia federal quando ela sustenta apoio a ato de hoje de janeiro por parte do jornalista e aí eu gostaria de perguntar porque parece então deixar o apoio de lado porque isso não há provas pelo menos nessa oitiva mas que ele teria ameaçado a honra de autoridades teria aí qual foi a manifestação dele de ameaça a honra da autoridade voltando a pergunta anterior se o senhor fizer um requerimento mandar um ofício para nós nós encaminhamos para o senhor o que o setor de análise tem lá o requerimento se puder constar da ata está feito oralmente porque inclusive deveria ter vindo né o senador a minha assessoria acaba de me informar que o senhor vai ter que fazer por escrito o requerimento ok obrigado não eu acho que a própria ausência já é a resposta né já diz muito às vezes a gente ele está se prontificando se tiver o documento eu acho que eu acho que isso não vai diminuir nada só fazer um requerimento não não vai diminuir por enquanto esse tema ele está se prontificando a encaminhar a resposta mas não foi estancado aqui nas respostas porque a gente não tem prova de que houve manifestação dele de apoio no interesse da polícia federal acho que a polícia federal deveria encaminhar a essa presidência da comissão espontaneamente né pra poder inclusive a gente ter essa informação que a polícia federal nos nega enquanto não vier aqui pra essa comissão considero negada a apresentação dessa desse fato que é relevante foi base de toda de todas as respostas senador só me permite a resposta lógico é só fazer o requerimento que nós encaminhamos ou pro senhor ou pro presidente da comissão então ela não foi negada eu não tenho aqui nesse momento impressa senador eu não sou membro dessa comissão você nem se pode fazer a presidência porque eu acho que isso é um tema da comissão eu não tenho eu não tenho impresso aqui mas de qualquer maneira sobre sobre a as ofensas porque eu imagino que se houve ofensa alguma autoridade a honra essa daí você deve ter impresso não mas nós temos também não tem ofensa a honra então não há não há prova de apoio não há prova de ofensa a honra há uma retórica aqui né e o senado federal está privado privado dessas informações até o momento mas eu vou seguir é desses oitocentos e tantos que foram devolvidos que não foram aceitos o ingresso aqui no país houve perguntas para esses de cunho político como tem aqui se o Brasil vive numa ditadura o que ele acha sobre isso o que ele acha dos atos de 8 de janeiro ou só foi no caso desse senhor são 800 né não estou falando de 143 mil então deve ter tido alguém mais né imagino não tenho eu não tenho o depoimento dessas pessoas ou seja não há um procedimento da polícia federal que mostre que outras pessoas também foram confrontadas com as mesmas perguntas feitas ao jornalista estrangeiro senador só uma questão não precisa ser as mesmas perguntas o alerta pode ser por motivos diversos não pode ser mas exatamente por isso que eu acho que se tivesse outra vossa excelência iria se lembrar não teve uma passagem no dia tal o Alain dos Santos tentou entrar e devolvemos ele porque a gente fez as mesmas perguntas porque aqui são perguntas políticas se o Brasil vive uma ditadura do judiciário é uma pergunta política né eu posso achar isso inclusive espero ainda poder gozar da minha imunidade parlamentar espero que por isso eu não esteja no alerta né será que eu estou no alerta né pois é eu acho não mas eu vou até invocar a imunidade porque hoje no país o direito de opinião o que a gente está vendo aqui é que as perguntas direcionadas pela polícia federal são perguntas que dizem respeito a opinião não é crime é opinião tratando-se desculpa trato delegado tratando-se de um jornalista que isso que está acontecendo aqui está repercutindo lá fora a imprensa lá fora já disse o senador Sérgio Moro um site espanhol né nos Estados Unidos recentemente isso repercutiu com a visita inclusive de deputados federais ao Congresso americano então é natural que quem esteja fora do Brasil que comece a ver o que está acontecendo aqui né comece a questionar e a pergunta do ministro Sérgio Moro foi muito objetiva vendo aqui que as perguntas também da polícia são políticas se esses questionamentos e aí eu vou entrar na pergunta aproveitando se qualquer pessoa é monitorada nas suas redes sociais antes de embarcar ao Brasil a pergunta é se toda pessoa qualquer pessoa sim porque ele não deve ter sido deve ter sido aleatório não sei né gostaria de saber se vocês têm um monitoramento gostaria de saber se pessoas que vêm visitar o Brasil estão sendo monitoradas em suas redes sociais a pergunta objetiva é uma pergunta de sim ou não ou se é só esse caso aqui todas as pessoas todas as pessoas não mas aqueles que têm comentário apoiando sim mas o alerta é emitido porque houve uma vigilância anterior e a minha pergunta é se essa vigilância ela recai sobre todo e qualquer turista toda e qualquer pessoa que vem a trabalho a lazer jornalista que vem aqui cobrir algum evento se todos eles têm a vigilância das suas redes para que seja emitido então o alerta porque o alerta é consequência de uma vigilância entendi a pergunta do senhor é a que a gente chama de lista de passageiros a gente faz certo o monitoramento da lista de passageiros sim mas inclusive das suas redes sociais grande parte não na rede social mas assim a lista dos passageiros é feita a lista dos passageiros sim até porque pode ter mandado a interpol ou outras coisas isso é uma coisa eu estou perguntando se olhando a lista de passageiros é feito também o monitoramento das redes sociais desses turistas de todos não mas daqueles que pode estar sujeito a alerta ou a restrição sim sim mas o alerta é consequência de uma vigilância tem alguém inscrito ainda senhor presidente peraí vou deixar eu terminar aqui no caso específico pela rede aberta dele as redes sociais dele aberta tudo bem é aberto considero não respondido qual nome técnico o senhor citou que há um nome técnico do setor de análise vamos então quero ir antes do alerta eu quero entender como é que funciona eu não conheço perdão qual o nome técnico do setor de análise o senhor até falou é uma o adip o adip o adip o adip que significa desculpa qualidade de análise inteligência qual foi o servidor e a matrícula que formulou as perguntas aos jornalistas então partiu dentro desse setor gostaria até o Moro perguntou e não foi a fundo eu gostaria de saber quem foi o servidor que formulou essas perguntas com base no alerta as perguntas feitas ao cidadão Sérgio Tavares foram feitas pelo delegado que está aqui no depoimento doutor Pedro Henrique dos Santos não mas a vossa excelência disse que ele havia recebido essas perguntas do setor de análise eu quero saber dentro do setor de análise quem é o servidor que encaminha ou que decide ou que pelo menos encaminhou essas perguntas eu tenho um chefe do setor de análise eu tenho um coordenador geral de imigração que encaminha e encaminha mais ou menos com o perfil e as perguntas aí o delegado lá na ponta de cada situação ele pode fazer a pergunta do que ele é adequado com a informação prévia que ele tem isso é feito por sistema? é por sistema é possível ter acesso a esse encaminhamento do setor de análise a vocês? acredito que sim se puder incluir Gerão vossa excelência nessas perguntas senhor nessas perguntas que são de cunho político ditadura judiciária 8 de janeiro caso a resposta desse cidadão que eu imagino que tem um protocolo de tomada de decisão caso a resposta desse cidadão tivesse sido de que sim ele acha que tem uma ditadura do judiciário no Brasil ele seria vocês perguntaram ele está dando a opinião dele é a opinião que você nem de prova ele acha ele está lá fora ele está vendo esse jornalista seria devolvido? acredito que não porque como o senhor bem disse é a opinião dele no caso quando a pessoa está sob o alerta é para acompanhamento essa pergunta até no caso não é nem a mais relevante aqui é relevante mas não é mais a mais aqui é a questão do apoiamento do hoje de janeiro porque o que acontece se também não ocorreu graças a Deus se tivesse alguma situação de outra quebradeira era uma pessoa que provavelmente iria iríamos perguntar novamente o apoiamento que o senhor se refere é ele dizer se ele gosta ou não gosta ou é se ele participou se ele financiou era isso que estavam querendo alcançar? em último não porque ele é um cidadão estrangeiro ele apoiar ou não apoiar tem gente aqui no Brasil que apoia lá mais apoia apoia tem gente que apoia o MST enquanto for só na opinião porque foi dito aqui que ele estava o alerta foi emitido por risco de crimes ou de cometimento de crimes que não houve denúncia não houve inquérito e que crime de opinião até o momento que a gente vive na democracia não há então assim eu queria saber ele seria devolvido não seria qual é a relevância disso se isso é feito para os 800 que foram devolvidos posso responder senador? por favor no caso da restrição a relevância seria se o doutor chama um se bem grande se houvesse uma nova quebradeira um novo procedimento igual ocorreu parecido com o 8 de janeiro não em Brasília mas na Assembleia de São Paulo por exemplo alguma coisa estou botando um se bem grande estou dizendo que ocorreu se ele seria uma pessoa que seria perguntado se ele estava no ato ou não acho que a relevância vamos dizer assim que o senhor pergunta de perguntar o ingresso dele no Brasil é nesse sentido de mais preventivo do que repressivo tanto que ele entrou tanto que ele entrou então é preventivo se tivesse alguma coisa onde ele estaria hospedado com quem ele estaria nesse sentido se tivesse alguma quebradeira novamente os Estados Unidos esteve o evento do Capitólio o senhor acha que seria razoável eu com o parlamentar de direita chegar nos Estados Unidos e me perguntarem se eu sou a favor do que aconteceu no Capitólio ou não eu um estrangeiro se o senhor me permite eu vou fazer uma situação lógico eu fui agora em novembro para a Disney me perguntaram onde eu ficaria hospedado isso é uma pergunta padrão essa pergunta não estou agora é padrão mas assim se o senhor sendo senador ou sendo qualquer cidadão se manifestasse abertamente creio eu não posso falar pelos Estados Unidos não posso falar pelo governo americano mas manifestasse abertamente que o que aconteceu no Capitólio é um ato nobre sei lá um ato válido eu acredito acredito que eles perguntariam alguma coisa seria uma pergunta absolutamente irrelevante como essa de oito de janeiro porque o que eu penso não quer dizer absolutamente nada e qualquer pessoa ser tolida no seu pensamento ou constrangida é por isso que a minha preocupação aqui é com a instituição Polícia Federal porque eu sei vossos silêncios seus subordinados cumprem ordens e eu quero entender qual é a direção dessas ordens para onde estamos indo senador então deixa eu explicar o senhor novamente deixando bem claro o se momento algum a opinião no que tange a opinião política isso é irrelevante a questão é se tivesse algum ato de quebradeira novamente ele seria provavelmente perguntado se estaria naquele ato ou não alguma coisa dessa natureza é isso não é não é opinião política vossa excelência ao reterem o jornalista português país irmão né de que eu sou descendente inclusive direto e tenho o maior respeito a nossa origem histórica embora muitos queiram apagá-la é a nossa origem né a origem das nossas relações diplomáticas vossa excelência tinham conhecimento que poderia haver um risco diplomático no caso da deportação ou não sei qual é o termo exato devolução do do deportação né do jornalista português os senhores estavam preparados dependendo do que ele respondesse havia uma direção lá do do setor de análise que a gente não sabe quem é né é alguém que está ali por trás da máquina dizendo ó e se precisar pode deportar mesmo se sabiam que sabiam vocês tinham conhecimento poderia ter o risco e poderia ele ser deportado de acordo com as respostas dele a essas perguntas ele ficou em silêncio mas dependendo das respostas eles deviam ter um parâmetro ali ó se ele chegar até esse limite a gente deixa se ele não chegar a gente deporta havia essa orientação do setor de análise senador Portinho é por conta do adiantado da hora já são 13 horas não essa é a minha última pergunta eu lhe agradeço nós temos escrito ele vai responder né aí nós temos escrito aqui o senador Rogério Marinho presente Hamilton Mourão eu só tenho uma breve pergunta eu posso até emendar é rápida no retorno dele ele também foi retido eu gostaria de saber por qual razão sabendo contra o arato é isso responder a pergunta desculpa a pergunta só pode repetir por gentileza a primeira é se o setor de análise deu parâmetros do que ele respondesse se ele seria poderia realmente ser deportado mesmo diante dos riscos diplomáticos de deportar um cidadão português um jornalista porque ele não quis responder sobre o Rio de Janeiro sobre nada mas havia um limite ali ó se ele chegar nesse limite não preciso saber qual o limite não mas se ele chegar aqui ele é pra deportar sim então vou responder o caráter dessa entrevista com ele seria é foi né porque é passado preventivo é se tivesse alguma coisa que seria o caráter era preventivo então sim a possibilidade de deportação nesse cenário aqui acredito se fosse não é deportação é inadmissão tecnicamente falando mas é a mesma coisa seria não teria essa possibilidade agora o quanto ao viés diplomático isso é um procedimento natural nós temos uma excelente relação com Portugal nossos ascendentes são portugueses eu tenho cidadania portuguesa então tenho um carinho enorme mas assim Portugal deportou ano passado deportou ou inadmitiu inadmitiu 930 brasileiros então assim isso aí o Brasil também inadmitiu 800 e poucos não mas a minha pergunta é objetiva desculpa se ele respondesse sim acho que aquele ato foi um ato democrático de 8 de janeiro e sim o Brasil vive numa ditadura do judiciário ele seria deportado isso em si não seria o motivo mas se tivesse um outro ato muito obrigado desculpa com todo respeito a polícia federal essas perguntas aqui são absolutamente irrelevantes constrangedoras eu só queria saber agora para encerrar que foi a segunda pergunta porque que ele foi retido para embarcar de volta ao país dele então senador deixa eu responder a primeira e a segunda ele foi entrevistado num caráter preventivo se eu repeti pela acho que vigésima vez se tivesse alguma nova quebradeira aí iria se entrevistá-lo ou interrogá-lo ou prender não sei a situação mas isso é de controle migratório vamos falar da entrada isso é controle migratório isso se chama lei 13.445 controle migratório ponto acho que essa você está explicado foi o caráter preventivo você vai fazer o que no Brasil o que você acha disso daquilo é um caráter preventivo ponto controle migratório o outro ponto que você está falando na volta ele foi retido novamente eu não tenho essa informação estou sabendo agora o que o senhor está me contando eu não estou sabendo dele ter sido retido ou entrevistado não estou sabendo estou sabendo agora o que o senhor me falou então não sei ainda estou dizendo que essa informação que o senhor está dizendo não seja verídica eu não sei dessa informação dessa entrevista do retorno questão de ordem aqui senador Rogério só questão de ordem aqui o que a gente vê claramente desculpe é que o controle migratório sendo exercido por opinião política de um jornalista estrangeiro imagina se um jornalista brasileiro fosse para Portugal senador e fosse perguntado o que o senhor acha do primeiro ministro Antônio Costa se cometeu ou não cometeu crime se ele devia se aquele antigo lá o Sócrates cometeu ou não cometeu crime chamou ele de criminoso lá no Brasil aí retém o jornalista brasileiro para ser interrogado no aeroporto eu acho que a Polícia Federal que a gente tenha o máximo respeito devia nesse caso reconhecer ter a humildade reconhecer quem errou no procedimento até para dar uma tranquilidade para outros jornalistas estrangeiros poderem vir ao Brasil sem achar que vão ser retidos ali na Polícia Federal para perguntar para eles o senhor acha que o Lula cometeu ou não cometeu o crime lá durante o governo que a Petrobras foi ou não foi roubada é isso que nós estamos falando tá senador Moro nós temos aí escrito vários colegas até por respeito aos colegas que estão inscritos nós precisamos avançar com a palavra o senador Rogério Marinho em seguida o senador Hamilton Mourão selva nosso convidado eu passo a palavra ao senador Hamilton Mourão muito obrigado senhor presidente boa tarde aí doutor Rodrigo boa tarde a todos os companheiros o controle de estrangeiro é uma atividade da Polícia Federal intimamente ligada à contraespionagem então é ninguém aqui duvida nem coloca em discussão a responsabilidade que a Polícia tem e para isso precisa de um trabalho de inteligência robusto então o senhor colocou aí que na lista sua lista de alerta tem 143 mil nomes vamos colocar assim o senhor acompanha o trabalho da sua sessão de inteligência o senhor estabeleceu diretriz de quais serão os filtros a serem colocados para que essa sessão de inteligência com os dados que vai recebendo separe efetivamente quem são as pessoas que devem entrar nessa lista de alerta o senhor verifica essa lista porque às vezes se a gente deixa na mão do cara da ponta da linha ele pode cometer algum tipo de abuso e o senhor como diretor tem essa responsabilidade de controlar o processo isso eu não tenho a mínima dúvida esses filtros eles estão direcionados como aparenta aqui para um espectro político ou se o pessoal da fração quarta internacional trotiquistas que comparecem aqui ao Brasil para confraternizar os invadores de terra do MST também estão na sua lista essas são as minhas perguntas senador Rodrigo ou doutor doutor Rodrigo a pergunta que o senador Amorão fez é se eu acompanho todos não acompanho todos eu tenho uma estrutura eu tenho uma coordenação geral de migração chefe de divisão chefe de divisão de fronteira unidade de análise todo um mas assim eu recebo relatórios converso com o meu chefe de coordenação geral de migração que está até aqui presente a gente conversa todo dia recebe informação do Brasil inteiro e no que tange ao delegado o agente lá na ponta se ele comete algum abuso algum perfil assim normalmente tem um procedimento que ele responde então assim não é incomum ter procedimento na Polícia Federal não só no caso de controle migratório qualquer outro procedimento porque o senhor já chefeou milhares de pessoas eu também coordeno milhares de pessoas vamos dizer assim a gente não é não tem como estar acompanhando 24 horas todo mundo mas chegando informação a gente toma uma medida cabível em caso de alguém que cometa algum abuso um trabalho lá na ponta só vai me desculpar doutor Rodrigo mas a minha pergunta foi clara se o senhor estabeleceu diretriz para a sua atividade de inteligência e se o senhor controla os filtros que são utilizados para selecionar os nomes que vão cair nessa lista negra aí não faço um controle a lista das restrições é muito tranquila porque com a ordem judicial essa aí não há dúvida e a lista dos alertas eu não faço não tenho uma diretriz um controle não está lá o nome no alerta de uma maneira geral o pessoal atua e faz as perguntas e quando está o nome no alerta eu entendi o que o senhor quer dizer com a questão do filtro está o nome no alerta mais ou menos o perfil daquele cidadão que não é o caso só do cidadão qualquer cidadão que está no alerta e aí tem aquele perfil e o delegado lá na ponta o agente lá na ponta vem naquele perfil faz o questionamento em cima daquele perfil dele vamos dar um exemplo se também não estou dizendo que é o caso mas é um suspeito fazem perguntas daquela natureza se é um suspeito de algum outro delito fazem perguntas daquela natureza é nesse sentido bom tá bem senhor presidente pela ordem nós às 14 horas temos outra audiência aqui os nossos convidados já estão presentes inclusive aqui na sala então aqui eu vou abrir uma concessão ao senador Rogério por favor presidente eu quero agradecer a vossa excelência pela oportunidade cumprimentar o doutor Rodrigo de Melo Teixeira que é diretor da polícia administrativa e que vem falar sobre esse assunto que me pareceu bastante preocupante e eu queria fazer algumas perguntas objetivas sobre esse caso o jornalista Sérgio Tavares ele é acusado de que crime? eu respondi a esse questionamento mas respondo o senhor também com o maior prazer ele não é acusado de nenhum crime no sistema da polícia federal nós temos dois sistemas de controle os que estão com o nome no sistema de restrição e os que estão com o nome no sistema de alerta restrição é quem tem uma ordem judicial restrição não é o caso dele é quem tem o nome no restrição que tem uma ordem judicial ou de prisão ou de afastamento de cônjuge algum motivo assim não era a situação dele alerta é quem por um controle migratório não é ordem judicial é por controle migratório uma pessoa que tem que ter um caráter preventivo de fazer alguns questionamentos ao ingressar ou até sair do território nacional no caso dele não tinha ordem judicial era uma questão de controle preventivo eu vou na linha que vossa senhoria está expondo aqui ele estava numa relação de alerta de observação qual foi a motivação para ele ser colocado nessa lista de alerta pela polícia federal é um dos motivos mas acho que o motivo maior até é manifestação explícita em rede social no qual ele de certa maneira apoiava o movimento de quebradeira do 8 de janeiro manifestava opinião dizendo que a urna eletrônica é fraudada não é confiável dessa natureza então foi feita uma entrevista ele não foi preso ele não foi inadmitido ele não teve passaporte retido foi feita uma entrevista porque caso houvesse alguma manifestação de quebradeira novamente se faria outro questionamento a ele caso ocorresse o que não ocorreu graças a Deus então foi feita uma entrevista de controle migratório no aeroporto vossa senhoria considera isso um ato normal dentro da política migratória do Brasil dentro da política da linha diplomática do Brasil isso é algo natural isso é algo normal ano passado o Brasil teve 814 inadmitidos por crime de opinião não por crime de opinião não porque o que vossa senhoria está passando na comissão com todo o respeito que tem a vossa senhoria é que ele foi detido por um crime de opinião ele não responde a um inquérito ele não responde a uma ação penal ele não é formalmente acusado mas ele foi detido e se não a justa causa para a prática de tal ato isso é um abuso de poder é um constrangimento ilegal só me permite estar um contextualizando ele não foi detido não foi detido ali no momento do controle migratório a pessoa pode ser abordada abordada ou entrevistada todos nós já viajamos para o exterior todos nós passamos por um controle migratório todos nós quando eu chego nos Estados Unidos eu tenho que apresentar meu passaporte meu visto eu passo o funcionário do controle migratório lá e pergunto onde que eu vou qual hotel que eu vou ficar no caso dele foi um controle migratório com algumas perguntas no que tange a opinião dele que ele defendeu o vandalismo do 8 de janeiro ou a questão de urna eletrônica porque teve esse vamos dizer esse plus na entrevista dele mas dentro do devido vamos 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 senhor presidente é uma pena que a gente está com o debate então eu lhe entendo e aqui todos tiveram oportunidade até se excederam por conta da falta de membros nessa comissão o problema é que as 14 horas prometo a minha excelência as 14 horas nós teremos outra as 14 horas a pergunta que o senhor fez ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes no mínimo a pergunta que o senhor está fazendo ela foi no mínimo feita aqui 4 vezes a resposta foi diferente presidente ele está só repetindo o que ele já disse para todos eu não estou aqui defendendo porque eu entendo o senhor chegou atrasado eu entendo perfeitamente mas a pergunta que o senhor fez ela foi feita para praticamente todos não senhor presidente vamos concluir eu não cheguei atrasado não senhor presidente essa casa tem muitas comissões funcionando muito trabalho aqui e eu confesso a vossa senhoria que eu estava acompanhando minha assessoria também passando e as explicações que estão sendo dadas não são explicações com todo respeito a vossa senhoria plausível alguém ser detido eu já fui para vários países já passei por controle migratório em vários países nunca fui detido por nenhuma polícia federal de outro país por crime de opinião nem nos países que são países com a política de censura de controle só para lhe ajudar eu fui preso você acredita nisso eu não eu e vários companheiros fomos presos na Venezuela nós íamos fazer uma mas aí é o exemplo de democracia não estou lhe dando um exemplo eu já fui preso eu já fui preso para vossa excelência ver a gravidade do que nós estamos correndo é justamente para impedir que o Brasil chegue a essa condição de constrangimento de abuso de poder de ausência de democracia que nós temos que levantar a voz num ambiente como esse se num ambiente plural como é o Senado Federal e diante de uma autoridade que está a exercer poder no país nós não tivermos a prerrogativa de dizer aqui que está errado e está errado senhor presidente ele foi enquadrado posteriormente a isso houve o indiciamento dele por aquilo que ensejou a detenção temporária dele para averiguação ou para checagem ou para questionamento ele foi indiciado em razão de ter feito apologia porque é o que você está falando aqui ele fez apologia ao 8 de janeiro ele fez apologia a fraude em urna eletrônica ele foi indiciado depois disso? Senador reiterando aqui novamente o controle ele não tem então só para a gente vamos fazer uma correção técnica para a gente ficar para facilitar o entendimento ele não foi detido ele não foi preso ele não foi inadmitido quanto tempo ele ficou lá? creio que umas 3 horas mais ou menos isso não significa uma pessoa ficar detida? isso é controle migratório no aeroporto de Guarulhos que tem uma demanda gigantesca então é um controle migratório ele respondeu algumas perguntas por quê? por causa do caráter preventivo caso tivesse algum problema de alguma coisa nós iríamos obviamente perguntar para ele se ele participou de alguma quebradeira que não ocorreu graças a Deus então é um controle o nome mesmo diz a lei 13.445 é um controle migratório você está entrando aqui o senhor vai ficar hospedado aonde? o senhor tem recursos próprios o senhor vem como turista ou vem trabalhar é um controle migratório agradeço vossa senhora senhor presidente eu vou agradecer vossa excelência a oportunidade de manifestar o Brasil está vivendo um período extremamente perigoso há um há um nítido movimento de perseguição a quem pensa diferente o direito de opinião sendo cerceado no Brasil pessoas que estão fora do Brasil em razão do exercício desse direito e eu quero aqui de maneira muito clara dizer que eu não preciso concordar com o que pensam aqueles que estão inclusive na condição que está fora do país para defender aqui o direito que cada um tem de exercer plenamente o seu direito à liberdade de expressão eu tenho dever eu tenho obrigação de defender esse direito essas garantias e aí lamentar que outros extremos grupos organizados no Brasil que exercem o direito de opinião para pregar crime contra o direito de propriedade para pregar crime de ódio contra pessoas grupos religiosos países não sofrem as mesmas consequências aqui há uma escolha política de perseguição a uma fatia daqueles que pensam diferente dentro do Brasil o que eu lamento espero que isso não se repita em nosso país ok com a palavra o senador Fabiano Contarato obrigado senhor presidente eu quero aqui parabenizar e agradecer o doutor Rodrigo de Mello Teixeira por ter comparecido a essa comissão de segurança pública a sua compreensão senador Fabiano Contarato para finalizar presidente um pela ordem para finalizar minha participação eu vou ceder aqui e você finaliza por favor senhor presidente eu quero agradecer ao doutor Rodrigo delegado da gloriosa Polícia Federal mas baseado em algumas informações evasivas e imprecisas e eu não o ataco mas sim a falta de informação que a sua equipe lhe subsidiou com base nas perguntas que foram feitas para o jornalista Sérgio Tavares por acompanhar o trabalho de Sérgio Tavares e saber com certeza que ele jamais apoiaria quebra-quebra em Brasília por considerar que perguntar sobre ditadura da toga urna eletrônica ou qualquer motivo isso não são perguntas de uma imigração democrática e sim de uma polícia política e eu tenho certeza e lhe afirmo categoricamente as perguntas que foram feitas nesse depoimento se nós vivemos ditadura da toga se ele apoia se ele diz que é a urna brasileira se ele respondesse sim ele não ia ser deportado ele estaria preso como vários jornalistas dentro e fora do Brasil perderam seu direito a liberdade de expressão inclusive seu passaporte então com base nessas preocupações eu estou encaminhando para o senhor agora eu cito que o espectro político partidário que eu defendo os valores que eu defendo as bandeiras que eu defendo estão ameaçadas por parte da polícia federal que foi cooptada pelo atual governo então estou encaminhando para o senhor através da Secretaria de Segurança através da Comissão de Segurança Pública um pedido à polícia federal para que esses 147 mil nomes que estão sob vigilância sejam submetidos a sua análise logicamente com todo o sigilo necessário para sabermos dos 147 mil quantos são de direita quantos são de esquerda quantos são ramas quantos são tudo porque sinceramente se estão investigando o cara porque tá obrigado senhor presidente senador Girão com o senhor eu encerro os trabalhos dessa comissão que às 14 horas nós temos ainda aqui uma outra audiência em primeiro lugar senhor presidente eu queria subscrever ele quer falar aqui 30 segundos não pode falar em primeiro lugar eu gostaria de subscrever o pedido a solicitação do senador Jorge Seif quero dizer que foi muito emblemático parabéns senador Sérgio Petecão presidente dessa comissão uma audiência altíssima aqui de alto nível de respeito e de audiência para com os brasileiros que estão nos acompanhando agora pela TV Senado pela mídia social do Senado Federal foi muito emblemático senhor presidente porque o senhor Rodrigo o doutor Rodrigo de Mello Teixeira foi muito transparente aqui ele não se furtou a responder as perguntas e para mim com todo respeito a quem pensa diferente é isso numa democracia ficou muito claro os objetivos políticos da retenção por 4 5 horas do senhor do jornalista Sérgio Tavares de Portugal aliás a sorte dele senador Marcos Rogério é porque ele é português a sorte dele é porque ele é português porque se fosse um brasileiro como alguns que chegaram foram presos passaporte retido conta bancária bloqueada rede social por determinação judicial bloqueada não teria conseguido sair do país porque o devido processo legal hoje não é respeitado então senhor presidente eu quero lhe dizer que o brasileiro está com medo por isso essa comissão de segurança pública que o senhor é presidente está fazendo um grande trabalho aqui pelo menos deixando vir as vísceras à tona do quanto nós temos que caminhar para retomar a nossa democracia eu vou fazer a solicitação do colega que não faz parte da comissão o pedido que foi feito agora há pouco pelo senador Portinho porque nós precisamos saber ter acesso à inteligência pode ser de uma forma fechada inclusive se tiver que pedir uma audiência fechada que não vou pedir porque o jornalista enquanto nós estamos fazendo essa audiência há três horas e meia o jornalista está assistindo lá de Portugal e foi muito objetivo aqui dizendo que em nenhum momento nas redes sociais dele ele foi favorável ao 8 de janeiro em nenhum momento ele foi favorável à quebradeira então há um conflito das informações de inteligência da Polícia Federal que eu estou ansioso para receber eu prefiro acreditar na minha Polícia Federal me perdoe eu também acredito na Polícia Federal inclusive defenda a autonomia dela se ela tivesse a autonomia que o senhor assinou e eu assinei o senhor está montando em cheque o jornalista está lá eu estou ansioso para receber isso faz parte do meu papel investigar o presidente investigar eu acredito na minha Polícia Federal eu também por isso que quero esperar a documentação agora eu acho senhor presidente todos nós acreditamos ele está montando em cheque que no mínimo que no mínimo aí eu vou reiterar uma colocação do senador Sérgio Moro por essas por essa retenção política que a gente possa ver a Polícia Federal pedindo desculpas a esse cidadão por ficar quatro horas sendo constrangido no aeroporto de Guarulhos isso eu acho que vai ser um ato valoroso da nossa Polícia Federal porque a gente não vê esse procedimento com quem defende com quem defende Maduro com quem defende Daniel Ortega com quem defende o MST com quem defende o grupo terrorista Ramais porque que são dois pesos e duas medidas com conservadores com gente de direita então eu sou apenas um dos 81 membros do Senado e peço desculpas ao senhor Sérgio Tavares pelo que está acontecendo e espero ver a gloriosa a honrosa Polícia Federal que eu sou um dos principais defensores aqui com a PEC da autonomia que o senhor assinou senador Peter Cão assinou autonomia da Polícia Federal para que ela possa cumprir o seu trabalho que a Polícia Federal possa ter essa humildade de pedir desculpa a um país amigo a um país olha o senhor sabe que Portugal tem um histórico conosco que nós temos que valorizar nós temos que valorizar corre sangue nas vezes nos brasileiros de português e muitas vezes o brasileiro faz injustiça fazendo piada com português nós temos uma dívida histórica com os portugueses também e acontece um fato desse é realmente de se assustar mas nós vamos aqui cumprir o nosso papel muito obrigado senhor presidente eu agradeço se colocando à disposição não criando nenhum tipo de dificuldade acho que eu cheguei a falar com o senhor não falei ou não não falei não né o doutor Rodrigo Melo ele é o responsável por essa essa área da Polícia Federal aeroportos acho que portos aeroportos desculpa é isso doutor e que ele tem muito mais informações para nos ajudar aqui na comissão daí o entendimento da minha parte da minha parte eu não tenho nenhum tipo de né ou superintendente ou diretor e para mim se está vindo as informações que vossa excelência que o autor do requerimento se o senhor não ficar satisfeito na explanação dele só convida agora era como chamar o ministro para tratar desse assunto nós temos que estabelecer critérios aqui na comissão é o que eu penso desculpe quem sou eu para estar discutindo com o senhor eu acho que a ponderação de vossa excelência tem razão mas por exemplo nós concordamos em não convocar o ministro foi naquele caso até da questão lá de de Mossoró no caso anterior havia uma cogitação de convocar o ministro feito uma ponderação não vamos chamar o diretor da polícia federal para esclarecer esse episódio e de repente ele também não comparece eu acho sinceramente senador eu não concordo nesse caso não eu lhe entendo ele deveria ter vindo se coloca à disposição para estar presente não eu lhe entendo a gente não está chamando ele aqui toda semana para falar eu lhe entendo só que só que o critério que foi estabelecido para o ministro na minha humilde opinião eu achei que era o mesmo critério que nós poderíamos estabelecer aqui nós temos uma autoridade da polícia federal jamais o diretor de polícia federal ia mandar uma pessoa aqui que não tivesse preparado para falar sobre o assunto é isso que eu entendi nós temos aqui a maior autoridade de portos e aeroportos é o delegado e é isso que eu estou entendendo que o senhor está tentando como requerente senhor presidente eu queria desejar boas-vindas ao senhor Rodrigo Melo Teixeira que é diretor de polícia administrativa sempre é muito bom dialogar ouvir o nosso objetivo aqui é pelo respeito que a gente tem a polícia federal pode ter convicção disso conjunto da obra da polícia federal é de encher os olhos dos brasileiros inclusive estamos completando agora nessa semana domingo os 10 anos da operação lava jato que o brasileiro acompanhou cada operação e vocês fizeram um trabalho junto com a força tarefa que foi muito competente mas presidente a gente precisa relembrar um pouco o histórico como bem lembrou o senador Sérgio Moro a ideia original era chamar o ministro Lewandowski o senhor lembra disso o senhor ponderou o senhor chegou e disse vamos tentar uma coisa mais objetiva o diretor da polícia federal foi o ministro que ponderou quem sou eu para ponderar ele que ponderou que a polícia federal poderia ter mais informações poderia ter mais informações então a expectativa nossa pelo menos até agora minha aqui era de ouvir o doutor Andrei que a gente já teve em outros eventos com ele aqui mesmo no senado federal na formação da turma da polícia legislativa então era importante que a gente ouvisse o diretor geral eu quero deixar muito claro que eu sou um dos grandes defensores da polícia federal não sei se o senhor lembra nós entramos juntos aqui no senado e eu propus senador Petecão uma PEC para dar autonomia independência à polícia federal em 2020 conseguimos a assinatura o senhor foi signatário também vários colegas senadores então era eu acho que uma questão até de liturgia de respeito não que a vinda do senhor Rodrigo muito pelo contrário não é desrespeito mas eu acredito que era uma questão de de uma cordialidade importante dessa dessa casa da república que está fazendo 200 anos está recebendo aqui o diretor da polícia federal mas nós vamos fazer os questionamentos ao senhor Rodrigo vamos continuar até em respeito à presença dele aqui se não nos sentirmos contemplados aí a gente hoje mesmo não sei se o senhor vai fazer deliberativa mais tarde ou outro momento a gente chama ou o ministro ou o diretor geral da polícia federal muito obrigado senhor presidente eu só gostaria de ser justo eu só gostaria de ser justo o diretor o diretor da polícia federal ele pessoalmente tomou a liberdade e me ligou me ligou se colocando à disposição se colocando à disposição vem a hora que for necessário mas que o diretor de portos e aeroportos que é o que está é o debate que vai vai ser feito aqui com certeza teria mais informações e poderia ajudar mais esta comissão nesse debate e foi por aí que eu interpretei eu não tinha nenhum problema de dizer não eu gostaria que o senhor tivesse presente lá agora o problema só que na minha humilde opinião peço até desculpa senhores foi no sentido de que nós pudéssemos trazer mais informação para essa comissão foi só nesse sentido nada de proteger até porque eu nem conheço o homem não sei nem quem é ele falei com ele por telefone é isso ficou claro espero com a palavra o senhor Rodrigo Melo Teixeira para a sua exposição no prazo de que ele achar necessário botei 30 minutos mas se ele quiser falar só 20 só fala 20 senador Petecão agradeço ao senhor pelo convite agradeço os senadores pelo convite da minha presença aqui hoje e estamos aqui à disposição para levar os esclarecimentos necessários aqui para o senado para a comissão de segurança e foi interessante esse debate inicial porque como se trata de um assunto técnico e para ficar claro para ficar bem didático a polícia federal assim como funciona o poder executivo tem um diretor geral que seria simétrico como presidente da república e várias diretorias temáticas e a diretoria da qual eu sou o diretor ela trata do tema de controle de portos aeroportos controle migratório e outros assuntos que não são tema hoje aqui da reunião do convite então tomo a disposição por se tratar de um assunto extremamente técnico acredito ser a diretoria temática mais indicada para prestar as informações que os senhores entenderam necessário o senhor que 2022 e com a e com o o o